A mais perigosa superstição, de Larkin Rose, traduzido e narrado por Gustavo Cardoso. Dedicação. Este livro é dedicado a duas pessoas. A primeira pessoa, que por ter lido este livro, desobedece uma ordem de ferir alguém. E a pessoa, que como resultado, não é ferida. Preparando o leitor. O que você vai ler neste livro vai, com toda probabilidade, diretamente contra o que seus pais e professores lhe ensinaram. Contra tudo o que lhe foi dito pelas igrejas, pela mídia e pelo governo. E contra muito do que você, sua família e seus amigos sempre acreditaram. Não obstante, é a verdade que você verá, se você se permitir considerar o tema objetivamente. Não somente é a verdade, mas pode ser a verdade mais importante que você já ouviu. Mais e mais pessoas estão descobrindo esta verdade. Mas para fazer isso, é necessário deixar de lado muitas assunções pré-concebidas e superstições profundamente enraizadas. É necessário abandonar a doutrinação de uma vida inteira e analisar algumas ideias novas de maneira justa e honesta. Se você fizer isto, você experimentará uma mudança dramática em sua visão de mundo. É quase certo que você se sentirá desconfortável no início, mas no longo prazo, valerá o esforço. E se pessoas suficientes decidirem vir e adotar essa verdade, não só a visão delas mudará drasticamente, mas o mundo também mudará radicalmente, para melhor. Mas se uma simples verdade pudesse mudar o mundo, já não a conheceríamos e não a teríamos colocado em prática há muito tempo? Se os humanos fossem uma raça puramente racional e objetiva, sim. Mas a história mostra que a maioria dos seres humanos literalmente preferiria morrer a objetivamente reconsiderar os sistemas de crença em que foram criados. O homem comum, que lê no jornal sobre guerra, opressão e injustiça, vai se perguntar por que tal dor e sofrimento existem, e desejará que isso termine. No entanto, se lhe for sugerido que são as suas próprias crenças que estão contribuindo para a miséria, ele quase certamente irá repudiar tal sugestão sem pensar duas vezes, e pode até atacar aquele que a fez. Portanto, ouvinte, se suas crenças e superstições, muitas das quais você não escolheu para si, mas simplesmente herdou como uma verdade inquestionável, tem mais importância para você do que a verdade e a justiça, então, por favor, pare de ler agora e dê este livro a outra pessoa. Se, por outro lado, você está disposto a questionar algumas de suas noções pré-concebidas, adotadas há muito tempo, caso isso possa reduzir o sofrimento dos outros, então leia este livro, e depois o dê a outra pessoa. Parte 1 A mais perigosa superstição Começando com a moral da história Quantos milhões contemplaram os horrores brutais da história, com seus incontáveis exemplos de tratamento desumano, feito por um ser humano a outro, e se perguntaram, como tais coisas poderiam acontecer? Na verdade, a maioria das pessoas não iria querer saber como isso acontece, porque elas mesmas estão apegadas à crença que torna isso possível. A vasta maioria do sofrimento e injustiça no mundo, hoje e desde milhares de anos, pode ser atribuída a uma só ideia. Não é a ganância, o ódio ou qualquer outra emoção ou ideal que geralmente leva à culpa pelos males da sociedade. Ao invés disso, a maior parte da violência, roubo, agressão e assassinato no mundo é resultado de uma mera superstição. Uma crença, em que mesmo universalmente aceita, é contrária a qualquer evidência ou pensamento lógico, embora, é claro, aqueles que a mantêm não enxergam desta forma. A moral da história deste livro é fácil de expressar, se bem que difícil para a maioria das pessoas aceitar, ou sequer examinar calma e racionalmente. A crença em autoridade, o que inclui toda a crença em governo, é irracional e autocontraditória. Ela é contrária à civilização e à moralidade, e constitui a mais perigosa e destrutiva superstição que jamais existiu. Mais do que ser uma força de ordem e justiça, a crença na autoridade é a maior inimiga da humanidade. É claro, quase todos crescem acreditando o exato oposto, que obediência à autoridade é uma virtude, pelo menos na maioria dos casos. Que respeitar e consentir as leis do governo é o que nos torna civilizados, e que desrespeito por autoridade leva apenas ao caos e à violência. De fato, as pessoas têm sido tão bem treinadas a associar obediência com ser bom, que atacar o conceito de autoridade vai soar para a maioria como insinuar que não existissem coisas como o certo e o errado, que não há necessidade de respeitar quaisquer padrões de conduta, que não é necessário possuir qualquer moral. Não é isso que está sendo defendido aqui. Muito pelo contrário. Na verdade, a razão pela qual o mito da autoridade precisa ser demolido é precisamente porque existem coisas como o certo e o errado, e que as pessoas deveriam se empenhar em viver de forma moral. Apesar das constantes campanhas autoritárias alegarem o contrário, ter respeito pelas autoridades e ter respeito pela humanidade são coisas mutuamente e diametralmente opostas. A razão para não respeitar o mito da autoridade é para que possamos respeitar a humanidade e a justiça. Há um forte contraste entre o que aprendemos ser o propósito da autoridade, criar uma sociedade pacífica e civilizada, e os resultados da autoridade em ação no mundo real. Folheie qualquer livro de história e você verá que a maior parte da injustiça e destruição que ocorreu pelo mundo não foi o resultado das pessoas infringindo a lei, mas sim os resultados de pessoas obedecendo e impondo as leis de vários governos. Os males que foram cometidos apesar da autoridade são triviais comparados aos males que foram cometidos em nome da autoridade. Mesmo assim, crianças ainda são ensinadas que paz e justiça vêm do controle autoritário, e que apesar dos flagrantes males cometidos por regimes autoritários pelo mundo ao longo da história, elas ainda são obrigadas moralmente a respeitar e obedecer ao atual governo de seu próprio país. Elas são ensinadas que, fazendo o que é mandado, é sinônimo de ser uma boa pessoa, e que, seguir as regras, é sinônimo de fazer a coisa certa. Pelo contrário, ser uma pessoa moral requer assumir a própria responsabilidade de julgar o certo e o errado, e seguir sua própria consciência, o oposto de obedecer e respeitar a autoridade. O motivo pelo qual é tão importante que as pessoas compreendam este fato é que o primeiro perigo gerado pelo mito da autoridade não é encontrado na mente dos controladores no governo, mas nas mentes daqueles sendo controlados. Um indivíduo desagradável que adora dominar os outros é uma ameaça trivial à humanidade, a menos que muitas outras pessoas vejam tal dominação como legítima, porque é feita via leis do governo. A mente perturbada de Adolf Hitler, por si só, oferecia pouca ou nenhuma ameaça à humanidade. Foram os milhões de pessoas que viram Hitler como autoridade, e por isso sentiram-se obrigadas a obedecer aos seus comandos e executar suas ordens, que na verdade causaram o dano feito pelo terceiro Reich. Em outras palavras, o problema não é que pessoas cruéis acreditam em autoridade. O problema é que basicamente pessoas boas acreditam em autoridade, e como resultado, acabam defendendo e mesmo cometendo atos de agressão, injustiça e opressão, até assassinatos. O estatista comum, aquele que acredita em governo, enquanto lamenta todas as maneiras em que a autoridade foi usada como ferramenta do mal, mesmo em seu próprio país, ainda insistirá que é possível para o governo ser uma força do bem, e ainda imagina que a autoridade pode e deve prover o caminho para a paz e justiça. As pessoas falsamente assumem que muitas das coisas úteis e legítimas que beneficiam a sociedade humana requerem a existência do governo. É bom, por exemplo, para as pessoas organizarem uma defesa mútua, trabalharem juntas para atingirem objetivos comuns, encontrarem maneiras de cooperar e conviver pacificamente, chegarem a acordos e planos que mais satisfatoriamente permitem aos seres humanos existirem e prosperarem em uma civilização mutuamente benéfica e não violenta. Mas não é isso que o governo é. Apesar do fato que governos sempre alegam estar agindo em nome das pessoas e do bem comum, a verdade é que governo, pela sua própria natureza, está sempre na direção oposta dos interesses da humanidade. Autoridade não é uma ideia nobre que às vezes dá errado, nem é um conceito básico válido que é ocasionalmente corrompido. De cima a baixo, do início ao fim, o próprio conceito de autoridade em si é desumano e terrivelmente destrutivo. É claro, muitas pessoas vão achar tal afirmação difícil de engolir. O Estado não é uma parte essencial da sociedade humana? Não é um mecanismo que torna possível a civilização, porque nos forçam, seres humanos imperfeitos, a nos comportar de maneira ordeira e pacífica? Não é a promulgação de regras e leis que nos permite conviver, resolver disputas de maneira civilizada, negociar e assim interagir de maneira justa e não violenta? Não ouvimos desde sempre que se não fosse pela força da lei e um respeito comum pela autoridade, não estaríamos melhor que um bando de animais estúpidos e violentos, vivendo em um estado perpétuo de conflito e caos? Sim, é o que nos foi dito. E não, nada disso é verdade. Mas tentar desembaraçar nossas mentes de mentiras de longa data, tentando extrair a verdade de uma selva de falsidades profundamente entranhadas, pode ser excessivamente difícil, sem mencionar desconfortável. Visão geral da obra Nos capítulos seguintes, o ouvinte será conduzido por vários estágios para entender completamente por que a crença em autoridade realmente é a mais perigosa superstição na história do mundo. Primeiro, o conceito de autoridade será esmiuçado até sua essência mais básica, para que possa ser definido e examinado objetivamente. Na parte 2, será mostrado que o conceito por si só é fatalmente falho, que a premissa básica de todo governo é completamente incompatível com a lógica e moralidade. De fato, será demonstrado que governo é uma crença puramente religiosa, uma aceitação baseada na fé da existência de uma entidade mitológica super-humana que nunca existiu e nunca existirá. Não é esperado que o ouvinte aceite tal afirmação chocante sem ampla evidência e argumentação lógica, o que será provido. Na parte 3, será mostrado que a crença em autoridade, incluindo toda a crença em governo, é terrivelmente perigosa e destrutiva. Especificamente, será exposto como a crença em autoridade, dramaticamente impacta as percepções e ações de vários tipos de pessoas, levando literalmente bilhões de pessoas, uma vez boas e pacíficas, a consentir ou cometer atos de agressão violenta e imoral. De fato, todos que acreditam em governo fazem isso, embora a vasta maioria não perceba e nega veementemente. Finalmente, na parte 4, será dado ao ouvinte uma conjectura de como a vida sem a crença em autoridade poderia ser. Contrário à assunção comum que a inexistência de governo significaria caos e destruição, será mostrado que quando o mito da autoridade é abandonado, muito mudará, mas também muito ficará igual. Será mostrado porque, em vez de a crença no governo ser propícia e necessária a uma sociedade pacífica, como quase todo mundo já foi ensinado, a crença é de longe o maior obstáculo para a cooperação, para a organização de uma sociedade mutuamente benéfica e para a coexistência pacífica. Em resumo, será exposto porque a verdadeira civilização pode e vai existir apenas depois que o mito da autoridade for erradicado. Identificando o inimigo Para avaliar o conceito de autoridade e determinar o seu valor, devemos começar definindo claramente o que isso significa e o que é. Desde a primeira infância, somos ensinados a nos submeter à vontade da autoridade, a obedecer aos decretos daqueles que, de uma forma ou outra, adquiriram posições de poder e controle desde o começo. A bondade de uma criança é medida, seja explícita ou implicitamente, primeiro por quão bem ela obedece aos seus pais, depois por quão bem obedece aos professores, e depois por quão bem ela obedece às leis do governo. Seja de maneira implícita ou declarada, a sociedade é saturada com a mensagem que obediência é uma virtude e que as pessoas boas são aquelas que fazem o que as autoridades as diz para fazer. Como resultado desta mensagem, os conceitos de moralidade e obediência ficaram tão confusos na cabeça da maioria das pessoas que qualquer ataque à noção de autoridade vai, para a maioria, parecer como um ataque à própria moralidade. Qualquer alegação de que governo é inerentemente ilegítimo vai soar como alegar que todos deveriam se comportar como animais ferozes e indiferentes, vivendo a vida pela lei da sobrevivência do mais forte. O problema é que o sistema de crença da pessoa comum repousa sobre uma miscelânea de conceitos e presunções vagas e frequentemente contraditórias. Termos como moralidade e obediência, leis e legislações, líderes e cidadãos, são usados constantemente por pessoas que nunca examinaram tais conceitos de forma racional. O primeiro passo para entender a natureza da autoridade ou governo é definir o que a palavra significa. O que é essa coisa chamada governo? O governo diz às pessoas o que fazer, mas por si só isso não nos dá uma definição suficiente, porque todos os tipos de indivíduos e organizações dizem aos outros o que fazer. Governo, no entanto, não simplesmente sugere ou solicita, ele comanda. Mas um comercial pode dizer, haja agora. Também pode ser afirmado que um pregador que diz à sua congregação o que fazer está dando comandos, mas eles não são governo. Diferentemente dos comandos dos pregadores e comerciais, os comandos do governo são sustentados pela ameaça de punição, do uso da força contra aqueles que não aquecerem, aqueles que forem pegos quebrando a lei. Mas mesmo isso não nos dá uma definição completa, porque ladrões de rua e valentões também impõem os seus comandos, mas eles não são governo. A característica que distingue a autoridade é que se pensa que ela tem o direito de dar e impor comandos. No caso do governo, seus comandos são chamados leis, e desobedecê-las é chamado crime. A autoridade pode ser resumida como o direito de dominar. Não é meramente a habilidade de controlar os outros pela força, o que por alguma extensão quase todas as pessoas possuem. É o suposto direito moral de controlar os outros pela força. O que diferencia uma gangue de rua do governo é como eles são percebidos pelas pessoas que eles controlam. As transgressões, roubos, extorsões, agressões e assassinatos cometidos pelos bandidos comuns são percebidos por quase todos como sendo imoral, injustificado e criminal. As suas vítimas podem aquecer aos comandos, não por algum sentimento de obrigação moral a obedecer, mas meramente por medo. Se as pretensas vítimas de uma gangue de rua acharem que poderiam resistir sem algum perigo para elas, assim o fariam, sem o menor sentimento de culpa. Elas não identificam o bandido de rua como algum governante legítimo. Elas não o imaginam como autoridade. O saque coletado pelo bandido não é referido como imposto e suas ameaças não são chamadas leis. As exigências e comandos daqueles que usam rótulo de governo, por outro lado, são vistas de forma muito diferente pela maioria daqueles a quem os comandos são direcionados. O poder e controle que os legisladores do governo exercem sobre todos os outros é visto como válido e legítimo, legal e bom. Da mesma forma, muitos que consentem com tais comandos ao obedecer a lei e aqueles que entregam seu dinheiro ao pagar impostos, não o fazem meramente por medo da punição em caso de desobediência, mas também por um sentimento de obrigação de obedecer. Ninguém se orgulha em ser roubado por um ladrão de rua, mas muitos veem o rótulo de cidadão pagador de impostos e seguidor da lei como uma medalha de honra. Isso se deve inteiramente a como uma pessoa percebe aqueles dando os comandos. Se eles são vistos como autoridades, um mestre legítimo, então, por definição, eles são vistos como tendo o direito moral de dar tais comandos, o que, por sua vez, implica em uma obrigação moral por parte das pessoas obedecerem a estes comandos. Declarar-se como cidadão pagador de impostos é se gabar pela obediência leal ao governo. No passado, algumas igrejas alegaram ter o direito de punir hereges e outros pecadores, mas no mundo ocidental de hoje, o conceito de autoridade está quase sempre atribuído ao governo. De fato, estes dois termos podem agora ser usados quase simultaneamente, já que, nestes tempos, um implica o outro. Autoridade supostamente deriva as leis emanadas pelo governo. E governo é a organização em que se imagina que possui o direito de governar, isto é, autoridade. É essencial diferenciar um comando justificado com base na situação e um comando justificado com base em quem deu a ordem. Apenas o último é o tipo de autoridade mencionada neste livro, embora o termo seja ocasionalmente utilizado em outro sentido, o que tende a confundir esta distinção. Quando, por exemplo, alguém afirma que tem a autoridade de deter um ladrão para pegar de volta a bolsa de uma senhora de idade, ou diz que tem a autoridade para remover os invasores de sua propriedade, ele não está alegando que possui algum direito especial que outros não possuem. Ele está simplesmente dizendo que acredita que, em certas situações, é justificado dar ordens ou usar a força. Em contraste, o conceito de governo é sobre certas pessoas terem algum direito especial de dominar. E essa ideia, a noção de que algumas pessoas, por resultado de eleições ou outros rituais políticos, por exemplo, têm o direito moral de controlar outros em situações em que a maioria das pessoas não teriam, é o conceito utilizado aqui. Apenas aqueles no governo são reconhecidos como os que possuem o poder para promulgar leis. Imagina-se que apenas eles possuem o direito de coletar impostos. É pensado que apenas eles detêm o direito de decretar guerras, de regular certos assuntos, de conceder licenças para várias atividades e assim por diante. Quando a crença em autoridade é discutida neste livro, este é o significado que está sendo utilizado. A ideia de que algumas pessoas têm o direito moral de forçadamente controlar os outros e que, consequentemente, os outros têm a obrigação moral de obedecer. Deve ser destacado que a autoridade está sempre nos olhos do espectador. Se quem estiver sendo controlado acredita que quem o controla possui tal direito, então aquele que é controlado vê o controlador como autoridade. Se quem estiver sendo controlado não acha que o controle seja legítimo, então o controlador não é visto como autoridade, mas simplesmente como um bandido ou como um ladrão. Os tentáculos da crença em autoridade alcançam cada aspecto da vida humana, mas o denominador comum é sempre o reconhecimento da legitimidade de exercer controle sobre os outros. Cada lei e imposto federal, estadual e local, cada eleição e campanha, cada licença e permissão, cada debate e movimento político. Em resumo, tudo o que tem a ver com governo, de um trivial regulamento de um vilarejo à guerra mundial, baseia-se inteiramente na ideia de que algumas pessoas adquiriram o direito moral de uma forma ou outra, de um grau ou outro, de dominar as pessoas. O tema aqui não é o uso incorreto da autoridade ou um argumento sobre bom governo contra mal governo, mas uma análise do conceito fundamental e implícito de autoridade. Se a autoridade é vista como absoluta ou se ela tem condicionantes e limitações sobre si, talvez tenha uma influência em quanto o dano à autoridade faz. Mas isso não diz nada se o conceito implícito é racional. A Constituição dos Estados Unidos, por exemplo, imagina-se que ela criou uma autoridade que, pelo menos em teoria, possui severas restrições no direito de dominar. No entanto, ela ainda buscou criar uma autoridade com o direito de fazer coisas, como impostos e regulações, que o cidadão comum não tem direito de fazer. Embora a intenção fosse dar o direito de domínio apenas sobre certos assuntos específicos, ainda afirmava conceder alguma autoridade para uma classe dominante e, como tal, é da mesma maneira alvo das críticas à autoridade como uma autoridade de um ditador supremo seria. O termo autoridade é por vezes usado de formas que não têm relação com o assunto deste livro. Por exemplo, alguém que é um expert em algum campo é frequentemente referido como uma autoridade. Da mesma forma, alguns relacionamentos se assemelham à autoridade, mas não envolvem qualquer direito de dominar. A relação empregador-empregado é reiteradamente vista como se houvesse um chefe e um subalterno. Porém, não importa o condominador ou arrogante seja o empregador, ele não pode conscrever trabalhadores ou aprisioná-los por desobediência. O único poder que ele realmente possui é o de encerrar este arranjo, demitindo o empregado. E o empregado tem o mesmo poder, pois ele pode se demitir. O mesmo é válido para outros relacionamentos que podem aparentar autoridade, como um artesão e seu aprendiz, um mestre de artes marciais e seu pupilo, ou um treinador e o atleta que ele treina. Tais cenários envolvem contratos baseados em acordo mútuo e voluntário, em que cada lado é livre para optar o término do contrato. Tal relação em que uma pessoa permite que outra conduza suas ações na esperança de que ela será beneficiada pelo conhecimento ou habilidade alheia, não é o tipo de autoridade que constitui a mais perigosa superstição, se é que constitui alguma autoridade. Governo não existe. Muitas pessoas acreditam que governo é necessário, embora elas reconheçam que autoridade geralmente leva à corrupção e abuso. Elas sabem que governo pode ser ineficiente, injusto, irrazoável e opressor, mas ainda creem que autoridade pode ser uma força para o bem. O que elas falham em perceber é que o problema não é só que o governo produz resultados inferiores ou que geralmente se abusa da autoridade. O problema é que o próprio conceito é absolutamente irracional e contraditório. Não é nada mais que uma superstição, desprovida de qualquer suporte ou evidência lógica. As pessoas o mantêm apenas por causa do resultado de uma constante doutrinação, como um culto, desenvolvida para esconder o absurdo lógico do conceito. Não é uma questão de grau ou de como é utilizada. A verdade é que autoridade não existe e não pode existir. e a falha em reconhecer isso levou bilhões de pessoas a acreditar em coisas que são terrivelmente destrutivas. Não pode existir algo como boa autoridade. De fato, não há sequer algo como autoridade. Por estranho que possa parecer, pode facilmente ser comprovado. Em resumo, governo não existe. Nunca existiu ou existirá. Os políticos são reais, os soldados e a polícia que impõem a vontade dos políticos são reais, os edifícios que eles habitam são reais, as armas que eles carregam são muito reais. Mas a sua suposta autoridade não é. E sem aquela autoridade, sem o direito de fazer o que eles fazem, eles não são nada mais que um monte de bandidos. O termo governo implica legitimidade, significa o exercício da autoridade sobre certas pessoas ou lugares. A forma com que as pessoas falam daqueles no poder, chamando seus comandos de leis, referindo a desobediência a elas como crime e assim por diante, implica o direito do governo mandar e uma correspondente obrigação por parte dos sujeitos a obedecer. Sem o direito de governar autoridade, não há razão para chamar a entidade de governo e todos os políticos e seus mercenários tornam-se plenamente indistinguíveis de uma organização criminosa gigante. As suas leis não são mais válidas que as ameaças de assaltantes ou ladrões de carros e que, na realidade, é o que cada governo realmente é, uma ilegítima gangue de criminosos, ladrões e assassinos, mascarados como uma entidade com o direito legítimo de governar. O motivo pelo qual os termos governo e autoridade aparecem sempre entre aspas ao longo deste livro é porque não há e nunca haverá o legítimo direito de governar. Então, o governo e autoridade não existem realmente. Neste livro, estes termos são apenas para se referir às pessoas e gangues erroneamente imaginadas a ter o direito de governar. Toda discussão política convencional, todo debate sobre o que deve ser legal e ilegal, quem deve assumir o poder, qual política nacional deve ser aplicada, como o governo deveria administrar determinados assuntos, tudo isso é totalmente irracional e uma completa perda de tempo. Tudo isso é baseado na falsa premissa de que uma pessoa pode ter o direito de governar a outra, que autoridade existe. Todo debate sobre como a autoridade deveria ser utilizada e o que o governo deveria fazer é tão útil como debater de que forma o Papai Noel deveria organizar o Natal, mas é infinitamente mais perigoso. O lado positivo é que remover o perigo, a maior ameaça que a humanidade já encontrou, não requer mudanças na natureza humana ou converter todo o ódio em amor ou realizar qualquer outra alteração drástica no estado do universo. No lugar disso, é preciso apenas que as pessoas reconheçam e abandonem uma superstição em particular, uma mentira irracional que quase todos foram ensinados a acreditar. Olhando de outra maneira, a maior parte dos problemas do mundo poderia ser resolvida do dia para a noite se todos fizessem algo semelhante a deixar de acreditar em Papai Noel. Qualquer ideia ou proposta de resolução de um problema que dependa da existência do governo e que inclua absolutamente tudo dentro do reino da política é inerentemente inválida. Para usar uma analogia, duas pessoas poderiam engajar-se em uma discussão útil e racional sobre se a melhor solução de fornecimento de energia a uma cidade é a construção de uma usina nuclear ou uma usina hidrelétrica. Mas se alguém sugerisse que uma opção melhor fosse utilizar pó mágico de fada, seus comentários seriam e deveriam ser desconsiderados e tratados como ridículos, porque problemas reais não podem ser resolvidos por entidades místicas. Mas, ainda assim, a maioria das discussões modernas de problemas da sociedade possuem apenas argumentos sobre qual tipo de pó mágico salvará a humanidade. Toda discussão política repousa sobre uma presunção inquestionável mas falsa, em que todos têm fé simplesmente porque eles veem e escutam todos os outros repetindo o mito, a noção de que pode existir algo como governo legítimo. O problema com os conceitos errôneos populares é justamente isso, eles são populares. Quando qualquer crença, até mesmo a mais ridícula e ilógica, é mantida pela maioria das pessoas, não vai parecer serilógico para os crentes. Continuar a aceitar a crença vai parecer seguro e mais fácil, enquanto questioná-la será desconfortável e muito difícil, se não impossível. Mesmo as abundantes evidências do poder terrivelmente destrutivo do mito da autoridade, em um nível quase incompreensível e que remonta a milhares de anos, não tem sido o suficiente para fazer mais do que um punhado de pessoas começarem a questionar o conceito fundamental. Então, acreditando-se iluminados e sábios, os seres humanos continuam a se esbarrar em um desastre colossal atrás do outro, como resultado da sua incapacidade de abandonar a mais perigosa superstição, a crença em autoridade. Ramificações da superstição Há uma larga coleção de terminologias que crescem do conceito de autoridade. O que todos esses termos têm em comum é que eles dão a conotação de certa legitimidade de um grupo de pessoas controlar outro pelo uso da força. Seguem alguns exemplos. Governo Como mencionado antes, governo é simplesmente o termo para organização ou grupo de pessoas que se imagina que possui o poder de mandar. Muitos outros termos descrevendo partes do governo como presidente, congressista, juiz e legislatura reforçam a suposta legitimidade da classe dominante. Lei Os termos lei e legislação têm conotações bem diferentes das palavras ameaçar e comandar. A diferença, novamente, depende da forma como aqueles que promulgam e impõem tais leis são vistos, se é imaginado que eles possuem o direito de fazê-lo. Se uma gangue de rua determina uma ordem a todos em seu bairro, ninguém chama tais determinações de leis. Mas se o governo der esses comandos por meio do processo legislativo, quase todos os chamam de leis. Na verdade, cada lei é um comando sustentado por uma ameaça de retaliação àqueles que não obedecerem. Seja uma lei contra cometer um assassinato ou de montar uma cobertura sem permissão. Não é uma sugestão ou um pedido, mas uma ordem, amparada pela ameaça de violência. Seja na forma de confisco de propriedades, por exemplo, multas, ou de sequestro de seres humanos, como prisão. O que pode ser chamado extorsão se feito pelo cidadão comum, é chamado taxação quando feito pelas pessoas que são vistas como as que possuem o direito de governar. O que normalmente seria visto como constrangimento, assédio, sequestro e outras ofensas são vistos como regulação e cumprimento da lei, quando executados por aqueles que alegam representar a autoridade. É claro, utilizar o termo lei para descrever as propriedades inerentes do universo, como as leis da física e da matemática, não tem nada a ver com o conceito de autoridade. Além disso, há outro conceito chamado lei natural, que é bem diferente da lei estatutária ou legislação. O conceito de lei natural é que há padrões de certo e errado intrínsecos à humanidade, que não dependem de alguma autoridade humana. Embora este conceito tenha sido tópico de muitas discussões de um passado não muito distante, é raro ouvir americanos usando o termo lei neste conceito hoje. E este conceito não é o que é referido como lei neste livro. Crime O oposto do conceito de lei é o conceito de crime, o ato de desobedecer à lei. A frase cometer um crime obviamente possui uma conotação negativa. A noção de que quebrar a lei é moralmente errado implica que o comando desobedecido é inerentemente legítimo, baseado somente em quem comandou. Se uma quadrilha disser a um dono de loja dê-nos metade de seus lucros ou vamos te machucar, ninguém consideraria o comerciante como criminoso se ele resistisse à extorsão. Mas se a mesma demanda é feita por aqueles com o título de governo, sendo as demandas denominadas leis e impostos, então aquele mesmo dono de loja seria visto por quase todos como um criminoso caso ele se recusasse a obedecer. Os termos crime e criminoso não dão por si só nenhuma noção de que lei está sendo desobedecida. É um crime passar lentamente por um sinal vermelho e um cruzamento. e é um crime assassinar seu vizinho. Cem anos atrás era crime ensinar um escravo a ler. Na década de 40 na Alemanha era crime esconder judeus da SS. Na Pensilvânia é crime dormir dentro ou sobre uma geladeira que estiver na rua. Literalmente cometer um crime significa desobedecer aos comandos de políticos e um criminoso é qualquer um que o faz. Novamente tais termos têm uma conotação obviamente negativa. A maioria das pessoas não quer ser chamada de criminoso e eles tratam como um insulto quando chamam alguém de criminoso. Novamente isso implica que a autoridade que cria e impõe as leis possui todo o direito de fazê-lo. Legisladores Há um estranho paradoxo envolvido no conceito de legisladores em que eles são percebidos como os que possuem o direito de dar comandos instituir impostos regular o comportamento e outras formas de controlar as pessoas coercitivamente mas somente se o fizerem via processo legislativo. As legislaturas das pessoas do governo são tidas como genuínas proprietárias do direito de mandar mas apenas se exercerem suas supostas autoridades por meio de certos rituais políticos aceitos. Quando fazem imagina-se que os legisladores gozam do direito de comandar e contratar pessoas para impor esticomandos em situações em que indivíduos normais não teriam tal direito. Colocando de outra forma o público em geral honestamente imagina que a moralidade para os legisladores é diferente de como é para todos os outros. Exigir dinheiro com ameaça de violência é um roubo imoral quando o ser comum o faz mas é visto como taxação quando políticos o fazem. Ficar dando ordens às pessoas e forçosamente controlar suas ações é visto como assédio intimidação e agressão quando muitos o fazem mas é recebido como regulação e aplicação da lei quando políticos o fazem. Eles são chamados de legisladores no lugar de extorsionistas porque seus comandos se feitos via certos procedimentos legislativos são aceitos como inerentemente legítimos em outras palavras eles são vistos como autoridade e obediência aos seus comandos legislativos é visto como um imperativo moral de forma muito real as pessoas que usam distintivos e uniformes não são vistas como meras pessoas por todos os outros eles são vistos como o braço de algo abstrato chamado autoridade como resultado o padrão de comportamento do oficial de polícia e a legitimidade de suas ações são medidas por um padrão totalmente diferente que o do comportamento de todos os outros eles são julgados por sua eficiência em impor a lei ao invés de se suas ações estão em conformidade com os padrões normais de certo e errado aplicados a todo mundo a diferença é anunciada pelos próprios executores da lei que constantemente defendem suas ações dizendo coisas como eu não faço as leis apenas as cobro claramente eles esperam ser julgados apenas pela forma com que fielmente impõem a vontade dos legisladores e não pela forma com que deveriam se comportar seres humanos civilizados e racionais países e nações os conceitos de lei e crime são obviamente derivações dos conceitos de governo e autoridade mas muitas outras palavras na língua portuguesa são modificadas pela crença em autoridade ou existem inteiramente por causa desta crença um país ou nação por exemplo é um conceito puramente político a linha que passa por um país é por definição a linha definindo a área em que uma autoridade em particular alega ter o direito de governar distinguindo-se de áreas onde outras autoridades também alegam o direito de governar localizações geográficas são é claro muito reais mas o termo país não se refere apenas a um lugar refere-se sempre a uma jurisdição política outro termo derivado da crença em autoridade quando as pessoas falam em amar o seu país elas raramente são capazes de explicar o que isso significa mas derradeiramente a única coisa que a palavra país pode significar não é o lugar ou as pessoas ou qualquer princípio ou conceito abstrato mas meramente a zona que determinada quadrilha alega ser de seu domínio à luz desse fato o conceito de amar o seu país é uma ideia bastante estranha ela expressa pouco mais do que um afeto psicológico aos outros sujeitos que são controlados pela mesma classe dominante o que de nenhuma maneira é o que a maioria das pessoas imagina quando sente lealdade à nação e patriotismo pessoas podem sentir amor por uma cultura ou por uma localidade e pelas pessoas que lá vivem ou por algum ideal filosófico e confundir isso por amor ao país mas em última análise um país é simplesmente a área em que um governo em particular clama ter o direito de domínio isso é o que define as fronteiras e são essas fronteiras que definem o país tentando racionalizar o irracional pessoas que se consideram instruídas de mente aberta e progressivas não querem se ver como escravas de um mestre ou mesmo subordinados de uma classe dominante por isso muita racionalização e ofuscação tem sido feita em uma tentativa de negar a natureza fundamental do governo como uma classe dominante muita ginástica verbal terminologias enganosas e mitologias foram produzidas para tentar obscurecer a relação verdadeira entre governos e seus subordinados esta mitologia é ensinada às crianças como ensino cívico mesmo que a maior parte disso seja completamente ilógica e toda a evidência seja clara a seguir uma cobertura dos tipos mais populares de propagandas utilizadas para ofuscar a natureza da autoridade o mito do consenso no mundo moderno a escravidão é quase universalmente condenada mas a relação entre uma autoridade e seus subordinados é exatamente o relacionamento de um mestre dono e um escravo propriedade não querendo admitir isso e não querendo coadunar com o que remete à escravidão aqueles que acreditam em autoridade são treinados para memorizar e repetir retóricas descaradamente imprecisas desenvolvidas para esconder a natureza verdadeira da situação um exemplo é a frase consentimento do governado há basicamente duas maneiras pelas quais as pessoas podem interagir por acordo mútuo ou por meio de ameaça ou violência para forçar a vontade de um sobre a de outro a primeira pode ser chamada de consenso ambos os lados livre e espontaneamente concordando com o que será feito a segunda pode ser denominada governo uma pessoa controlando outra como estas duas maneiras consenso e governo são opostas o conceito de consentimento do governado é uma contradição se houver consentimento mútuo não é governo e se há governo não há consenso alguns vão dizer que a maioria das pessoas como um todo deram seu consentimento de serem governadas mesmo que muitos indivíduos não o tenham feito mas tal argumento inverte o conceito de consenso ninguém de forma individual ou coletivamente como um grupo pode dar o consentimento de algo que seja feito a outra pessoa isso simplesmente não é o que consenso significa desafia a lógica dizer eu dou meu consenso para roubar em você no entanto essa é a base do culto chamado democracia a noção de que uma maioria pode consentir em nome de uma minoria isso não é consentimento do governado é o controle forçado sobre os governados com o consenso de terceiros mesmo que alguém fosse tolo o suficiente para dizer a outro eu concordo em deixar você forçadamente me controlar no momento em que o controlador forçar o controlado a fazer algo obviamente não há consenso até este momento não há governo apenas cooperação voluntária expressar o conceito mais precisamente expõe sua inerente esquizofrenia eu concordo em deixar você me obrigar a fazer coisas quer eu concorde com elas ou não mas na realidade ninguém nunca concorda em deixar aqueles no governo fazerem o que quiserem então para alegar o consenso onde ele não existe crentes na autoridade adicionam um argumento ainda mais bizarro à mitologia a noção de consenso implícito o argumento é que simplesmente por viver em uma cidade ou estado ou país concorda-se em obedecer quaisquer regras que possam ser enunciadas pelas pessoas que declaram ter o direito de mandar naquela cidade estado ou país a ideia é que se alguém simplesmente não gosta das regras está livre para deixar a cidade estado ou país e se for escolhido não sair isso constitui em consentir com o controle dos governantes daquela jurisdição embora isso seja constantemente repetido como evangelho a ideia desafia o senso comum não faz mais sentido do que um ladrão que aborda um motorista em um domingo e lhe diz por dirigir esse carro neste bairro no domingo você está concordando em me dar seu carro uma pessoa obviamente não pode decidir o que vale como consenso de outra pessoa a algo um consenso é quando duas ou mais pessoas comunicam uma vontade mútua em entrar em algum acordo simplesmente nascer em algum lugar não é concordar com nada tampouco viver em sua própria casa quando algum rei ou político a declara como estando dentro de seu domínio uma coisa é alguém dizer se você quer entrar em meu carro não pode fumar ou você pode entrar em minha casa apenas se tirar os sapatos outra bem diferente é tentar dizer às pessoas o que elas podem fazer na propriedade delas quem quer que tenha o direito de criar as regras de algum lugar é por definição o dono daquele lugar essa é a ideia básica de propriedade privada pode haver um dono quem tem o direito exclusivo de decidir o que é feito naquela e com aquela propriedade o dono da casa tem o direito de manter os outros fora dela e por extensão o direito de dizer aos visitantes o que eles podem e não podem fazer enquanto estiverem na casa e isso joga uma luz sobre a suposição tácita atrás da ideia de conceito implícito dizer para alguém que suas únicas opções válidas são ou deixar o país ou viver sob o comando dos políticos logicamente implica que tudo no país é propriedade dos políticos se uma pessoa pode gastar ano após ano pagando por sua casa ou até mesmo a construindo e suas escolhas ainda são obedecer aos políticos ou sair isto significa que sua casa e o tempo e esforço que ele investiu nela são propriedades dos políticos e quando o tempo e esforço de uma pessoa pertencem a outra temos a definição de escravidão isso é exatamente o que a teoria do consenso implícito quer dizer que cada país é uma senzala gigante e que tudo e todos lá são propriedade dos políticos e é claro o mestre não precisa do consenso de seu escravo quem acredita em governo nunca explica como que alguns políticos poderiam ter adquirido o direito de unilateralmente alegar propriedade exclusiva de milhares de quilômetros quadrados de terra onde outras pessoas já viviam como seu território para comandar e explorar as pessoas da forma que lhes convir não seria diferente de um lunático dizendo eu aqui declaro que a América do Norte é meu território de direito então qualquer pessoa vivendo aqui tem que fazer o que eu digo e se não gostar pode ir embora também há um problema prático com a atitude de obedecer ou ir embora pois ir embora seria apenas realocar o indivíduo para a senzala gigante de algum outro senhor de escravos um país diferente o resultado final é que todos na terra são escravos cuja única escolha é definir qual mestre o comandará isso acaba completamente com a liberdade ademais isso não é o que consenso significa a crença de que políticos são os donos de tudo é demonstrada de forma ainda mais dramática no conceito de leis de imigração a ideia de que um ser humano precisa de permissão de políticos para colocar o seu pé em qualquer lugar de um país inteiro a noção de que pode ser um crime alguém cruzar uma linha invisível entre uma jurisdição autoritária e outra implica que o país inteiro é propriedade da classe dominante se um cidadão não pode contratar um estrangeiro ilegal se não pode negociar com ele se nem mesmo é permitido convidar o ilegal para sua própria casa então este cidadão não é dono de nada e os políticos tem a propriedade de tudo a teoria do consenso implícito não é somente falha mas também de forma óbvia ela não descreve a realidade qualquer governo que tem o consenso de seus subordinados não precisaria e não teria agentes da lei a imposição acontece apenas se alguém não consente com algo qualquer um com seus olhos abertos pode ver que o governo frequentemente faz coisas com muitas pessoas contra a vontade delas notar a miríade de coletores de impostos fiscais inspetores e reguladores policiais de fronteira agentes de narcóticos oficiais de justiça juízes soldados além de todos os outros mercenários do estado e ainda afirmar que o governo faz o que faz com o consenso dos governados é inteiramente ridículo cada indivíduo se for honesto consigo mesmo sabe que aqueles no poder não se importam se ele consente em seguir suas leis as ordens dos políticos serão cumpridas pela força bruta se necessário com ou sem qualquer consentimento do indivíduo mais mitologia complementando o mito do consenso dos governados outros dizeres e retóricas dogmáticas são repetidas reiteradamente apesar de serem completamente erróneas por exemplo nos Estados Unidos as pessoas aprendem e repetem fielmente ideias como nós somos o governo e o governo trabalha para nós e o governo nos representa tais aforismas são descaradamente e obviamente falsos apesar de serem constantemente repetidos pelos dominadores e por seus súditos uma das alegações mais bizarras e ilusórias mas muito comuns é que nós o povo somos o governo nas escolas as crianças aprendem a repetir essa absurdidade mesmo que todos estejam cientes de que são os políticos que fazem exigências e dão ordens e todos os outros devem ou obedecer ou serem punidos nos Estados Unidos há uma classe que domina e uma que é dominada e as diferenças entre eles são muitas e óbvias um grupo comanda e o outro obedece um grupo exige enormes quantias de dinheiro o outro grupo paga um grupo diz ao outro onde eles podem morar onde podem trabalhar o que podem comer o que podem beber o que podem dirigir para quem eles podem trabalhar que trabalho podem fazer e assim por diante um grupo confisca e gasta trilhões de dólares do que o outro adquire com o seu trabalho um grupo consiste inteiramente de parasitas econômicos enquanto os esforços do outro grupo produzem toda a riqueza neste sistema fica óbvio quem comanda e quem obedece as pessoas não são o governo de nenhuma forma imaginável sendo necessária uma profunda negação para acreditar o contrário mas muitos outros mitos também são usados para tentar fazer esta mentira soar racional por exemplo também é dito que o governo trabalha para nós que nos serve de novo tal declaração nem mesmo remotamente condiz com a evidente realidade da situação é pouco mais do que um mantra uma ilusão intencionalmente programada nas multidões para distorcer a visão da realidade e a maioria das pessoas sequer pensa a respeito muitos nunca se perguntaram se o governo trabalha para nós é nosso empregado por que ele decide quanto devemos pagá-lo por que o nosso empregado define o que será feito conosco por que nosso empregado define como devemos viver nossas vidas por que nosso empregado exige nossa obediência para qualquer que seja os comandos arbitrários que ele emite enviando forças armadas atrás de nós se desobedecemos o governo nunca será o servo pelo que o governo é colocando de forma simples em termos comuns se alguém pode mandar em você e pegar o seu dinheiro ele não é o seu servo e se ele não pode fazer essas coisas ele não é governo não importa o quão limitado governo é a organização que supostamente possui o direito de controlar pela força o comportamento de seus súditos via leis portanto fica evidente que a retórica popularmente aceita de servidores públicos é completamente ridícula imaginar que um governante em algum momento poderia ser o servo daqueles sobre os quais ele exerce poder é patentemente absurdo ainda assim essa impossibilidade é vociferada como um evangelho irrefutável nas aulas de civismo uma mentira ainda mais prevalecente utilizada para tentar esconder a relação mestre-escravo entre governo e o público é a noção de representante no governo a alegação de que as pessoas por elegerem certos indivíduos a posições de poder estão escolhendo seus líderes e que estes estão meramente representando a vontade do povo novamente esta alegação não somente não condiz com a realidade mas a teoria por trás dela também é inerentemente falha no mundo real os denominados representantes no governo estão constantemente fazendo coisas que seus subordinados não querem que eles façam aumentos de impostos corridas armamentistas vendas de poder e influência para quem quer que lhes dê mais dinheiro e assim por diante cada pagador de impostos pode facilmente pensar em exemplos de coisas que foram financiadas com seu dinheiro mas que ele se opõe sejam subsídios a grandes corporações subsídios a certos indivíduos ações governamentais que infrigem direitos individuais ou apenas a improdutiva corrupta ineficiente e burocrática máquina do governo não há uma só pessoa que pode honestamente dizer que o governo faz tudo o que ela quer e nada que ela não queira mesmo em teoria o conceito de governo representativo é inerentemente falho porque governo não pode possivelmente representar as pessoas como um todo a não ser que todos queiram exatamente a mesma coisa como pessoas diferentes querem que o governo faça coisas diferentes o governo sempre irá contra a vontade de pelo menos uma pessoa mesmo se um governo fizesse exatamente o que a maioria das pessoas quer o que nunca ocorre de verdade não estaria servindo as pessoas como um todo seria forçosamente vitimar pequenos grupos em prol dos grupos maiores além disso um representante de alguém não pode ter mais direitos do que a pessoa a quem ele representa por exemplo se uma pessoa não tem o direito de invadir a casa de seu vizinho e roubar seus bens então ela também não tem o direito de designar um representante para fazê-lo por ela representar alguém significa agir em seu nome e um verdadeiro representante só pode fazer aquilo que o representado tem o direito de fazer mas no caso do governo as pessoas a quem os políticos afirmam representar não tem o direito de fazer aquilo que os políticos fazem coletar impostos decretar leis etc o cidadão comum não tem o direito de controlar pela força as escolhas de seus vizinhos dizer a eles como eles devem viver suas vidas e puni-los se desobedecerem então quando um governo pratica tais atos ele não está representando nada ou ninguém a não ser a si próprio curiosamente mesmo aqueles que falam em governo representativo se recusam a aceitar qualquer responsabilidade pelas ações tomadas por aqueles em quem votaram se o candidato deles aprovar uma lei prejudicial ou aumentar impostos ou decretar guerra os eleitores nunca sentem a mesma culpa ou constrangimento que sentiriam se eles mesmos tivessem pessoalmente feito estas coisas ou tivessem contratado ou instruído alguém a fazê-las este fato demonstra que mesmo os eleitores mais entusiastas não acreditam realmente na retórica de representantes e não veem os políticos como tal a terminologia não corresponde à realidade e o único propósito da retórica é ofuscar o fato de que a relação entre cada governo e seus subordinados é a mesma relação entre o escravo e seu dono um mestre pode dar chicotadas em seus escravos com menos severidade do que outros um mestre pode permitir que seu escravo mantenha uma porção maior do que produziu um mestre pode até cuidar melhor de seus escravos mas nada disso muda o fato a natureza da relação mestre e escravo quem detém o poder do mando é o mestre quem possui a obrigação de obedecer é o escravo e isso é verdade mesmo quando as pessoas preferem descrever a situação dando como resposta eufemismos imprecisos e enganosos representação do governo consenso dos governados e vontade do povo a noção de governo do povo pelo povo e para o povo mesmo que seja uma agradável retórica política que deixe um sentimento de bem estar é uma impossibilidade lógica a classe dominante não pode servir ou representar mais do que um dono de escravos poderia servir ou representar seus escravos a única forma de fazer isto seria deixar de ser dono de escravos libertando-os de forma idêntica a única forma que uma classe dominante poderia servir as pessoas é deixando de ser uma classe dominante abandonando todo o seu poder governo não pode servir as pessoas a menos que deixe de ser governo outro exemplo da irracional doutrina estatista é o conceito de estado de direito a ideia de que as regras feitas por meros homens são perversas porque servem apenas aqueles com uma maligna vontade pelo poder enquanto o estado de direito segundo a teoria impõe à humanidade apenas regras objetivas e razoáveis de forma igualitária apenas um momento de reflexão é necessário para revelar o absurdo deste mito apesar do fato de que a lei é geralmente tida como algum tipo sagrado de conjunto de regras infalíveis que derivam da natureza do universo na realidade a lei é simplesmente uma coleção de comandos proferidos impostos pelas pessoas do governo haveria uma diferença entre o estado de direito e as leis do homem apenas se as assim chamadas leis fossem escritas por alguém que não fosse humano o ingrediente secreto o ingrediente secreto das tentativas de justificar a existência de uma classe dominante governo é os estatistas descreverem coisas perfeitamente legítimas razoáveis e úteis e proclamar que elas são o governo eles justificam uma vez que as pessoas cooperam para formar um sistema organizado de defesa mútua isso é o governo ou também podem dizer quando as pessoas coletivamente decidem a forma que coisas como estradas comércio e direitos de propriedade vão funcionar em sua cidade isso é governo ou ainda quando as pessoas juntam seus recursos para fazer coisas coletivamente no lugar de arcar com todo o trabalho individualmente isso é governo nenhuma dessas afirmações é verdadeira estas afirmações têm a intenção de fazer governo soar como uma parte natural legítima e útil da sociedade humana mas todas elas não consideram a natureza fundamental do governo governo não é ordem cooperação ou acordo mútuo inúmeros grupos e organizações supermercados times de futebol empresas de carro clubes de hipismo e etc realizam ações cooperativas coletivas e mutuamente benéficas mas eles não são chamados governo porque não se imagina que tem o direito de governar e é esse o ingrediente secreto que diferencia a autoridade o suposto direito de controlar os outros pela força governos não simplesmente evoluem de supermercados ou times de futebol tampouco se desenvolvem de pessoas preparando e promovendo a sua defesa mútua há uma diferença fundamental entre como poderemos nos defender eficientemente e eu tenho o direito de governar você contrário ao que os livros das aulas de civismo podem defender governos não são um resultado nem da economia nem de simples interações humanas eles não simplesmente surgem como resultados de pessoas serem civilizadas e organizadas eles são um produto inteiramente do mito de que alguém tem que estar no comando sem a superstição da autoridade nenhuma quantidade de cooperação ou organização poderia se converter em governo é necessária uma drástica mudança na percepção do público para que um fornecedor de serviços seja de alimentação abrigo informação proteção ou qualquer outro transforme-se em soberano legítimo um sistema de uma organização não pode magicamente se tornar governo mais do que um segurança poderia magicamente se tornar um rei e este fato se relaciona com outro argumento dos estatistas que ficar sem governo simplesmente resultaria em quadrilhas violentas lutando pelo poder o que por sua vez resultaria a criação de um novo governo mas uma conquista violenta não se torna governo naturalmente mais do que a cooperação pacífica se tornaria a não ser que se imagine que a nova quadrilha tenha legitimidade para governar ela não será vista como governo de fato a habilidade para controlar as populações modernas especialmente populações armadas depende inteiramente da aceitação da legitimidade dos pretensos controladores hoje para governar qualquer população de tamanho significante apenas pela força bruta iria exigir uma enorme quantidade de recursos armas espiões mercenários etc tanto que seria quase impossível a conjectura de uma gangue de violentos bandidos dominando um país inteiro pode até servir para o roteiro de um filme mas não pode realmente acontecer em um país equipado até mesmo com os meios de comunicações e armas mais básicos a única forma de controlar uma grande população hoje é que o pretendido governante convença as pessoas que ele tem o direito moral de exercer controle sobre elas ele pode adquirir o domínio apenas se primeiramente imputar o mito da autoridade na cabeça de suas pretensas vítimas desta forma as convencendo de que ele é um governante legítimo e próprio e se ele conseguir isto pouca força será realmente necessária para que ele adquira e mantenha o poder mas se seu regime a qualquer momento perder a legitimidade aos olhos de suas vítimas ou se ele nem mesmo alcançar isto a força bruta sozinha não irá prover um poder duradouro resumindo nem gangues nem indivíduos cooperando podem se tornar governo a menos que as pessoas acreditem que este alguém tem o direito de governá-las da mesma forma uma vez que as pessoas como um todo se libertarem do mito da autoridade elas não vão precisar de uma revolução para ser livres o governo vai simplesmente deixar de existir porque o único lugar em que ele realmente existiu foi na mente daqueles que acreditam na superstição da autoridade reitero os políticos e os mercenários que impõem as suas ameaças são muito reais mas se deixarem de ser vistos como legítimos eles serão reconhecidos como uma quadrilha sedenta pelo poder não como um governo também deve ser mencionado que alguns alegaram incluindo Thomas Jefferson na Declaração da Independência que é possível e desejável ter um governo que não faça nada exceto proteger os direitos dos indivíduos mas uma organização que fizesse apenas isso não seria governo cada indivíduo tem o direito de se defender e defender os outros de agressores exercer este direito mesmo que em uma operação muito bem organizada e de larga escala não seria governo assim como uma organização de larga escala para a produção de alimentos não constitui governo para que algo seja governo é necessário por definição fazer algo que o indivíduo comum não tem o direito de fazer um governo com os mesmos direitos que qualquer um não é um governo mais do que qualquer cidadão na rua o é a desculpa da necessidade a desculpa que os estatistas geralmente recorrem no fim é que a humanidade requer um governo que a sociedade precisa de governantes que alguém deve estar no comando ou haveria caos derramamento de sangue e um pandemônio constante mas necessidade seja real ou imaginada não pode tornar real uma entidade mística um direito de governar não vai surgir apenas porque nós supostamente necessitamos para ter uma sociedade pacífica ninguém argumentaria que papai noel deve ser real porque precisamos dele para que o natal aconteça se autoridade não existe e não pode existir como será provado a seguir dizer que nós precisamos não é apenas sem sentido mas é claramente falso não podemos fazer com que algo exista por pura força de vontade se você pular de um avião sem um paraquedas a necessidade não irá fazer um paraquedas se materializar igualmente se é impossível para uma pessoa conquistar o direito de impor sua vontade sobre outra e se é impossível para uma pessoa contrair a obrigação de se subjugar a alguém como será provado adiante então alegar que estas coisas precisam acontecer é um argumento vazio parte 2 refutações da autoridade abandonando o mito um número crescente de pessoas hoje acredita que o governo não é necessário e que a sociedade humana iria de forma prática funcionar muito melhor sem ele outros argumentam que independente do que funciona melhor a sociedade sem o estado coercitivo é a única escolha ética por ser a única alternativa que não apoia a iniciação de violência contra pessoas inocentes mesmo sendo estes argumentos ambos válidos e que valem a pena há na verdade um ponto mais fundamental que torna tais alegações discutíveis a autoridade seja ela ética ou não funcione ela ou não não pode existir isto não é uma mera declaração de como deveria ser é uma descrição de como é se autoridade não pode existir como será provado logicamente em seguida qualquer debate sobre a necessidade ou sobre a funcionalidade dela na prática não faz sentido por consequência o ponto deste livro não é que governo deveria ser abolido mas que governo uma classe legitimamente dominante não existe e não pode existir e a falha em reconhecer este fato gerou dor e sofrimento imensurável mesmo a maior parte daqueles que reconhecem governo como uma enorme ameaça à humanidade fala de se livrar dele como se ele realmente existisse eles falam como se houvesse uma escolha entre ter um governo e não ter um governo não há governo é uma impossibilidade lógica o problema não é realmente o governo mas a crença nele por analogia quem percebe que papai noel não é real não começa uma cruzada para abolí-lo ou para extraí-lo do polo norte simplesmente deixa-se de acreditar a diferença é que a crença em papai noel faz pouco mal enquanto a crença na besta mítica chamada autoridade leva a dor e ao sofrimento a opressão e a injustiça inimagináveis a mensagem aqui não é que deveríamos tentar criar um mundo sem autoridade é que cabe aos seres humanos aceitarem o fato de que um mundo sem autoridade é tudo que já existiu que a humanidade estaria muito melhor e as pessoas se comportariam de uma maneira muito mais racional moral e civilizada se este fato fosse amplamente compreendido por que o mito é tentador antes de demonstrar que a autoridade não pode existir deve-se mencionar brevemente por que alguém iria desejar que tal coisa existisse é óbvio por que aqueles que buscam domínio sobre os outros querem que algo como o governo exista isso lhes dá um mecanismo fácil alegadamente legítimo através do qual eles podem forçosamente controlar os outros mas por que alguém mais por que aqueles sendo controlados querem que tal coisa exista A mentalidade dos estatistas geralmente começa com uma preocupação razoável mas termina com uma solução insana A pessoa comum que olha para o mundo sabendo que existem bilhões de seres humanos por aí muitos dos quais são estúpidos ou hostis naturalmente quer algum tipo de garantia de proteção de todas as coisas negligentes e maliciosas que os outros possam fazer A maioria dos crentes em governo defende abertamente que esta é a razão do governo ser necessário porque as pessoas não são confiáveis porque é da natureza do homem roubar lutar etc Os estatistas frequentemente afirmam que sem uma autoridade controladora sem que o governo estabeleça e imponha as regras da sociedade sobre todos toda disputa terminaria em derramamento de sangue haveria pouca ou nenhuma cooperação o comércio cessaria seria cada homem por si e a humanidade se degradaria em uma existência do tipo homem das cavernas ou Mad Max Como consequência o debate entre estatismo e anarquismo é muitas vezes incorretamente considerado como uma questão de saber se as pessoas são inerentemente boas e confiáveis e portanto não precisam de controladores ou se são inerentemente malignas e indignas de confiança e portanto precisam de governo para controlá-las na verdade sejam os seres humanos todos bons todos ruins ou algo intermediário a crença na autoridade ainda é uma superstição irracional mas a desculpa mais popular para o governo que as pessoas são más e precisam ser controladas inadvertidamente expõe a loucura inerente a todo estatismo se os seres humanos são tão descuidados estúpidos e mal intencionados que não podem ser confiáveis para fazer a coisa certa sozinhos como a situação seria melhorada ao escolher um grupo desses mesmos seres humanos descuidados estúpidos e maliciosos e dar a eles permissão da sociedade para controlar mediante a força todos os outros por que alguém pensaria que arrumar e reorganizar um grupo de feras perigosas as tornaria civilizadas a resposta sugere a natureza mitológica da crença na autoridade não é apenas um arranjo diferente dos seres humanos que os autoritários buscam mas o envolvimento de alguma entidade sobre-humana com direitos que os seres humanos não têm e com virtudes que os seres humanos não têm o que pode ser usado para manter todos os seres humanos não confiáveis na linha dizer que os seres humanos são tão falhos que precisam ser controlados um bordão comum entre os estatistas implica que algo além dos seres humanos precisa fazer o controle mas não importa o quanto você estude o governo você descobrirá que ele é sempre gerido inteiramente por pessoas dizer que governo é necessário porque as pessoas não são confiáveis é tão irracional quanto dizer que se alguém está sendo atacado por um enxame de abelhas a solução é criar uma hierarquia autoritária entre as abelhas atribuindo a algumas delas o dever de impedir que as outras abelhas façam o mal por mais perigosas que as abelhas possam ser essa solução é ridícula o que os crentes realmente querem do governo é um enorme e irrefreável poder que será usado para o bem mas não há um truque de mágica político ou não capaz de garantir que a justiça ocorra que os mocinhos venham a ganhar ou que os inocentes sejam protegidos e cuidados o salvador gigante super humano e mágico que os estatistas insistem ser necessário para salvar a humanidade de si mesma não existe ao menos neste planeta os seres humanos estão no topo não há nada acima deles para controlá-los e fazê-los se comportarem adequadamente e alucinar uma entidade sobre-humana não a torna real nem ajuda a situação a religião do governo governo não é um conceito científico nem uma construção sociológica racional nem um método prático e lógico de organização e cooperação humana a crença em governo não é baseada na razão é baseada na fé na verdade a crença em governo é uma religião composta de um conjunto de ensinamentos dogmáticos doutrinas irracionais que voam em face da evidência e da lógica e que são metodicamente memorizadas e repetidas pelas fiéis como outras religiões o evangelho do governo descreve uma entidade sobrenatural super-humana acima de meros mortais que emite mandamentos para os camponeses para quem a obediência inquestionável é um imperativo moral desobedecer aos mandamentos quebrar a lei é visto como um pecado e os fiéis se deleitam com a punição dos infiéis e pecadores criminosos enquanto ao mesmo tempo ostentam grande orgulho em sua própria lealdade e humilde subserviência ao seu Deus como contribuintes cumpridores da lei enquanto os mortais podem pedir humildemente ao seu senhor por favores e por permissão para fazer certas coisas é considerado uma blasfêmia e uma outrage quando um dos humildes servos se imagina apto a decidir qual das leis do Deus governo ele deve seguir e quais ele pode ignorar seu mantra é você pode trabalhar para tentar mudar a lei mas enquanto for lei todos nós temos que segui-la a natureza religiosa da crença na autoridade fica exposta para todos verem sempre que as pessoas ficam solenemente de pé com as mãos no coração e religiosamente proclamam a sua fé imortal em e sua lealdade para uma bandeira e um governo a república raramente ocorre àqueles que recitam o juramento de fidelidade sentindo um orgulho profundo que o que eles estão realmente fazendo é jurando fidelidade a um sistema de subjugação e controle autoritário em suma eles estão prometendo fazer o que lhes é ordenado e se comportar como súditos os leais aos seus mestres além da frase patentemente imprecisa no final sobre liberdade e justiça para todos todo juramento é sobre subserviência ao governo que alega representar o coletivo como se isso em si fosse um grande e nobre objetivo o juramento a mentalidade e as emoções que ele pretende agitar poderiam se aplicar igualmente bem a qualquer regime tirânico da história é uma promessa de ser obediente e facilmente controlado de se subordinar a república em vez de ser uma promessa de fazer a coisa certa muitos outros rituais patrióticos e canções assim como a reverência religiosa dada a dois pedaços de pergamin a declaração da independência e a constituição dos Estados Unidos também demonstram que as pessoas não veem apenas o governo como necessidade prática eles o veem como um Deus para ser louvado e adorado honrado e obedecido o principal fator que distingue a crença no governo de outras religiões hoje é que as pessoas realmente acreditam no Deus chamado governo os outros deuses em que as pessoas afirmam acreditar e as igrejas a que frequentam são em comparação pouco mais que rituais vazios e tímidas superstições quando em seu cotidiano o Deus para quem as pessoas realmente rezam para salvá-las do infortúnio para ferir seus inimigos e para se banhar com bênçãos é o governo são do governo os mandamentos que as pessoas mais frequentemente respeitam e obedecem sempre que surge um conflito entre governo e os ensinamentos dos deuses menores como pague sua parte tributação versus não roubarás ou dever para com o país serviço militar versus não matarás os comandos do governo superam todos os ensinamentos das outras religiões políticos os sumos sacerdotes da igreja do governo os porta-vozes e representantes do governo que entregam a sagrada lei do alto ainda declaram abertamente que é permissível para o povo praticar qualquer religião que desejar desde que não coincida com a religião suprema desobedecendo a lei ou seja os ditames do Deus chamado governo talvez o mais revelador seja que se você sugerir a pessoa comum que talvez Deus não exista ela provavelmente responderá com menos emoção e hostilidade do que se você trouxer a ideia da vida sem governo isso indica a qual religião as pessoas estão mais profundamente e emocionalmente ligadas e em qual religião eles realmente acreditam mais firmemente de fato eles acreditam tão profundamente em governo que eles nem sequer reconhecem como sendo uma crença a razão pela qual tantas pessoas respondem a ideia de uma sociedade sem estado anarquia com insultos previsões apocalípticas e birras emocionais e não com um raciocínio calmo é porque a sua crença em governo não é o resultado de uma cuidadosa consideração racional de evidências e lógica é em todos os sentidos uma fé religiosa acreditada somente por causa da prolongada doutrinação e não há quase nada que os adoradores do estado acham mais aterrorizante a sua existência do que contemplar a possibilidade de que governo seu salvador e protetor professor e mestre na verdade não existe e nunca existiu muitos rituais políticos tem conotações explicitamente religiosas para eles os edifícios grandiosos semelhantes a catedrais a pompa e os detalhes em inaugurações e outras cerimônias dos governos os trajes tradicionais e os rituais milenares a forma como os membros da classe dominante são tratados e descritos por exemplo vossa excelência tudo isso dá a esses procedimentos um ar de santidade e reverência muito mais indicativo de ritos religiosos do que de meios práticos de organização coletiva pode ser bom ter alguma divindade moralmente superior e poderosa para proteger os inocentes e para evitar injustiças e é isso que os estatistas esperam que o governo seja um sábio imparcial onisciente e onipotente decisor final que se sobreporá e substituirá os caprichos falhos individualistas e egoístas do homem disseminando infalivelmente a justiça e a igualdade porém não existe tal coisa e não pode haver tal coisa e há muitas razões pelas quais é uma tolice completa olhar para o governo como a solução para a imperfeição humana por exemplo o que quase todos os estatistas querem é que o governo imponha regras objetivas de comportamento civilizado mais especificamente cada indivíduo quer que a sua própria percepção de justiça e moralidade seja imposta pela autoridade enquanto deixa de perceber que no momento em que há uma autoridade não cabe mais a este indivíduo decidir o que conta como moral ou justo a autoridade reivindicará o direito de fazer isso por ele e assim de novo e de novo os crentes em autoridade tentaram criar uma força toda poderosa para o bem ungindo algumas pessoas como governantes apenas para rapidamente perceberem que uma vez que o mestre está no trono ele não se importa com o que seus escravos esperam que seja feito com o poder que eles lideram e isso aconteceu com todos os tipos de estatistas com crenças e ideias muito diferentes os socialistas afirmam que o governo é necessário para redistribuir a riqueza de forma justa objetivistas afirmam que o governo é necessário para proteger os direitos individuais constitucionalistas afirmam que um governo é necessário para realizar apenas as tarefas listadas na constituição crentes na democracia afirmam que o governo é necessário para realizar a vontade da maioria muitos cristãos afirmam que governo é necessário para impor as leis de Deus e assim segue e em todos os casos as pessoas acabam desapontadas porque a autoridade sempre muda o plano para servir os interesses das pessoas no poder uma vez que um conjunto de governantes estiver no comando o que as massas pretendiam que fosse feito com o poder não importa este fato foi demonstrado por todos os governos da história uma vez que as pessoas criam um mestre essas pessoas por definição não estão mais no comando esperar o contrário mesmo sem todos os exemplos históricos é absurdo presumir que o mestre sirva ao escravo esperar que o poder seja utilizado somente para o benefício do subordinado e não de quem está no controle é ridículo o que torna a ideia ainda mais insana é que os estatistas afirmam que nomear governantes é a única maneira de superar as imperfeições e indignidade do homem os estatistas olham para um mundo cheio de estranhos que tem motivos questionáveis e moralidade duvidosa e eles têm medo do que algumas dessas pessoas podem fazer isso por si só é uma preocupação perfeitamente razoável mas então como proteção contra o que algumas daquelas pessoas podem fazer os estatistas defendem dar aquelas mesmas pessoas de virtude questionável uma enorme quantidade de poder e permissão social para governar todos os outros na vã esperança de que por algum milagre aquelas pessoas decidirão usar seu novo poder apenas para o bem em outras palavras o estatista olha para o seu companheiro e pensa eu não confio em você para ser meu vizinho mas confio em você para ser meu mestre estranhamente quase todos os estatistas admitem que os políticos são pessoas mais desonestas corruptas e egoístas do que a maioria das pessoas mas ainda insistem que a civilização só pode existir se essas pessoas particularmente indignas de confiança receberem tanto o poder quanto o direito de controlar os outros os crentes em governo realmente acreditam que a única coisa que pode mantê-los a salvo das falhas da natureza humana é selecionar alguns desses humanos defeituosos na verdade alguns dos mais falhos e os nomear como deuses com o direito de dominar toda a humanidade na absurda esperança de que com esse tremendo poder tais pessoas o utilizarão apenas para o bem e o fato de que isso nunca aconteceu na história do mundo não impede os estatistas de insistir que isso é necessário para garantir uma civilização pacífica nota pessoal do autor digo tudo isso como um ex-estatista devoto que na maior parte da vida não só aceitou as contradições e racionalizações delirantes subjacentes do mito do governo mas que também espalhava veementemente a mitologia eu não escapei da minha doutrinação autoritária de forma rápida ou confortável mas deixei de lado a superstição lenta e relutantemente com muitos chutes e gritos ao longo do caminho eu menciono isso apenas para que possa ser entendido que quando me refiro a crença em autoridade como totalmente irracional e insana estou também atacando as minhas próprias crenças outras outra maneira de olhar é que os estatistas temem que pessoas diferentes tenham crenças diversas diferentes pontos de vista diferentes padrões de moralidade eles expressam preocupações como e se não houver governo e alguém achar que está tudo bem em me matar e roubar minhas coisas sim se houver visões conflitantes como sempre houve e sempre haverá elas podem levar ao conflito a solução autoritária é que em vez de todos decidindo por si mesmos o que é certo e o que deveria ser feito deve haver uma autoridade que fará um conjunto de regras que serão aplicadas a todos estatistas obviamente esperam que a autoridade emita e aplique as regras corretas mas eles nunca explicam como ou por que isso aconteceria como os decretos do governo são escritos por meros seres humanos geralmente seres humanos excepcionalmente corruptos e sedentos de poder porque alguém deveria esperar que suas regras fossem melhores do que as regras que cada indivíduo escolhe por si mesmo a crença no governo não faz com que todos concordem só cria uma oportunidade de ampliar drasticamente as discordâncias pessoais gerando guerras de grande escala e opressão em massa ter uma autoridade resolvendo uma disputa não faz nada para garantir que o lado certo vença no entanto os estatistas falam como se o governo fosse justo razoável e racional em situações em que os indivíduos não seriam mais uma vez isso demonstra que os crentes em governo imaginam que a autoridade tenha virtudes sobre-humanas que deveriam ser acreditadas acima das virtudes dos meros mortais a história mostra o contrário um senso distorcido de moralidade em uma pessoa ou em alguns pode resultar no assassinato de uma pessoa ou mesmo dezenas mas este mesmo senso de moralidade distorcido em apenas algumas pessoas quando estas se apossam da máquina chamada governo pode resultar no assassinato de milhões o estatista quer a sua ideia de regras certas forçadas a todos por uma autoridade central mas não tem como fazer isso acontecer e não há razão para esperar que isso aconteça em sua busca por um herói todo poderoso para salvar o dia os estatistas sempre acabam criando bandidos todo poderosos repetidamente eles constroem gigantescos e imparáveis monstros do governo na esperança de que eles vão defender os inocentes apenas para descobrir que os monstros se tornam uma ameaça muito maior aos inocentes do que as ameaças contra as quais foram criados para combater ironicamente o que os estatistas na verdade defendem em suas tentativas de garantir a justiça para todos é a legitimação do mal a verdade é que tudo que a crença na autoridade faz e tudo que ela pode fazer é introduzir mais violência imoral na sociedade isto não é uma infeliz coincidência ou o efeito moral de uma ideia basicamente boa é um truísmo baseado na natureza da crença na autoridade e isso é fácil de provar logicamente autoridade é igual a violência imoral quase todo mundo concorda que às vezes a força física é justificada e às vezes não embora haja uma grande área cinzenta discutível é geralmente aceito que a força agressiva o início de violência contra outra pessoa é injustificada e imoral isso inclui roubo agressão e assassinato bem como formas mais indiretas de agressão tais como vandalismo e fraude por outro lado o uso da força em defesa dos inocentes é amplamente aceito como justificado e moral mesmo nobre a legitimidade de tal força é determinada pela situação e não por quem a está usando para simplificar os tipos de força que qualquer um tem o direito de uso podem ser chamados de força boa e quaisquer atos de força que pessoas normais não tem o direito de cometer podem ser chamados de força má o leitor pode aplicar os seus próprios padrões e a lógica que ainda se aplicará no entanto é imaginado que os agentes da autoridade possuem o direito de usar a força não só nas situações onde qualquer um teria esse direito mas em outras situações também é lógico que se todos tem o direito de usar a inerentemente justificada força boa e a lei autoriza os agentes do governo a usar a força também em outras situações então segue que a lei é a tentativa de legitimar a força má em suma autoridade é a permissão para cometer o mal para fazer coisas que seriam reconhecidas como imorais e injustificadas se alguém mais as fizesse obviamente nem o eleitor entusiasmado que orgulhosamente exibe uma placa de campanha em seu quintal nem o bem-intencionado cidadão que se candidata compreendem esse fato se compreendessem eles iriam entender que a democracia não é nada mais do que a violência imoral aprovada pela maioria e ela não tem possibilidade de corrigir a sociedade ou de ser uma ferramenta para a liberdade e a justiça apesar da mitologia que afirma que o voto de uma pessoa é a sua voz e que o direito de voto é o que torna as pessoas livres a verdade é que todas as democracias legitimam a agressão e violência injustificada a lógica disto é tão simples e óbvia que uma enorme quantidade de propaganda é necessária a fim de treinar as pessoas para não vê-la se todos tem o direito de usar a força inerentemente justa e os agentes do governo estão autorizados a usar a força também em outras situações então pela sua própria natureza o que o governo acrescenta à sociedade é a violência imoral o problema é que as pessoas são ensinadas que quando a violência ocorre de uma forma legal e é feita pela autoridade ela muda de violência imoral para a justa aplicação da lei a premissa fundamental sobre a qual se baseia todo o governo é a ideia de que o que seria moralmente errado para uma pessoa média fazer pode ser moralmente certo quando feito por agentes da autoridade o que implica que as normas de comportamento moral que se aplicam aos seres humanos não se aplicam aos agentes do governo novamente insinuando que a coisa chamada governo é sobre-humana a força inerentemente justa que a maioria dos povos concorda em geral é limitada à força defensiva não requer nenhuma lei ou autoridade para torná-la válida lei e governo são necessários apenas para tentar legitimar a força imoral e isso é exatamente a única coisa que o governo acrescenta à sociedade mais violência inerentemente injusta ninguém que compreenda esta simples verdade jamais poderia afirmar que governo é essencial para a civilização humana a noção de que a lei do homem pode anular as regras usuais de comportamento civilizado possui algumas ramificações bastante assustadoras se o governo não é limitado pela moral humana básica que é o que o próprio conceito de autoridade implica por quais razões ou princípios a ação do governo seria limitada se 30% de tributação é válida por que 100% de tributação não é válido se o roubo legal é legítimo e justo por que não poderiam a justiça e o assassinato serem legítimos e justos se alguma necessidade coletiva requer que a sociedade tenha uma instituição que tenha uma isenção de moralidade por que haveria algum limite sobre o que ela pode fazer se exterminar toda uma raça ou tornar uma religião ilegal ou escravizar milhões à força é considerado necessário para o bem comum por quais padrões morais alguém poderia reclamar uma vez que aceitou a premissa de autoridade toda a crença no governo assenta na ideia de que o bem comum justifica a iniciação de violência legal contra inocentes em grau ou outro e uma vez que a premissa foi aceita não há nenhuma norma moral objetiva para limitar o comportamento do governo a história mostra isto muito claramente quase todas as pessoas aceitam o mito de que o ser humano não é suficientemente moral ou confiável não é sábio o suficiente para existir em paz sem um governo para mantê-lo na linha até mesmo muitos outros que concordam que em uma sociedade ideal não haveria governantes muitas vezes opinam que os seres humanos não estão prontos para tal sociedade tais sentimentos são baseados em um mal entendido fundamental do que a autoridade é e do que ela acrescenta para a sociedade a ideia de governo como um mal necessário como descreve Patrick Henry implica que a existência de governo impõe restrições sobre a natureza agressiva e violenta de seres humanos quando na realidade ele faz exatamente o oposto a crença na autoridade legitima e legaliza a agressão independente de quão tolos ou sábios sejam os seres humanos ou quão maliciosos ou virtuosos eles possam ser dizer que os seres humanos não estão prontos para uma sociedade sem estado ou não podem ser confiáveis para existir sem ter uma autoridade para que eles devem se curvar é dizer que a civilização pacífica só pode existir se houver uma máquina gigante e poderosa que introduz uma enorme quantidade de violência imoral na sociedade é claro que os estatistas não reconhecem a violência como imoral porque para eles não são meros mortais cometendo a violência mas representantes da divindade conhecida como governo e divindades tem o direito de fazer coisas que os mortais não tem quando descrita em termos precisos e literais essa crença quase universalmente aceita de que é necessário introduzir violência imoral na sociedade para impedir que as pessoas cometam violência imoral é exposta como o mito absurdo que é mas todo mundo que acredita no mito do governo tem que acreditar exatamente nisso eles não acreditam nisso como resultado do pensamento racional e da lógica eles aceitam isso como resultado de fé porque é parte da doutrina inquestionável da igreja do governo quem deu a eles o direito há várias maneiras de demonstrar que a mitologia que o público aprende sobre governo é autocontraditória e irracional uma das maneiras mais simples é fazer a pergunta como alguém adquire o direito de governar o outro as antigas superstições afirmavam que certas pessoas eram especificamente ordenadas por um deus ou um grupo de deuses para governar os outros várias lendas falam de eventos sobrenaturais a senhora do lago a espada na pedra etc que determinaram quem seria o escolhido para governar os outros felizmente a humanidade na maior parte superou essas superstições tolas infelizmente elas foram substituídas por novas superstições que são ainda menos racionais os velhos mitos pelo menos atribuíam algum misterioso poder superior a tarefa de nomear certos indivíduos como governantes sobre os outros algo que uma divindade poderia teoricamente fazer as novas justificativas para autoridade afirmam o mesmo feito incrível porém sem assistência sobrenatural em suma apesar de todos os rituais complexos e racionalizações complicadas toda a crença moderna no governo repousa na noção de que meros mortais podem através de certos procedimentos políticos conceder a algumas pessoas vários direitos que para começar nenhum deles possuía a loucura inerente de tal noção deveria ser óbvia não existe nenhum ritual ou documento através do qual qualquer grupo de pessoas possa delegar a outrem um direito que ninguém no grupo possua e essa verdade auto-evidente por si só destrói qualquer possibilidade de governo legítimo a pessoa média acredita que governo tem o direito de fazer inúmeras coisas que o indivíduo comum não tem o direito de fazer sozinho a questão óbvia então é como e de quem o governo adquiriu tais direitos como que chame você de roubo ou tributação aqueles no governo obtiveram o direito de tomar a força a propriedade daqueles que a adquiriram nenhum eleitor tem esse direito então como os eleitores poderiam ter dado tal direito aos políticos todo o estatismo moderno baseia-se inteiramente no pressuposto de que as pessoas podem delegar direitos que não possuem mesmo a constituição dos Estados Unidos pretendia dar ao congresso o direito de taxar e regular certas coisas embora os autores da constituição não tivessem tal direito e portanto não poderiam ter dado tal prerrogativa a ninguém como cada pessoa tem o direito de governar a si mesma por mais esquizofrênico que essa ideia possa ser ela pode pelo menos em teoria autorizar alguém a lhe governar mas um direito que ela não possui e portanto não pode delegar a ninguém é o direito de governar outra pessoa e se o governo governasse apenas aqueles indivíduos que tivessem delegado de bom grado seu direito de governar a si mesmos não seria governo e o número de pessoas envolvidas não afeta a lógica afirmar que a maioria pode conceder a alguém um direito que nenhum dos indivíduos dessa maioria possui é tão irracional quanto alegar que três pessoas nenhuma das quais tem dinheiro para comprar um carro podem dar um carro a outra pessoa para colocar em termos mais simples você não pode dar a alguém algo que você não tem e essa verdade simples por si só exclui todo o governo porque se aqueles no governo tem somente os direitos possuídos por quem os elegeu então o governo perde o único ingrediente que o torna governo o direito de governar os outros autoridade se tiver os mesmos direitos que todos os outros não há razão para chamá-lo de governo se os políticos não tem mais direitos do que você todas as suas demandas e comandos todos os seus rituais políticos livros de lei tribunais e assim por diante significam nada mais do que os sintomas de uma profunda psicose delirante nada do que eles fazem pode ter legitimidade mais do que se você fizesse a mesma coisa por conta própria a menos que de alguma forma eles adquirissem direitos que você não possui e isso é impossível já que ninguém na terra e nenhum grupo de pessoas na terra poderia ter dado a eles direitos sobre-humanos nenhum ritual político pode alterar a moralidade nenhuma eleição pode transformar um ato mal em um ato bom se alguma coisa é ruim para você fazer então também é ruim se aqueles do governo fizerem e se a mesma moralidade que se aplica a você também se aplica àqueles no governo se aqueles em um cargo público tem os mesmos direitos que você e não mais então governo deixa de ser governo se julgados pelos mesmos padrões que outros mortais são julgados aqueles que usam um rótulo de governo nada mais são do que uma gangue de bandidos terroristas ladrões e assassinos e suas ações carecem de qualquer legitimidade qualquer validade qualquer autoridade eles não são nada além de um bando de bandidos que insistem que vários documentos e rituais deram a eles o direito de serem trapaceiros infelizmente até a maioria das vítimas acredita neles alterando a moralidade o conceito de autoridade depende dos conceitos de certo e errado isto é moralidade a saber ter autoridade não significa ter a habilidade de controlar a força outras pessoas algo possuído por inúmeros bandidos ladrões e gangues que não são referidos como autoridade significa ter o direito de controlar outras pessoas o que implica que aqueles que estão sendo controlados tem a obrigação moral de obedecer não apenas para evitar a punição mas também porque tal obediência ser obediente a lei é moralmente boa e desobediência infringir a lei é moralmente ruim assim para que haja tal coisa como autoridade deve haver algo como certo e errado como é definido certo e errado ou o que alguém acredita ser a fonte da moralidade não importa particularmente para os propósitos desta questão use suas próprias definições e a lógica ainda será aplicada embora o conceito de autoridade exija a existência de certo e errado também é descartado inteiramente pela existência de certo e errado uma simples analogia provará esta afirmação aparentemente estranha as leis da matemática são uma parte objetiva e imutável da realidade se você adicionar duas maçãs a duas maçãs terá quatro maçãs aqueles que estudam matemática procuram entender mais sobre a realidade aprender sobre como as coisas são aquele que entrou no campo da matemática com o objetivo declarado de alterar as leis da matemática seria visto como um louco e com razão imagine como seria absurdo para algum professor de matemática proclamar eu decreto que daqui por diante dois mais dois serão iguais a cinco no entanto tal loucura é o que ocorre toda vez que os políticos promulgam a legislação eles não estão meramente observando o mundo e tentando determinar melhor o que é certo e o que é errado algo que todo indivíduo deveria e deve fazer por si mesmo não eles estão alegando alterar a moralidade emitindo algum novo decreto em outras palavras como o professor de matemática insano que pensa que pode por mera declaração fazer dois mais dois iguais a cinco os políticos falam e agem como se fossem a fonte da moralidade e como se eles tivessem o poder de inventar via legislação o que é certo e errado como se um ato pudesse se tornar ruim simplesmente porque o declararam ilegal quer a questão seja matemática moralidade ou qualquer outra coisa existe uma enorme diferença entre tentar determinar o que é verdadeiro e tentar ditar o que é verdadeiro o primeiro é útil o último é insano e o último é o que aqueles no governo acreditam fazer todos os dias em sua legislação os políticos não expressam apenas como acham que as pessoas deveriam se comportar com base em padrões universais de moralidade qualquer um tem o direito de dizer ache que fazer isso é ruim e fazer isso é bom mas ninguém chamaria tais opiniões de leis em vez disso a mensagem dos políticos é estamos tornando essa coisa ruim e tornando essa coisa boa em suma todo legislador sofre de um complexo divino profundamente delirante o que o leva a acreditar que através de rituais políticos ele realmente tem o poder juntamente com seus colegas legisladores de alterar o certo e o errado por mero decreto os mortais não podem alterar a realidade mais do que podem alterar as leis da matemática sua compreensão de algo pode mudar mas ela não pode por decreto mudar a natureza do universo nem ninguém tentaria fazê-lo no entanto isso é o que toda nova lei aprovada por políticos pretende ser uma mudança no que constitui o comportamento moral e por mais idiota que seja essa noção é um elemento necessário para a crença no governo a ideia de que as massas são moralmente obrigadas a obedecer aos legisladores que desobedecer infringir a lei é moralmente errado não porque as ordens dos políticos coincidem com as regras objetivas da moralidade mas porque seus comandos ditam e determinam o que é moral e o que não é entender o simples fato de que meros mortais não podem transformar o bem e mal ou o mal em bem por si só faz com que o mito do governo se desintegre qualquer um que entenda totalmente esta simples verdade não pode continuar a acreditar em governo porque se os políticos não têm tal poder sobrenatural seus comandos não possuem nenhuma característica inerentemente legítima e eles deixam de ser autoridade a menos que o bem seja o que os políticos dizem ser a menos que o certo e o errado realmente provenham dos caprichos dos deuses políticos então ninguém pode ter qualquer obrigação moral de respeitar ou obedecer aos comandos dos políticos e suas leis se tornam totalmente inválidas e irrelevantes em suma se existe algo como certo e errado mas você deseja definir esses termos então as leis do governo são sempre ilegítimas e inúteis toda pessoa é por definição moralmente obrigada a fazer o que acha correto se uma lei lhe diz para fazer o contrário essa lei é inerentemente ilegítima e deve ser desobedecida e se uma lei coincidir com o que é certo a lei é simplesmente irrelevante a razão por exemplo pela qual as pessoas evitam cometer assassinato é porque o assassinato é inerentemente errado se alguns políticos promulgaram ou não uma legislação declarando o homicídio como errado quer o proibissem ou não não tem qualquer efeito sobre a moralidade do ato legislação não importa o que diga nunca é a razão pela qual algo é bom ou ruim como resultado até mesmo as leis que proíbem atos malignos como agressão assassinato e roubo são ilegítimas enquanto as pessoas não cometem tais atos é porque os próprios atos são intrinsecamente maus não porque as leis feitas pelo homem dizem que estão errados e se não há obrigação de obedecer as leis dos políticos então por definição elas não têm autoridade voltando à analogia do professor de matemática se o professor declarasse explicitamente que por seu mero decreto ele faria dois mais dois iguais a cinco qualquer indivíduo são veria esse decreto como incorreto e delirante se por outro lado o professor declarou que ele ia fazer dois mais dois iguais a quatro tal declaração ainda seria tola e sem sentido embora dois mais dois realmente se igualem a quatro a declaração do professor não é a razão pela qual o resultado é quatro de qualquer forma a declaração do professor não teria e nem deveria ter efeito sobre a capacidade das pessoas de somar dois e dois e assim é com as leis dos políticos se elas coincidem ou não com o certo e o errado elas nunca têm autoridade porque elas nunca são a fonte do certo e do errado nunca criam uma obrigação para qualquer um se comportar de uma determinada maneira e por isso não deveriam ter nenhuma influência no que qualquer indivíduo julga ser moral ou imoral considere o exemplo de leis de narcóticos acreditar que é ruim usar a violência contra alguém por ter uma cerveja que é legal mas que é bom que os agentes da lei usem violência contra alguém fumando maconha porque é ilegal logicamente implica que os políticos realmente têm a capacidade de alterar a moralidade tomar dois comportamentos e tornar um deles um ato imoral que justifique até uma contenção violenta além disso se alguém aceita a legitimidade das leis comandos políticos deve também aceitar que beber álcool era perfeitamente moral em um dia mas era imoral no dia seguinte o dia em que a proibição foi promulgada e então não muitos anos depois foi imoral num dia imoral no próximo dia em que a proibição foi revogada mesmo os deuses da maioria das religiões não reivindicam o poder de constantemente alterar e revisar os seus mandamentos de mudar regularmente o que é certo e errado apenas os políticos reivindicam tal poder todo ato de legislação envolve tal loucura a noção de que um dia um ato pode ser perfeitamente permissível e no dia seguinte o dia em que foi proibido seria imoral a inevitabilidade de julgar quase todo mundo é ensinado que o respeito pela lei é essencial para a civilização e que as pessoas boas são aquelas que seguem as regras significando que elas obedecem aos comandos emanados pelo governo mas na realidade moralidade e obediência são geralmente diretamente opostas uma aceitação impensada de qualquer autoridade constitui a maior traição à humanidade que poderia existir pois isso busca descartar o livre-arbítrio e o julgamento individual o que nos faz humanos e capazes da moralidade em favor da obediência cega o que reduz os seres humanos a meros robôs irresponsivos a crença em autoridade a ideia de que indivíduos em algum momento têm a obrigação de ignorar o seu próprio julgamento e processo de decisão em favor de obedecer alguém não é só uma ideia ruim é autocontraditória e absurda a loucura profunda envolvida nisso pode ser resumida da seguinte forma eu acredito que é bom obedecer a lei em outras palavras eu julgo que eu deveria fazer o que os legisladores comandarem em outras palavras eu julgo que no lugar de tomar minhas próprias decisões sobre o que eu deveria fazer eu vou me subjugar à vontade daqueles no governo em outras palavras eu julgo que é melhor que minhas ações sejam ditadas pelo julgamento das pessoas no poder no lugar de meus próprios julgamentos pessoais em outras palavras eu julgo que é certo para mim seguir o julgamento dos outros e é errado eu seguir meu próprio julgamento em outras palavras eu julgo que eu não devo julgar em qualquer caso em que haja um conflito entre a consciência de uma pessoa e o que a lei manda há apenas duas opções ou a pessoa deve seguir sua própria consciência independente do que a chamada lei diz ou ela deve obedecer a lei apesar disso significar fazer o que ela considera errado independente do julgamento individual ser falho ou não é uma insanidade esquizofrênica uma pessoa acreditar que é bom para ela fazer o que acredita ser ruim ainda assim essa é a base da crença em autoridade se for entendido o fato de que cada indivíduo é obrigado o tempo todo e em todos os lugares a fazer o que ele acha correto então ele não pode ter qualquer obrigação moral de obedecer qualquer autoridade externa novamente se a lei coincide com o julgamento do indivíduo a lei é irrelevante se por outro lado a lei entra em conflito com o seu julgamento então a lei deve ser vista como ilegítima de qualquer maneira a lei não possui autoridade uma obrigação em obedecer uma autoridade não é o mesmo que as pessoas voluntariamente alterarem o seu comportamento pelo bem de uma coexistência pacífica por exemplo uma pessoa pode pensar ter todo o direito de tocar uma música alta em seu quintal mas apesar disso escolhe não fazer por ser um pedido de seu vizinho ou quando uma pessoa pode mudar a forma de se vestir falar e de se comportar quando visita outra cultura ou algum lugar em que seu comportamento usual possa ofender os outros há muitos fatores que podem impactar alguém sobre o que deve ser feito ou não reconhecer autoridade como um mito não tem nada a ver com não se importar com o que os outros pensam seguir vários costumes padrões de comportamentos e outras normas sociais pelo bem do convívio e para evitar conflitos é geralmente uma coisa perfeitamente racional e útil a se fazer o que não é racional é alguém se sentir moralmente obrigado a fazer algo que considera não ser o correto a fazer dadas as circunstâncias para ser franco a crença em autoridade serve como uma muleta mental para as pessoas que procuram escapar da responsabilidade envolvida em ser um humano pensante é uma tentativa de repassar a responsabilidade da decisão a outra pessoa aqueles alegando ser autoridade mas a tentativa de evitar a responsabilidade por apenas seguir ordens é tola porque requer que a pessoa escolha fazer o que lhe é dito mesmo que parece ser uma obediência cega é ainda o resultado de uma escolha do indivíduo em ser obediente não escolher não é algo possível ou como a banda Rush coloca em sua música free will livre arbítrio se você escolhe não decidir você mesmo assim tomou uma decisão a desculpa eu estava apenas seguindo ordens nitidamente mostra que a pessoa primeiro decidiu que obedeceria a autoridade mesmo se alguma autoridade proclamar você deve me obedecer como incontáveis autoridades conflitantes o fazem o indivíduo ainda deve escolher em qual se em alguma acreditar o fato de que muitas pessoas pensam muito pouco em coisas como essa não muda o fato de que eles tinham a opção de não obedecer e então são completamente responsáveis por suas ações precisamente a responsabilidade que eles queriam que a autoridade os livrasse é impossível não julgar é impossível não fazer escolhas uma pessoa fingir que alguém ou algo fez escolhas por ela que ela não teve nenhuma parte na decisão e portanto não possui responsabilidade pelos resultados é totalmente insano obediência leal à autoridade enquanto retratada por muitos como uma grande virtude na verdade não é nada mais que uma patética tentativa de escapar da responsabilidade do ser humano e se reduzir a uma máquina programável amoral e incapaz de pensar todos em todos os momentos fazem suas próprias escolhas e são responsáveis por elas mesmo aqueles que alucinam uma autoridade ainda estão escolhendo acreditar e obedecer e ainda continuam sendo responsáveis por ter feito isso autoridade é meramente uma ilusão em que pessoas imaginam ser possível evitar responsabilidades ao simplesmente fazer o que lhes é dito ou para expressar de forma mais pessoal suas ações são sempre determinadas inteiramente pelo seu próprio julgamento e pelas suas próprias escolhas tentar atribuir o seu comportamento a uma força externa tal como autoridade é covarde e desonesto você fez a escolha e você é o responsável mesmo que você imbecilmente tenha apenas obedecido as ordens de uma autoproclamada autoridade você decidiu fazer isso o argumento de que havia algo externo fazendo as escolhas por você a alegação de que você não tinha escolha que tinha de obedecer a autoridade é uma mentira covarde não há atalho para determinar a verdade sobre a moralidade ou qualquer outra coisa de forma frequente a base do sistema de crenças das pessoas se resume a isto para saber qual é a verdade tudo o que tenho que fazer é perguntar a minha autoridade infalível eu sei que a minha autoridade está sempre certa porque ela me diz que está sempre certa é claro incontáveis autoridades contraditórias sempre existirão e cada uma se proclamará ser a fonte da verdade então não é simplesmente uma boa ideia que as pessoas julguem por si mesmas o que é verdade e o que não é isto é completamente inevitável mesmo aqueles que consideram ser uma grande virtude possuir um sistema de crenças político religioso ou outro baseado na fé falham em perceber que apenas o indivíduo pode decidir em que ele terá fé queira admitir isso ou não ele é sempre o decisor ele sempre usa o seu próprio julgamento para decidir em que acreditar e o que fazer parte 3 os efeitos da superstição efeitos do mito através dos tempos seres humanos têm fantasiado todo tipo de superstições e falsas assunções muitas delas relativamente inofensivas por exemplo quando muitos acreditavam que a terra era plana esta noção incorreta dos fatos tinha pouco ou nenhum impacto em como as pessoas viviam suas vidas em como elas tratavam umas às outras de forma similar se as crianças acreditarem na fada do dente ou que a cegonha entrega os bebês elas não se tornarão as disseminadoras do mal ao aceitar tais mitos mas por outro lado ao longo dos anos outros mitos e assunções falsas geraram perigos reais à humanidade poderia ser um simples desentendimento entre doutores o que os levava a experimentar curas que eram uma ameaça maior aos pacientes do que as moléstias que eles tentavam tratar com um exemplo mais drástico algumas culturas ofereciam sacrifícios humanos na esperança de que isto agradaria os seus deuses imaginários mas nada se aproxima do nível de destruição mental emocional e física que ocorreu no mundo e ao longo de registros históricos como a crença em autoridade ao dramaticamente alterar como as pessoas percebem o mundo o mito da autoridade altera também seus pensamentos e ações na verdade a crença na legitimidade de uma classe dominante governo leva quase todos a ou condenar ou cometer atos perversos sem mesmo perceber estando convencido de que a autoridade é real e que por meio dela alguns seres humanos adquiriram o direito moral de iniciar violência e cometer atos de agressão contra outros por meio das chamadas leis cada democrata cada republicano cada eleitor e todos os outros que defendem um governo em qualquer formato é um proponente da violência e da injustiça é claro eles não enxergam desta forma porque a crença na autoridade distorceu e perverteu as suas percepções da realidade o problema é que quando algo altera a percepção que uma pessoa tem da realidade a pessoa raramente percebe isso acontecer por exemplo o mundo pode parecer muito diferente para alguém usando lentes de contato coloridas embora ele não possa ver as lentes o mesmo é válido para as lentes mentais cada pessoa pensa que o mundo realmente é da forma que ela enxerga todos podem apontar para outros e alegar que eles estão fora da realidade mas quase ninguém pensa que a sua própria percepção está enviesada mesmo quando outros o dizem isso o resultado é bilhões de pessoas apontando o dedo dizendo aos outros como eles estão iludidos e mal orientados mas ninguém é capaz ou está disposto a examinar com honestidade as lentes que distorcem as suas próprias percepções todas as coisas a que uma pessoa é exposta especialmente quando jovem tem um impacto em como ela vê o mundo o que seus pais ensinaram o que foi aprendido na escola como ela observa as pessoas se comportarem a cultura em que ela está imersa tudo isso cria um duradouro conjunto de lentes mentais que afetam a forma de ver o mundo há incontáveis exemplos de como meras diferenças de perspectiva levaram a consequências horrendas um homem bomba que intencionalmente mata dezenas de civis estrangeiros imagina que está fazendo a coisa certa a maioria dos que estão em ambos os lados de cada guerra se imagina estar do lado certo ninguém se vê como o bandido conflitos militares são inteiramente o resultado de diferenças na perspectiva resultante das lentes mentais que foram inseridas nos soldados dos dois lados deveria ser auto-evidente que se milhares de pessoas supostamente boas estivessem vendo o mundo como ele realmente é elas não estariam desesperadamente tentando matar umas as outras na maioria dos casos o problema não é o mal ou a perversão mas simplesmente uma incapacidade de ver as coisas como elas são considere como uma analogia alguém que ingeriu um forte alucinógeno e que como resultado se convence de que seu melhor amigo é na verdade um maligno monstro alienígena disfarçado da perspectiva de quem está alucinado atacar violentamente seu amigo é perfeitamente razoável e justificado o problema no caso de alguém cuja percepção da realidade foi tão distorcida não é que ele seja imoral ou que seja estúpido ou que seja malicioso o problema é que ele não está vendo as coisas como elas realmente são e como resultado decisões e ações que parecem perfeitamente apropriadas para ele são na verdade terrivelmente destrutivas e quando essa alucinação é compartilhada por muitos os resultados se tornam muito piores quando todos têm a mesma percepção errônea da realidade quando alguém acredita em algo falso até mesmo algo patentemente absurdo isso não parece falso ou absurdo para ele quando uma ideia falsa ou ilógica é constantemente repetida e reforçada por quase todos raramente ocorre alguém começar a questioná-la de fato a maioria das pessoas se torna literalmente incapaz de questioná-la porque com o tempo ela se torna solidificada em suas mentes uma suposição que não precisa de uma base racional e não precisa ser analisada ou reconsiderada porque todo mundo sabe ser verdadeira na realidade entretanto cada pessoa simplesmente assume que ela é verdadeira porque não pode imaginar que todos os outros incluindo todas as pessoas respeitáveis bem conhecidas e instruídas no rádio e na TV possam acreditar em algo falso que base teria um indivíduo comum para duvidar de algo em que todos os outros parecem perfeitamente confortáveis em aceitar como verdade indiscutível essa crença profundamente enraizada é invisível para aqueles que acreditam nela quando uma mente sempre pensou em algo de uma maneira essa mente imaginará evidências e alucinará experiências que apoiam a ideia mil anos atrás as pessoas teriam proclamado com confiança que era um fato comprovado que a terra era plana e teriam dito isso com a mesma certeza e honestidade que temos agora ao proclamar que ela é redonda para eles a ideia de um mundo ser uma coisa esférica gigante flutuando no espaço e presa a nada era patentemente ridícula e sua suposição totalmente falsa sobre o mundo ser plano teria parecido para eles um fato científico e auto-evidente assim é com a crença em autoridade e governo para a maioria das pessoas governo parece uma realidade óbvia tão racional e auto-evidente quanto a gravidade poucas pessoas já examinaram objetivamente o conceito porque nunca tiveram motivo para isso todo mundo sabe que governo é real necessário legítimo e inevitável todo mundo assume que é e fala como se fosse então por que alguém questionaria isso? não apenas as pessoas raramente percebem uma razão para examinar o conceito de governo mas elas têm um incentivo psicológico muito convincente para não examiná-lo é extremamente desconfortável e perturbador e até existencialmente aterrorizante que alguém coloque em dúvida uma das suposições fundamentais sobre as quais toda a sua visão da realidade e todo o seu código moral se baseou durante toda a sua vida alguém cuja percepção e julgamento foram distorcidos pela superstição da autoridade e isso descreve quase todos não vai achar fácil ou agradável contemplar a possibilidade de que todo o seu sistema de crenças é baseado em uma mentira e que muito do que ele tem feito ao longo de sua vida como resultado de acreditar nesta mentira tem sido prejudicial para si mesmo para seus amigos e familiares e para a humanidade em geral em suma a crença na autoridade e no governo distorce a percepção de quase todas as pessoas distorce o julgamento e leva a dizer e fazer coisas muitas vezes irracionais sem sentido contraproducentes hipócritas ou mesmo terrivelmente destrutivas e horrivelmente perversas é claro que os crentes no mito não o veem assim porque não o veem como uma crença eles estão firmemente convencidos de que autoridade é real e com base nessa falsa suposição concluem que suas percepções pensamentos opiniões e ações resultantes são perfeitamente razoáveis justificáveis e adequadas assim como os aztecas acreditavam sem a menor dúvida que seus sacrifícios humanos eram razoáveis justificáveis e apropriados uma superstição capaz de fazer com que pessoas decentes considerem o bem como o mal e o mal como o bem que é exatamente o que a crença na autoridade faz é o que representa a verdadeira ameaça à humanidade a superstição da autoridade afeta as percepções e ações de diferentes pessoas de diferentes maneiras sejam os legisladores que se imaginam com o direito de governar os agentes da lei que se imaginam com o direito e a obrigação de fazer cumprir os comandos dos legisladores os sujeitos que se imaginam como tendo o dever moral de obedecer ou os meros espectadores que observam tudo como se fossem neutros o efeito da crença da autoridade sobre esses vários grupos quando considerado em conjunto leva a um grau de opressão injustiça roubo e assassinato que simplesmente não poderia e não existiria de outra forma parte 3 a os efeitos do mito nos mestres o direito divino do político neste país no topo da gangue chamada governo estão os congressistas presidentes e juízes em outros países os governantes são conhecidos por outros nomes como reis imperadores ou parlamentares e embora eles estejam no topo da organização autoritária eles não são percebidos como autoridade em si como os reis costumavam ser eles imaginam estar agindo em nome de algo diverso de si mesmos alguma entidade abstrata chamada governo como resultado da crença na autoridade eles imaginam que tem o direito de fazer as coisas em nome do governo que nenhum deles tem o direito de fazer como indivíduos a legitimidade de suas ações é medida não pelo que fazem mas pela maneira como fazem na opinião da maioria das pessoas as ações que os políticos adotam em caráter oficial e os comandos que eles emitem por meio dos rituais políticos aceitos são julgados por um padrão muito diferente do que suas ações como indivíduos privados se um congressista invadir a casa de seu vizinho e pegar mil dólares ele é visto como um criminoso se por outro lado junto com seus colegas políticos ele impõe um imposto exigindo os mesmos mil dólares do mesmo vizinho isso é visto como legítimo o que teria sido um assalto a mão armada seria então visto por quase todos como tributação legítima o deputado não só não seria visto como um bandido mas qualquer sonegador que resistisse a essas demandas extorsionistas seria considerado criminoso porém a crença na autoridade não apenas muda como os legisladores são vistos pelas massas também muda a forma como os legisladores se veem deveria ser óbvio que se essa pessoa se convencer de que tem o direito moral de governar os outros essa crença terá um efeito significativo sobre seu comportamento se ele acredita que tem o direito de exigir uma parte da renda de todos sob ameaça de punição desde que faça isso pelos procedimentos legais ele quase certamente o fará se ele está convencido de que ele tem o direito de controlar coercitivamente as decisões de seus vizinhos que é moral e legítimo fazê-lo ele quase certamente o fará e pelo menos em princípio ele pode até fazê-lo com a melhor das intenções um simples exercício mental permite vislumbrar como e por que os políticos agem da maneira como agem pense no que você faria se fosse o rei do mundo se você estivesse no comando como você melhoraria as coisas considere a questão com cuidado antes de seguir quando perguntados sobre o que fariam se estivessem no comando quase ninguém responde eu simplesmente deixaria as pessoas em paz em vez disso a maioria das pessoas começa a imaginar as maneiras pelas quais poderiam usar a habilidade de controlar as pessoas como uma ferramenta para o bem para a melhoria da humanidade se alguém começar com a suposição de que tal controle pode ser legítimo e justo as possibilidades são quase infinitas pode-se fazer um país mais saudável forçando as pessoas a comerem alimentos mais nutritivos e se exercitarem regularmente alguém poderia ajudar os pobres forçando os ricos a dar-lhes dinheiro pode-se tornar as pessoas mais seguras forçando-as a pagar por um forte sistema de defesa pode-se tornar as coisas mais justas e a sociedade mais compassiva forçando as pessoas a se comportarem da maneira que deveriam no entanto enquanto muitos benefícios positivos para a sociedade podem ser imaginados se apenas o poder do governo fosse usado para o bem o potencial de tirania e opressão na verdade a inevitabilidade da tirania e da opressão é muito fácil de imaginar uma vez que alguém acredite ter o direito de controlar os outros há pouca probabilidade de que ele escolha não usar esse poder e sejam quais fores as intenções nobres que ele possa ter o que ele realmente fará é usar a violência e a ameaça da violência para impor sua vontade aos outros até mesmo causas aparentemente benevolentes como dar aos pobres primeiro exigem que o governo subtraia a riqueza de outro uma vez que alguém por mais virtuoso e bem intencionado que seja tenha aceitado a premissa de que a agressão legal é legítima e uma vez que tenha recebido as rédeas do poder e com elas o suposto direito de governar as chances de essa pessoa escolher não impor o controle a seus vizinhos é quase nula o nível de coerção e violência infligida aos outros pode variar mas ele se tornará um tirano até certo ponto ou outro porque uma vez que uma pessoa realmente acredita que tem o direito de governar mesmo que apenas de maneira limitada ela não verá os outros nem tratará os outros como iguais ela os verá e os tratará como subordinados e isso é se a pessoa começou com boas intenções muitos daqueles que buscam altos cargos fazem isso por razões puramente egoístas desde o início porque desejam riqueza e poder para si mesmos e se deliciam em dominar outras pessoas evidentemente adquirir uma posição de autoridade é para essas pessoas um meio de alcançar uma enorme quantidade de poder que de uma forma ou outra não teriam os exemplos em todo o mundo e ao longo da história de megalomaníacos usando a fachada da autoridade para cometer atrocidades hediondas são tão comuns e bem conhecidos que dificilmente exigem menção alguma colocar pessoas perversas em posições de autoridade por exemplo Stalin Lenin Mao Hitler Mussolini Pol Pot resultou no roubo agressão assédio tortura e assassinato direto de um número quase incompreensível de seres humanos É tão óbvio que é quase ridículo dizer dar poder às pessoas más representa um perigo para a humanidade Mas dar poder a pessoas boas pessoas que pelo menos inicialmente pretendem usar o seu poder para o bem pode ser igualmente perigoso porque acreditar que ele tem o direito de governar necessariamente exige que ele acredite que está isento da moralidade humana básica Quando alguém se imagina um legítimo legislador ele tentará usar a força da lei para controlar seus vizinhos e não sentirá culpa ao fazê-lo Ironicamente apesar de legisladores estarem no topo da hierarquia autoritária eles não assumem a responsabilidade pessoal pelo que o governo faz Mesmo eles falam como se a lei fosse algo diferente dos comandos que eles emitem Por exemplo é muito improvável que qualquer político se sinta justificado em contratar criminosos armados para invadir a casa de seu vizinho arrastá-lo para longe e colocá-lo em uma jaula pelo suposto pecado de fumar maconha No entanto muitos políticos defenderam exatamente isso através de legislação anti-drogas Eles parecem não sentir vergonha ou culpa em relação ao fato de que sua legislação resultou em milhões de pessoas não violentas serem retiradas à força de seus amigos e familiares e colocadas para viver em gaiolas por anos a fio às vezes pelo resto de suas vidas Quando eles falam dos atos de violência pelos quais são diretamente responsáveis e leis de narcóticos são apenas um exemplo legisladores usam termos como a lei do país como se eles fossem meros espectadores e a nação ou país ou povo foram os que fizeram tal violência ocorrer De fato o nível de distanciamento psicológico dos políticos em relação ao que eles causaram pessoalmente e diretamente por meio de suas leis beira a insanidade Eles comandam exércitos de coletores de impostos para confiscar à força a riqueza obtida por centenas de milhões de pessoas Eles promulgam uma lei intrusiva após a outra usando ameaças de violência para controlar cada aspecto da vida de milhões de pessoas que nunca conheceram e de que nada sabem E depois de terem sido diretamente responsáveis por iniciar a violência regularmente contra quase todos os que vivem dentro de centenas de milhares de quilômetros Eles ficam genuinamente chocados e ofendidos se uma de suas vítimas ameaça usar a violência contra eles Eles consideram desprezível que um mero camponês sequer ameace fazer o que eles os políticos fazem a milhões de pessoas todos os dias Ao mesmo tempo eles nem parecem notar as milhões de pessoas que estão presas cuja propriedade é roubada cuja vida financeira está arruinada cuja liberdade e dignidade são agredidas que são assediados atacados e às vezes assassinados pelos bandidos do governo como resultado direto das próprias leis que os políticos criaram Quando homens e mulheres jovens morrem aos milhares nos jogos de guerra travados por políticos os políticos falam disso como um sacrifício pela liberdade quando não é nada disso Os políticos até usam cenas de soldados em caixões uma consequência diretamente atribuível ao que os próprios políticos fizeram para mostrar ao público o quão preocupados e quão passivos eles são As mesmas pessoas que enviaram jovens para matar ou morrer então falam sobre o que aconteceu como se eles fossem meros observadores dizendo coisas como eles morreram pelo seu país e abaixas em todas as guerras como se a guerra simplesmente acontecesse sozinha E é claro os milhares e milhares de pessoas do outro lado os subordinados de alguma outra autoridade os cidadãos de algum outro país que são mortos nas guerras travadas pelos políticos quase nunca são mencionados Eles são uma estatística ocasional relatada no noticiário da noite E nunca os políticos aceitam o menor resquício de responsabilidade pela dor e sofrimento generalizados mentais e físicos prolongados e em larga escala que a guerra deles infligiu a milhares ou milhões de seres humanos Mais uma vez a profundidade de sua negação e completa evasão da responsabilidade pessoal pode ser vista no fato de que se uma das vítimas dos jogos de guerra dos políticos decide atacar a fonte visando diretamente aqueles que deram as ordens para atacar todos os políticos até mesmo os que afirmam ser contra a guerra e todos os que falam na televisão expressam choque e indignação ao fato de alguém que faça algo tão desprezível isso porque aos olhos dos legisladores devido ao incrível poder do mito da autoridade de enganar e distorcer completamente a percepção da realidade quando eles fazem coisas que resultam na morte de milhares de inocentes isso é o infeliz custo da guerra mas quando uma de suas vítimas tenta atacar a fonte é terrorismo já é ruim o suficiente que aqueles que estão apenas obedecendo as ordens neguem a responsabilidade pessoal por suas ações que serão abordadas em seguida mas aqueles que na verdade dão e fazem as ordens negarem qualquer responsabilidade pelo que estas ordens diretamente causaram é pura loucura no entanto é isso que os legisladores sempre fazem em todos os níveis seja o governo federal o governo municipal ou até o conselho municipal toda vez que uma legislatura define um imposto sobre algo ou impõe alguma nova restrição legal os políticos estão usando a ameaça de violência para controlar as pessoas mas devido a sua fé imortal no mito da autoridade eles não podem ver que é isso que estão fazendo e nunca assumem responsabilidade pessoal por terem ameaçado e extorquido seus próximos parte 3b os efeitos do mito nos agentes da lei seguindo ordens os legisladores dão os comandos mas são os seus fiéis executores quem os impõem milhões e milhões de pessoas uma vez decentes e civilizadas passam o dia assediando ameaçando extorquindo controlando implicando ou então oprimindo outros que não ameaçaram ou fizeram qualquer mal a alguém mas como a ação destes tais agentes da lei são tratadas como legais e como eles acreditam estar agindo em nome da autoridade eles imaginam não possuir responsabilidade por suas ações pior ainda eles nem enxergam tais ações como suas próprias eles falam e agem como se as suas mentes e corpos tivessem de alguma forma sido tomadas por alguma autoridade invisível chamada governo ou a lei eles dizem coisas como eu não faço as leis apenas as aplico não é culpa minha eles falam e agem como se fosse impossível para eles fazer algo diferente de impotentemente executar a vontade de um poder chamado autoridade e por isso então eles não são pessoalmente responsáveis por suas ações assim como uma marionete não é responsável pelo que o marionetista faz quando agindo em caráter oficial enquanto aparentam estar impotentemente possuídos pelo espírito da autoridade os agentes da lei comportam-se de uma maneira que nunca fariam em outra situação e fazem coisas que eles mesmos reconheceriam como incivilizadas violentas e más se as fizessem por vontade própria sem uma autoridade os mandando fazer exemplos disso ocorrem por todo mundo todos os dias em uma ampla variedade de formas um soldado pode atirar em um completo estranho cujo único pecado foi andar por uma zona ocupada por militares após o toque de recolher um grupo de homens pesadamente armados pode arrombar a porta da casa de alguém e sequestrá-lo ou atirar em um homem na frente de sua mulher e filhos porque o homem cultivava uma planta que os políticos proclamaram ser proibida ilegal um burocrata pode arquivar papéis instruindo uma instituição financeira a pegar milhares de dólares da conta bancária de alguém em nome da coleta de impostos outro burocrata pode enviar bandidos armados ao descobrir que alguém teve a audácia de montar um deck em sua própria propriedade com a aprovação dos vizinhos mas sem a autorização do governo na forma de uma licença um guarda de trânsito pode parar e extorquir alguém via multa por não usar um cinto de segurança um agente de polícia pode vasculhar os pertences pessoais de alguém sem o menor motivo para suspeitar que a pessoa fez ou fará algo de errado um juiz pode mandar valentões armados colocar alguém em uma jaula por semanas meses ou anos por qualquer coisa desde desacatar o juiz até dirigir sem uma permissão escrita dos políticos carteira de motorista ou até por ter feito algum negócio mutuamente voluntário mas não sancionado pelos políticos comércio ilegal esses exemplos e literalmente milhões de outros que poderiam ser dados são atos de agressão cometidos por perpetradores que não os teriam cometido se não tivessem sido instruídos a fazê-lo por uma autoridade em suma a maioria dos casos de roubo assalto e assassinato acontecem apenas porque a autoridade mandou alguém roubar atacar ou matar na maioria das vezes as pessoas que realizam essas ordens não teriam cometido tais crimes por conta própria das 100 mil pessoas que trabalham para a Internal Revenue Service receita federal americana quantos se envolveriam em assédio extorsão e roubo antes de se tornarem agentes deste órgão poucos se algum quantos soldados andariam por aí perseguindo ameaçando ou matando pessoas que não conheciam antes de entrar para o exército poucos se algum quantos policiais circulavam regularmente parando interrogando e sequestrando pessoas não violentas antes de se tornarem agentes da lei muito poucos quantos juízes fizeram pessoas serem jogadas em gaiolas por comportamento não violento antes de serem nomeadas para um tribunal provavelmente nenhum quando tais atos de agressão se tornam legais e são feitos em nome da aplicação da lei aqueles que os cometem imaginam tais atos como inerentemente legítimos e válidos mesmo que eles reconheçam que caso cometessem os mesmos atos por si mesmos em vez de representando uma autoridade imaginada os atos teriam constituído crimes e teriam sido imorais embora obviamente haja peças mais e menos significativas nas engrenagens da máquina do governo desde arquivadores de papel de baixo nível até mercenários armados todos eles tem duas coisas em comum um infligem desconforto nos outros de uma maneira que eles não teriam feito por conta própria e dois eles não aceitam nenhuma responsabilidade pessoal por suas ações enquanto estiverem no modo de aplicação da lei nada torna isso mais óbvio do que o fato de que quando a propensão ou moralidade de suas ações é questionada sua resposta é quase sempre uma variação de estou apenas fazendo meu trabalho a implicação óbvia em todas essas afirmações é essa eu não sou responsável por minhas ações porque a autoridade me disse para fazer isso a única forma disso fazer sentido é se a pessoa é literalmente incapaz de se recusar a fazer algo que uma autoridade lhe diz para fazer infelizmente a terrível verdade é que a maioria das pessoas como resultado de sua doutrinação autoritária parece ser psicologicamente incapaz de desobedecer aos comandos de uma autoridade imaginada a maioria das pessoas dada a escolha entre fazer o que sabem ser certo e fazer o que sabem ser errado quando ordenadas a fazê-lo por alguém que enxergam como autoridade fará o último nada demonstra isso mais que os resultados dos experimentos psicológicos feitos pelo doutor Stanley Milgram nos anos 60 os experimentos de Milgram em suma os estudos de Milgram foram elaborados para determinar em que medida pessoas comuns infligiriam dor a estranhos simplesmente porque uma figura de autoridade lhes dizia para fazer para uma descrição completa dos experimentos e dos resultados veja o livro do doutor Milgram Obedience to Authority a seguir uma pequena sinopse de seus experimentos e descobertas os participantes do estudo foram solicitados a se voluntariar para o que lhes foi dito que era um experimento que testasse a memória humana sob a supervisão de um cientista a figura da autoridade uma pessoa era amarrada a uma cadeira e ligada por eletrodos a outra a real cobaia do estudo ficava sentada em frente a uma máquina geradora de choque a pessoa na frente da máquina Zapper foi informada de que o objetivo era testar se dar um choque a outra pessoa quando esta dava uma resposta errada a uma questão de memorização afetaria sua capacidade de lembrar das coisas o verdadeiro objetivo no entanto era testar em que medida a pessoa na frente da máquina Zapper causaria dor a um inocente estranho simplesmente porque alguém no papel de autoridade mandou a máquina Zapper tinha uma série de chaves indo até 450 volts e o sujeito deveria aumentar a tensão e administrar outro choque cada vez que o interrogado respondesse errado na verdade o interrogado dos testes era um ator que não estava levando choques mas a determinados níveis de tensão daria gritos de dor protestos sobre problemas cardíacos demandas para parar o experimento gritos de piedade e eventualmente se silenciar fingir inconsciência ou morte além disso a máquina Zapper foi marcada com etiquetas de perigo na extremidade superior da série de chaves os resultados do experimento espantaram até mesmo o doutor Milgram a maioria significativa dos sujeitos quase dois em cada três continuou até o final do experimento infligindo que eles pensavam ser choques dolorosos se não letais a um completo estranho apesar dos gritos de agonia dos gritos por misericórdia e até da inconsciência ou morte fingida da vítima o próprio doutor Milgram resume sucintamente a conclusão alcançada com uma entorpecente irregularidade pessoas boas foram pressionadas pelas exigências da autoridade e executaram ações que eram insensíveis e severas uma proporção substancial de pessoas faz o que é dito para fazer independentemente do conteúdo do ato e sem limitações de consciência desde que percebam que o comando vem de uma autoridade legítima é digno de nota que nos experimentos não houve qualquer ameaça de que o sujeito seria punido por falha em obedecer nem havia qualquer recompensa especial prometida pela obediência assim os resultados não estavam apenas mostrando que uma pessoa comum poderia ferir outra para salvar seu próprio pescoço ou que poderia ferir outra pessoa se de alguma forma obtivesse algum lucro em vez disso os resultados mostraram que a maioria das pessoas infligiria uma dor excruciante e até mesmo a morte a um estranho inocente por nenhuma outra razão a não ser que ele foi instruído a fazê-lo por alguém percebido como autoridade este ponto não pode deixar de ser destacado há uma crença peculiar que leva pessoas basicamente boas a fazerem coisas ruins até coisas terrivelmente más mesmo as atrocidades do terceiro reich de hitler foram resultado não de milhões de pessoas más mas de um punhado muito pequeno de pessoas verdadeiramente más que haviam adquirido posições de autoridade e milhões de pessoas obedientes que meramente fizeram o que a figura vista como autoridade dizia em seu livro sobre o principal burocrata de hitler adolf eichmann às vezes chamado de o arquiteto do holocausto a autora Hannah Arendt usou a frase banalidade do mal para se referir ao fato de que a maioria do mal não é resultado da malícia pessoal ou ódio mas meramente o resultado da obediência cega indivíduos dando sua própria inteligência e julgamento em favor da subserviência impensada a uma autoridade imaginada curiosamente tanto o livro de Arendt quanto os experimentos do doutor Milgram ofenderam muitas pessoas a razão é simples pessoas que foram ensinadas a respeitar a autoridade e que foram ensinadas que a obediência é uma virtude e que cooperar com a autoridade é o que nos torna civilizados não gostam de ouvir a verdade de que pessoas verdadeiramente más com toda sua maldade e ódio representam uma ameaça muito menor para a humanidade do que as pessoas basicamente boas que acreditam em autoridade qualquer um que honestamente examine os resultados dos experimentos do doutor Milgram não pode escapar deste fato da realidade mas além da lição geral a ser aprendida com os experimentos de Milgram que a maioria das pessoas intencionalmente machucará outras pessoas se uma autoridade percebida lhes mandar várias outras descobertas do trabalho de Milgram valem a pena destacar 1 muitos dos participantes do experimento mostraram sinais de estresse culpa e angústia enquanto infligiam dor aos outros mas apesar disso continuavam a fazê-lo este fato demonstra que eles não eram simplesmente sádicos maliciosos esperando por uma desculpa para ferir os outros eles não gostavam de fazer aquilo ademais isso demonstra que as pessoas sabiam que estavam fazendo algo errado mas faziam mesmo assim porque uma autoridade lhes mandou alguns participantes protestaram imploraram para serem autorizados a parar tremeram de forma descontrolada até choraram porém a maioria seguia até o final do experimento a conclusão dificilmente pode ser mais óbvia a crença em autoridade faz as pessoas boas cometerem o mal 2 o nível de renda educação a idade o sexo e outros fatores demográficos aparentaram ter pouca ou nenhuma influência nos resultados estatisticamente falando uma mulher culta rica jovem e educada vai obedecer a um comando autoritário de ferir alguém tão prontamente quanto um trabalhador braçal pobre e analfabeto o único fator comum compartilhado por todos que continuaram até o final do experimento é que eles acreditavam na autoridade obviamente novamente a mensagem a ser aprendida por mais perturbadora que possa ser é logicamente inescapável independente de quaisquer outros fatores a crença em autoridade torna as pessoas boas em agentes do mal 3 uma pessoa comum quando o experimento lhe é descrito sem incluir os resultados supõe que a compaixão e a consciência da maioria das pessoas as impediria de continuar pelo experimento inteiro psiquiatras profissionais previram que apenas um a cada mil obedeceria até o final do experimento quando na realidade foi 65% e quando a pessoa comum que não foi realmente testada é indagada se ela pessoalmente levaria o estudo até o fim se estivesse participando do teste ela insiste que não o faria no entanto a maioria faz de novo a mensagem é preocupante mas indiscutível quase todos subestimam enormemente o grau em que a crença em autoridade até em si mesmos pode ser usada para persuadir pessoas boas a cometerem atos malignos 4 Dr. Milgram também encontrou alguns sujeitos da pesquisa que desafiando toda razão estavam determinados a colocar a culpa dos resultados de sua própria obediência cega na vítima aquele que recebia o choque em outras palavras por meio de algum raciocínio distorcido alguns daqueles que aplicavam os choques imaginavam que aquele que estava recebendo as cargas elétricas era de alguma forma culpado por seu próprio sofrimento com isso em mente não deve ser nenhuma surpresa quando policiais são pegos assediando cidadãos inocentes quando soldados são flagrados aterrorizando ou assassinando civis ou quando agentes penitenciários são encontrados torturando prisioneiros a defesa deles é geralmente culpar a vítima não importa o quanto os agressores autoritários tenham que manipular a verdade e a lógica para isso curiosamente mesmo que nos julgamentos de Nuremberg apenas seguindo ordens não tivesse sido aceita como uma desculpa válida para o que os nazistas fizeram esta ainda é a resposta padrão de inúmeros soldados policiais coletores de impostos burocratas e outros representantes da autoridade sempre que a moralidade de seu comportamento é questionada tanto nos experimentos de Milgram quanto nos incontáveis abusos de poder da vida real aqueles que intencionalmente magoam os outros simplesmente recorrem à desculpa padrão alegando que não eram pessoalmente responsáveis porque estavam apenas seguindo ordens nos experimentos de Milgram vários sujeitos até perguntaram diretamente a figura da autoridade qual deles era responsável pelo que estava acontecendo quando a figura da autoridade disse ser a responsável a maioria dos sujeitos prosseguiu sem mais debate aparentemente confortáveis com a noção de que o que quer que acontecesse dali em diante não era culpa deles e eles não seriam responsabilizados novamente a mensagem é difícil de escapar a crença na autoridade permite que basicamente pessoas boas se desassociem dos atos malignos que eles mesmos cometem aliviando-os de qualquer sentimento de responsabilidade pessoal quando foi deixado ao choqueador escolher que voltagem utilizar apenas muito raramente ele passaria de 150 volts o ponto em que quem fingia levar um choque dizia que não queria mais continuar é importante notar que até esse ponto e quase todos chegaram a este ponto o autor soltava grunhidos de dor mas não pedia para o experimento parar como resultado aquele que aplicava o choque poderia razoavelmente dizer que quem recebia o choque tinha concordado com aquela situação e até aquele ponto ainda era um participante voluntário curiosamente dos poucos sujeitos da pesquisa que não seguiram até o fim muitos deles pararam assim que o homem que recebia o choque disse que queria parar isso poderia ser interpretado como a linha libertária já que uma vez que o ator pediu para ser liberado se a outra pessoa continuasse do mesmo jeito constituiria iniciar violência contra alguém o exato ato a que o libertário se opõe infelizmente aqueles que pararam na linha libertária constituem apenas uma pequena minoria da população quanto ao resto os resultados são perturbadoramente claros das pessoas que iriam a pedido da autoridade aplicar choques em alguém que claramente diz eu não quero mais fazer isto a maioria continuaria causando dor mesmo que a vítima estivesse gritando em agonia isto é porque a maioria das pessoas é má? não é porque elas foram condicionadas a fazer o que lhes é dito e foram doutrinadas na maior superstição de todas a crença em autoridade deve-se notar que mesmo o doutor Milgram não pôde escapar de sua própria doutrinação no culto da adoração à autoridade em algumas passagens e com muito pouco comentário até ele opinou que não podemos ter uma sociedade sem alguma estrutura de autoridade ele faz uma tentativa fraca de defender o ensino da obediência à autoridade dizendo a obediência é frequentemente racional faz sentido seguir as ordens do médico obedecer aos sinais de trânsito e evacuar o prédio quando a polícia nos informa sobre uma ameaça de bomba no entanto nenhum desses exemplos realmente exige ou justifica a crença na autoridade apesar da maneira como as pessoas falam os médicos não dão ordens eles são autoridades no sentido de que são conhecedores do campo da medicina mas não no sentido de ter qualquer direito de governar quanto aos outros exemplos a principal razão para seguir as regras do trânsito ou abandonar um prédio com uma bomba não é porque a obediência à autoridade é uma virtude mas porque a alternativa é lesão ou morte se alguma não autoridade encontrasse em um teatro uma bomba embaixo de seu assento a mostrasse para todos e dissesse uma bomba vamos sair daqui todos ficariam onde estavam porque a pessoa não foi percebida como autoridade claro que não e se o governo revogasse a lei dizendo em qual lado da estrada todos deveriam dirigir as pessoas começariam aleatoriamente a mudar de rumo claro que não elas continuariam dirigindo do lado direito porque não querem colidir uns com os outros assim embora até mesmo o doutor Milgram se apegasse à noção de que a crença na autoridade às vezes é necessária e boa ele não deu nenhum argumento racional para apoiar tal afirmação constitui uma prova da força do mito da autoridade que mesmo alguém que testemunhe o que o doutor Milgram havia testemunhado ainda seja incapaz de abandonar completamente a superstição depois que o doutor Milgram publicou as suas descobertas muitos ficaram chocados e desanimados pela medida em que pessoas normais estavam dispostas a infligir dor ou morte a estranhos inocentes quando instruídos a fazê-lo por uma autoridade testes semelhantes foram realizados desde as experiências do doutor Milgram e produziram resultados semelhantes que continuam a chocar algumas pessoas no entanto os resultados não deveriam surpreender ninguém que tenha analisado como a maioria dos seres humanos é criada ensinando obediência cega o suposto propósito das escolas é ensinar leitura escrita matemática e outros campos acadêmicos de pensamento mas a mensagem que as instituições de educação realmente ensinam muito mais eficazmente do que qualquer conhecimento mas a mensagem que as instituições de educação realmente ensinam de forma muito mais eficiente do que qualquer conhecimento ou habilidades úteis é a ideia de que a subserviência e a obediência cega à autoridade são virtudes simplesmente considere o ambiente em que a maioria das pessoas passa a maior parte de seus anos de formação ano após ano os estudantes vivem em um mundo em que eles recebem aprovação elogio e recompensa por estarem onde a autoridade manda e quando a autoridade mandar eles recebem desaprovação repreensão e punição por estarem em qualquer outro lugar isso inclui o fato de que eles já foram coagidos a estarem na escola para começar eles recebem aprovação elogio e recompensa por fazer o que a autoridade manda fazer eles recebem desaprovação repreensão e punição por fazer qualquer outra coisa ou por não conseguir fazer o que a autoridade mandou fazer eles recebem aprovação elogio e recompensa por falar quando e como a autoridade diz para falarem eles recebem desaprovação repreensão e punição por falar em qualquer outro momento de qualquer outra forma ou sobre qualquer outro assunto diferente do que a autoridade mandou falar ou por deixar de falar quando a autoridade os diz para falar eles recebem aprovação elogio e recompensa por repetir quaisquer ideias que a autoridade declarar ser verdadeiras e importantes eles recebem desaprovação repreensão e punição por discordar verbalmente em uma prova escrita das opiniões daqueles alegando serem autoridades ou por pensar ou escrever sobre assuntos diferentes do que a autoridade mandou pensar ou escrever eles recebem aprovação elogio e recompensa por imediatamente contar a autoridade sobre problemas ou conflitos pessoais que encontrarem eles recebem desaprovação repreensão e punição por tentar resolver qualquer problema ou discordância por si próprios eles recebem aprovação elogio e recompensa por acatar quaisquer regras por mais arbitrárias que a autoridade decidir impor sobre eles eles recebem desaprovação repreensão e punição por desobedecer qualquer uma dessas regras estas regras podem ser qualquer coisa incluindo que roupas usar que estilos de cabelo usar que expressão facial mostrar como sentar em uma cadeira o que ter sobre a mesa em que direção olhar e que palavras usar eles recebem aprovação elogio e recompensa por contar para a autoridade quando outro estudante desobedece as regras eles recebem desaprovação repreensão e punição por deixar de fazer isso os alunos verificam clara e imediatamente que em seu mundo existem duas classes distintas de pessoas mestres professores e subordinados estudantes e que as regras de comportamento adequado são drasticamente diferentes para os dois grupos os mestres constantemente fazem coisas que eles dizem aos sujeitos para não fazer mandar nas pessoas controlar os outros através de ameaças tomar a propriedade dos outros etc esse duplo padrão constante e óbvio ensina os sujeitos que existe um padrão de moralidade muito diferente para os mestres e para os subordinados os subordinados devem fazer o que os mestres lhe disserem e somente o que os mestres lhes disserem enquanto os mestres podem fazer o que quiserem não muito tempo atrás os mestres até cometeriam rotineiramente agressão física isto é punição corporal contra sujeitos que não fizeram rápida e inquestionavelmente o que foram ordenados enquanto diziam aos alunos que era completamente inaceitável que eles usassem violência física mesmo em autodefesa especialmente em autodefesa contra os mestres felizmente o uso de violência física regular e explícita por professores tornou-se incomum no entanto embora a força tenha se tornado menos óbvia os métodos básicos de controle e punição autoritários permanecem no ambiente da sala de aula a autoridade pode mudar as regras à vontade pode punir todo o grupo pelo que um aluno faz e pode questionar ou revistar qualquer aluno ou todos os alunos a qualquer momento a autoridade nunca é vista como tendo qualquer obrigação de justificar ou explicar aos estudantes as regras que ela faz ou qualquer outra coisa que ela faça e não interessa a autoridade se um estudante tem uma boa razão para pensar que seria melhor passar o tempo em outro lugar fazendo outra coisa ou pensando em outra coisa as notas que o aluno recebe o modo como ele é tratado os sinais que ele envia escritos verbais e outros dependem de um fator sua habilidade e disposição de submeter inquestionavelmente seus próprios desejos julgamentos e decisões aqueles de autoridade se ele faz isso ele é considerado bom se não fizer isso ele é considerado ruim esse método de doutrinação não era acidental a educação nos Estados Unidos e de fato em grande parte do mundo foi modelada deliberadamente segundo o sistema prussiano de educação que foi projetado com o propósito expresso de treinar pessoas para serem ferramentas obedientes da classe dominante fáceis de administrar e rápidas de obedecer impensadamente especialmente para fins militares como foi explicado por Johann Fichte um dos criadores do sistema prussiano o objetivo desse método era moldar o estudante de tal maneira que ele simplesmente não consiga desejar algo diferente do que aqueles que possuem a autoridade querem que ele deseje na época o sistema foi abertamente admitido como um meio de escravizar psicologicamente a população em geral a vontade da classe dominante e continua a realizar exatamente isso em todo o mundo inclusive nos Estados Unidos e o MEC dá uma força no Brasil a razão pela qual a maioria das pessoas obedece a qualquer autoridade independentemente do comando ser moral ou racional é porque é exatamente isso que eles foram treinados a fazer tudo na escolaridade autoritária e na criação de filhos autoritária até mesmo a versão moderna que finge ser carinhosa de mente aberta martela continuamente nas cabeças dos jovens a noção de que seu sucesso sua bondade seu valor como seres humanos é medido pelo quão bem eles obedecem a autoridade é alguma surpresa que muito longe de se aplicar evidência lógica para chegar a suas próprias conclusões a maioria dos adultos busque uma autoridade para lhes dizer o que pensar é de se admirar que quando um homem com um distintivo começa a latir ordens a maioria dos adultos obedece timidamente sem questionar mesmo que eles não tenham feito nada de errado é de se surpreender que a maioria dos adultos se submeta quietamente a quaisquer interrogatórios e buscas que os agentes da lei queiram infligir a eles é de se admirar que muitos adultos corram para a autoridade mais próxima para resolver qualquer problema ou resolver qualquer disputa é de se admirar que a maioria dos adultos cumpra qualquer ordem por mais irracional injusta ou imoral que possa ser se eles perceberem a pessoa dando a ordem como uma autoridade alguma coisa disso tudo deveria ser surpreendente à luz do fato de que quase todo mundo passou por muitos anos sendo deliberadamente treinado para se comportar dessa maneira os experimentos do doutor Milgram deixaram bem claro que o tipo de pessoas produzidas até mesmo pela nossa sociedade moderna supostamente iluminada mesmo nos bons e velhos tempos dos Estados Unidos aquele suposto bastião de liberdade e justiça são na maior parte ferramentas insensíveis irresponsáveis irresponsíveis e incapazes de pensar que são utilizadas por qualquer megalomaníaco que reivindique o direito de governar quando o povo é intencionalmente treinado para humildemente se obedecer à besta chamada autoridade quando eles são ensinados que é mais importante obedecer do que usar o seu próprio juízo porque deveríamos estar de alguma forma surpresos com a extorsão opressão terrorismo e assassinato em massa que são cometidos simplesmente porque uma autoproclamada autoridade ordenou isso toda a história humana torna a fórmula mortal tão simples quanto poderia ser alguns governantes perversos mais muitos súditos obedientes é igual a injustiça e opressão generalizadas criando monstros deveria também haver pelo menos alguma menção aqui sobre o estudo psicológico feito na universidade de Stanford em 1971 no qual uma espécie de prisão simulada foi montada com dezenas de estudantes apontados como prisioneiros simulados e outros como agentes da prisão simulados o experimento teve que ser encerrado mais cedo depois de apenas seis dias porque aqueles que receberam autoridade os guardas se tornaram incrivelmente insensíveis violentos e sádicos com seus prisioneiros deve-se notar que o abuso cometido pelos guardas foi além do que lhes foi dito para fazer por aqueles que gerenciavam o experimento que foi projetado para humilhar e degradar os prisioneiros isso mostra que as tendências pessoais maliciosas ou sádicas em um indivíduo são um fator contribuinte significativo para tal abuso mas que a maioria das pessoas age abertamente de acordo com essas tendências apenas quando recebe uma posição de autoridade que eles acreditam que lhes dá permissão para fazê-lo o mesmo fenômeno pode ser visto em todos os tipos de abuso de poder seja por um burocrata em uma busca pelo poder um soldado ou um policial que gosta de intimidar ou agredir civis ou qualquer outro oficial que goste de exercer domínio sobre os outros estes demonstram que não só a crença na autoridade permite que pessoas basicamente boas se tornem ferramentas de opressão e injustiça mas também traz e amplia dramaticamente qualquer potencial para malícia ódio sadismo e amor ao domínio que estas pessoas possam possuir a superstição da autoridade começa por tornar as pessoas comuns meros agentes do mal que Arendt descreveu como banalidade do mal mas depois torna-se as pessoas propriamente más convencendo-as de que elas têm o direito ou mesmo o dever de abusar e oprimir outras pessoas isso pode ser visto no comportamento de soldados policiais promotores juízes e até pequenos burocratas qualquer um cujo trabalho consiste em assediar extorquir ameaçar coagir e controlar pessoas decentes mais cedo ou mais tarde se tornará no mínimo insensível se não totalmente sádico não se pode agir continuamente como um monstro sem se tornar um outra coisa importante a notar como mostrado em inúmeros exemplos de abuso de poder é que embora a crença na autoridade possa levar as pessoas a causar danos aos outros essa mesma crença muitas vezes não pode limitar a extensão a qual os agentes da autoridade ferem outras pessoas por exemplo muitos indivíduos que nunca oprimem uma pessoa inocente por conta própria tornam-se policiais adquirindo assim o poder legal de cometer certo grau de opressão no entanto em muitas ocasiões eles acabam indo muito além da opressão legal que são autorizados a cometer e se tornam monstros sádicos e arrogantes com o poder o mesmo é verdade talvez mais ainda para os soldados talvez a razão pela qual tantos veteranos combatentes acabam sendo profundamente traumatizados emocionalmente não é tanto um resultado de pensar sobre o que eles testemunharam mas é um resultado de pensar sobre o que eles mesmos fizeram a alta taxa de suicídio entre os veteranos de combate apoia essa tese faz pouco sentido para alguém desejar sua própria morte simplesmente porque viu algo horrível faz muito mais sentido alguém desejar a própria morte porque ele próprio fez algo horrível e de fato tornou-se algo horrível a razão pela qual a crença na autoridade pode levar as pessoas a cometer o mal mas no final não pode limitar o mal que eles cometem é simples além de quaisquer limitações técnicas que deveriam existir sobre um agente da autoridade o conceito primário de que o executor é ensinado e o conceito primário que ele deve aceitar para fazer seu trabalho é que como representante da autoridade ele está acima do povo e tem o direito moral de controlá-los à força em suma ele é ensinado que seu distintivo e sua posição fazem dele um legítimo mestre de todas as pessoas medianas uma vez convencido dessa mentira deve-se esperar que ele despreze o cidadão comum e o trate com o desprezo da mesma forma e pela mesma razão que um proprietário de escravos tratará seus escravos não como seres humanos mas como propriedade cujos sentimentos e opiniões não importam mais que os sentimentos e opiniões do gado ou de seus móveis é muito revelador que muitos agentes da lei modernos rapidamente se tornem raivosos até mesmo violentos quando um cidadão comum simplesmente fala com o oficial como o igual em vez de assumir o tom e o comportamento de um subalterno subjugado novamente esta reação é precisamente a mesma e tem a mesma causa como a reação que um mestre de escravos teria a um escravo arrogante falando a ele como um igual existem muitos exemplos retratados em numerosos vídeos de abuso policial na internet de supostos representantes da autoridade entrando em fúria e recorrendo a violência aberta simplesmente porque alguém que eles abordaram falou a eles como um adulto falaria com o outro ao invés de falar como um subordinado falaria para um mestre os mercenários do estado referem-se a essa falta de humilhação como ser folgado para eles alguém os considerar meros mortais como se estivessem no mesmo nível de todos os outros demonstra um desrespeito a sua suposta autoridade da mesma forma qualquer pessoa que não consinta em ser detida questionada ou revistada por oficiais da lei é automaticamente vista pelos mercenários do estado como algum tipo de encrenqueiro que tem algo a esconder mais uma vez a verdadeira razão pela qual essa falta de cooperação irrita os agentes autoritários é porque isso equivale a pessoas tratando-os como meros humanos ao invés de tratá-los como seres superiores que é o que eles imaginam ser se alguém for abordado por um estranho sem um distintivo que começa a interrogar a pessoa de forma obviamente acusatória e depois pede permissão para revistar os bolsos da pessoa seu carro e sua casa a pessoa não apenas quase certamente recusaria mas provavelmente ficaria indignada com o pedido claro que você não pode vasculhar minhas coisas quem você pensa que é mas quando estranhos com distintivos fazem tais pedidos eles ficam ofendidos se os alvos de suas revistas acusações e assédios intrusivos e injustificados se opõem e se recusam a cooperar mesmo os oficiais sabendo muito bem que a quarta e a quinta emenda à constituição dos Estados Unidos ditam especificamente que uma pessoa não tem o dever legal de responder perguntas ou consentir em buscas tal falta de cooperação isto é incapacidade de ceder inquestionavelmente a cada capricho e demanda ainda é visto pela polícia como um sinal de que a pessoa deve ser algum tipo de criminoso e inimigo do Estado do ponto de vista dos agentes da lei somente uma forma de vida desprezível e de baixo nível trataria os representantes da autoridade da mesma maneira que trata todos os outros novamente não é assim que a maioria dessas pessoas vê o mundo antes de se tornar agente da lei em seu treinamento autoritário eles são especificamente ensinados a tratar as pessoas como inferiores a tentar sempre controlar tudo e todos no momento em que chegam a uma cena dizendo a todos para onde ir o que fazer quando podem falar e assim por diante eles não são apenas informados de que tem o direito de mandar em todo mundo o que já seria perigoso o suficiente eles são ensinados que devem em todas as situações usar o que for preciso mandamentos intimidação ou violência para que todos os presentes se curvem a sua autoridade e aprendam que é um crime alguém deixar de responder inquestionavelmente ou de se curvar a sua vontade o que eles caracterizam como desobedecer a uma ordem legal também é algo significante que seja habitual para a polícia assim que chegar a qualquer cena certificar-se de que ninguém mais está armado com qualquer tipo de arma e desarmar quem quer que seja antes de saber qualquer outra coisa sobre quem as pessoas são ou o que está acontecendo e até mesmo se as pessoas estão legalmente armadas o objetivo óbvio desta prática é criar imediatamente um enorme desequilíbrio de poder onde somente os agentes da lei têm a capacidade de impor sua vontade aos outros imagine a arrogância exigida para um cidadão médio chegar a alguma cena não familiarizado com a situação e com as pessoas envolvidas e seu primeiro pensamento ser ninguém tem permissão para ter uma arma exceto eu resumindo agentes da lei são treinados para serem megalomaníacos opressivos e para tratar todos os outros como gado e sendo a natureza humana o que é qualquer um que rotineiramente trate os outros desta maneira a maneira como os agentes da lei são obrigados a tratar todos os outros aprenderá a desprezar os outros e a tratá-los com desprezo desrespeito e hostilidade por melhor ou pior que seja o coração de um indivíduo a maneira de mostrar o pior dele é dar-lhe autoridade sobre os outros nota pessoal do autor muitos ex-policiais pessoalmente me falaram que deixaram a polícia após perceberem que o trabalho e sua suposta autoridade estava lentamente os transformando em monstros um deles usou este exato termo para ser justo muitos agentes da lei fazem um esforço para serem caras legais e pelo menos tentar tratar os outros com respeito mas no final eles não podem tratar os outros como iguais e ainda serem agentes da lei eles podem ser amigáveis e até mesmo se desculparem com isso por exemplo desculpe mas vou ter que pedir para você mas seu trabalho ainda exige que eles coercitivamente controlem e extorsionem os outros e não apenas aqueles que realmente prejudicaram alguém um policial não pode tratar os outros como iguais sem perder um emprego imagine um policial que faça paradas no trânsito faça uma batida em lugares prenda e interrogue pessoas ou use força física contra alguém apenas em situações em que você se sentiria justificado em fazer essas coisas sozinho sem qualquer distintivo ou lei dizendo que você poderia o mesmo vale para investigadores promotores e juízes do governo qualquer funcionário do governo que se recuse a investigar processar ou condenar alguém por um crime sem vítima perderia rapidamente o emprego não cabe aos agentes da autoridade decidir quais leis aplicar se existem leis moralmente ilegítimas como sempre existem todos os ramos da aplicação da lei autoritária são necessários para reforçá-los auxiliando assim na extorsão e opressão de pessoas inocentes mesmo que muito do que eles façam seja destinado a criminosos reais aqueles que cometeram atos de agressão contra outros todos os agentes da lei como parte de seu trabalho são obrigados a cometer atos de agressão há alguns que não fazem quase nada além de iniciar a violência como coletores de impostos agentes de narcóticos e agentes de imigração isso torna literalmente impossível em quase todos os casos trabalhar para governo sem cometer atos imorais de agressão ser um agente da lei e ser uma pessoa moral são quase sempre mutuamente exclusivos por mais educadamente que possam fazer o trabalho e apesar do fato de que eles também vão atrás de criminosos reais os que fazem vítimas agentes da lei são sempre agressores profissionais subjugando o povo a vontade dos políticos por meio da violência e da ameaça de violência e qualquer um que faça isso se já não tiver certo grau de desprezo e ódio pelo próximo quase certamente o desenvolverá em outras palavras até mesmo o mais simpático e gentil proprietário de escravos se continuar acreditando na legitimidade da escravidão e continuar a praticá-la estará cometendo mal e infligirá danos às pessoas que ele imagina serem sua legítima propriedade e ele naturalmente desenvolverá um grau de desprezo pelas vítimas de sua agressão e se comportará com desprezo em relação a elas a habilidade na crença da autoridade para criar dano e a simultânea incapacidade de limitar o dano uma vez que o mestre se imagina com o direito de governar seus inferiores pode ser vista não apenas individualmente mas em larga escala também a maioria dos debates e escritos que levam a ratificação da constituição dos estados unidos concentrou-se em limitar os poderes que o governo federal teria e em discutir todas as coisas que não era permitido fazer a declaração de direitos por exemplo é uma lista das coisas que o governo dos estados unidos está constitucionalmente proibido de fazer de fato a nona e a décima emenda fazem dela uma lista aberta de modo que o governo federal em teoria não deveria fazer nada exceto o que a constituição especificamente autorizava a fazer no entanto com a possível exceção da terceira emenda a declaração de direitos também é uma lista de direitos que os agentes federais violam todos os dias em todos os estados da federação na realidade seja em nível individual ou nacional dizer a alguém você tem o direito de governar os outros mas apenas dentro desses limites resultará mais cedo ou mais tarde que a pessoa que domina os outros não reconheça quaisquer limites ao seu poder em longo prazo não existe e não pode existir tal coisa como governo limitado porque uma vez que alguém é aceito por outros como um mestre legítimo e acredita ter o direito moral de governar não existirá nada e ninguém acima dele com o poder de contê-lo dentro de um governo uma autoridade superior pode escolher limitar uma autoridade inferior mas a lógica e a experiência mostram que uma hierarquia autoritária tomada como um todo nunca se limitará por muito tempo e por que isso aconteceria? porque um mestre colocaria seus próprios interesses abaixo dos interesses de seus escravos a constituição é um exemplo perfeito disso um pedaço de pergaminho que pretendia conceder autoridade muito limitada a certas pessoas mas que fracassou totalmente em impedir que essas pessoas ultrapassassem esses limites criando algo que acabou se transformando no mais poderoso império autoritário da história e o problema não pode ser resolvido nomeando outro conjunto de mestres por exemplo um sistema judicial dentro da mesma estrutura autoritária com o suposto propósito de impor limites ao primeiro conjunto de mestres separação de poderes freios e contrapesos e devido processo legal não tem sentido se os senhores e aqueles designados para limitá-los forem ambos parte da mesma organização autoritária demonizando a vítima é importante ressaltar o fato de que nos experimentos de Milgram os sujeitos pensaram que estavam dando choques a estranhos inocentes não houve acusação de que aquele que estava recebendo choques era uma pessoa má ou fez algo imoral deveria ser óbvio que se a pessoa comum amando da autoridade causar dor a uma pessoa inocente ele também o fará com menos hesitação e menos culpa a alguém que ele imagina ser merecedor de tal castigo os militares dos Estados Unidos e presumivelmente de muitas outras forças armadas fizeram muita pesquisa para determinar o que pode ser feito para superar a aversão natural de um soldado a matar de modo que ele mataria sob comando uma das maneiras mais eficazes de conseguir isso é demonizar e desumanizar o que ele está sendo mandado atirar nas guerras modernas os governos de ambos os lados alimentam seus soldados com uma constante propaganda destinada a pintar o inimigo como um bando de monstros cruéis sádicos e desumanos ironicamente isso se torna uma profecia autorrealizável porque tal propaganda transforma ambos os lados em gangues de monstros sem coração zelosamente tentando exterminar inimigos que eles não veem como sendo totalmente humanos táticas semelhantes são usadas na aplicação da lei os mercenários contratados pelo governo são muito mais propensos a infligir injustiça e opressão a alguém se essa pessoa foi demonizada e desumanizada pela primeira vez apenas a terminologia usada pelos mestres os agentes e todos os outros já constitui uma forma muito eficaz de controle da mente que altera a forma como ambos os agentes e seus alvos percebem a realidade afetando assim como ambos os grupos se comportam tais termos reformam a premissa de que a obediência à autoridade é uma virtude e que a desobediência é um pecado o que acontece literalmente é que um grupo de pessoas emite um comando e os executores o impõem às massas punindo a desobediência isso é o que a máfia faz o que as gangues de rua fazem o que os valentões do colégio fazem e o que todos os governos fazem a diferença é que quando o governo faz isso ele usa não apenas ameaças mas também a doutrinação tanto dos executores quanto do público em geral onde a mensagem da maioria dos bandidos é geralmente direta e honesta faça o que eu digo ou eu vou te ferir a mensagem do governo envolve muita psicologia e controle da mente o que é essencial para fazer com que os mercenários do estado se sintam corretos ao infligir opressão aos outros os controladores no governo se retratam como legisladores que tem o direito de governar a sociedade retratam seus comandos como leis e retratam qualquer um que desobedeça como criminosos e ao contrário dos soldados da máfia aqueles que administram a retaliação contra qualquer um que desobedecer aos políticos são retratados não como bandidos contratados mas como nobres agentes da lei que estão justamente protegendo a sociedade de todos os incivilizados e desdenhosos violadores da lei essa propaganda vai longe não apenas para fazer com que os executores autoritários cometam atos de violência contra pessoas inocentes mas também para fazê-los sentirem orgulho disso eles estão convencidos por meio de sua doutrinação autoritária de que estão levando criminosos à justiça mantendo assim a lei e ordem em benefício da sociedade mas o que eles estão fazendo na maioria das vezes é usar a violência para coagir todos a obedecer quaisquer comandos que os políticos emitam por mais imorais arbitrários socialmente ou economicamente destrutivos ou absolutamente idiotas que esses comandos possam ser há uma grande diferença nas conotações dos dois termos agente da lei e mercenário do político não há diferença no entanto no que eles literalmente significam mas ao persuadir os executores de que a violência que eles usam constitui inerentemente justa e nobre aplicação da lei suas percepções podem ser alteradas de tal maneira que eles alegremente e orgulhosamente imporão a vontade da classe dominante sobre seus semelhantes há tantos exemplos disso quanto existem leis mas todos se enquadram em uma de duas categorias proibições por meio das quais os políticos proclamam que seus súditos não têm permissão para fazer uma determinada coisa e exigências por meio das quais os políticos proclamam que seus súditos devem fazer uma determinada coisa um exemplo de cada um será suficiente para demonstrar o ponto proibição os controladores emitem um decreto para que seus súditos não tenham maconha essa proibição é proclamada como lei e qualquer um que a desobedeça é considerado criminoso os controladores então gastam enormes quantias de dinheiro tiradas de seus súditos por meio de uma lei diferente para pagar por mercenários armas veículos blindados prisões e assim por diante com o único propósito de capturar a qualquer um que seja pego desobedecendo a sua lei agora considere a perspectiva do policial designado para cumprir essa lei que descobre que alguém vendeu maconha a clientes desejosos se o policial pudesse objetivamente considerar a situação sem o mito da autoridade distorcer sua percepção ele veria imediatamente que seu trabalho não é apenas imoral mas totalmente idiota e hipócrita seu trabalho é fisicamente capturar alguém com o propósito de colocar essa pessoa em uma gaiola por um longo tempo por fazer algo que não era nem fraudulento nem violento na verdade até que o policial aparecesse todas as pessoas envolvidas produtor vendedor comprador e usuário interagiram de forma pacífica e voluntária além disso se o policial já consumiu álcool ele seria culpado de algo moralmente idêntico ao que o criminoso fez no entanto ele se verá como o corajoso justo e nobre aplicador da lei ao participar de uma invasão armada na casa da pessoa capturando a força e arrastando o meliante para longe de seus amigos e familiares então o policial vai para casa e toma uma cerveja e claro que não reagiria amigavelmente a qualquer um que tentasse impedi-lo de fazer isto a única diferença que não é nenhuma diferença real é que os políticos inventaram uma ordem sobre uma substância que altera a mente a maconha e não a outra o álcool como resultado o oficial realmente acreditará que o uso de uma substância que altera a mente é um comportamento bom saudável e completamente americano enquanto o uso da outra é obscuro imoral e criminoso e até justifica o assalto violento e sequestro dos perpetradores exigências os controladores promulgam uma lei dizendo que qualquer um de seus súditos que possuir propriedade deve dar aos controladores a cada ano um pagamento no valor de 2% do valor da propriedade do súdito essa demanda é chamada de imposto sobre a propriedade e é proclamada como lei e qualquer um que desobedecer é considerado criminoso e sonegador os controladores então estabelecem uma organização de coletores de impostos para encontrar qualquer um que desobedecer e forçadamente extrair dinheiro deles ou expulsá-los à força de suas propriedades e confiscar tais propriedades para entregá-las aos controladores é claro que se alguém fizesse isso sem toda a propaganda autoritária tal ato seria chamado de extorsão você tem que me pagar um monte de dinheiro todo ano ou eu não vou deixar você morar na sua própria casa poucas pessoas incluindo aquelas que agora trabalham como cobradores de impostos gostariam de fazer parte de um esquema de extorsão no entanto quando a mesma coisa é feita legalmente não só as pessoas comum aceitam um trabalho como parte de tal extorsão mas também mostram o desdém por qualquer um que resista a ela aqueles que tentam não ser roubados são vistos como gananciosos sonegadores que não querem pagar a sua parte justa e aqueles cujo trabalho é forçosamente pegar o dinheiro ou propriedade de tais trapaceiros geralmente o fazem com um sentimento de justiça porque eles realmente acreditam que a autoridade da lei pode pegar um ato normalmente imoral roubo ameaça extorsão e transformá-lo em algo justo e legítimo então eles cometem roubo em massa sentem-se bem por isso e desprezam suas vítimas este é o poder da mais perigosa superstição os estatistas frequentemente argumentam que imposto não é roubo porque os governos usam a receita fiscal para coisas que são para o bem comum então é apenas uma questão de pessoas que pagam por bens e serviços que recebem tal argumento ignora a natureza fundamental da situação um exemplo simples torna óbvio este duplo padrão suponhamos que um estranho se aproximou de você e lhe diz ter cortado seu gramado ou ter deixado um item para você em sua casa e agora exige que você dê a ele mil dólares embora você nunca tenha concordado com tal arranjo obviamente isso constituiria extorsão e você não teria nenhum dever de pagar mesmo que ele realmente tivesse cortado a grama ou deixado algo para você ninguém tem o direito sem o seu consentimento de lhe fornecer algum item ou serviço quando você não pediu e não quis comprá-lo e então forçosamente tirar de você o que ele declara que o item ou serviço vale e no entanto é exatamente isso que todo governo em todos os níveis sempre faz quando alvos de agressão autoritária são demonizados e desumanizados com sucesso praticamente não há limites para o grau de violência e injustiça que aqueles que acreditam na autoridade cometerão para qualquer um que ainda tenha esperança de que as consciências dos soldados americanos e agentes da lei possam limitar o nível de injustiça que eles estão dispostos a infligir a estranhos há muitos exemplos do mundo real que provam o contrário um dos mais conhecidos teria que ser o massacre de Milai durante a guerra do Vietnã onde as tropas americanas não só assassinaram centenas de civis desarmados principalmente mulheres e crianças mas também estupraram e torturaram e alguns soldados abertamente apreciaram o sofrimento e morte de suas vítimas segundo seus próprios depoimentos isto é o que os soldados americanos fizeram como resultado de sua lealdade ao mito da autoridade combinado com a demonização e desumanização de suas vítimas os próprios soldados declararam isso de modo direto dizendo que eles estavam apenas seguindo ordens outros diziam que a maioria dos soldados dos Estados Unidos não considerava os vietnamitas como seres humanos deve-se destacar que havia alguns soldados americanos que tentaram com pouco sucesso impedir ou limitar o massacre embora este possa ter sido um dos exemplos mais famosos de atrocidades cometidas pelas tropas americanas certamente não é o único de fato novos exemplos do sadismo dos soldados americanos continuam aparecendo enquanto nos experimentos de Milgram alguns dos sujeitos do teste demonstravam verbalmente ou por seu comportamento que se sentiam mal em relação a infligir dano a um inocente estranho agentes da lei e soldados que primeiro são ensinados a desprezar um inimigo obedecem a ordens autoritárias ainda mais ansiosamente muitas vezes de modo a demonstrar prazer em infligir dor e morte às vítimas isso foi claramente mostrado nas imagens que saíram da prisão de Abu Ghraib no Iraque mostrando que as tropas americanas homens e mulheres não apenas realizavam tortura mental e física mas exibiam prazer e diversão com o sofrimento de suas vítimas posando alegremente para a câmera enquanto humilhavam agrediam torturavam e estupravam seus prisioneiros as administrações de Bush e Obama impediram que muitas das provas fotográficas dessa tortura se tornassem públicas por medo do efeito que essas imagens teriam na opinião dos militares e do país entre americanos e estrangeiros novamente embora as evidências mostrem que tal tortura foi realizada a mando dos mais altos níveis do governo é importante notar que aqueles que realizaram esses mandamentos da autoridade claramente exibiram um prazer sádico da dor e sofrimento que eles estavam causando a outros seres humanos foi dito a eles por alguém que eles percebiam como autoridade que era nobre e justo odiar e ferir o inimigo então eles fizeram e eles gostaram disso a mesma atitude e mentalidade podem ser vistas em várias ações de aplicação da lei como o assalto a ruby ridge em 1992 e a invasão domínio e eventual massacre perto de Waco Texas em 1993 em nenhum destes casos a autoridade perseguia alguém que realmente tivesse ameaçado ou ferido outra pessoa em vez disso ambos os eventos envolveram assaltos paramilitares baseados na alegada posse de armas de fogo ilegais no incidente de Waco 80 pessoas incluindo homens mulheres e crianças acabaram morrendo depois de terem sido mentalmente e fisicamente torturadas por semanas com privação de sono e gás CS entre outras coisas as vítimas foram demonizadas tanto para o público quanto para os que estavam na força da lei e os agressores do governo exibiram tanto desprezo por suas vítimas quanto entusiasmo com a ideia de matá-los a mesma atitude geral pode ser vista em dezenas de vídeos de abuso policial que mostram policiais intimidando entusiasticamente e até mesmo agredindo fisicamente pessoas que não são uma ameaça para ninguém e que não estão nem lutando ou resistindo esse é o resultado direto de convencer os agentes da lei de que todo mundo está abaixo deles e que como agentes da autoridade eles têm o direito de fazer com que todos os tratem como superiores rastejando diante deles e obedecendo sem questionar seus comandos o mesmo padrão também pode ser visto entre os coletores de impostos e outros burocratas até que ponto a crença na autoridade realmente cria tendências sádicas e até que ponto ela simplesmente desencadeia tendências que já existem dificilmente importa o ponto é que aparentando aliviar o indivíduo da responsabilidade por suas próprias ações e ordenando que ele cause dano aos outros dizendo que não apenas é permissível mas é virtuoso prejudicar uma pessoa em particular o mito da autoridade converte milhões de pessoas comuns outra hora decentes em monstros e agentes sádicos do mal quaisquer que sejam os fatores que obriguem as pessoas a se comportar de forma civilizada e não violenta sejam as virtudes internas do indivíduo sua devoção aos princípios morais ou crenças religiosas ou simplesmente sua preocupação com que os outros possam pensar ou fazer com ele são facilmente derrotados e superados pela crença na autoridade resumindo a maneira mais eficaz de acabar com a humanidade e a decência de qualquer indivíduo é ensiná-lo a respeitar e obedecer a autoridade o que o distintivo significa aqueles que executam as vontades de uma suposta autoridade geralmente fazem de tudo para deixar claro que é isso que estão fazendo quando um soldado coloca sua farda marcha em formação ou entra em um veículo militar quando um policial coloca seu uniforme e entra no carro marcado com a palavra polícia quando um agente governamental apaisana seja do FBI IRS CIA ou qualquer outra agência mostra seu distintivo ou anuncia seu título oficial ele está fazendo uma declaração muito específica que pode ser resumida como segue eu não estou agindo como um ser humano pensante responsável e independente nem devo ser tratado como tal eu não sou pessoalmente responsável por minhas ações porque não estou agindo por minha própria vontade ou julgamento de certo ou errado ao invés disso estou agindo como uma ferramenta de algo sobre-humano algo com o direito de governar e controlar você desta forma eu posso fazer coisas que você não pode eu possuo direitos que você não tem você deve fazer o que eu digo submeter-se aos meus comandos e me tratar como seu superior porque não sou um mero ser humano estou acima disso por meio da minha inquestionável obediência e lealdade aos meus mestres eu me tornei uma parte da entidade super-humana chamada autoridade como resultado as regras da moralidade humana não se aplicam a mim e minhas ações não devem ser julgadas pelos padrões comuns do comportamento humano essa crença bizarra mística e semelhante a um culto é mantida por todos os aplicadores da lei no mundo é terrivelmente perigoso para qualquer um imaginar-se ter uma isenção das regras básicas de certo e errado mas é exatamente isso que todo agente do governo imagina apesar do fato de que soldados e agentes da lei geralmente exibem seus uniformes oficiais com grande orgulho o que eles estão realmente fazendo é mostrando publicamente o fato de que eles são delirantes têm uma visão completamente distorcida e demente da realidade e traíram a coisa que os torna humanos seu livre arbítrio e a responsabilidade pessoal que o acompanha toda pessoa que assume agir em nome da autoridade está demonstrando que aceitou uma mentira totalmente ridícula que sua posição seu distintivo e seu cargo mudam drasticamente quais comportamentos são morais e quais comportamentos são imorais a ideia é patentemente insana mas raramente é reconhecida como tal porque até mesmo as vítimas dos executores compartilham essa ilusão motivos nobres ações malignas é importante ressaltar novamente o fato de que daqueles que se tornam agentes da lei e soldados a maioria o faz por um desejo de lutar pela justiça não obstante por causa de sua crença na autoridade suas nobres intenções acabam sendo usadas para prejudicar os inocentes e proteger os culpados como um policial supostamente aplica a lei e um soldado deve seguir as ordens seus próprios valores e intenções são superados pelas agendas dos que dão as ordens não obstante a propaganda de recrutamento militar incentivando homens e mulheres jovens a se unirem para lutar pela verdade e justiça o verdadeiro trabalho de um soldado é matar quem quer que os mestres lhe digam para matar é tão simples quanto isto quantos americanos por conta própria escolheriam ir a terras estrangeiras e matar completos estranhos muito poucos quantos americanos por conta própria se estivessem em uma terra estrangeira se sentiriam justificados em ir de porta em porta interrogando estranhos sob a mira de uma arma invadindo e revisitando suas casas por achar que algumas pessoas realmente más poderiam estar na área muito poucos essas são as ações que o senso de moralidade de quase todo indivíduo diria ser errada mas quando alguém voluntariamente se junta a um exército autoritário ele intencionalmente desliga seu próprio julgamento e consciência em favor de simplesmente fazer o que lhe é dito embora os soldados às vezes usem força legítima para combater agressores invasores eles também costumam agir como agressores invasores seria impossível para um militar governamental funcionar de outra maneira imagine um exército indo de porta em porta pedindo educadamente a cada proprietário permissão para atravessar sua terra simplesmente chamar a situação de guerra faz com que os crentes em governo imaginem que os padrões usuais do comportamento humano não se aplicam sob a desculpa da necessidade os soldados sequestram roubam intimidam ameaçam agridem interrogam torturam e assassinam e eles fazem isso mesmo contra pessoas que consideram serem seus aliados a invasão militar e ocupação do Iraque pelos mercenários do governo dos Estados Unidos que supostamente foi feita para defender o povo do Iraque foi um exemplo de agressão e coerção em larga escala e portanto foi imoral mesmo que tenha encerrado um regime culpado de um nível ainda pior de intimidação e assassinato o regime de Saddam Hussein no entanto o suposto mal do inimigo é frequentemente citado como a justificativa para a coerção autoritária na verdade hoje e ao longo da história a violência em grande escala contra inocentes sempre foi feita em nome da luta pela liberdade ou luta contra a injustiça mesmo quando os nazistas invadiram a Polônia eles primeiro montaram uma série de eventos falsos e acrobacias de propaganda coletivamente conhecidas como Operação Himmler para que pudessem fingir que a invasão era um ato justificável de autodefesa a verdade é que mesmo quando o mal de um regime inimigo é fácil de ver fazendo com que a luta geral pareça justa de um lado a violência cometida por militares autoritários nunca é dirigida apenas aos agressores reais do outro lado a estrutura e a metodologia dos exércitos hierárquicos fazem com que os inocentes sejam sempre vitimados de uma forma ou de outra e não apenas por acidente mas por desígnio a mentalidade de grupo que é uma grande parte do patriotismo torna isso inevitável na segunda guerra mundial as tropas americanas viam os alemães e os japoneses como inimigos em vez de ver o inimigo como indivíduos que cometeram atos de agressão contra pessoas inocentes um conceito que exigiria que cada soldado usasse constantemente sua própria percepção individual e julgamento moral para avaliar cada situação à medida que a confrontava o que é incompatível com uma cadeia de comando autoritária é claro que das pessoas que se encaixam na definição de alemães ou japoneses muitos não participaram do conflito exceto ao financiá-lo por meio do pagamento de impostos como discutido mais adiante mas de ambos os lados em todas as guerras os militares do governo e a propaganda que eles usam sempre visam e demonizam uma categoria geral de pessoas em vez de apenas os indivíduos que realmente iniciaram a violência o resultado é que grupos demográficos enormes acabam sendo obrigados a se subjugar ou exterminar um ao outro fazendo com que nenhum lado seja sempre o mocinho em qualquer guerra entre nações já que ambos os militares sempre usam violência contra pessoas inocentes bem como contra outros soldados talvez um dos exemplos mais hediondos disso tenha sido o lançamento de bombas nucleares em Nagasaki e Hiroshima que constituíram de longe os dois piores atos individuais de terrorismo e assassinato em massa da história juntos eles resultaram na morte de cerca de 200 mil civis cerca de 70 vezes pior do que o número de mortes nos ataques de 11 de setembro de 2001 no World Trade Center o objetivo admitido era infligir medo dor e morte à população de um país inteiro a fim de coagir a classe dominante daquele país a se submeter à vontade de outra classe dominante ironicamente isso se encaixa perfeitamente na definição do próprio governo dos Estados Unidos de terrorismo exceto que essa definição convenientemente isenta atos que são legais e ou cometidos por governos se aqueles no governo advogam e realizam atos violentos e atividades que visam intimidar ou coagir uma população civil ou influenciar a política de um governo por intimidação ou coerção então é considerado legítimo e justo se alguém mais fizer exatamente a mesma coisa é terrorismo veja a seção 2331 do título 18 do código dos Estados Unidos além disso a existência de armas nucleares é inteiramente o resultado da crença na autoridade ao contrário de muitas armas é impossível usá-las para propósitos puramente defensivos a única razão pela qual a bomba nuclear foi inventada e fabricada em primeiro lugar foi por causa da mentalidade coletivista e da ideia autoritária e nacionalista de que é possível e justo estar em guerra com o país inteiro e que portanto exterminar indiscriminadamente milhares de pessoas de uma vez pode ser algo justificável ser membro de um governo militar exige que se contribua para atos desumanos mesmo que apenas indiretamente independentemente de quaisquer motivos nobres que o indivíduo possa ter tido para se juntar às forças armadas a razão é simples agir com base na própria percepção e julgamento e respeitar a própria consciência e o próprio senso de certo e errado é totalmente incompatível com o fato de ser membro de qualquer governo militarizado infelizmente o resultado é que ambos os lados de cada guerra estão errados pois ambos iniciam a violência contra inocentes ao mesmo tempo ambos os lados de todas as guerras também estão certos pois cada um deles condena o outro lado por iniciar a violência contra inocentes em suma enquanto houver soldados dispostos a se subjugarem a uma alegada autoridade e até mesmo cometer um crime quando lhes for mandado uma paz duradoura será impossível aqueles que lutam por qualquer governo mesmo que acreditem que estão lutando por seu país nunca podem alcançar liberdade e justiça porque uma classe dominante por sua própria natureza nunca quer liberdade e justiça mesmo para seus próprios assuntos ou deixaria de existir por mais nobres que sejam seus motivos e por mais corajosas que sejam as suas ações a única coisa que os soldados do governo podem alcançar é a subjugação e dominação ironicamente provavelmente em uma tentativa de esconder a natureza inerentemente maligna de todos os militares do governo e distinguir seus próprios mercenários dos mercenários de outros regimes tirânicos os militares dos Estados Unidos fingem que os soldados americanos têm o direito e o dever de desobedecer qualquer ordem que eles considerem ser ilegal ou imoral no entanto um soldado que faça isso provavelmente não somente será submetido a corte marcial mas tal princípio que por si só seria bastante apropriado vai diretamente contra todo o conceito de autoridade e contra os métodos específicos usados para treinar soldados a serem ferramentas que não pensam e são obedientes ao regime a que servem em um cenário de combate quase tudo que todo governo militar faz constitui terrorismo e quase toda ordem que um soldado recebe é uma ordem imoral seja para invadir a propriedade de outra pessoa explodir uma ponte bloquear uma estrada desarmar civis deter e interrogar pessoas sem justificativa ou matar completos estranhos baseados apenas no comando de uma suposta autoridade de fato mesmo quando as regras de engajamento são apenas para atirar se atirarem isso ainda é muitas vezes injustificado quando alguém ou agressor seja individualmente ou agindo em nome da autoridade o alvo dessa agressão tem o direito de usar qualquer força que seja necessária para deter o agressor em outras palavras em muitas situações disparar contra soldados incluindo soldados americanos é inerentemente justificado matar alguém que esteja se defendendo de agressores é assassinato mesmo quando os agressores são soldados americanos e quase todos os soldados rotineiramente cometem atos imorais de agressão acreditando que os comandos da autoridade fazem com que seja certo que ele faça isso se algum soldado realmente levasse a sério a ideia de que ele tinha o dever de desobedecer a uma ordem imoral a primeira coisa que ele faria seria deixar o exército aqueles que atuam como mercenários para o governo mesmo que o façam com as melhores intenções sempre farão parte de uma máquina que comete agressão com a mesma frequência ou com mais frequência do que defende os inocentes sendo esse o caso quase todos os soldados de combate fazem coisas que justificam o uso de violência defensiva contra ele porém como os invasores conquistadores sempre fizeram os comandantes militares americanos rotulam qualquer um que resistir a seus atos de agressão como combatente inimigo insurgente ou terrorista quando a agressão é cometida em nome da autoridade muitos então veem qualquer ato de autodefesa contra tal agressão como pecado por mais que os autoritários americanos estejam indignados com a sugestão a verdade é que milhares de pessoas em todo o mundo tiveram bons motivos para atirar nos soldados americanos quando uma pessoa que não prejudicou ou ameaçou ninguém está em sua própria casa cuidando de seus próprios negócios e bandidos fortemente armados arrombam sua porta apontam metralhadoras para ele e sua família ameaçam e dão ordens o dono da casa tem o absoluto direito de proteger a si mesmo e sua família por qualquer meio necessário incluindo matar os intrusos armados o americano médio se fosse vítima de tal ataque por mercenários estrangeiros sentiria-se perfeitamente justificado em usar qualquer violência necessária para repelir os atacantes mas se seus compatriotas fossem os que cometessem tais ataques em uma terra estrangeira esse mesmo americano tendo sido mergulhado na adoração da autoridade e na mentalidade coletivista apoiará as tropas e comemorará quando os soldados americanos matarem um proprietário que tenta usar a força para resistir a tal saque e agressão as ações militares autoritárias nunca são puramente defensivas quando os governos declaram guerra nunca é para defender os inocentes ou preservar a liberdade embora esse seja sempre o objetivo declarado quando os governos se envolvem em guerra é sempre para proteger ou aumentar o seu território ou outros recursos controlados por esse governo a classe dominante por sua própria natureza não quer que seus próprios subordinados sejam livres e menos ainda os subordinados de algum governante estrangeiro como resultado apesar de se dizer que alguém que morre em combate deu sua vida por seu país na realidade aqueles que morrem em guerra são simplesmente recursos despendidos por tiranos em várias guerras territoriais com outras gangues de tiranos concorrentes as pessoas se alimentam de propaganda sobre heroísmo sacrifício e de patriotismo para esconder o fato de que governos nunca entram em guerra para servir a justiça ou a liberdade eles fazem isso para servir seu próprio poder um exame objetivo da história torna isso óbvio mesmo um dos esforços militares aparentemente mais justificáveis da história os aliados na segunda guerra mundial lutando contra as potências do eixo embora tenha resultado na derrota do terceiro pior assassino assassino em massa em massa da história adolf hitler também resultou no pior assassino em massa da história josef stalin receber praticamente metade da europa pelos governantes das nações aliadas o motivo da maioria dos soldados americanos que lutaram na guerra foi sem dúvida proteger o bem do mal mas os motivos daqueles que os comandavam e portanto os resultados reais dos bravos esforços dos soldados nada mais eram do que a conquista autoritária e poder na segunda guerra mundial pelo menos era possível alegar com alguma imaginação a possibilidade de uma invasão nos estados unidos e assim afirmar que se tratava de um ato de autodefesa porque a segurança nacional estava em jogo mas a maioria das operações militares americanas não envolveu nenhuma ameaça direta aos estados unidos trinta e alguns milhares de americanos morreram na guerra da coreia ninguém imaginou que a coreia do norte invadiria os estados unidos cinquenta e tantos mil americanos morreram na guerra do vietnã ninguém pensou que o vietnã do norte iria invadir os estados unidos ninguém supôs que os exércitos do iraque ou do afeganistão invadiriam os estados unidos a desculpa para tais conflitos sempre foi uma causa vaga como combater o comunismo ou ainda uma desculpa mais etérea de guerra ao terror o que é mais irônico pelo fato de que as táticas terroristas eram e continuam a ser usadas rotineiramente pelas forças dos estados unidos a triste ironia é que a classe dominante americana por causa da legitimidade que suas vítimas imaginam ter é a única gangue realmente capaz de conquistar e subjugar o povo americano a gigantesca máquina militar e todos os jogos de guerra em que se envolveu em vez de fornecer um pingo de proteção real para o público americano criaram a maioria das ameaças estrangeiras existentes que ainda são usadas como desculpa para justificar a opressão dos americanos por seu próprio governo por meio do chamado Patriot Act entre outras coisas o adesivo popular que diz se você ama sua liberdade agradeça um veterano é um sintoma contínuo da mentalidade coletivista e propaganda de idolatria ao estado que as classes dominantes alimentam seus súditos para que os mestres continuem a ter peões que joguem em seus jogos de poder sádicos e destrutivos mesmo quando um mestre de escravos luta para impedir que algum outro mestre roube seus escravos ele ainda não é amigo dos próprios escravos é perfeitamente compreensível que alguém que arriscou sua vida passou pelo inferno feriu ou matou outros seres humanos possivelmente incluindo inocentes e sofreu um trauma físico ou emocional como resultado seria relutante em aceitar que toda sua coragem seu sofrimento e os danos que infringiu aos outros acabaram servindo apenas como parte de esquemas de megalomaníacos no entanto até mesmo algumas das personalidades militares mais famosas da história acabaram reconhecendo que os governos se engajam em guerra não por um objetivo nobre mas por lucro e poder o general Smedley Butler que na época de sua morte em 1940 era o fuzileiro naval mais condecorado da história escreveu um livro intitulado A Guerra é uma Fraude que criticava o complexo militar industrial dizendo que a guerra é conduzida em benefício dos poucos às custas dos muitos chegando até a descrever seu próprio serviço militar como as ações de um homem musculoso de alta classe um trapaceiro e um gangster similarmente o general Douglas MacArthur opinou que a expansão militar é impulsionada por uma psicose de histeria de guerra artificialmente induzida e uma incessante propaganda de medo o general MacArthur também disse o seguinte Os poderes no comando nos mantêm em um estado perpétuo de medo em uma debandada contínua de fervor patriótico com o grito de grave emergência nacional sempre tenha havido algum mal terrível para nos devorar se não nos mobilizássemos cegamente fornecendo as somas exorbitantes exigidas no entanto em retrospecto esses desastres parecem nunca terem acontecido parecem nunca terem sido reais é claro que criticar a guerra como uma fraude que beneficia apenas a classe dominante não significa dizer que a classe dominante do outro lado também não seja má ou não deva ser repelida as atrocidades cometidas pelos executores dos regimes de Stalin Mao Hitler Lenin Pol Pot e muitos outros eram extremamente sérias e o uso de violência defensiva contra os atos de agressão cometidos pelos agentes de tais regimes era certamente justificado mas a guerra autoritária coloca peões contra peões em combates sangrentos em grande escala cobrindo enormes áreas geográficas sempre vitimando populações civis no processo enquanto as classes dominantes de ambos os lados assistem a uma distância segura outra evidência de que a guerra nunca se trata de ideais ou princípios é o fato de que o governo dos Estados Unidos sempre travou uma guerra contra os tiranos que colocou no poder como Manuel Noriega e Saddam Hussein um exemplo ainda mais flagrante de como a guerra não se baseia em princípios é o fato de que no início da segunda guerra mundial Joseph Stalin e a União Soviética foram inimigos declarados dos Estados Unidos no final da guerra o assassino em massa psicótico foi chamado de tio Joe pelos propagandistas do governo dos Estados Unidos e foi tratado como um nobre aliado os crimes de Stalin contra a humanidade resultando em dezenas de milhões de mortes não foram mencionados pelos Estados Unidos na época à luz desse fato é absurdo afirmar que o governo dos Estados Unidos decidiu entrar na segunda guerra mundial com base em qualquer princípio moral ou derrotar o mal é importante notar o que acontece e o que não acontece na guerra internacional tradicional as classes dominantes competidoras incluindo os governantes americanos ficam satisfeitas em ver seus respectivos peões massacrarem uns aos outros aos milhares mas a política oficial de muitos governos incluindo o governo dos Estados Unidos há muito tempo tem sido a de não tentar matar governantes estrangeiros ou seja os maiores responsáveis por fazer a guerra acontecer na verdade o meio de defesa mais moral mais racional e mais eficaz em termos de custo contra qualquer autoridade invasora é o assassinato daqueles que comandam alvejar governos em vez de seus executores leais serviria maravilhosamente a humanidade não apenas acabando com os conflitos mais violentos com muito mais rapidez mas criando um enorme impedimento para qualquer megalomaníaco tentado a começar os conflitos em primeiro lugar no entanto existe um acordo aberto mútuo e permanente entre a maioria dos tiranos de alto nível que embora não haja problemas em jogar com a vida de seus súditos eles raramente visarão uns aos outros e assim de novo e de novo um grande número de soldados marcha pelos campos de batalha para matar uns aos outros enquanto os verdadeiros inimigos da humanidade os governantes de ambos os lados permanecem fora de perigo assim as vidas dos soldados bem intencionados os corajosos executores do governo que lealmente seguem ordens até o amargo fim são totalmente desperdiçadas em empreendimentos que por definição acabam por não trazer liberdade e justiça reais para ninguém e se um soldado consegue reconhecer e atacar os principais responsáveis pela injustiça e opressão aqueles que usam o rótulo de governo em ambos os lados de cada guerra ele é condenado como traidor e terrorista orgulho em fazer o mal seja um soldado ou algum burocrata de baixo escalão o trabalho de todos os agentes da lei é forçar a vontade da classe dominante sobre o público em geral no entanto a maioria imagina que ao fazer isso eles estão servindo ao povo é claro que a ideia de servir alguém ao iniciar violência contra ele é ridícula considere o oxymoro absurdamente denominado Internal Revenue Service em português serviço de receita interna que não faz nada além de roubar trilhões de dólares de centenas de milhões de pessoas todos os anos em vez de considerar a possibilidade de que o que fazem regularmente participar de um sistema de agressão e coerção é imoral e incivilizado a maioria dos mercenários estaduais do traficante de licenças ao assassino contratado simplesmente diz que eles estão apenas fazendo seu trabalho e imagino que isso os absolve de toda a responsabilidade pessoal por suas ações e dos resultados dessas ações isso acima de tudo tem sido a queda da sociedade humana a maior parte do mal e da injustiça cometidos por seres humanos não é resultado de ganância malícia ou ódio é o resultado de pessoas fazendo o que lhes foi dito pessoas seguindo ordens pessoas fazendo o seu trabalho em suma a maior parte da desumanidade do homem para o homem é um resultado direto da crença na autoridade o dano causado pelos meramente obedientes é tão real e tão destrutivo como se eles tivessem feito isso por malícia se uma velha senhora é roubada por um bandido de rua armado ou por um coletor de impostos bem vestido e bem educado não faz diferença moral ou prática se uma família no Iraque é morta por soldados de Saddam Hussein ou por soldados do governo dos Estados Unidos não faz diferença moral ou prática se as escolhas pessoais de alguém são coercitivamente controladas por um bandido da vizinhança ou pela polícia não faz diferença moralmente ou em termos práticos a única diferença é que o bandido autoritário como resultado de sua crença ilusória na entidade mítica chamada governo se recusa a aceitar a responsabilidade pessoal por suas próprias ações sua crença na mais perigosa superstição o torna incapaz de reconhecer o mal como o mal na verdade ele se sentirá orgulhoso de sua leal obediência a seus senhores pois passa dia após dia infligindo dor e sofrimento a pessoas inocentes porque foi ensinado durante toda a sua vida que quando o mal se torna lei ele deixa de ser mal e se torna bom na verdade se alguma coisa é pecado é a obediência cega à autoridade agir como um agente do governo significa suicídio espiritual este é pior que o suicídio físico porque todo agente autoritário não apenas desliga o livre-arbítrio e a capacidade de julgar o que o torna humano assim matando sua própria humanidade mas também deixa seu corpo intacto para ser usado pelos tiranos como uma ferramenta para a opressão ser um agente da lei é voluntariamente se transformar de uma pessoa para um robô um robô que é então dado a algumas das pessoas mais perversas do mundo para ser usado para dominar e subjugar a raça humana vestir a farda de soldado ou o distintivo de agente da lei não é motivo para orgulho deve ser motivo de grande vergonha ter abandonado a própria humanidade em favor de se tornar um peão dos opressores parte 3c os efeitos do mito no público orgulho em ser roubado um dos resultados mais bizarros da crença na autoridade é que ela faz com que as vítimas da agressão governamental se sintam obrigadas a ser vitimadas e faz com que elas se sintam mal se evitarem ser vitimadas um bom exemplo é o cidadão que proclama que se orgulha de pagar seus impostos mesmo que alguém acredite que parte do que se entrega é usado para financiar coisas úteis estradas ajudar os pobres etc orgulhar-se de ter sido ameaçado e coagido a financiar essas coisas ainda é estranho o orgulho em ser um contribuinte e cumpridor da lei não é o resultado de ter ajudado pessoas o que se poderia fazer de maneira muito mais eficaz de forma voluntária o orgulho vem de ter fielmente obedecido aos comandos de uma autoridade por analogia um homem pode se sentir muito bem em ter livremente doado algo a alguém em necessidade mas ele não se orgulharia de ser roubado por um homem pobre provavelmente a única situação em que uma pessoa se gaba de ter sido forçada a fazer algo ocorre no contexto em que se acredita na obrigação de obedecer alguém percebido como autoridade tendo sido treinados para ver obediência como uma virtude as pessoas querem se sentir bem em entregar o que ganham ao governo e assim com a ajuda da propaganda política alucinam que suas contribuições estão realmente ajudando a sociedade como um todo eles falam como se pagar impostos significasse devolver a sociedade ou investir no país tal retórica tão comum é logicamente sem sentido já que implica que cada um dos indivíduos que compõem a sociedade e o país de alguma forma tem uma dívida com o grupo como um todo mas nada é devido o que as pessoas realmente estão fazendo quando pagam impostos é dar dinheiro não para a sociedade ou para o país mas para os políticos que compõem a classe dominante gastarem no que quiserem a conclusão por mais estranha que seja é que as pessoas podem se beneficiar como um todo de todo o povo sendo roubado individualmente a ideia de que o bem comum é melhor servido pelos políticos gastando o dinheiro de todos do que seria servido por cada pessoa gastando seu próprio dinheiro é estranha para dizer o mínimo recentemente a mentira dos impostos que servem ao bem comum se tornou cada vez mais transparente à medida que os governos gastam quantias astronômicas de dinheiro em coisas que obviamente servem à elite em desfavor da sociedade e da humanidade isto inclui armamento para a guerra esquemas de redistribuição de bilhões de dólares beneficiando as pessoas mais ricas do mundo subsídios e a tomada de vários segmentos da economia pelo governo como o sistema de saúde entre outras coisas de fato não há quase nada que as pessoas comuns possam apoiar financeiramente que seria menos útil para a sociedade e para a humanidade do que pagar impostos qualquer coisa que uma pessoa considera valer a pena escolas estradas defesa ajuda aos pobres etc poderia facilmente ser financiada sem passar por políticos e pelo governo no entanto muitas pessoas expressam orgulho por terem entregado os frutos de seu trabalho aos seus senhores por terem pagado seus impostos pense em como seria visto alguém que orgulhosamente proclame menti na minha declaração de impostos evitei doar 3 mil dólares para o governo e dei esses 3 mil dólares a uma instituição de caridade de verdade muitas pessoas ainda condenariam tal pessoa por sua deslealdade criminosa aos mestres mesmo que as ações desta pessoa tenham melhor servido à humanidade do que o pagamento de impostos teria isso ocorre porque o orgulho expresso por muitas pessoas não se deve ao fato de ajudar a humanidade mas de obedecer à autoridade há pouca ou nenhuma chance de alguém contribuir voluntariamente com sua própria riqueza para todos os programas e esquemas financiados atualmente pelo governo e se ele entrega dinheiro apenas porque alguma lei ou autoridade o obrigou a fazê-lo e então se orgulha de tê-lo feito ele está se gabando de ter sido dominado à força exatamente como um escravo completamente doutrinado que se orgulha em bem servir ao seu mestre há uma grande diferença entre se sentir bem por ter apoiado voluntariamente alguma causa digna e se orgulhar de ser subjugado no lugar de se ofender com o insulto e a injustiça de ser coercitivamente controlado e explorado de fato no lugar de sequer reconhecer isto como injustiça muitas vítimas da opressão do governo sentem uma profunda lealdade a seus controladores orgulho em ser controlado se um escravo pode ser convencido de que deveria ser um escravo que a sua escravidão é correta e legítima e que ele é propriedade de direito de seu mestre então ele não precisa ser fisicamente oprimido em outras palavras escravizar a mente faz com que escravizar o corpo seja desnecessário e isso é exatamente o que a crença em autoridade faz ensina que é uma virtude moral que as pessoas entreguem o seu tempo esforço e propriedade assim como a sua liberdade de controle sobre suas próprias vidas para uma classe dominante muitas pessoas expressam orgulho em serem seguidores da lei e pagadores de impostos o que significa apenas que eles fazem o que os políticos os manda fazer e que dão dinheiro aos políticos quando confrontados com a ideia de que é errado que eles sejam forçadamente privados dos frutos de seu trabalho mesmo que seja de forma legal tais pessoas constantemente defendem com veemência aqueles que continuam a roubá-los insistindo que o roubo é essencial à civilização humana é claro eles não usam o termo roubo para descrever a situação embora eles estejam cientes do que seria feito caso eles se recusassem a pagar de forma semelhante quando uma pessoa se opõe ao nível de taxação ou outros controles forçosos que são colocados contra ela por aqueles no governo outros que também estão sendo oprimidos vão com frequência condenar quem está se opondo dizendo que se ele não gosta da forma que é tratado deve deixar o país injuriar um companheiro que também é vítima de coerção por reclamar disso é um sinal preciso de que a pessoa realmente tem orgulho de sua própria escravidão Frederick Douglass um ex-escravo testemunhou e descreveu este exato fenômeno entre seus companheiros escravos muitos dos quais tinham orgulho do quão duro trabalhavam por seus mestres de quão fielmente faziam o que era ordenado da perspectiva deles um escravo foragido era um vergonhoso ladrão tendo roubado a si mesmo de seu mestre Douglass descreveu como muitos escravos estavam severamente doutrinados a ponto de acreditar que a sua própria escravidão era justa e legítima eu descobri que para criar um escravo submisso é necessário criar um que não pense é necessário ofuscar a sua visão moral e mental e no máximo possível aniquilar o seu poder de raciocínio ele não deve ser capaz de enxergar qualquer inconsistência na escravidão deve-se fazer com que ele sinta que a escravidão é correta e ele pode ser levado a isso apenas quando deixar de ser um homem embora a escravidão não seja mais praticada abertamente a mentalidade da subserviência leal permanece a maioria das pessoas hoje não enxerga nenhuma inconsistência ao permitir que uma classe dominante forçosamente extorsione e controle todos os outros e na verdade sentem que tal extorsão e opressão são corretas ao ponto em que muitos sentem vergonha se forem flagrados mantendo o que produziram e cuidando de suas próprias vidas uma coisa é sentir vergonha de ser pego roubando fraudando ou agredindo mas é outra totalmente diferente alguém sentir vergonha de fazer algo que se não fosse por causa do decreto de algum político leis ele veria como perfeitamente permissível tal vergonha não vem da imoralidade do ato vem apenas da imoralidade imaginada em desobedecer a autoridade ou infringir a lei quando por exemplo um cidadão é pego sonegando seus impostos ou sem um adesivo de registro em seu carro ou fumando maconha ou fazendo uma das milhares de coisas que não constituem agressão contra alguém mas ainda assim foram declaradas ilegais pela classe dominante há geralmente um sentimento de culpa na mente dessa pessoa sem um sentimento de ser obrigado a obedecer ser pego e punido por agentes do governo seria visto da mesma forma que ser mordido por um cão uma consequência desagradável a se evitar mas sem nenhum elemento moral ao invés disso muitas pessoas sentem pelo menos em alguma extensão que ser flagrado cometendo um crime sem vítima indica algum tipo de falha moral em si mesmas por não terem feito o que lhes foi mandado fazer o desejo de ter a aprovação da autoridade é extremamente poderoso em quase todos em um grau que o próprio indivíduo não percebe a mensagem onipresente do autoritarismo tem um impacto psicológico muito mais profundo do que a maioria imagina como demonstraram os experimentos de Milgram quase todo mundo experimenta estresse emocional dramático e desconforto sempre que entra em conflito com a autoridade e vai a extremos não importa que atos de maldade devam cometer a fim de obter a aprovação de seus mestres até mesmo a terminologia usada pelas pessoas ilustra o quão efetivamente elas foram treinadas para se sentir moralmente obrigadas a obedecer a autoridade isso pode ser visto em frases simples como você não tem permissão para fazer isso ou mesmo você não pode fazer isso quando se refere a algum comportamento que foi declarado ilegal pela classe dominante tais frases não expressam apenas uma potencial consequência diversa mas também implicam que porque algum ato foi proibido pelos mestres cometer este ato é ruim ilegítimo ou mesmo impossível você não pode fazer isso os fatos estatísticos demonstram o poder da crença na autoridade nos Estados Unidos cerca de 100 mil funcionários da IRS receita federal americana estoquem cerca de 200 milhões de vítimas aqueles que estão sendo roubados superam os ladrões em cerca de 2 mil para 1 isso nunca poderia ser realizado apenas pela força bruta isso continua apenas porque a maioria dos que são roubados sente o dever de ser roubado imagina que esses roubos sejam legítimos e válidos o mesmo se aplica a muitas outras leis que geralmente são obedecidas mesmo que os aplicadores sejam sempre superados em número pelos que eles buscam controlar os altos níveis de cooperação não vem tanto do medo da punição mas do sentimento entre aqueles que estão sendo controlados de que eles têm a obrigação moral de cooperar com a sua própria subjugação o bem financiando o mal mesmo que um indivíduo nunca seja pessoalmente vitimado pela aplicação da lei nunca tenha um desentendimento com a polícia e veja pouco ou nenhum impacto direto do governo em sua rotina o mito da autoridade ainda tem um impacto dramático não apenas em sua própria vida mas também na forma como sua existência afeta o mundo ao seu redor por exemplo os milhões de sujeitos obedientes que sentem a obrigação de entregar uma parte do que ganham ao Estado de pagar sua contribuição dos impostos e assim financiam continuamente todos os tipos de empreendimentos e atividades que essas pessoas não teriam de outra forma financiado e que quase ninguém financiaria e portanto não existiriam por meio de impostos aqueles que alegam ser o governo confiscam uma quantidade quase incompreensível de tempo e esforço de milhões de vítimas e as convertem em combustível para a agenda da classe dominante a saber milhões de pessoas que se opõem à guerra são compelidas a financiá-la por meio da tributação o produto de seu tempo e esforço é usado para tornar possível algo que ele se opõe moralmente o mesmo se aplica aos programas de redistribuição de riqueza controlados pelo Estado assistência social esquemas Ponzi por exemplo a Previdência a chamada guerra às drogas e assim por diante a maioria dos programas do governo não existiria se não fosse pela crença da população em geral em uma obrigação moral de pagar seus impostos mesmo programas de governo que pretendem ter metas nobres como proteger a população e ajudar os pobres tornam-se monstruosidades inchadas ineficientes e corruptas que quase ninguém apoiaria de bom grado se não houvesse uma lei os obrigando a fazê-lo além do desperdício da corrupção e das coisas destrutivas que o governo faz com a riqueza que confisca há também a questão menos óbvia do que as pessoas teriam feito com seu dinheiro de outra forma como o governo leva a riqueza dos produtores para servir a seus próprios fins também priva os produtores da capacidade de promover seus próprios objetivos alguém que entrega mil dólares em impostos para a classe dominante pode não apenas financiar uma guerra que ele moralmente se opõe mas também está sendo privado da capacidade de economizar mil dólares ou de doar mil dólares para alguma instituição de caridade que ele considera valer a pena ou até de pagar mil dólares para alguém fazer algum trabalho de paisagismo assim o dano causado pelo mito da autoridade é duplo força as pessoas a financiar coisas que eles não acreditam serem boas para si mesmas ou para a sociedade ao mesmo tempo em que as impede de financiar coisas que elas consideram valer a pena em outras palavras a subserviência à autoridade faz com que as pessoas ajam de uma maneira que é em uma medida ou outra diretamente oposta às suas próprias propriedades e valores mesmo as pessoas que imaginam que seus dólares arrecadados estão fazendo bem construindo estradas ajudando os pobres pagando pela polícia e assim por diante quase certamente não financiariam a versão governamental desses serviços pelo menos não no mesmo grau se não se sentissem compelidos por obrigação moral e ameaça de punição a fazê-lo qualquer instituição de caridade privada que tivesse a ineficiência a corrupção e o registro de abusos que a AFDC HUD Medicare e outros programas do governo tem perderia rapidamente todos os seus doadores Notas do tradutor 1. AFDC Auxílio a Famílias com Crianças Dependentes 2. HUD Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano 3. Medicare Seguro de Saúde administrado pela Secretaria de Assistência Social Qualquer empresa privada tão dispendiosa corrupta e ineficiente quanto os programas da infraestrutura governamentais perderia todos os seus clientes Qualquer serviço de proteção privada que fosse tão frequentemente flagrado abusando agredindo e até matando pessoas inocentes e desarmadas não teria clientes Qualquer empresa privada que alegasse estar oferecendo defesa mas dissesse a seus clientes que precisava de 1 bilhão de dólares toda semana para travar uma guerra prolongada no outro lado do mundo teria poucos se algum contribuinte incluindo aqueles que agora apoiam verbalmente tais operações militares O sentimento de obrigação de pagar impostos parece ser pouco dificultado pelo fato de que governo notoriamente é desperdício e ineficiência Enquanto milhões de contribuintes lutam para sobreviver pagando sua parcela justa de impostos os políticos gastam milhões em seus projetos risíveis Tudo desde estudar peidos de vaca construir pontes a lugar nenhum pagar aos agricultores para não cultivarem certos tipos de plantas e assim por diante ad infinitum E bilhões são simplesmente perdidos sem registro de para onde foram Muito do que as pessoas tornam possível através do pagamento de impostos é puro desperdício mas é bastante destrutivo para a sociedade A guerra às drogas é um exemplo óbvio Quantas pessoas doariam voluntariamente a uma organização privada que tivesse o objetivo declarado de arrastar milhões de indivíduos não violentos para longe de seus amigos e familiares para serem colocados em gaiolas Mesmo os muitos americanos que agora reconhecem a guerra às drogas como um completo fracasso continuam via impostos a fornecer o financiamento que permite que ela continue a destruir literalmente milhões de vidas Mesmo os críticos mais contundentes dos vários abusos perpetrados pelo estado policial cada vez maior estão frequentemente entre aqueles que tornam esse abuso possível fornecendo financiamento para isso Seja a questão uma opressão flagrante corrupção ou mera ineficiência burocrática todos podem apontar pelo menos algumas coisas sobre o governo que não aprovam e no entanto tendo sido treinados para obedecer a autoridade continuarão a se sentirem obrigados a prover o financiamento que possibilita as mesmas atividades fraudulentas corruptas e opressivas do governo a que criticam e se opõem Raramente alguém percebe a óbvia contradição inerente em se sentir obrigado a financiar coisas que ele considera ruins Naturalmente as pessoas que trabalham para organizações não autoritárias também podem ser ineficientes ou corruptas mas quando vem à tona o que elas estão fazendo seus clientes podem simplesmente parar de financiá-las Esse é o mecanismo de correção natural da interação humana mas é completamente derrotado pela crença na autoridade Quantas pessoas não estão sendo forçadas a financiar algum programa ou atividade do governo a que se opõem moralmente? Muito poucos se houver Então por que essas pessoas continuam financiando coisas que consideram destrutivas para a sociedade? Porque a autoridade diz a eles e porque eles acreditam que é bom obedecer a autoridade Como resultado eles continuam a entregar os frutos de seus esforços para alimentar a máquina da opressão Uma máquina que de outra forma não existiria e não poderia existir Governos não produzem riqueza O que eles gastam deve primeiro ser tirado de outra pessoa Todo governo incluindo os regimes mais opressivos da história foi financiado pelo pagamento de impostos por parte de seus súditos leais e produtivos Graças à crença na autoridade a crença criada por bilhões de pessoas continuará a ser usada não para servir aos valores e prioridades das pessoas que trabalharam para produzi-la mas para servir aos caprichos daqueles que acima de tudo desejam dominar seus semelhantes O terceiro Reich foi possibilitado por milhões de contribuintes alemães que sentiram a obrigação de pagar O Império Soviético foi tornado possível por milhões de pessoas que sentiram a obrigação de dar ao Estado o que ele exigisse Todo exército invasor todo império conquistador foi construído a partir da riqueza que foi tirada das pessoas produtivas Os destruidores sempre foram financiados pelos criadores Os ladrões sempre foram financiados pelos produtores através da crença na autoridade Os projetos do mal sempre foram financiados pelos esforços do bem E isso continuará ao menos até que a superstição mais perigosa seja desmantelada Quando os produtores não mais sentirem a obrigação moral de financiar os parasitas e os usurpadores os destruidores e os controladores a tirania desaparecerá tendo morrido de fome Até lá as pessoas boas continuarão fornecendo os recursos de que as pessoas más precisam para realizar seus esquemas destrutivos Cavando as suas próprias covas Infelizmente a crença na autoridade faz com que as pessoas se sintam obrigadas a ajudarem sua própria escravidão opressão e às vezes morte De fato apenas uma pequena porcentagem da coerção do governo é exercida pelos executores da autoridade A maior parte é feita pelas próprias vítimas A classe dominante apenas diz às pessoas que elas são obrigadas a fazer certas coisas e a maioria das pessoas obedece sem a necessidade de qualquer coerção Como um exemplo impressionante dezenas de milhões de americanos todos os anos preenchem longos e confusos formulários conhecidos como declarações de impostos essencialmente extorquindo-se a si mesmos Se as vítimas do IRS concordassem em pagar mas apenas se o governo descobrisse quanto seriam impostos supostamente devido o sistema entraria em colapso Cada declaração de imposto é basicamente uma confissão assinada com a vítima da extorsão não apenas revelando tudo sobre suas finanças essencialmente interrogando a si mesma mas até mesmo calculando a quantia que lhe será roubada para que os ladrões não precisem Porém todos os inconvenientes improdutivos e desagradáveis e aborrecimentos burocráticos a que as pessoas se submetem simplesmente porque lhes foi dito que a lei exige não são nada comparados aos sintomas mais sérios da crença na autoridade Baseado na mitologia de dever ao país e das leis que impõem o recrutamento militar alistamento obrigatório milhões de pessoas ao longo da história se tornam assassinos do estado apenas uma pequena fração os chamados trapaceiros resistiu e ele geralmente tem sido desprezados por seus compatriotas por serem covardes ou por falta de patriotismo no caso de muitas leis pode ser difícil distinguir entre pessoas que obedecem por causa de um simples medo de punição e pessoas que possuem um sentimento de obrigação moral de se curvar aos comandos de políticos a lei com um alistamento militar no entanto é fácil ver a diferença porque a obediência é geralmente muito mais perigosa do que qualquer punição que o governo ameace aqueles que se recusam a cumprir se as escolhas são obedecer e possivelmente ter uma morte horrível em algum campo de batalha do outro lado do mundo ou desobedecer e possivelmente ir para a prisão é improvável que somente a ameaça seja o motivo de tantas pessoas se alistarem e se apresentarem para servir quando chamadas em suma o nível de complacência com o alistamento pelo menos no passado mostra claramente que a maioria das pessoas preferiria cometer assassinato ou morrer a desobedecer a autoridade não poderia haver uma indicação melhor de quão poderosa a superstição da autoridade é milhares e milhares de seres humanos de outro modo pacíficos e civilizados sairão de casa às vezes viajando pela metade do mundo para matar ou morrer simplesmente porque suas respectivas classes dominantes disseram a eles todo soldado é tanto um executor quanto uma vítima da superstição da autoridade seja ele voluntário ou conscrito lutar para defender inocentes contra agressores é uma causa nobre e é frequentemente a intenção daqueles que se juntam às forças armadas mas em um regime militar hierárquico o soldado se torna uma ferramenta da máquina e não um indivíduo responsável em vez de ser guiado por sua própria consciência ele é controlado inteiramente pelas ordens que recebe por meio da cadeia de comando e a cada vez que a sua obediência o levar a fazer algo imoral o que é bastante frequente ele não apenas prejudica suas vítimas mas prejudica também a si mesmo após a guerra no Vietnã como um exemplo muitos soldados americanos voltaram para casa com seus corpos intactos mas com profundos problemas psicológicos quanto do dano mental foi resultado de testemunhar a carnificina e quanto foi o resultado de pessoalmente criar a carnificina é difícil de dizer um medo prolongado da morte iminente pode é claro causar sérios problemas psicológicos assim como infligir a morte a outros os confrontos violentos podem ser bastante estressantes mesmo quando o indivíduo se sente inteiramente justificado como quando defende a sua família de um agressor mas entrar em um combate mortal em que ninguém incluindo os combatentes parece ter uma ideia clara do propósito ou da justificativa para o conflito como ocorreu no Vietnã aparentemente aumenta ainda mais o grau de trauma psicológico como muitos combatentes já atestaram uma vez no inferno da guerra qualquer causa vaga mais nobre ou justificativa para o combate geralmente é esquecida e tudo o que resta é o desejo de permanecer vivo e de ajudar os amigos a sobreviver ambos objetivos sendo facilmente alcançados ao ir para casa ou primeiramente não se alistando no serviço militar mas ainda assim o número de pessoas que simplesmente vai embora é muito pequeno e por uma simples razão isso constituiria um ato de violência contra a autoridade e o soldado comum embora tenha a coragem e a força para se lançar em um combate mortal não possui a coragem e a força para desobedecer alguém percebido como autoridade como em muitos casos de coerção autoritária as vítimas do alistamento militar quase sempre são numericamente muito superiores aos que tentam implementá-lo mesmo quando as pessoas são legalmente ordenadas a sacrificar suas mentes e corpos por causa das guerras territoriais entre tiranos a simples desobediência passiva por parte significativa dos conscritos faria com que a máquina da guerra parasse que punição existe para temer que seja pior do que o resultado da complacência os resultados usuais da luta na guerra são o terror prolongado a dor e o sofrimento físico e mental o desmembramento ou a morte no entanto mesmo depois de testemunhar os horrores da guerra em primeira mão pouquíssimas pessoas conseguem desobedecer a autoridade tirar o uniforme e ir embora um testemunho do poder da crença na autoridade é o fato bem documentado se raramente discutido de que as atrocidades cometidas contra os judeus alemães pelos nazistas eram frequentemente realizadas com a cooperação e assistência da polícia judaica como ocorreu no gueto de Varsóvia em sua cultura assim como em quase todas as outras culturas o povo estava tão completamente convencido de que a obediência é uma virtude que embora alguém novo estivesse no comando eles ainda se sentiam obrigados a fazer o que lhes era dito mesmo que significasse oprimir violentamente os seus próprios parentes mas o que pode ser ainda mais perturbador mas indiscutível é o fato de que muitos milhões de pessoas na história tem ajudado em seu próprio extermínio porque a autoridade lhes mandou por exemplo durante o holocausto muitas centenas de milhares de judeus por conta própria embarcaram nos vagões dos mesmos trens que os levaram para a morte sem tentar se esconder fugir ou resistir por quê? porque aqueles que alegam ser autoridade disseram para eles embora sem dúvida fosse verdade que nem todos sabiam exatamente o que estava reservado para eles no outro extremo eles ainda se entregavam a uma máquina que obviamente lhes faria mal há certa sensação de conforto e segurança que se obtém ao se conformar e obedecer acreditar que as coisas estão nas mãos de outra pessoa e ter a confiança de que alguém vai consertar as coisas é uma maneira de evitar a responsabilidade a doutrinação autoritária enfatiza a ideia de que não importa o que aconteça se você simplesmente fizer o que lhe é dito e fizer o que todo mundo faz tudo ficará bem e os responsáveis o recompensarão e protegerão a contagem de corpos de uma atrocidade governamental após a outra mostram o quão equivocada essa crença realmente está se as vítimas da opressão e assassinato legal simplesmente tivessem cessado a sua assistência mesmo que não levantassem um dedo para resistir a força o mundo seria um lugar muito diferente hoje em dia se os nazistas tivessem que carregar fisicamente cada judeu vivo ou morto para as câmaras de gás ou crematórios o nível de assassinato teria sido dramaticamente menor se todo escravo vendido em cativeiro se recusasse a trabalhar logo não haveria comércio de escravos se o IRS tivesse que calcular o imposto devido e depois retirá-lo diretamente de cada contribuinte não haveria mais tributação federal em suma se as vítimas da extorsão autoritária assédio vigilância agressão sequestro e assassinato simplesmente parassem de ajudar a sua própria opressão a tirania desmoronaria e se o povo desse um passo adiante e resistisse à força a tirania entraria em colapso ainda mais rapidamente mas a resistência seja passiva ou violenta exige que o povo desobedeça a autoridade e isso é algo que a maioria das pessoas é psicologicamente incapaz de fazer em última análise é a crença na autoridade entre as vítimas da opressão ainda mais do que entre a classe dominante e seus executores que permite que a tirania e a desumanidade do homem para com o homem continuem em tão grande escala os efeitos em criminosos de verdade ironicamente em situações onde a obediência tornaria melhor o comportamento humano a autoridade não tem efeito aqueles indivíduos por exemplo cujas próprias consciências não os impede de roubar ou agredir os seus semelhantes por eles não se importarem com os padrões usuais de certo e errado também não se importam com o que a autoridade os manda fazer a crença em autoridade é uma crença sobre moralidade é a ideia de que a obediência é moralmente boa para aqueles que não se importam com o que é considerado bom as próprias pessoas cujas consciências não são suficientes para fazê-los se comportar de maneira civilizada o mito da autoridade não tem efeito colocando de outra forma apenas aqueles que não precisam ser controlados isto é aqueles que já tentam viver moralmente sentem alguma obrigação para com os controladores enquanto isso aqueles que oferecem uma ameaça real à sociedade pacífica não sentem a obrigação de obedecer a qualquer autoridade de qualquer maneira falando de maneira geral todos os comandos da autoridade incluindo os inerentemente justificáveis como não roubar e não matar são sempre ou desnecessários quando dirigidos a pessoas boas ou ineficientes quando dirigido a pessoas más é difícil imaginar qualquer situação em que um indivíduo não teria qualquer escrúpulo em cometer roubo agressão ou assassinato mas se sentiria culpado por violar leis que proíbem tais ações uma distinção deve ser feita aqui entre obrigação moral e medo de retaliação um ladrão que não sente obrigação moral em abster-se de roubar também não sentirá nenhuma obrigação a obedecer as leis contra o roubo no entanto se ele percebe uma ameaça à sua própria segurança seja pela polícia ou por alguém mais ele pode ser dissuadido de roubar alguém mas este efeito de dissuasão vem inteiramente da ameaça de violência não da aparente autoridade implícita na ameaça isto significa que a suposta autoridade nunca é o que realmente impede os crimes de acontecer e que um sistema de prevenção eficiente não requer qualquer autoridade isto será discutido em mais detalhes a seguir parte 3 d os efeitos do mito nos espectadores o pecado da não resistência é óbvio que a crença em autoridade afeta as percepções e ações dos agentes da lei mas também afeta as percepções e ações daqueles contra quem as leis são impostas mas mesmo as percepções e ações dos observadores aqueles que não estão diretamente envolvidos também possuem um papel importante na determinação do estado da sociedade humana mais especificamente a inação dos espectadores que quietamente permitem que a coerção legal seja imposta sobre os outros tem um enorme impacto a história está cheia de exemplos provando que Edmund Burke estava certo quando disse tudo que é preciso para o triunfo do mal é que os bons homens não façam nada os assassinatos em massa cometidos pelos regimes de Stalin Mao Hitler e muitos outros foi possível não somente pela vontade dos agentes em seguir as suas ordens mas também porque as suas vítimas imaginavam uma obrigação em obedecer a autoridade e pela crença mantida por quase todos os observadores de que eles não devem interferir na aplicação da lei os perpetradores da injustiça em massa incluindo o assassinato em massa são sempre enormemente superados em número por suas vítimas e se você somar o número de espectadores todas aquelas pessoas que poderiam ter intervido torna-se óbvio como pode ser significante a ação ou inação dos meros espectadores é claro algumas pessoas vão deixar de intervir em determinada situação simplesmente por medo uma testemunha de um roubo que não se atreve a intervir não está sendo conivente com o roubo por causa de sua inação ela está simplesmente valorizando o benefício de se manter segura que advém da inação mais do que valoriza o benefício que ela acredita que pode gerar a vítima ao se envolver mas há muitos casos em que a crença em autoridade faz as pessoas hesitarem se envolverem em um conflito não simplesmente por medo mas por uma profunda aversão psicológica a ir contra a autoridade isto faz com que os espectadores permaneçam imóveis enquanto a injustiça legal está sendo imposta a alguém por duas razões 1. O espectador pode acreditar que a injustiça na verdade é algo bom porque é a lei 2. O espectador pode até desaprovar mas a sua disposição em agir contra os agentes da lei ou até mesmo de protestar contra a autoridade é sufocada pela sua subserviência treinada de qualquer forma o resultado é o mesmo o espectador não faz nada para parar a injustiça mas os dois fenômenos serão tratados separadamente imaginando o mal legal ser bom há literalmente milhões de exemplos que poderiam ser utilizados para demonstrar como a percepção do público em geral é dramaticamente afetada pela crença em autoridade apenas considere como a pessoa comum vê e julga um ato quando este é cometido por alguém alegando ser uma autoridade em oposição a como essa pessoa enxerga e julga o mesmo ato quando este é cometido por qualquer outro seguem alguns exemplos 1 cenário A um soldado americano em um país estrangeiro vai de casa em casa arrombando portas carregando uma metralhadora e apontando para completos desconhecidos dando ordens para eles e os interrogando enquanto busca por insurgentes cenário B um cidadão comum em seu próprio país vai de casa em casa arrombando portas carregando uma metralhadora e apontando para completos desconhecidos dando ordens para eles e os interrogando enquanto busca por pessoas que ele não gosta o primeiro é visto pela maioria das pessoas como sendo um bravo e nobre soldado servindo ao seu país enquanto o último é visto como um indivíduo terrivelmente perigoso provavelmente com distúrbio mental que deve ser desarmado e subjugado a todo custo 2 cenário A um agente da lei está em uma blitz da lei seca ou em um posto de controle na fronteira parando todo mundo para perguntar se eles estão no país legalmente ou se eles beberam ou para ver se encontra alguma evidência ou indício de atividade criminosa cenário B um homem sem distintivo está parando todos os carros que passam por sua rua perguntando a cada motorista se ele é americano se ele bebeu e faz revistas nos carros para ver se encontra algo suspeito o policial quando pratica tal assédio detenção interrogatório e busca intrusiva e desagradável é visto por muitos como um bravo agente da lei fazendo seu trabalho enquanto que qualquer outra pessoa se comportando desse mesmo modo seria vista como psicótica e perigosa 3 cenário A um funcionário do serviço de proteção a crianças que recebe um chamado baseado em uma denúncia anônima aparece em uma casa para questionar os donos com o propósito declarado de decidir se eles são bons pais ou se o Estado deveria forçadamente levar as suas crianças cenário B uma pessoa comum baseada em um rumor que ouviu de um estranho aparece na casa de outros estranhos fazendo perguntas e ameaçando levar as suas crianças embora se não ficar satisfeito com as respostas novamente é imaginado que o funcionário do governo está apenas fazendo seu trabalho enquanto a pessoa comum que faz a mesma coisa é vista como alguém perigoso e provavelmente instável mentalmente isso não é dizer que nunca poderia existir uma situação em que as crianças deveriam ser retiradas de seus pais para a própria proteção delas mas tais assuntos seriam levados extremamente a sério por qualquer indivíduo que tivesse que arcar com a responsabilidade pessoal por suas ações um burocrata que está meramente agindo como uma peça na máquina do governo por outro lado fará tais coisas com muito menos hesitação e justificativa por imaginar que algo que é chamado de lei é literalmente responsável pelo que ele faz cenário A um piloto da força aérea americana tendo recebido ordens para isso voa até coordenadas adequadas e libera sua carga sobre o alvo o resultado é que alguns mercenários de uma autoridade diferente são mortos juntamente com o número de civis que por acaso estavam na área cenário B um cidadão americano agindo por conta própria carrega um avião com explosivos caseiros voa sobre um edifício da cidade em que uma gangue criminosa violenta reside e solta a bomba o resultado é que vários membros da gangue são mortos assim como uma dúzia de transeuntes inocentes que passavam pela rua o americano médio vê as baixas civis do primeiro cenário como infelizes mas as atribui aos perigos da guerra o piloto militar é visto como um herói por ter servido seu país e recebe uma medalha no último cenário no entanto o americano médio vê o piloto como um lunático um terrorista e um assassino e exige que ele seja colocado na prisão pelo resto de sua vida se um ato foi formalmente declarado legal por políticos e se está sendo feito sob o comando da autoridade há um impacto enorme na moralidade e legitimidade percebida deste ato em um sentido muito real aqueles que cumprem os ditames da autoridade não são sequer considerados como pessoas na medida em que seus comportamentos e ações são julgados por um padrão drasticamente diferente daqueles dos seres humanos medianos como um outro exemplo muitas pessoas ficariam alarmadas com o relato de um homem armado em sua vizinhança a menos que soubessem que o homem também possui um distintivo as pessoas julgam o comportamento baseado em grande parte no fato de tal comportamento ter sido autorizado ou proibido pela autoridade e não se o comportamento era inerentemente legítimo quando os cidadãos são chamados a um tribunal autoritário para servir como jurados em um julgamento criminal por exemplo é rotina para o juiz dizer ao júri que eles não devem se preocupar se o acusado fez algo errado eles devem decidir apenas se suas ações estão ou não estão de acordo com o que o juiz declara ser a lei é digno de nota que aqueles imposições de poder ao longo dos anos desgastaram deliberada e metodicamente uma velha tradição conhecida como anulação do júri segundo a qual um júri poderia em essência derrubar o que eles viam como uma lei ruim dando o veredito de inocente mesmo que eles acreditassem que o acusado havia realmente violado a lei todo júri ainda tem esse poder mas os juízes autoritários fazem de tudo para impedir que os jurados percebam isso mesmo quando não estão em um júri a maioria das pessoas ainda julga os outros através de óculos autoritários julgando a bondade do outro principalmente no fato de se ele obedeceu ao comando dos políticos ou seja se ele é um contribuinte seguidor da lei compare como o cidadão comum enxergaria dois indivíduos descritos abaixo indivíduo A não possui carteira de motorista trabalha por baixo dos panos para evitar pagar impostos nunca se registrou na junta militar possui uma arma não registrada e não licenciada fuma maconha de vez em quando aposta ilegalmente e vive em um chalé em que é o dono mas que não possui permissão de ocupação e que possui um deck nos fundos que ele construiu sem uma licença indivíduo B possui uma carteira de motorista paga impostos sobre o que ele ganha alistou-se possui uma arma de fogo registrada de vez em quando bebe cerveja às vezes joga na loteria federal e vive em uma casa regularizada pelo governo com o deck autorizado nos fundos os dois vivem vidas em outra ocasião similares em que ambos são produtivos nenhum deles está roubando ou agredindo alguém os comportamentos escolhas e estilos de vida são muito semelhantes em quase todos os sentidos exceto quando existem leis contra as ações do indivíduo A mas não contra as ações do indivíduo B apenas isso sem nenhuma outra diferença substancial no que eles fazem ou na maneira com que tratam outras pessoas faria muitas pessoas olharem para o indivíduo A com o grau de desprezo enquanto veriam o indivíduo B com respeito e aprovação de fato se o indivíduo A fosse abordado detido e até fisicamente agredido por exemplo levar um choque apanhar e ser algemado por agentes da lei mesmo que ele nunca tivesse ameaçado alguém muitos crentes no governo opinariam que ele estava pedindo que ele merecia ser atacado e enjaulado por ter desobedecido aos comandos dos políticos essa tendência dos espectadores de culpar as vítimas da violência autoritária é incrivelmente forte aquele que aceita a superstição da autoridade a ideia de que alguns indivíduos têm o direito de governar os outros à força e que aqueles outros têm o dever de cumprir presumirá que se a autoridade estiver usando a violência contra uma pessoa ela deve ser justificada e portanto a vítima de tal violência deve ter feito algo errado esse padrão aparece em diferentes situações quando por exemplo tropas americanas matam civis em algum país estrangeiro muitos americanos ficam desesperados para acreditar e portanto automaticamente supõem-se em qualquer prova que as vítimas mortas devem ter sido insurgentes colaboradores ou pelo menos simpatizantes como outro exemplo quando o ramo davidiano perto de Waco no Texas foi submetido a um ataque militar seguido de prolongada tortura física e mental seguida de extermínio em massa muitos americanos logo assumiram que qualquer um a quem o governo fizesse isso deve ter merecido os tiranos americanos fomentaram essa atitude fabricando vários rumores e acusações a fim de demonizar as vítimas daquele ataque violento e fascista contra pessoas não violentas na verdade o incidente foi o resultado de um golpe publicitário da ATF baseado em rumores de que algumas pessoas no grupo possuíam portes de arma ilegais muitas pessoas assumem que se alguém foi agredido processado ou aprisionado por agentes da autoridade então essa pessoa deve ter feito algo errado e deve ter merecido o que lhe fizeram essa suposição pode adivir de uma recusa das pessoas em considerar a possibilidade de que o governo em que confiam para a proteção é na verdade um agressor ou pode adivir de não quererem considerar a possibilidade de que qualquer um inclusive elas mesmas pode ser a próxima vítima em defesa da violência autoritária mesmo que não tenha feito nada errado independentemente da causa o resultado final é que quando o mal é cometido em nome da lei muitos espectadores imediatamente passam a odiar as vítimas e alegram-se com a dor e o sofrimento que é causado a elas obrigação de fazer o errado enquanto todos estão cientes de que há leis contra roubo e assassinato exceto quando são cometidos em nome da autoridade a pessoa comum é completamente ignorante das dezenas de milhares de páginas de outros estatutos regras e regulações criadas pelo governo federal estadual e local mas mesmo quando eles têm uma pequena ideia do que exatamente a lei permite e não permite a maioria das pessoas ainda mantém a crença de que obedecer a lei é algo bom e que infringir a lei é algo ruim de fato mesmo quando uma pessoa se opõe fortemente a uma lei em particular acreditando que ela seja injusta ela ainda mantém a crença geral e conflitante de que as leis devem ser obedecidas e que é justificável punir aqueles que desobedecem este paradoxo psicológico na verdade é muito comum com muitas pessoas veementemente fazendo lobby para mudar o que eles veem como leis ruins enquanto apoiando a ideia de que enquanto for lei as pessoas devem obedecer tais contradições mentais são comuns no contexto da crença em autoridade mas são raras fora deste por exemplo ninguém argumentaria que seria moralmente errado tentar roubar a bolsa de uma senhora idosa mas também moralmente errado que a senhora tente segurar a sua bolsa porém o conceito de uma lei ruim na mente daqueles que creem em autoridade conduz a um paradoxo similar um comando perverso que também é perverso desobedecer o espectador que acredita em autoridade pode ver um comando em particular emanado pelos mestres e imposto pelos executores como sem importância desnecessário contraprodutivo ou até estúpido ou injusto enquanto ao mesmo tempo acredita que as pessoas ainda possuem a obrigação moral de obedecer a este comando simplesmente porque há lei exemplos dos efeitos de tal ponto de vista são abundantes variando do mundano para o aterrorizante seguem alguns 1. as duas horas da madrugada em uma estrada aberta reta e vazia atravessando terras agrícolas despovoadas um motorista desacelera mas não para no sinal de parada em uma rua transversal um policial de moto escondido a 100 metros de distância atrás de alguns arbustos acende as luzes quase todos considerando estes fatos concordariam que o motorista não prejudicava nem colocava em risco nenhuma pessoa ou propriedade e ainda assim a maioria das pessoas concordaria que o policial teria o direito de exigir o pagamento do motorista por meio de uma multa de trânsito em outras palavras mesmo que admitissem que a única coisa ruim sobre o que o motorista fez foi estar tecnicamente ilegal eles acreditam que isso por si só justifica o roubo forçado do motorista levando adiante se o motorista tentasse fugir no lugar de aceitar a multa a maioria dos espectadores concordaria que o policial estaria certo ao perseguir capturar e prender o motorista 2 um fiscal do governo de uma agência de vigilância sanitária conduz uma inspeção de um restaurante o restaurante está perfeitamente limpo e organizado e um inspetor não encontra qualquer indício de algo que ofereça risco à saúde de alguém no entanto ele ainda encontra diversas violações técnicas da regulamentação local para restaurantes como resultado dessas violações não por criarem um perigo a alguém mas por serem contra as regras o dono do restaurante é multado em centenas de dólares novamente mesmo que o dono do restaurante não tenha ameaçado ou ferido alguém ou a propriedade de alguém a maioria das pessoas iria achar legítimo o dono ser roubado por aqueles agindo em nome do governo e se o dono tentasse resistir a tal roubo seja tentando esconder as violações técnicas ou subornar o fiscal ou se recusando a pagar a multa ele seria considerado imoral para a maioria das pessoas e que os agentes teriam o direito de usar quais fossem os meios necessários para que a lei fosse cumprida 3. Um homem leva seu amigo para casa saindo de uma festa sabendo que teria de dirigir ele não consumiu álcool embora seu amigo tenha bebido ele deixa seu amigo e se dirige para casa ele percebe a polícia fazendo uma barreira para verificar a sobriedade dos motoristas e se lembra que seu amigo deixou uma garrafa de cerveja ainda pela metade no carro sabendo que é ilegal possuir um recipiente de bebida alcoólica aberto no carro ele a cobre ele não feriu ou colocou alguém em perigo e na verdade agiu de forma bastante responsável agindo como motorista do dia para ter certeza de que seu amigo chegasse em casa seguro no entanto ele ainda quebrou a lei embora acidentalmente ao conduzir um veículo com uma garrafa de cerveja aberta nele e então esconder as evidências deste fato se ele fosse pego e preso poucas pessoas veriam o policial como o cara mal da situação 4. um homem vende uma espingarda com o cano um quarto de polegada mais curto do que a lei permite a arma não é mais letal do que uma espingarda de um quarto de polegada mais longa e ninguém que estava envolvido ameaçou ou usou violência contra ninguém mas o homem tendo sido pego com o item ilegal é submetido a uma invasão paramilitar de sua propriedade seguindo por um impasse armado que resultou na morte de várias pessoas infelizmente este exemplo não é hipotético aconteceu com Randy Weaver no incidente em Ruby Ridge em 1992 ele não foi apenas flagrado vendendo uma espingarda ilegal ele foi levado a fazê-lo por agentes da lei disfarçados o resultado da invasão armada da propriedade dos Weaver e o subsequente tiroteio e cerco prolongados foi que a esposa e o filho do senhor Weaver foram mortos e ele e um amigo foram feridos embora fosse absurdo qualquer um afirmar que há uma diferença moral entre possuir uma espingarda com um cano de 18 polegadas e possuir uma espingarda com um cano de 17 polegadas e mesmo que essa alegação seja toda justificativa legal para invasão armada e confronto muitos espectadores ainda culpam Randy Weaver vendo-o como vilão por ter sido convencido a desobedecer uma lei arbitrária e completamente irracional para não mencionar inconstitucional esse é o poder da crença em autoridade pode levar muitas pessoas a ver uma gangue de bandidos sádicos e assassinos como os mocinhos e a ver as suas vítimas como os vilões para a maioria das pessoas quebrar a lei sem especificar qual lei tem uma conotação negativa automática elas veem a desobediência à autoridade não apenas como perigosa mas como imoral mas para o crente governista algo ainda pior do que cometer um crime menor e sem vítimas é desobedecer abertamente um agente da autoridade o espectador médio ao observar a interação entre uma figura da autoridade e qualquer outra pessoa vê com desdém qualquer um que não responda imediata e inquestionavelmente a qualquer pergunta e cumpra com qualquer pedido de um homem com um distintivo mesmo que a pessoa cumpra mas exiba uma atitude em relação à figura da autoridade qualquer atitude que não seja a subserviência submissa muitos espectadores serão rápidos em condenar aquele que não se humilhar e quem foge da polícia mesmo que não tenha feito nada de errado em primeiro lugar é visto com desprezo pela maioria e quando alguém que corre se esconde ou se recusa a cooperar a espancado torturado ou até mesmo assassinado por agentes da lei muitos espectadores opinam que a vítima deveria ter feito o que a polícia lhe disse para fazer e quando alguém resiste ativamente a uma figura da autoridade poucos tem o bom senso de tomar o lado desta pessoa sob quaisquer circunstâncias mesmo com meras palavras assim como um cão bem treinado não morderá ao seu dono mesmo quando sadicamente maltratado aqueles que foram treinados para se curvarem a autoridade são geralmente psicologicamente incapazes de levantar um dedo para se defenderem e ainda menos para defender outra pessoa de qualquer agressão cometida em nome da lei governo e autoridade de fato devido a sua doutrinação autoritária a maioria das pessoas estaria mais propensa a condenar as vítimas do que se unir a seus companheiros também vítimas para realmente resistir à tirania há é claro uma diferença entre dizer que não é inteligente alguém fazer algo e dizer que é imoral fazer algo uma coisa é dizer que é estupidez alguém responder a um policial e outra é dizer que isso é imoral e quem fez merece qualquer abuso ou punição que receber os crentes em autoridade geralmente opinam a segunda opção sobre alguém que desafia a polícia independentemente da razão a ideia de pessoas comuns impondo a justiça a agentes da lei aterroriza existencialmente os estatistas mesmo quando um agente da lei fez algo tão sério quanto cometer assassinatos aos olhos dos bem-doutrinados o único curso de ação civilizado em tal situação é pedir alguma outra autoridade para fazer as coisas certas mas nunca fazer justiça com as próprias mãos as pessoas podem se queixar e condenar a injustiça legal mas poucos são capazes de considerar a possibilidade de se envolver em uma resistência ilegal planejada mesmo quando os agentes do governo estão perpetrando uma brutalidade cruel a alvos desarmados e não violentos e se através de uma lavagem cerebral prolongada um povo pode ser tornado psicologicamente incapaz de resistir as opressões feitas em nome da autoridade então não faz diferença se essas pessoas têm meios físicos para resistir os tiranos modernos e seus executores são sempre superados em número e muitas vezes em armas por suas vítimas por um fator de centenas ou milhares no entanto os tiranos ainda mantêm o poder não porque as pessoas carecem da capacidade física de resistir mas porque como resultado de sua crença profundamente inculcada na autoridade lhes falta capacidade mental de resistir como disse Stephen Bickle a arma mais potente nas mãos do opressor é a mente dos oprimidos padrão duplo na violência o duplo padrão nas mentes daqueles que foram doutrinados no autoritarismo quando se trata do uso da força física é enorme quando por exemplo um agente da lei é filmado agredindo brutalmente uma pessoa inocente e desarmada a conversa geralmente é sobre se o oficial deve ser repreendido talvez até mesmo perder o emprego se por outro lado algum cidadão agride um policial quase todos exigirão entusiasticamente muitas vezes sem nem se perguntar por que a pessoa fez isso que a pessoa fique enjaulada por muitos anos e se uma pessoa recorre ao uso de força letal contra o suposto agente da autoridade dificilmente alguém se incomoda em perguntar por que ele fez isso em suas mentes não importa o que o agente da autoridade tenha feito nunca é correto matar um representante do deus chamado governo para os crentes em autoridade nada é pior que um matador de policial independente do motivo de ter feito isso na realidade usar a força letal contra alguém que alega agir em nome da autoridade é moralmente idêntico a usar a força letal contra qualquer outra pessoa um ato de agressão não se torna mais legítimo ou justificado simplesmente porque é legalizado e cometido por aqueles que dizem agir pela autoridade e usar qualquer força necessária para parar ou prevenir um ato de agressão seja a agressão legal ou não e seja o agressor um agente da lei ou não é justificável é claro os riscos envolvidos em resistir a agressão legal são muito mais altos mas isso não torna a atitude menos moral ou justificável muitas das razões hoje usadas pelos agentes da lei para levar as pessoas presas como fazer exposições públicas sem permissão ou fotografar agentes da lei ou prédios do governo não possuem o menor resquício de justificação quando visto sem o mito da autoridade desta forma resistir tal agressão fascista mesmo que requeira força letal é moralmente justificável embora extremamente perigoso mas a maioria das pessoas são literalmente incapazes de sequer considerar esta ideia mesmo quando reconhecem uma opressão injusta eles imaginam que a resposta civilizada é deixar a justiça agir e depois implorar para que outra autoridade resolva quando confrontado com a agressão e a opressão legal há apenas duas possibilidades a pessoa é obrigada a permitir que os agentes da lei cometam todas as maneiras de injustiça e opressão sobre ela e depois reclama ou a pessoa tem o direito de usar qualquer nível de força necessário para parar tal injustiça e opressão de ocorrer dizer por exemplo que alguém tem o direito de ser livre de revistas e batidas irrazoáveis dos agentes do governo não significaria nada se a vítima de tal tirania fosse obrigada a permitir que isso acontecesse e depois reclamasse ter um direito de ser livre de opressão logicamente implica o direito de usar qualquer força que for necessária para impedir que tal opressão ocorra em primeiro lugar mesmo que isso requeira matar oficiais de polícia mas a própria ideia aterroriza aqueles que foram treinados para sempre se curvar para a autoridade muitos dos que falam sobre direitos inalienáveis ainda hesitam com o pensamento de usar a força para defender estes direitos de investidas autoritárias dizer que alguém tem o direito de fazer algo enquanto também dizer que ele não teria justificativa para usar a força para defender este direito contra invasões do governo é uma contradição na verdade o que a maioria das pessoas chama de direitos eles realmente consideram como privilégios concedidos pelo governo os quais esperam que seus mestres permitam mas que não possuem a intenção de forçosamente proteger tais direitos caso eles sejam tornados ilegais pelo governo por exemplo ter o direito inalienável de falar o que pensa o direito da liberdade de expressão significa que a pessoa também tem o direito de usar qualquer nível de violência necessário incluindo a força letal para se defender dos agentes do governo que tentarem silenciá-lo embora este ponto deixe os leais crentes do governo muito desconfortáveis o próprio conceito de uma pessoa ter um direito inalienável a alguma coisa também implica o direito de matar quaisquer agentes da lei que tentarem impedir que esta coisa seja feita mas na verdade não há quase nada que o governo pode fazer seja censurando roubando sequestrando torturando ou até matando que faria o estatista médio advogar resistência violenta ilegal o ouvinte está convidado a testar a profundidade da sua própria crença no mito da autoridade ao considerar a questão do que teria que acontecer até que ele mesmo sentisse que é justificável matar um agente da lei agentes da lei constantemente levam desentendimentos ao nível da violência todas as vezes em que tentam prender alguém ou invadir a casa de alguém ou forçadamente levar a propriedade de alguém e agentes autoritário vão então continuar aumentando o nível de violência utilizado até terem o que querem o resultado é que as pessoas a não ser que estejam dispostas a se engajar em uma revolução aberta contra o sistema inteiro vão cedo ou tarde se curvar a vontade da classe dominante ou ser mortas e embora os mercenários do estado estejam sempre usando a força ou a ameaça dela para reprimir e subjugar a pessoa comum no momento em que a vítima deles responde a violência com violência a maioria dos espectadores irá instantaneamente identificar a vítima da agressão aquela que usou a força apenas para defender-se de um ataque como o vilão isto é claramente um padrão duplo a ideia de que é correto que uma autoridade cometa atos de agressão de forma rotineira mas é terrivelmente errado que um homem comum um dia responda com violência o que mostra o quão intensamente a crença em autoridade pode distorcer a percepção da realidade ironicamente considerando outras épocas e lugares quase todos aceitavam e até enalteciam o uso da violência ilegal incluindo a letal contra agentes do governo poucas pessoas insistiriam que os judeus que viveram na Alemanha em 1940 deveriam ter continuado a tentar resolver pelo sistema ao votar e fazer petições ao terceiro Reich por justiça no lugar disso aqueles que ilegalmente se esconderam fugiram ou mesmo resistiram usando a força como ocorrido no gueto de Varsóvia são hoje vistos por quase todos como justificados em fazer isso mesmo que tecnicamente eles fossem criminosos infratores e até matadores de policiais mas os autoritários em suas próprias épocas e em seus próprios países não somente continuam a condenar qualquer um que tente ilegalmente evitar ou resistir a opressão mas alegremente assistem o sofrimento destas pessoas quando são punidas pelo governo sentir alegria quando um sonegador é punido por exemplo como muitos americanos sentem é similar a um escravo sentir prazer ao ver um outro escravo ser chicoteado por tentar escapar pode ser que tenha um aspecto de pura inveja nisso um sentimento que se um sujeito foi vitimado não é justo que outro que outro fuja de tal sofrimento isso contribui ao fato de que contribuintes isso é aqueles que foram forçosamente extorquidos pela classe dominante frequentemente expressem ressentimento a qualquer um que tenha evitado ser igualmente extorquido estranhamente as vítimas do roubo legal seguidamente se consideram virtuosas por terem sido roubadas e olham com desprezo para aqueles que por algum motivo não foram roubados o perigo da inação aquele que vê infringir a lei como inerentemente mal independentemente de qual seja a lei pode ser rápido em relatar às autoridades quaisquer atividades ilegais de que esteja ciente mesmo que as atividades não façam vítima e não constituam força nem fraude da mesma forma aqueles que se sentam em júris em tribunais governamentais se imaginam que a desobediência a autoridade infringir a lei seja inerentemente imoral provavelmente darão sua bênção a alguém que está sendo punido às vezes com muita severidade por algo que não prejudicava ninguém e não constituía fraude ou violência no caso do dedo duro e do jurado no entanto tais ações os tiram do papel de meros espectadores e os colocam no papel de colaboradores da opressão o dano causado pela crença na autoridade entre os espectadores da opressão vem mais frequentemente de sua inação e não de sua ação vez após outra opressões grandes e pequenas foram cometidas sob os narizes de pessoas basicamente boas que não fizeram nada a respeito até certo ponto isso é o resultado da simples autopreservação uma pessoa pode evitar se envolver simplesmente porque teme por sua própria segurança mas os experimentos de Milgram mostraram claramente que mesmo sem qualquer ameaça subjacente a si mesmos a maioria das pessoas se sente irresistivelmente compelida a obedecer a autoridade mesmo sabendo que o que lhes dizem para fazer é errado e prejudicial aos outros e se acharem difícil desobedecer a uma autoridade eles acharão ainda mais difícil se não impossível intervir quando uma autoridade estiver exercendo sua vontade sobre outra pessoa o resultado de os espectadores terem sido treinados para serem passivos obedientes e não confrontar pode ser visto nos muitos casos em todo o mundo e ao longo da história de dezenas centenas ou até milhares de espectadores parados como zumbis observando como agentes da autoridade agridem ou assassinam pessoas inocentes mesmo nos Estados Unidos a suposta terra dos livres exilar dos bravos continuam a aparecer vídeos mostrando a brutalidade policial ocorrendo bem na frente de multidões de espectadores que simplesmente ficam de pé e observam sem levantar um dedo para proteger seu companheiro contra os males cometidos em nome da autoridade parte 3 e os efeitos do mito nos advogados agressão legalizada enquanto a maioria das pessoas provavelmente se vê como espectadores quando se trata de opressão e injustiça autoritária na verdade quase todos são advogados da violência do governo de uma forma ou de outra qualquer um que vote independente do candidato ou até mesmo declare apoio a alguma política ou programa do governo está contribuindo com a iniciação de violência contra os seus semelhantes mesmo que ele não reconheça isto isto é porque a lei não se trata de sugestões ou mesmo pedidos educados toda assim chamada lei emanada por políticos é um comando resguardado pela ameaça de violência contra aqueles que não obedecerem como George Washington destaca governo não é argumentação não é eloquência é força a maioria das pessoas em seu dia a dia é relutante em usar ameaças ou força física contra seus companheiros apenas uma pequena fração dos desentendimentos pessoais que ocorrem levam a conflitos violentos no entanto por causa da sua crença no governo quase todos advogam a violência generalizada sem sequer perceber e não se sentem culpados em fazer isto porque eles percebem ameaças e coerção como inerentemente legítimas quando são chamadas de aplicação da lei todos sabem o que acontece com alguém que é flagrado quebrando a lei pode ser apenas uma multa exigência de pagamento sobre ameaça de força ou pode ser uma detenção forçosamente manter alguém aprisionado ou pode até resultar nos agentes da lei matando alguém que continue a resistir mas toda lei é uma ameaça suportada pela capacidade e disposição em usar força letal contra aqueles que desobedecem e qualquer um que honestamente pense a respeito reconhecerá este fato porém a crença em autoridade leva uma estranha contradição em como as pessoas enxergam o mundo quase todos defendem que a lei seja usada para coagir os outros a fazer certas coisas ou financiar certas coisas no entanto enquanto advogando tal violência tendo plena consciência das consequências para qualquer um pego desobedecendo estes mesmos advogados falham em reconhecer que o que estão defendendo é a violência há milhões por exemplo que se consideram pessoas civilizadas e pacíficas alguns orgulhosamente se rotulam pacifistas enquanto suportam roubo armado contra todos os que conhecem bem como há milhões de estranhos eles não veem contradição porque o roubo recebe o eufemismo imposto e é executado por pessoas que são vistas como as que têm o direito de roubar em nome do governo o nível de negação que a crença em autoridade cria é profundo mesmo defendendo violência política as pessoas não assumem qualquer responsabilidade pelos resultados aqueles que estão aptos a receber os benefícios do governo por exemplo estão pedindo para receber espólios forçadamente roubados de seus semelhantes via impostos de forma similar candidatar-se a um trabalho no governo é pedir que companheiros sejam forçados a pagar seu salário seja recebendo um pagamento direto por algum serviço programa ou outro benefício a pessoa normalmente irá aceitar a propriedade roubada sem o menor indício de vergonha ou culpa em outras situações ela pode até ser perfeitamente amigável com as pessoas a quem pediu que o estado roubasse em nenhuma outra ocasião uma desconexão mental tão estranha ocorre não apenas para aquele que advoga o ato de agressão mas também para a vítima dele se por exemplo uma pessoa tivesse pagado um ladrão armado para invadir a casa de seu vizinho e roubar parte de seus bens e o vizinho soubesse quem foi o responsável tais vizinhos provavelmente não teriam uma relação amigável para dizer o mínimo mas quando a mesma coisa é feita usando a autoridade via eleições seguidas pelo roubo legislativo nenhuma das vítimas geralmente percebe qualquer coisa errada nisso nota pessoal do autor eu perdi a conta de quantas pessoas mostraram simpatia por mim e por minha esposa porque nós fomos presos por não nos curvar a IRS mas nunca parece ocorrer aos nossos conhecidos não-anarquistas que fomos presos pelas próprias pessoas em que eles votaram por desobedecer comandos que eles defenderam até onde sei nenhum estatista que conhecemos jamais percebeu a esquizofrenia e a hipocrisia em ativamente apoiar a extorsão em massa taxação e então expressar sinceras condolências às vítimas dessa mesma extorsão pode-se ver a essência sobrenatural da autoridade no fato de que entre as pessoas que ansiosamente votam para que seus vizinhos sejam legalmente extorquidos e roubados poucos pagariam meros mortais para fazer a mesma coisa poucas pessoas se sentiriam justificadas em contratar uma gangue de rua para roubar os seus vizinhos com o objetivo de pagar pela educação de seus filhos mas milhões advogam a mesma coisa quando aceitam impostos sobre propriedade para financiar escolas públicas por que os dois parecem tão moralmente diferentes para eles? porque aqueles que acreditam no governo acreditam que ele consiste em algo mais do que as pessoas que o compõem imagina-se que eles têm direitos que nenhum simples mero mortal tem da perspectiva do estatista pedir ao governo para fazer algo tem muito mais proximidade a rezar para os deuses fazerem algo do que pedir para pessoas fazerem algo um estatista que defende certa legislação ficaria horrorizado e ofendido se um grupo qualquer de pessoas oferecesse prover serviços similares imagine se uma gangue de rua fizesse a seguinte proposta a um morador local nós faremos um arrastão na sua vizinhança e vamos usar o que pegamos para pagar por coisas que você quer como a escola de seu filho arrumar as estradas coisas deste tipo vamos manter uma parte para nós é claro e diga-nos como você quer que seus vizinhos se comportem que vamos nos certificar que eles se comportem dessa maneira e se não fizerem o que mandarmos pegaremos as coisas deles ou os manteremos em uma jaula se as pessoas comuns fizessem tal oferta elas seriam condenadas por sua intenção de roubo mas quando as mesmas coisas são propostas num discurso em uma campanha por algum candidato a uma posição no governo e quando tais coisas são feitas em nome de abstrações políticas vagas como o bem comum ou a vontade do povo elas não somente são vistas como permissíveis mas como nobres e virtuosas quando o político diz nós precisamos prover fundos adequados para a educação das nossas crianças e precisamos investir em nossa infraestrutura ele está literalmente falando em extrair dinheiro das pessoas via impostos e gastar da forma que ele considera adequada tal agressão é aceita como justificada quando feita em nome da autoridade mas reconhecida como imoral se feita por meros mortais isto mostra que na mente do estatista o governo é algo além de um coletivo de seres humanos paradoxalmente o estatista insistirá que tudo que o governo está autorizado a fazer e tudo o que ele é vem do povo acreditar no governo requer uma crença absurda similar a de um culto de que por meio de documentos políticos e rituais pseudo-religiosos constituições eleições nomeações legislação e assim por diante um bando de meros mortais pode trazer à existência uma entidade que possui direitos sobre-humanos direitos não possuídos por qualquer uma das pessoas que a criaram e uma vez que as pessoas alucinam a existência de tal coisa elas animadamente imploram que esta coisa use a força para controlar e extorquir seus semelhantes as pessoas reconhecem que meros mortais não tem o direito de fazer tais coisas mas acreditam sinceramente que uma divindade chamada governo tem todo o direito de cometer estes atos justificativas para a agressão embora a democracia seja geralmente louvada como o auge da civilização cooperação e respeito mútuo é o exato oposto disso votar é um ato de agressão e amar a democracia é o mesmo que amar a violência generalizada e conflito constante eleições políticas não são sobre solidariedade união ou tolerância são pessoas discutindo sobre como todos devem ser forçados a se comportar e o que todos devem ser forçados a financiar via máquina controladora chamada governo a abundância de placas de campanha cartazes e panfletos que antecedem cada eleição não são um sinal de uma sociedade livre e iluminada mas sinais de uma sociedade física e mentalmente escravizada brigando por qual mestre eles querem que fique com o chicote cada pessoa que vota democrata republicano ou terceiro partido está tentando colocar no poder pessoas que vão executar uma extorsão em larga escala impostos para fundar vários programas do governo qualquer candidato que sugerisse acabar com todo esse roubo abolindo todos os impostos seria ridicularizado como um extremista problemático todos os eleitores tentam colocar no poder uma gangue que eles sabem que cometerá o roubo em massa mas nenhum destes eleitores assume qualquer responsabilidade por fazer isto eles sabem o que seus candidatos farão se assumir o poder eles sabem quais as consequências para quem desobedecer aos comandos destes políticos mas a crença em autoridade torna estes eleitores psicologicamente incapazes de reconhecer que o que eles estão defendendo é a violência generalizada de fato testemunhando a retórica e mitologia tradicional ninguém que acredita em governo realmente quer que ele seja administrado com um assim chamado consenso dos governados se fosse realmente feito via consenso genuíno significaria que as preferências políticas de cada pessoa fosse impostas apenas em si mesmas a não ser que os outros defendessem a mesma pauta obviamente o objetivo do eleitor não é compelir a si mesmo a financiar as coisas que ele gosta nem a controlar as suas próprias escolhas e comportamentos o objetivo de cada eleitor é sempre o uso do mecanismo do governo para coagir outras pessoas a fazerem certas escolhas financiar certas coisas e se comportar de certas maneiras na verdade o estatista individual algumas vezes tem uma visão bem relapsa de sua própria obrigação a obedecer a miríade de comandos políticos leis sentindo que ele é competente para confiar em seu próprio julgamento e senso comum independentemente da lei enquanto ao mesmo tempo sentindo que todos os outros precisam ser controlados e minuciosamente gerenciados pela autoridade ele acredita ser confiável e moral e que pode tomar suas próprias decisões e que o propósito da lei é manter todos os outros na linha o grau em que diferentes eleitores querem que a autoridade controle os outros varia significativamente o constitucionalista quer que o governo federal force os outros a financiar apenas as coisas especificamente definidas como competência federal pela constituição americana o progressista por outro lado quer que o governo force os outros a financiarem todo tipo de coisas de arte a defesa de caridade a educação e programas de previdência e assim por diante ad infinitum mas enquanto os dois tipos de eleitores se diferenciam pelo nível e tipos de agressão que apoiam eles não se divergem em princípios ambos aceitaram a premissa de que a autoridade tem o direito de forçosamente extorquir dinheiro para as funções do governo que são consideradas necessárias eles discordam apenas no que conta como necessário o pensamento de quase todo estatista é paradoxal de um lado eles sabem que cada lei que eles apoiam é um comando amparado pela ameaça de violência eles estão plenamente conscientes das coisas que são feitas a qualquer infrator que é pego mas o estatista médio quando questionado negará enfaticamente que apoia a iniciação de violência contra seus vizinhos em um nível prático o estatista sabe que qualquer pauta política que ele apoie caso seja promulgada será imposta por qualquer nível de intimidação ou força bruta necessária para que as pessoas cumpram ainda assim o estatista médio enquanto está ciente disto também demonstra uma enorme desconexão lógica recusando admitir que ele esteja aberta e diretamente advogando a extorsão e controle coercivo de milhões de pessoas inocentes a razão para isto é que os estatistas acreditam que uma entidade chamada governo tem o direito de mandar e como resultado quando comete violência não conta como violência enquanto a violência for feita por aqueles que alegam ser autoridade que se imagina que se excetuam das regras usuais de moralidade não roubar não agredir não matar e etc mesmo aqueles que são os mais fervorosos defensores de vários impostos e outras leis podem continuar a se imaginar como pessoas pacíficas solidárias e não violentas alguns até se consideram pacifistas como tudo que o governo faz é feito por meio da força não existe e não pode existir algo como um estatista que seja pacifista enquanto obviamente nem todos os anarquistas são pacifistas todos os verdadeiros pacifistas são anarquistas há muitas maneiras algumas serão expostas abaixo em que pessoas em outras ocasiões decentes e virtuosas apoiam a agressão invasão intimidação e roubo porque eles acreditam que é perfeitamente plausível que a divindade mística e super-humana chamada governo cometa tais atos e portanto acreditam que é perfeitamente moral e virtuoso para eles pedirem ao governo para cometer tais atos caridade através da violência o estatista típico é profundamente esquizofrênico sendo ao mesmo tempo completamente ciente e completamente ignorante de que está pessoalmente defendendo o uso generalizado da violência contra outros um exemplo típico disso seria aqueles que se consideram sujeitos caridosos e solidários por apoiar programas governamentais de auxílio aos pobres o que eles literalmente estão suportando via defesa de programas assistencialistas é um esquema massivo de extorsão em que milhões de seres humanos são roubados em bilhões de dólares por meio da ameaça de serem presos proponentes de tal caridade através da violência se imaginam pessoas caridosas e virtuosas por causa do que os necessitados possam receber enquanto se desassociam completamente das ameaças intimidação assédio saques e prisões que eles sabem que ocorrerão e que sabem que são essenciais para qualquer programa de bem-estar social por causa desta bizarra negação seletiva aqueles que acreditam no governo podem estar totalmente a par da força bruta pelas quais tais leis são implementadas enquanto aparentemente ignoram que eles mesmos estão apoiando tal força bruta quando exigem tais leis a crença em autoridade é o que permite esta estranha contradição psicológica ao convencer os advogados dos esquemas de distribuição de renda que as vítimas da extorsão legal possuem a obrigação de cooperar e que o uso da violência contra aqueles que não pagarem seus impostos é então justificado como resultado os padrões básicos de moralidade e virtude são completamente invertidos com defensores do bem-estar social se considerando pessoas caridosas por defender o roubo violento enquanto tratam como criminosos desprezíveis aqueles que tentam evitar ou resistir a tal violência similarmente defensores da seguridade social um esquema ponze de distribuição de riqueza imaginam-se pessoas caridosas e altruístas cegos pela sua crença no governo eles falham em reconhecer que eles não apenas estão forçando as pessoas a entrarem em um esquema falsamente apresentado como previdência gerido pelo governo mas também estão insultando e injuriando as pessoas ao insinuar que elas não podem e não deveriam ser responsáveis por planejar os seus próprios futuros é necessária uma séria desconexão com a realidade para fervorosamente apoiar a coerção de pessoas a participar em um programa de investimento que investe em nada e não possui ativos e que possui um retorno muito pior que a maioria dos investimentos reais e que na realidade não garante qualquer tipo de retorno e se sentir nobre e caridoso por ter forçado as pessoas a entrarem em tal esquema não apenas não há um fundo da Seguridade Social individual ou coletivo em que há uma contribuição mas a Suprema Corte Americana deixou claro que ninguém possui qualquer direito contratual a qualquer benefício da Seguridade Social independente de quanto eles tenham contribuído com o sistema e que o Congresso pode cortar qualquer um ou todos os benefícios a qualquer momento que desejar advogados da brutalidade muitas vezes pela história opressões hediondas foram apoiadas por pessoas em parte porque não conseguiam reconhecer o mal como mal quando ele era cometido em nome da lei e da autoridade se as pessoas realmente acreditam que o governo possui o direito de dominar como quase todos hoje acreditam todos os tipos de soluções autoritárias serão apoiadas ou ao menos passivamente aceitas pela maioria das pessoas por exemplo muitos alemães dos anos de 1940 que por si mesmos nunca cometeriam ou concordariam com a intimidação ou roubo privado muito menos com o assassinato ainda assim avidamente deram suporte à ideia de um governo aprovado pela legislação e uma solução administrada pelo governo para o então chamado problema judeu como Hitler chamava era oficialmente sancionado e feito via lei então as pessoas imaginavam não ter culpa pelo que acontecesse mesmo que tenham fervorosamente defendido isso americanos hoje sofrendo de negação seletiva são rápidos em justificadamente condenar o que outros regimes opressivos fizeram mas são lentos para reconhecer que como resultado da sua própria crença em autoridade eles também apoiam a brutalidade draconiana generalizada em nome da lei mesmo quando a opressão vai além de meras ameaças e intimidação e leva a violência e brutalidade aberta constante e disseminada a maioria das pessoas como resultado da sua crença na autoridade continua incapaz de reconhecer isso como perverso um exemplo óbvio é a guerra o nacionalismo que é tão forte em autoritários cega-os para o mal absoluto que eles toleram e apoiam em nome da defesa nacional em muitos casos esta cegueira é intencional políticos e eleitores conservadores reclamam quando as realidades da guerra são mostradas ao povo americano eles querem balançar sua bandeira e torcer pelo seu time participando entusiasticamente da mentalidade do bando mas eles não querem ter que realmente ver os resultados reais do que eles apoiam eles podem ser persuadidos a orgulhosamente apoiar as tropas e acreditar em uma guerra supostamente justa no abstrato contanto que eles sejam protegidos de ter que ver a carnificina sangue tripas e partes do corpo que seu patriotismo está causando embora o amor pelo país ainda seja retratado como uma grande virtude a verdade é que os assassinos de ambos os lados de todas as guerras incluindo aqueles que lutam pelos regimes mais brutais e implacáveis da história foram motivados pelo sentimento de justiça que a mentalidade do grupo nacionalista lhes dá a guerra não poderia acontecer de maneira alguma sem que os soldados colocassem sua devoção e lealdade a sua própria gangue tribo ou país acima de fazer o que é certo o patriotismo e a crença na autoridade são os dois principais ingredientes para a guerra a maneira mais fácil de enganar pessoas boas para cometer o mal é retratar atos de agressão e conquista como lutar pelo país embora os governantes pratiquem há muito o controle da mente sobre seus súditos em muitos casos o controle mental daqueles que acreditam em autoridade é auto infligido eles querem acreditar em seu país em algum princípio abstrato justo algum ideal alguma causa nobre por exemplo espalhar a democracia sem ter que pensar no que está acontecendo em termos simples e literais é mais fácil apoiar o assassinato em massa quando é chamado de guerra e ainda mais quando é chamado de defesa nacional quando é encoberto em terminologia autoritária e mentalidade de bando ele permite que seus proponentes e aqueles que realmente fazem isso acontecer se imaginem apoiando algo corajoso e justo enquanto soldados individuais podem realmente acreditar que estão lutando por uma causa nobre é impossível ser um mocinho e estar em guerra com o país inteiro como discutido anteriormente a maneira como governos fazem guerra nunca é justificada e nunca moral pois sempre envolve violência generalizada contra inocentes mas isto é um fato que os nacionalistas esquerda e direita se recusam a ver outro exemplo de brutalidade draconiana moderna legalmente cometida no mundo livre vem da campanha de violência conhecida como guerra às drogas em nome de tentar eliminar um hábito não a violência ou roubo ou fraude mas um mero hábito milhões de seres humanos não violentos pacíficos e produtivos foram agredidos aterrorizados e enjaulados a aplicação das leis de narcóticos ocorre de maneira particularmente brutal e violenta com invasões paramilitares de casas particulares sendo comuns e prisões de muitos anos por crimes sem vítimas serem abundantes e os defensores da guerra às drogas estão bem conscientes não apenas das ações de execução abertamente violentas mas também do fato de que os únicos efeitos mensuráveis foram os preços mais altos de certas substâncias que alteram a mente mais crimes cometidos para pagar por tais substâncias conflitos violentos entre vendedores rivais das substâncias e mais fundos armas poder e permissão legislativa para aqueles que usam o rótulo de autoridade para sediar e agredir inocentes mesmo mesmo se de fato funcionasse e eliminasse ou reduzisse significativamente o uso de certas drogas tal brutalidade seria absolutamente injustificada e imoral mas muitos muitos estatistas avidamente culpam as vítimas declarando que elas infringem a lei e portanto merecem tudo o que lhes é feito assim para o supostamente moral irresponsável conservador mesmo que uma pessoa não tenha prejudicado ninguém nem tenha utilizado força nem fraude mas tenha simplesmente desobedecido aos decretos arbitrários de seus senhores ela merece ser agredida enjaulada ou morta e é claro esses conservadores consideram imperdoável se um dos alvos desse ataque fascista decidir revidar do ponto de vista distorcido e delirante do devoto autoritário nacionalista é nobre e virtuoso para os mercenários do estado atacar violentamente e tentar sequestrar e enjaular um fumante de maconha produtivo e amante da paz mas terrivelmente maléfico para esse fumante usar a violência para se defender contra tal agressão tal é a insanidade causada pela superstição da autoridade benefícios forçados os estatistas geralmente defendem a taxação argumentando que o confisco forçado de riqueza pelo governo se justifica retroativamente quando parte do dinheiro confiscado é gasto de uma maneira que beneficia aquele de quem o dinheiro foi tirado ou pelo menos beneficia a sociedade em geral por exemplo um estatista pode argumentar que se alguém dirigir em uma estrada que foi financiada em parte pelo dinheiro tirado dessa pessoa ou indiretamente se beneficiar de outras pessoas poderem usar a estrada essa pessoa não deve se queixar de ter sido taxada para financiá-lo ignorando a verdadeira natureza da situação os estatistas caracterizam isto simplesmente como pagando pelos serviços ninguém faria um argumento semelhante quando a autoridade não está envolvida suponha por exemplo que um restaurante tenha feito uma refeição para alguém que não tenha encomendado e depois enviado bandidos armados para coletar 100 dólares dessa pessoa se após ser extorquido dessa maneira o indivíduo optasse por comer a refeição ninguém racionalmente argumentaria que isso tornaria as ações do restaurante moralmente aceitáveis no entanto isso é exatamente análogo à visão usual dos estatistas que se alguém se beneficia dos serviços do governo ele não deve reclamar de impostos a premissa não declarada é que o roubo legal é perfeitamente legítimo desde que a autoridade depois forneça algum benefício àquele que foi roubado e parece fazer pouca diferença para os estatistas se tal benefício é apenas indireto ou terrivelmente caro ou é misturado a todos os tipos de outras coisas que não beneficiam a pessoa ou a que a pessoa se opõe moralmente exemplo financiar guerra aborto pautas religiosas ou antirreligiosas isso ocorre porque os estatistas acreditam que em última instância é prerrogativa dos que possuem a autoridade e não daqueles que ganharam o dinheiro decidir como a riqueza deve ser gasta e que enquanto a classe dominante alegar está roubando e controlando as pessoas para o seu próprio bem os servos não têm o direito de resistir a qualquer coerção e violência que os mestres julguem necessária violência para a proteção um desdobramento da noção de que o governo prover benefícios retroativamente justifica todo tipo de roubo e extorsão é o argumento patentemente ridículo de que é necessário que as pessoas sejam controladas e roubadas à força para que o governo possa protegê-las das más pessoas que poderiam de outra forma controlá-las e roubá-las essa racionalização absurda e contorcida é bastante comum quer a discussão se refira a uma imposição da lei autoritária ou democrática e os estatistas se utilizam do medo para fomentar essa loucura fazendo previsões sombrias sobre todas as coisas desagradáveis que eles teorizam que ocorreriam se as pessoas não fossem violentamente roubadas por meio de um esquema autoritário de extorsão em massa novamente tais argumentos bobos nunca são feitos em situações em que a autoridade não está envolvida ninguém aceitaria uma alegação de que está tudo bem um restaurante forçar alguém a pagar pela comida que não pediu sob a alegação de que caso contrário a pessoa poderia morrer de fome ninguém aceitaria a alegação de que não há problema algum em um construtor forçar alguém a pagar por um prédio que não encomendou sob a alegação de que de outra forma a pessoa poderia ficar desabrigada mas ainda mais ridículo seria alegar que não há problema em uma gangue de rua cobrar e executar uma proteção para que eles tenham recursos para manter todas as outras gangues de rua perigosas fora de sua cidade no entanto essa é exatamente a tentativa de justificação para todo governo que deve ser permitido cometer agressão contra todos para proteger as pessoas de outros que possam cometer agressão contra elas defensores de uma polícia forte ou força militar poderosa ambos os quais são financiados através de confisco forçado de riqueza aceitaram a premissa de que não é apenas bom mas necessário que as pessoas sejam oprimidas controladas e extorquidas pelo governo desde que seja feito para o próprio bem delas o fato de que os protetores autoritários falham na prevenção do crime ou da guerra e ao contrário aumentam ambos drasticamente tanto por meio da guerra quanto pela criação de mercados ilegais parece passar despercebido por aqueles que defendem a proteção via governo de novo é só por imaginar que a autoridade possui algum direito de cometer agressões que alguém poderia um dia fazer um insano argumento de que é apropriado iniciar violência contra as pessoas para poder protegê-las na dúvida pregue a violência na maior parte do tempo as pessoas até pregam um plano autoritário imposto à força simplesmente porque não tem certeza do que aconteceria se não o fizessem ou não tem certeza de como algo seria realizado se as pessoas fossem deixadas em liberdade por exemplo se alguém tem dificuldade em imaginar como um sistema rodoviário completamente privado funcionaria ele geralmente defenderá um plano de governo financiado pela coerção se ele não tiver certeza de quão bem as pessoas livres poderiam se defender sem um exército permanente ele provavelmente defenderá uma solução militar autoritária financiada por impostos coercitivos aqueles que acreditam em governo defendem a violência por padrão só é preciso um pouco de incerteza e ignorância para fazer com que a pessoa média defenda um plano de governo coercitivo para praticamente qualquer coisa não é assim que as pessoas se comportam no dia a dia a pessoa comum não sai por aí iniciando a violência contra todos que conhece por não ter certeza de que todos os que encontra se comportarão adequadamente e tomarão as decisões corretas mas é precisamente isso que a maioria dos estatistas faz por meio do governo eles advogam o controle amplo e forçado de milhões de seres humanos simplesmente porque não tem a certeza absoluta de que as pessoas se deixadas em liberdade gastariam seu dinheiro como deveriam tratariam os outros como deveriam encontrariam soluções pacíficas e eficazes para os problemas etc por meio da superstição da autoridade os estatistas podem pregar confortavelmente a subjugação violenta de seus vizinhos simplesmente porque eles não tem certeza de como eles se comportariam em outra ocasião e aqueles que anseiam por poder exploram este fato a seu favor tudo o que o político precisa fazer para obter apoio para uma tomada de poder autoritária é dizer ao público que as coisas podem não funcionar bem se as pessoas forem livres ele nem mesmo precisa esperar que alguém faça algo desonesto ou malicioso seja negligente ou destrutivo tudo o que ele tem que fazer é sugerir a possibilidade de que se deixar as pessoas em liberdade coisas ruins podem acontecer como os defensores da violência do governo não reconhecem a lei como violência a chance de condenarem uma solução autoritária e coercitiva é muito baixa aqueles que anseiam por poder podem simplesmente sugerir que algum plano pode ajudar alguém em algum lugar e muitas pessoas querem tolerar a violência legal baseada apenas nessa premissa muita violência governamental é baseada em suposições sobre o que pode acontecer como resultado do que as pessoas possam fazer por exemplo grande parte da coerção estatal feita em nome do ambientalismo é baseada na ideia de que o estado deve controlar a força as escolhas de todos porque de outro modo as pessoas poderiam fazer escolhas que contribuiriam para o aquecimento global o fim das florestas tropicais a extinção de animais e assim por diante poucas pessoas agindo por conta própria cometeriam agressão com base em uma suposição sobre possíveis consequências indiretas das ações não maliciosas e não violentas de outras pessoas no entanto isso é comum na política de governo como outro exemplo de defesa da violência governamental como padrão considere a prática de impedir pelo uso da força que estrangeiros pisem em qualquer lugar de um país sem a permissão por escrito da classe dominante daquele país tais leis de imigração criam algo semelhante à mentalidade de guerra onde uma categoria demográfica inteira de pessoas é criminalizada e demonizada e sujeita a atos de agressão com base em preocupações sobre o que algumas dessas pessoas possam fazer as pessoas opinam que todos os ilegais são criminosos ou vem no país apenas para receber benefícios independentemente de quantas vezes tais alegações são precisas o resultado é que todos os ilegais qualquer um que esteja no país sem a permissão dos políticos são controlados à força este é o resultado da mentalidade coletivista de culpar por associação não é preciso dizer que usar violência contra uma pessoa por ser da mesma raça ou do mesmo país ou de alguma outra forma semelhante a outra pessoa que realmente causou danos é totalmente injustificável é digno de nota que as tentativas do governo para acabar com imigração ilegal também resultam em agressões contra muitos residentes legais assim como ilegais em postos de controle de patrulha de fronteira muitos dos quais nem sequer estão em locais de fronteira parar e questionar a todos que estão dirigindo por uma estrada porque alguém talvez esteja lá ilegalmente é precisamente o tipo de agressão injustificada comumente cometida por agentes do governo e raramente cometida por qualquer outra pessoa esta violência como padrão também pode ser vista nas revistas e interrogatórios intrusivos de qualquer um que tenta voar para a terra da liberdade um dono de um avião fazer exigências para qualquer um que queira voar em seu avião isto também se aplica a trens carros ou qualquer outro é muito diferente de um terceiro forçosamente impedido qualquer um de entrar em qualquer avião para qualquer lugar de um país inteiro a não ser que os candidatos a passageiros se submetam a questionamentos inspeções em suas bagagens e até buscas pessoais feitas por agentes de um terceiro as pessoas nunca tolerariam qualquer indivíduo privado se comportando desta forma com a atitude de é melhor eu impor a minha vontade sobre os outros para garantir mas para os agentes da autoridade esta tática é comum e as pessoas imaginam que isso é legítimo na verdade até exigem que a autoridade faça tais coisas em seu dia a dia a não violência é o tipo de comportamento padrão para a maioria das pessoas embora existam conflitos físicos ocasionais a maioria das pessoas se esforça para evitá-los não apenas tentando não começar uma briga mas também tentando desarmar situações tensas mesmo quando uma briga ocorre ambos os lados geralmente acabam indo embora todos os dias bilhões de pessoas encontram maneiras de coexistir pacificamente mesmo quando tem pontos de vista crenças e atitudes significativamente diferentes mas isso é em suas vidas pessoais quando se trata de política a violência é o padrão cada eleitor de uma forma ou de outra procura ter seus próprios pontos de vista e ideias forçosamente impostas a todos os outros através do mecanismo do governo o padrão é não deixar os outros seguirem seus rumos ou tentarem obter soluções pacíficas o padrão é defender a agressão contra absolutamente todos por meio da coerção autoritária chamada lei há uma desconexão imensamente perturbadora entre o que a pessoa média considera como comportamento civilizado numa base individual e o que ela vê como legítimo e civilizado quando se trata de ações da autoridade é difícil imaginar alguém se comportando em sua vida pessoal como os eleitores se comportam ao tratar de política tal pessoa constantemente roubaria de amigos desconhecidos enormes somas de dinheiro para financiar coisas que ele considera importantes bem como usaria ameaças força física e até mesmo sequestro para coagir os outros a tomarem as decisões que ela julgar melhores para suas vítimas ou para a sociedade em geral em resumo qualquer um que atuasse em sua vida privada da mesma maneira que todos os estatistas agem na arena política seria imediatamente reconhecido como um bandido um ladrão e um lunático mas fazer exatamente as mesmas coisas através do governo defendendo a extorsão e roubo em massa é aceito pela maioria como algo que pessoas normais e civilizadas deveriam fazer na verdade eles às vezes se referem ao voto como um dever como se fosse imoral não defender o controle coercivo de seus vizinhos surpreendentemente e ironicamente as únicas pessoas que não defendem a constante violência e coerção generalizada via governo anarquistas e voluntaristas são geralmente vistas pela maioria como sendo estranhas incivilizadas e perigosas como o mito derrota a virtude todos os pais rotineiramente passam aos seus filhos duas mensagens contraditórias um é inerentemente errado roubar bater assediar etc e dois é bom obedecer a autoridade quase tudo que a autoridade faz constitui assédio usar violência ou ameaça de violência para controlar o comportamento de outros e tomar as suas propriedades cada figura de autoridade do professor ao ditador de um país não apenas rotineiramente controla seus subordinados por meio da coerção mas também age e fala como se tivesse o direito absoluto e inquestionável de fazer isto então o professor está sempre impondo a sua vontade sobre os estudantes ao mesmo tempo em que os ensina que é errado que eles imponham a vontade sobre os outros é um exemplo definitivo da mensagem hipócrita faça o que eu digo não o que eu faço se as crianças foram criadas com a ideia de que é inerentemente errado roubar agredir intimidar e etc porque haveria alguma necessidade social de que eles também aprendessem respeito pela autoridade isso apenas os treina para serem mais fáceis de gerenciar e controlar o que é benéfico para aqueles que buscam o domínio sobre eles sejam pais professores ou políticos mas não os treina para serem mais civilizados compassivos ou humanos faz exatamente o oposto como os experimentos de Milgram demonstraram em suma as crianças aprendem sobre como serem humanos civilizados e depois aprendem uma superstição insana que se sobrepõe e torna obsoleto tudo o que aprenderam sobre ser civilizado este paradoxo bizarro pode ser visto em todo lugar na sociedade moderna a pessoa comum sentiria vergonha e culpa se roubasse 100 dólares de seu vizinho mas não tem escrúpulos em defender por meio do voto que o governo tome milhares de dólares desse mesmo vizinho a pessoa média manteria uma porta aberta para um estranho mas ao mesmo tempo defenderá que aquele mesmo estranho tenha muito de sua vida forçosamente controlado via lei a cortesia superficial e consideração que a maioria das pessoas exibe se torna sem sentido e sem valor pelos níveis maciços de coerção e agressão estatal que eles defendem até mesmo os nazistas tinham boas maneiras à mesa diziam por favor e obrigado em alemão mostravam a devida etiqueta e eram geralmente corteses quando não estavam cometendo assassinatos em massa há um contraste dramático entre como quase todos os estatistas se tratam em suas vidas pessoais e como eles pregam que o governo trate os outros via lei milhões de pessoas seriam relutantes em bater e agredir fisicamente outro ser humano no entanto apoiam orgulhosamente a subjugação ou o assassinato de milhares de pessoas chamam isso de apoio às tropas alguns estatistas até mesmo dizem que se opõem à guerra mas apoiam às tropas isso é comparável a dizer que repudia o estupro mas apoia os estupradores como as tropas do governo sempre usam a coerção e violência contra inocentes além de qualquer força defensiva que usem apoiar as tropas é necessariamente apoiar a opressão mas por causa da mentalidade coletivista e um apoio emocional aos compatriotas muitas pessoas tentam desassociar as tropas do que todas as tropas fazem como outro exemplo de como a crença na autoridade distorce a percepção muitos apoiadores do bem-estar social admitem abertamente que dada a escolha entre aceitar doações voluntárias de pessoas que conhecem e receber algo que o governo tomou de um completo estranho eles preferem a segunda opção porque em sua opinião é a escolha menos vergonhosa o fato de que alguém iria preferir aceitar propriedade roubada em vez de aceitar a compaixão e a generosidade mostra quão profundamente a crença na autoridade distorce o senso de moralidade das pessoas em suma todo estatista todos que acreditam em governo se engana em acreditar que é uma pessoa boa que apoia coisas boas e se opõe à injustiça alucinando que respeita o próximo enquanto ao mesmo tempo defende que outro homem seja forçosamente controlado extorquido aprisionado ou mesmo morto a superstição da autoridade está enraizada nas mentes das massas tão profundamente que elas podem advogar o mal em um nível massivo quase incompreensível enquanto ainda se imaginam caridosas e solidárias exigem que o governo faça coisas que nunca sonhariam em fazer sozinhas elas se consideram seres não violentos civilizados e iluminados enquanto rotineiramente defendem que seus vizinhos sejam roubados e controlados à força e colocados em gaiolas ou mortos se resistirem na verdade a caridade superficial a compaixão e a civilidade do homem nada mais são do que uma piada cruel quando comparados com o que quase todos farão ou que pedirão que outros façam em nome da autoridade muitos pais e professores repetem regularmente o que talvez seja a regra mais básica da humanidade às vezes chamada de a regra de ouro trate os outros como você quer ser tratado no entanto nenhum dos professores e quase nenhum dos pais que pregam esta regra realmente vive de acordo com ela porque no meio da autoridade eles advogam que a extorsão e a coerção sejam infligidas a todos que conhecem a regra de ouro é essencialmente uma fórmula para a anarquia se alguém não gosta de ser dominado e forçosamente controlado por outros não deve advogar que outros sejam dominados e controlados à força se alguém quiser ficar em paz deve deixar os outros em paz se alguém deseja a liberdade de governar sua própria vida deve permitir que outros tenham a liberdade de fazer o mesmo deixando claro pregar agressão contra outros inclusive via qualquer forma de governo é completamente incompatível com ser um ser humano caridoso solidário compassivo gentil decente e amoroso e a única razão pela qual muitas pessoas de outra forma boas continuam a defender a agressão generalizada e constante via governo é porque elas foram enganadas para aceitar a mentira de que há uma criatura chamada autoridade que não está sujeita aos padrões morais que se aplicam aos seres humanos a covardia liberal liberal no âmbito político dos Estados Unidos é o mesmo que esquerdista ou social-democrata no cenário político do Brasil a palavra será traduzida para esquerdista no restante do livro para ser honesto as pessoas querem que a autoridade exista porque elas mesmas são covardes e imaturas elas querem que uma entidade onimpotente imponha sua vontade sobre os outros isto toma diferentes formas em diferentes variedades de vertentes políticas mas a motivação básica é sempre a mesma o esquerdista por exemplo ressente-se da realidade ele não quer um mundo em que o sofrimento e a injustiça sejam possíveis mas em vez de fazer o que pode como ser humano ele quer um governo para fazer isso por ele ele quer que alguma entidade mágica se assegure de que todos inclusive ele sejam alimentados abrigados e cuidados não importa o quão preguiçosos ou irresponsáveis eles sejam em vez de confiar nos seres humanos para cuidar uns dos outros ele quer uma autoridade sobre-humana para garantir moradia comida assistência médica e todo tipo de outras coisas para todos ele quer tanto que se recusa aceitar a verdade óbvia de que tal garantia nunca será possível e de que se meros mortais não cuidarem de si próprios e dos outros nada mais irá fazê-lo o esquerdista vê o mundo como uma continuação da sala de aula onde há sempre uma autoridade no comando e no controle que garantirá que as crianças boas sejam recompensadas e protegidas das crianças más cada criança é informada sobre o que fazer e é bem cuidada e tudo o que é pedido é que ela faça o que lhe é dito espera-se que ela não tenha responsabilidade alguma pelo seu próprio bem-estar a não ser pela sua obediência à autoridade ela não provê sua própria comida ou seu próprio abrigo ou sua própria proteção ou qualquer outra coisa ela simplesmente acredita que as autoridades por exemplo professores e pais fornecerão para ela ela é criada em um ambiente que não tem nenhuma semelhança com a realidade e é ensinada a procurar a autoridade para todas as suas necessidades e o esquerdista continua a fazer exatamente isso muito depois de sair da escola ele fala de cada pessoa tendo um direito a moradia comida cuidados com a saúde e outras coisas como se alguma fada do dente gigante fosse obrigada a fazer essas coisas aparecerem magicamente para todos a natureza da realidade embora o encare no rosto todos os dias é muito perturbadora para ele reconhecer porque é muito diferente do mundo em que cresceu onde a autoridade era responsável por tudo os programas do governo apoiados por esquerdistas são uma manifestação de seu próprio terror ilusório da realidade e da recusa de ver o mundo como ele é eles temem tanto a incerteza que tendem a alucinar a existência de uma entidade sobre-humana governo que pode de alguma maneira superar todas as incertezas da realidade e criar um mundo sempre seguro sempre previsível e quando o salvador mitológico não apenas falha em consertar o mundo mas torna tudo muito pior como aconteceu com os regimes coletivistas da União Soviética Cuba China e muitos outros o esquerdista ainda se recusa a deixar sua fé cega no deus onisciente e onipotente chamado governo uma analogia simples faz toda a teoria política esquerdista entrar em colapso se uma centena de pessoas naufragou em uma ilha o que significaria dizer que todos tem um direito a comida ou todos tem direito aos cuidados de saúde ou direito a um emprego ou direito a um salário mínimo se por exemplo alguém tem um direito a moradia e a moradia vem somente do conhecimento habilidades e esforços de outras pessoas isso significa que uma pessoa tem o direito de forçar outra a construir uma casa isto é exatamente o que acontece em um contexto mais amplo quando os esquerdistas advogam que algumas pessoas sejam roubadas a força por meio da tributação a fim de fornecer benefícios para outros a noção de que as pessoas em virtude de sua mera existência tem direito a todo tipo de coisas coisas que surgem apenas como resultado do conhecimento e esforços humanos é delirante o resultado lógico desse ponto de vista supostamente amoroso e compassivo é a violência e a escravidão porque se a necessidade lhe dá o direito a algo isso significa que ela deve ser tirada de qualquer pessoa que a tenha ou possa produzir se ela não fornecer de bom grado o fato de que uma atitude tão mesquinha e animalesca coletivismo seja retratada como uma filosofia progressista e compassiva não muda o fato de que ela é na realidade indistinguível da filosofia de ratos e baratas independentemente de quem produziu alguma coisa se alguém a quer ou afirma que precisa dela deve usar a força o manifesto comunista expressa isso como de cada um de acordo com sua habilidade para cada um de acordo com sua necessidade naturalmente há uma diferença fundamental entre sugerir que as pessoas que tem riqueza de sobra devam ajudar voluntariamente os menos afortunados e defender que a violência deva ser usada para tornar as coisas justas os programas do governo nunca são sobre pedir as pessoas que se ajudem mutuamente eles estão sempre usando ameaças e agressões para forçar as pessoas a fazer certas coisas e se comportarem de certas maneiras mas o mito da autoridade permite que os esquerdistas defendam violência e intimidação generalizadas e constantes enquanto ainda se imaginam cuidadosos e compassivos em essência o que os esquerdistas políticos querem é uma mamãe onisciente e onipotente para forçar as pessoas a compartilharem e a brincar direitinho ignoram o fato de que não existe tal coisa e que imaginar tal coisa só acrescenta violência sofrimento e miséria para a sociedade a covardia conservadora assim como os esquerdistas políticos querem o estado mamãe para proteger e cuidar de todos os conservadores políticos querem o estado papai fazendo a mesma coisa os resultados são levemente diferentes mas a ilusão implícita é a mesma o desejo de que uma poderosa autoridade proteja a humanidade da realidade a ilusão direitista foca menos nos mimos e cuidados maternos e mais na proteção e disciplina paterna conservadores querem que a autoridade seja utilizada para criar uma poderosa máquina de proteção e que imponha firmemente a moral sobre a população o que eles acreditam ser necessário para a sobrevivência da raça humana a negação que eles fazem da realidade é tão forte quanto a dos esquerdistas novamente a analogia da ilha demonstra bem o ponto se centenas de pessoas naufragassem em uma ilha quem iria imaginar que forçar a maioria delas a servir e obedecer um protetor seria necessário ou útil e quem imaginaria que deixar um ou dois deles coercitivamente impor a sua moral sobre o resto tornaria o grupo mais virtuoso uma forma de governo papai conservador é o equivalente a um pai disciplinador que protege a família de forças externas o equivalente a um governo militar e protetor de cada membro da família de outros da família o equivalente a aplicação da lei e aquele que mantém os indesejáveis longe da família o equivalente a leis de imigração bem como o executor da moralidade que pune os membros da família que desobedecem as regras este último item equivale a leis contra pornografia prostituição jogos de azar uso de drogas e outros hábitos e comportamentos que embora não constituam força ou fraude contra ninguém são considerados por muitos como destrutivos física, moral ou espiritualmente para aqueles que se envolvem neles mas tentar impor a moralidade a força é mais prejudicial do que os próprios comportamentos além do fato de que ninguém tem o direito de controlar a força as escolhas não violentas dos outros também é terrivelmente perigoso estabelecer o precedente de que é correto usar a violência para erradicar o comportamento impróprio ou desagradável uma vez que tal premissa seja aceita em princípio a sociedade estaria em uma constante guerra de todos contra todos nunca haverá uma época em que todos compartilham os mesmos valores e visões paz e liberdade não podem existir se cada diferença de opinião e cada diferença em estilos de vida ou comportamentos levar ao conflito violento via coerção do governo a civilização é o estado de convivência pacífica não é o resultado de todos acreditando na mesma coisa mas de pessoas concordando em não iniciar violência mesmo contra pessoas que não acreditam nas mesmas coisas o estatismo conservador assim como a versão esquerdista garante desavenças e conflitos perpétuos porque procura sobrepor-se ao livre-arbítrio e ao julgamento individual com a chamada moralidade de uma classe dominante cujo primeiro princípio é a conformidade forçada e a mesmice é claro que a violência não pode criar virtude mesmo que às vezes crie obediência então todas as tentativas da autoridade para coagir as pessoas para serem morais e virtuosas estão fadadas ao fracasso e em última análise não fazem nada além de aumentar os níveis de violência e conflito na sociedade a verdadeira tolerância a crença na autoridade é tão forte que muitas pessoas automaticamente associam desaprovação de algo com querer que o governo torne ilegal em suas vidas privadas a maioria das pessoas nunca sonharia em recorrer à violência contra todas as pessoas que tem um hábito ou estilo de vida que lhes acham desagradável quase todo mundo regularmente tolera escolhas e comportamentos de outros que ele não aprova é claro que tolerar algo significa simplesmente deixar que ele exista isto é que se abstenha de tentar forçá-lo a parar isso não significa respeitar ou aprovar a verdadeira tolerância é o que permite que pessoas com diferentes pontos de vista e sistemas de crença coexistam pacificamente ironicamente a tolerância é frequentemente usada pelos estatistas como uma desculpa para se envolver na intolerância por exemplo se o empregador escolhe não fazer negócios com alguém com base na raça religião orientação sexual ou alguma outra característica da pessoa alguns chamam isso de intolerância o que não é e então advogam que a autoridade use a força da lei para coagir o empregador a contratar quem a autoridade acha que deveria e isso é intolerância porque equivale a se recusar a deixar que uma pessoa faça suas próprias escolhas sobre com quem se associar e com quem negociar esse é apenas um dos muitos exemplos de como a crença na autoridade expõe as diferenças e introduz uma violência onde de outra forma não ocorreria existem várias formas não violentas em que as pessoas podem desencorajar comportamentos que desaprovam considere o exemplo de um empresário que se recusa a contratar negros o que por mais repugnante que seja não é um ato de agressão aqueles que consideram tal política ofensiva podem boicotar os negócios da pessoa ou denunciar suas práticas ou crenças em vez disso a resposta comum a essa situação é que os estatistas façam petições à autoridade para forçar escolhas supostamente justas e esclarecidas sobre todos o mesmo vale para muitos outros problemas sociais a luta sobre se o casamento entre pessoas do mesmo sexo deve ser legalmente reconhecido ou banido não passa de uma competição de intolerância de ambos os lados não se justifica impedir a força que dois homens digam que são casados nem se justifica forçar alguém a reconhecer tal relacionamento como casamento a noção de que todos devem ter a mesma ideia do que constitui casamento ou qualquer outra coisa é um sintoma de fascismo da mesma forma as leis de obscenidade buscam limitar a força o que as pessoas podem ler ou ver leis contra narcóticos bem como muito do que a FDA faz FDA Food and Drug Administration administração de comidas e drogas órgão americano similar à Anvisa constituem tentativas de limitar a força as substâncias que as pessoas podem ingerir leis do salário mínimo tentam controlar a força o que duas pessoas podem acordar as leis de antidiscriminação tentam forçar as pessoas a fazer acordos e associações que não querem fazer leis como a lei dos americanos com deficiência são tentativas de usar a força em nome da justiça para controlar os serviços que as pessoas podem oferecer assim como fechar um negócio se o proprietário não puder instalar uma rampa para cadeirantes todas essas leis todos esses atos de autoridade e governo são atos de agressão exatamente o oposto da tolerância é um absurdo tentar forçar as pessoas a serem gentis justas ou compassivas não apenas porque a agressão é inerentemente errada mas também porque nunca haverá apenas uma ideia única do que é agradável justo e compassivo ter milhões de pessoas constantemente lutando pela espada da autoridade cada uma esperando impor a sua visão de bondade sobre todos os outros tem sido a causa direta da maior parte da violência e opressão na história embora possa parecer contra-intuitivo este fato é historicamente indiscutível a maior parte do mal cometido ao longo da história veio de tentativas de usar autoridade para realizar coisas boas a constituição da união soviética por exemplo descreveu uma autoridade que deveria tratar todos igualmente independente da raça religião ocupação ou sexo e preservar os direitos individuais de todos os cidadãos em suas vidas econômicas políticas e sociais os direitos enumerados na constituição soviética incluíam a liberdade de expressão e liberdade de religião o direito ao trabalho o direito ao descanso e lazer o direito à moradia o direito à educação o direito à saúde e o direito dos cidadãos serem cuidados na velhice entre outras coisas o resultado real dessa experiência nobre porém foi constante repressão violenta assédio e intimidação escravização econômica supressão forçada de pensamentos e opiniões pobreza generalizada e o assassinato de dezenas de milhões de seres humanos muitos através da fome intencionalmente orquestrada a constituição da república popular da china é muito semelhante à da união soviética e os resultados também foram semelhantes a repressão violenta generalizada e tirania bem como assassinato em massa a tentativa das autoridades chinesas de usar a violência do estado para reduzir o crescimento da população teve resultados particularmente horríveis e deploráveis os tiranos sempre professam ter as mais nobres intenções para o que fazem mas até as boas intenções quando unidas a crença na autoridade sempre resultam em violência imoral às vezes em um grau quase incompreensível mesmo sem todos os exemplos históricos deveria ser óbvio que tentar alcançar compaixão justiça amor virtude cooperação e fraternidade por meio de agressão e violência autoritária é insano e que governo por sua própria natureza como uma ferramenta de controle forçado nunca pode e nunca levará a justiça paz e harmonia é importante notar também que as políticas de esquerda e direita estão ambas apaixonadas pelo conceito de igualdade com a direita pressionando por igualdade perante a lei e a esquerda pressionando por igualdade de resultados mas nenhum deles realmente quer a verdadeira igualdade porque ambos isentam a classe dominante de tal igualdade a verdadeira igualdade exclui todo o governo porque um governante e um governado obviamente nunca podem ser iguais o que os estatistas realmente querem é a igualdade entre os escravos mas enorme desigualdade entre os escravos e os senhores isso novamente mostra que eles veem o governo como sendo algo sobre-humano porque nunca ocorre a eles enquanto empurram igualdade para todos que a igualdade deve incluir também os políticos e a polícia grande ou pequeno esquerda ou direita o estado é maligno toda e qualquer pessoa que defenda governo sob qualquer forma liberal conservadora moderada independente comunista fascista constitucionalista ou qualquer outra acredita que representantes da autoridade deveriam em larga escala cometer atos que se feitos por outra pessoa seriam amplamente reconhecidos como injustos e imorais todos os estatistas acreditam que as pessoas que compõem o governo tem uma isenção da moralidade humana básica e não apenas podem fazer coisas que os outros não tem o direito de fazer mas podem e devem fazer tais coisas para o suposto bem da sociedade o tipo e o grau de agressão variam mas todos os estatistas defendem a agressão na mitologia estatista a esquerda política e a direita política são opostos na realidade são dois lados da mesma moeda a diferença reside apenas no que os diferentes eleitores esperam que os que estão no poder façam com esse poder mas na prática os políticos da esquerda e da direita engajam-se na redistribuição da renda na guerra no controle centralizado do comércio e em numerosas restrições coercitivas do comportamento de seus súditos à medida que os insípidos de direita e de esquerda se aproximam do poder completo eles se tornam totalmente indistinguíveis um do outro o regime supostamente de extrema direita de Hitler e o regime de Stalin supostamente de extrema esquerda eram praticamente idênticos qualquer que fosse o propósito original de qualquer um o resultado final era poder e controle completos para os políticos e completo desamparo e escravidão de todos os outros ser permitido escolher entre a esquerda política e a direita política fornece às pessoas exatamente o mesmo poder e liberdade que lhes permite escolher entre a morte por enforcamento e a morte por pelotão de fuzilamento e adicionar um terceiro partido independente só acrescenta opção de morte por eletrocução enquanto as pessoas apenas discutirem sobre qual gangue deve escravizar a todos também conhecida como democracia as pessoas permanecerão escravizadas ironicamente estatistas de todas as linhas políticas lamentam a influência que lobistas e os interesses especiais tem sobre os políticos ignorando o fato de que todo eleitor é um interesse especial e todo contribuinte de campanha é um lobista uma vez que as pessoas aceitam a premissa de que o governo tem o direito de administrar a sociedade de maneira forçada a competição perpétua entre grupos usando dinheiro e favores para os políticos é inevitável é tolice defender o controle autoritário governo apenas para reclamar do efeito inevitável do controle autoritário as pessoas que tentam comprar influência os políticos só podem ser comprados porque tem o poder de vender e tem o poder de vender apenas porque as pessoas acreditam em governo o poder do estado sempre será usado para servir a agenda de uma pessoa a custa de outra de que outra forma a coerção seria usada tornando a ideia de corrupção do governo redundante todo estatista quer que o governo imponha à força sua vontade aos outros mas chama de corrupção se a agenda de outra pessoa vencer a hipocrisia é surpreendente da mesma forma os especialistas conservadores em programas de rádio e em outros lugares criticam os socialistas por advogarem a redistribuição forçada de riqueza enquanto estes especialistas fazem exatamente a mesma coisa com propósitos ligeiramente diferentes criticar o assistencialismo enquanto apoia subsídios corporativos ou criticar as tentativas de legislar a igualdade enquanto apoia a guerra às drogas ou criticar os planos da esquerda de nacionalizar a indústria enquanto apoia um gigante militar financiado à força o que equivale a socializar a indústria de proteção mostra uma completa ausência de princípios filosóficos ao mesmo tempo é igualmente hipócrita que os esquerdistas condenem a direita por promover a guerra enquanto apoiam uma gigantesca intrusiva e perversa extorsão tributação ou queixam-se da intolerância da direita enquanto defendem todos os tipos de controles comportamentais autoritários na verdade não há diferença real entre os princípios filosóficos de um estatista e outro porque ambos aceitam a premissa de que uma classe dominante com o direito de controlar e roubar a população é necessária e legítima o único argumento depois disso é que não é sobre princípios mas simplesmente um debate sobre como o saque deve ser distribuído e quais escolhas devem ser impostas aos súditos não existe um socialista ou um conservador tolerante porque nenhum deles tolera que as pessoas gastem seu próprio dinheiro e controlem suas próprias vidas é verdade que o grau de maldade e os tipos de agressão imoral defendidos variam com base nos diferentes estilos de estatismo constitucionalistas por exemplo defendem níveis relativamente baixos de roubo e extorsão tributação e defendem que apenas certas atividades e comportamentos sejam controlados por meio de ameaças e coerção regulamentação mas todo poder que qualquer constituição pretende conceder a qualquer legislatura é um poder não possuído por meros indivíduos mortais quem se incomodaria em escrever em uma constituição uma linha querendo delegar a certas pessoas um direito já possuído por todos os outros todas essas concessões de poder e qualquer documento que pretenda criar um governo ou capacitar qualquer legislatura para fazer qualquer coisa são tentativas de emitir uma licença para cometer o mal no entanto como deve ser evidentemente claro nenhuma pessoa ou grupo de pessoas independentemente de quais documentos eles criem ou rituais que realizem pode conceder a outra pessoa permissão moral para cometer o mal e colocar supostos limites em tal permissão não a torna mais sã ou legítima em resumo pregar governo é sempre defender o mal tanto os esquerdistas quanto os direitistas insistem em que alguém precisa estar no comando porque essa é a realidade em que foram criados a única coisa exigida deles era que eles permanecessem obedientes à autoridade devido a esse treinamento eles tem pouca ou nenhuma ideia do que fazer se deixados por suas próprias contas se ninguém lhes disser o que fazer então eles se recusam a crescer e tentam alucinar a existência de uma autoridade sobre-humana paradoxalmente embora não haja espécies terrenas acima dos seres humanos eles procuram fabricar essa entidade sobre-humana a partir de nada além de seres humanos e então tentam conceder a ela qualidades direitos e virtudes sobre-humanos todo o conceito é delirante mas é compartilhado pela grande maioria das pessoas em todo o mundo que se recusam a aceitar o fato de que não há atalho para determinar o certo e errado que não há truque de mágica que faça a verdade e a justiça automaticamente prevalecerem que não há sistema que possa garantir segurança ou justiça e que a todo o tempo os seres humanos mortais com todas as suas fraquezas e deficiências são a melhor e a única esperança para a civilização não há fada do dente ou papai noel ou entidade mágica chamada governo que pode fazer uma espécie imoral se comportar moralmente ou fazer um grupo de pessoas imperfeitas funcionar perfeitamente e a crença em tal entidade em vez de ser apenas inútil e ineficaz aumenta drasticamente a estupidez conflito injustiça intolerância violência opressão e assassinato na sociedade no entanto a maioria dos que são doutrinados no culto ao governo preferem se apegar às suas superstições familiares terrivelmente destrutivas odiosamente más e profundamente anti-humanas a crescer e aceitar o fato de que não há ninguém acima deles de que não há mamãe ou papai gigante para salvar o dia de que eles estão no topo e que cada um deles é pessoalmente responsável por decidir o que fazer e depois fazê-lo infelizmente eles prefeririam sofrer o inferno da guerra perpétua e escravidão total a enfrentar a incerteza e a responsabilidade que vem com a liberdade a crença na autoridade nega e se sobrepõe a quase todos os efeitos positivos das crenças religiosas e morais o que a maioria das pessoas chama de sua religião é uma fachada vazia e o que a maioria das pessoas considera sua virtude moral é irrelevante quando elas acreditam no mito da autoridade os cristãos por exemplo aprendem coisas como se alguém atacar você dê a outra face ame seu próximo e até mesmo ame seu inimigo e faça aos outros o que gostaria que fizessem a você no entanto todo cristão que acredita em governo constantemente abandona esses princípios defendendo a incessante agressão contra todos amigos e inimigos vizinhos e estranhos através do culto ao governo querer se mostrar piedoso religioso compassivo amoroso e virtuoso enquanto vota para uma gangue que promete usar a violência para controlar as ações de todos que você conhece é o cúmulo da hipocrisia abster-se de roubar pessoalmente o vizinho enquanto exige que outra pessoa o faça é covarde e hipócrita no entanto quase todos os cristãos e quase todos os membros de todas as outras religiões fazem essas coisas diariamente por meio da defesa da política como mencionado anteriormente a fé no governo é uma crença puramente religiosa como tal a grande maioria daqueles que usam o rótulo de ateus não são realmente ateus porque acreditam no deus chamado governo eles não reconhecem isso como uma crença religiosa é claro mas sua crença nesse ser etéreo salvador sobre humano da humanidade autoridade é tão profunda e baseada na fé quanto qualquer outra crença religiosa ironicamente os ateus são rápidos em apontar a destruição que foi cometida ao longo da história em nome da religião mas não percebem os terríveis resultados do deus a que eles se curvam o governo os ateus estão absolutamente certos em apontar que quando as igrejas eram aceitas como autoridade as organizações que julgavam ter o direito de controlar a força a outras pessoas muitas delas cometeram atos hediondos de terrorismo tortura e assassinato em larga escala mas o que a maioria dos ateus modernos não percebe apesar das claras evidências que os encaram é que eles são membros da igreja mais destrutiva da história a igreja do governo que conseguiu causar terror morte e destruição em um nível muito além do que até as igrejas mais cruéis do passado fizeram por exemplo em um período de 200 anos cerca de um ou dois milhões de pessoas foram mortas nas guerras religiosas conhecidas como cruzadas em comparação na metade desse período de tempo no século 20 um número mais de 100 vezes maior de pessoas foram mortas pelas políticas progressistas de governos coletivistas os avanços na tecnologia sem dúvida desempenharam um papel importante no aumento das mortes mas o ponto é se a máscara da autoridade é usada por uma igreja ou um estado a superstição é terrivelmente perigosa e os resultados terrivelmente destrutivos o fato de tantos ateus condenarem avidamente uma forma de superstição enquanto fervorosamente pregam outra mostra um incrível grau de cegueira seletiva muitas vezes os mais críticos da opressão via religião são alguns dos crentes mais devotos do deus chamado governo como mencionado antes a fé em governo é uma crença puramente religiosa como tal a vasta maioria dos que se intitulam ateus não são realmente ateus pois acreditam no deus chamado governo novamente aos olhos daqueles que acreditam em governo existe um mundo de diferença entre o comportamento individual aceitável e o comportamento governamental aceitável quando o indivíduo rouba 100 dólares é visto como um crime imoral quando aqueles no governo roubam trilhões de dólares todos os anos isso é visto como aceitável se o indivíduo médio imprime sua própria nota de 100 dólares e sai e gasta isso é visto como fraude e falsificação um ato imoral semelhante ao roubo quando o governo dá permissão legal para o federal reserve banco central americano fazer a mesma coisa mas com trilhões de dólares criados do nada isto é visto como aceitável até útil e necessário declaram que ao homem médio não é permitido portar armas de fogo mas os mercenários do governo podem ter bombas jatos de combate tanques mísseis e até ogivas nucleares ironicamente essas armas com exceção das armas nucleares são rotineiramente colocadas nas mãos das mesmas pessoas que antes de se tornarem mercenárias do estado eram proibidas de possuir armas de fogo em outras palavras quando esses indivíduos usam seus próprios julgamentos alguns políticos os declaram como sendo não confiáveis e muito perigosos à sociedade para poderem ter um revólver de cinco tiros mas quando essas mesmas pessoas estão cegamente seguindo ordens e obedecendo a cadeia de comando esses mesmos políticos declaram que podem confiar a eles fuzis rifles de precisão granadas metralhadoras tanques caças bombardeiros artilharia pesada e inúmeras outras ferramentas de destruição em larga escala além do enorme abismo entre o que as massas percebem ser um comportamento individual aceitável e um comportamento aceitável do governo o senso público de quando o governo foi longe demais parece quase aleatório os padrões pelos quais os indivíduos médios são julgados são simples e constantes se eles roubam fraudam atacam ou assassinam isso é ruim mas a medida do certo e do errado para o governo parece em grande parte arbitrária por exemplo agora é amplamente aceito que proibir o álcool seria injustificável mas proibir a maconha e usar violência constante e generalizada para impor essa proibição é legítimo como uma contradição ainda mais bizarra a maioria das pessoas ficaria ofendida se o governo tentasse coagir todos a apanhar o lixo em sua própria vizinhança mas a maioria aceita como legítimo quando o governo por meio do recrutamento militar coage as pessoas para ir a outro país para matar pessoas ou morrer estranhamente esse exemplo mais hediondo de trabalho forçado forçar pessoas a viajar ao outro lado do mundo para assassinar completos estranhos foi até mesmo cometido por um governo cujas próprias regras ou seja a décima terceira emenda proíbem servidão involuntária é claro que os limites do que é permitido ao governo fazer no que diz respeito ao público em geral não são baseados em qualquer princípio uma razão pela qual as pessoas em todo o mundo e ao longo da história tem sido tão lentas em resistir à tirania é que enquanto o crescimento da tirania é lento e constante os tiranos nunca são vistos como tendo passado dos limites sem quaisquer princípios subjacentes para avaliar o certo e o errado não há um limite para passar a crença na autoridade é completamente incompatível com quaisquer princípios morais precisamente porque a essência da crença é a ideia de que aqueles com a autoridade não estão sujeitos às mesmas regras de conduta que os seus subordinados como os sujeitos poderiam se sentir logicamente justificados em ditar padrões de comportamento para seus mestres e seus impostos confisco forçado de riqueza aumentassem de 62 para 63% como poderia qualquer estatista declarar em princípio que alguma linha foi ultrapassada ou que o governo passou dos limites não pode haver nenhuma objeção de princípio ou roubo a menos que seja uma objeção contra qualquer nível de roubo mesmo que legal se 1% de confisco forçado de riqueza pelo governo é legítimo em princípio então 99% também é ou os governantes são proprietários das pessoas e assim possuem o direito de tomar o quanto quiserem ou as pessoas são donas de si mesmas e os governantes não tem direito de forçadamente tomar nada delas não pode haver qualquer princípio intermediário como poderia existir em que base racional se poderia acreditar que 46% de escravidão é bom mas 47% é ruim como pode existir algum limite baseado em princípios em qualquer valor entre 0% e 100% quando a violência do governo se torna muito difundida arbitrária demais e muito viciosa os estatistas começam a questioná-la muito lentamente mas não há princípios reais orientando como eles avaliam a justiça das ações da classe dominante uma vez que é aceito que um grupo de pessoas tem o direito inerente de cometer atos de agressão contra os outros não há um padrão objetivo para limitar tal direito se o governo pode exigir que as pessoas tenham uma licença para dirigir até uma loja por que não pode exigir que as pessoas tenham uma licença para andar pela rua se for legítimo que os legisladores exigem que as armas de fogo privadas sejam registradas e reguladas por que também não é legítimo exigir que todas as formas de opinião e expressão sejam reguladas e registradas se não há problema algum para os políticos criarem um monopólio governamental forçado na entrega de cartas como faz o serviço postal dos Estados Unidos por que não é correto criar um monopólio governamental imposto aos serviços telefônicos A razão pela qual o governo é sempre uma ladeira escorregadia constantemente se afastando da liberdade e em direção ao totalitarismo é que uma vez que alguém aceita a premissa de uma classe dominante não há base objetiva para aplicar quaisquer limites aos poderes daquela classe dominante não pode haver um padrão moral racional para dizer que uma determinada pessoa tem o direito de cometer atos de agressão roubo intimidação agressão e coerção mas que pode cometer tais atos apenas até certo ponto ou somente se for necessário os escravos admitirem que são propriedade legítima de outra pessoa apenas para afirmar que há limites sobre o que seus proprietários podem fazer a eles é uma contradição lógica um sujeito aceitar qualquer mestre incluindo um chamado governo e então imaginar que ele o sujeito decidirá a extensão dos poderes do mestre desafia a lógica e a realidade no entanto é isso que todos os crentes no governo representativo procuram fazer em resumo aqueles que acreditam na autoridade aceitaram no nível mais fundamental que eles são propriedade de outra pessoa as pessoas que alegam ser autoridades tendo aceitado essa ideia eles então imploram aos seus mestres por favores ao fazer isso no entanto as pessoas estão continuamente reforçando a ideia de que em último caso cabe aos mestres o que será feito com os sujeitos a única mensagem constante que ecoa ao longo de todo o processo político é esta essas são as coisas que nós as pessoas pedimos que vocês os governantes permitam que façamos a mensagem implícita subjacente a toda a ação política é que o único poder que as pessoas têm é o poder de lamentar e implorar e que em última análise cabe sempre aos mestres definir o que acontecerá pressionar qualquer mudança na lei e aceitar que a lei é legítima em contraste se um motorista armado fosse abordado por um ladrão de carros com uma faca o motorista não sentiria necessidade de pressionar o agressor implorando que ele desse permissão ao motorista para manter seu próprio carro se esse motorista tivesse os meios para repelir a força ou atacante ele teria todo o direito de fazê-lo pedir alguma coisa é aceitar que a decisão é da outra pessoa pedir aos que estão no governo um pouco mais de liberdade é admitir que depende deles se as pessoas podem ser livres ou não em outras palavras pedir liberdade é não ser livre mas aceitar a submissão a outra pessoa considere que é um oximoro para uma pessoa alegar ter um direito inalienável de fazer algo e depois pedir aos políticos por sua permissão legislativa para fazer aquilo a crença na autoridade acaba por conduzir até mesmo aqueles que se imaginam ardentes defensores pró-liberdade a apoiar a sua própria subjugação não importa a intensidade em que eles exigem que os políticos mudem alguma lei aqueles que alegam amar a liberdade enquanto ainda sofrem com a superstição da autoridade meramente reforçam a legitimidade do controle da classe dominante sobre eles concordando implicitamente que as pessoas precisam da permissão legislativa da classe dominante para ter o direito de fazer qualquer coisa O efeito do mito nos advogados da liberdade O governo em si não faz mal porque é uma entidade fictícia mas a crença no governo a noção de que algumas pessoas realmente têm o direito moral de governar os outros causou dor e sofrimento incomensuráveis injustiça e opressão escravidão e morte o problema fundamental não reside em nenhum conjunto de prédios nem em nenhum grupo de políticos nem em nenhuma gangue de soldados ou policiais O problema fundamental não é uma organização que pode ser descartada derrubada ou reformada O problema fundamental é a própria crença a ilusão a superstição e o mito da autoridade que reside nas mentes de vários bilhões de seres humanos incluindo aqueles que sofreram mais por causa dessa crença ironicamente a crença na autoridade afeta dramaticamente a percepção e as ações mesmo daqueles que estão ativamente lutando contra um regime particular a superstição altera e limita drasticamente as maneiras pelas quais os dissidentes lutam contra a opressão e tornam quase todos os seus esforços impotentes além disso nas raras ocasiões em que um tirano em particular é derrubado uma forma de opressão é quase sempre substituída por outra frequentemente uma que é ainda pior que a anterior em vez de lutar contra uma besta inexistente o que os combatentes da liberdade precisam fazer é reconhecer que ela não é real que ela não existe que não pode existir e então agir de acordo é claro que se apenas algumas pessoas superarem a superstição elas provavelmente serão ridicularizadas condenadas atacadas presas ou assassinadas por aqueles que ainda acreditam firmemente no mito mas quando até uma minoria significativa de pessoas supera a superstição e muda seu comportamento de acordo o mundo vai mudar drasticamente quando as pessoas realmente quiserem a verdadeira liberdade elas conseguirão isso sem a necessidade de qualquer eleição ou revolução o problema é que quase ninguém quer realmente que a humanidade seja livre e quase ninguém se opõe à opressão em princípio ou seja os efeitos do mito da autoridade permanecem intactos mesmo nas mentes da maioria das pessoas que se consideram rebeldes inconformistas e pensadores livres durante a adolescência muitas pessoas passam por um período de aparente rebeldia que consiste principalmente em fazer o que a autoridade lhes diz para não fazer fumar promiscuidade sexual usar drogas usar roupas ou penteados diferentes fazer tatuagens ou piercings corporais e assim por diante como tal suas ações ainda são controladas ainda que de forma retrógrada pelo mito da autoridade em vez de obedecer por causa da obediência eles desobedecem por desobedecer mas ainda assim não mostram sinais de serem capazes de pensar por si mesmos eles se comportam como crianças furiosas ao invés de crianças complacentes mas ainda não se comportam como adultos e na maioria dos casos seu desejo natural de romper as cadeias da autoridade não dura muito tempo eles superam suas tendências anti-autoritárias e gradualmente se transformam de novo em cidadãos modelo ou seja sujeitos obedientes por exemplo os hippies supostamente radicais e anti-autoritários dos anos 60 mais ou menos se tornaram o novo governo nos Estados Unidos com a presidência de Bill Clinton até mesmo os pacifistas cujo mantra era viver e deixar viver quando tiveram oportunidade de se tornar a nova autoridade escolheram forçar a vida dos outros tanto quanto ou mais do que seus predecessores inclusive através da conquista militar da mesma forma aqueles na geração X a geração da MTV e assim por diante sempre focaram seus esforços em colocar pessoas que concordam com eles no poder ao invés de trabalhar para realmente alcançar a liberdade existe uma diferença fundamental entre reclamar sobre uma classe dominante em particular e reconhecer e se opor à insanidade da autoridade por princípio resumindo de todas as várias manifestações dos assim chamados rebeldes e não conformistas quase nenhuma realmente escapou do mito da autoridade ao invés eles meramente tentaram criar uma nova autoridade uma nova classe dominante um novo governo uma nova máquina centralizada de coerção pela qual eles podem subjugar e controlar os seus próximos em resumo quase todos os rebeldes são impostores que fingem lutar contra o homem mas na verdade só querem ser o homem e isso é de se esperar se alguém começa com a suposição de que pode e deve haver uma autoridade e que um governo exercendo controle sobre uma população é uma situação legítima por que não querer ser o responsável cada indivíduo por definição quer que o mundo seja da maneira que ele acha que deveria ser e que maneira melhor de conseguir isso do que se tornar rei se alguém aceita a noção de que o poder autoritário é válido por que ele não iria querer que este seja usado para tentar criar o mundo como deseja é por isso que as únicas pessoas que realmente defendem a liberdade em princípio são anarquistas e voluntaristas pessoas que entendem que forçar a dominação dos outros não é legítimo mesmo quando é chamado lei e mesmo quando é feito em nome do povo ou do bem comum há uma grande diferença entre lutar por um mestre novo mais sábio e mais nobre e lutar por um mundo de iguais onde não há senhores e nem escravos da mesma forma há uma grande diferença entre um escravo que acredita no princípio da liberdade e um escravo cujo objetivo final é se tornar o novo mestre e isso é verdadeiro mesmo que esse escravo realmente queira ser um mestre gentil e generoso mesmo aqueles que defendem um tipo relativamente limitado e benigno de governo estão pregando contra a liberdade enquanto as pessoas acreditarem no mito da autoridade cada queda de tirano será seguida pela criação e crescimento de um novo tirano a história está repleta de exemplos como Fidel Castro e Guevara que se retratavam como combatentes da liberdade apenas o tempo suficiente para se tornarem os novos opressores sem dúvida eles eram genuínos em sua impetuosa oposição às opressões às quais eles e seus amigos sofriam mas não se opunham por princípio à opressão autoritária como claramente demonstrado por seu comportamento uma vez que obtiveram o poder esse padrão foi repetido várias vezes ao longo da história com o ressentimento de um regime tirânico se tornando a semente do próximo regime tirânico até mesmo a ascensão de Hitler ao poder deveu-se em grande parte a raiva pelas injustiças e opressões percebidas na Alemanha através do tratado de Versalhes é claro que enquanto os rebeldes sofrem com a superstição de autoridade sua primeira prioridade uma vez que tenham derrubado um governo será estabelecer um novo assim mesmo os atos de grande bravura e heroísmo entre aqueles que ainda acreditam em governo realizaram pouco mais do que substituir um tirano por outro muitos conseguiram reconhecer e se opor a atos específicos de tirania por regimes específicos mas muito poucos reconheceram que o problema subjacente não é quem está no trono o problema é que há um trono para se sentar o mesmo fracasso em reconhecer o problema real ocorre também em reformas mais mundanas e relativamente pacíficas nos Estados Unidos por exemplo uma grande parte da população é perfeitamente capaz de enxergar as injustiças resultantes da guerra às drogas o belicismo global e outras violações de direitos civis cometidas por tiranos republicanos entretanto não reconhecendo a crença na autoridade como problema real a solução proposta por aqueles que reconhecem tal injustiça é dar as rédeas do governo aos tiranos democratas enquanto isso outra grande parte da população é perfeitamente capaz de ver as injustiças resultantes da pesada tributação do governo do micro gerenciamento da indústria dos esquemas de redistribuição de riqueza e do desarmamento do cidadão controle de armas mas não reconhecendo a crença na autoridade como problema real a solução proposta por aqueles que reconhecem tais injustiças é dar as rédeas do governo de volta aos tiranos republicanos e assim década após década a máquina da opressão muda de mãos enquanto a liberdade individual em todos os aspectos da vida continua a diminuir e ainda assim tudo o que a maioria dos americanos consegue considerar como solução é mais uma eleição ou outro partido político ou outro esforço de lobby na esperança de implorar a classe dominante que seja mais sábia ou benevolente algumas pessoas vendo o desastre causado pelo sistema bipartidário culpam o extremismo pelos efeitos negativos do governo ele supõe que se as pessoas apoiassem uma forma coercitiva de controle em algum ponto entre a extrema esquerda e a extrema direita as coisas ficariam melhores essas pessoas alegam ser independentes moderadas e de mente aberta mas na realidade são meros advogados generalistas da opressão ao invés de serem defensores de um sabor particular de opressão a esquerda e a direita são meras máscaras que uma classe dominante usa e fazer uma terceira máscara que é uma mistura das outras duas não surtirá qualquer efeito sobre a natureza da besta ou sobre a destruição que ela causa tomar uma posição entre a tirania da extrema esquerda e a tirania da extrema direita não resulta em liberdade resulta na tirania bipartidária entre aqueles que votam em democratas ou republicanos ou em qualquer outro partido ninguém reconhece o problema subjacente e como resultado ninguém chega mais perto de uma solução eles permanecem escravos porque seus pensamentos e discussões são limitados à questão inútil de quem deve ser o seu mestre eles nunca consideram e não se atrevem a considerar a possibilidade de não terem nenhum mestre como resultado eles se concentram inteiramente na ação política de um tipo ou de outro mas a base de toda ação política é a crença na autoridade que é o problema em si assim os esforços dos estatistas estão e sempre estarão fadados a falhar infelizmente isso também vale para os movimentos políticos menos conhecidos supostamente pró-liberdade incluso os constitucionalistas o partido libertário e outros enquanto pensarem e agirem dentro das regras do jogo do governo os esforços deles não são apenas completamente incapazes de resolver o problema mas na verdade agravam o problema ao inadvertidamente legitimar o sistema de dominação e subjugação que usa o rótulo de governo as regras do jogo mesmo a maioria das pessoas que afirma amar a liberdade e acreditar em direitos inalienáveis permite que a superstição da autoridade limite drasticamente sua eficácia a maior parte do que essas pessoas fazem de uma forma ou de outra consiste em pedir aos tiranos que mudem suas leis quer os ativistas façam campanha a favor ou contra um determinado candidato ou façam lobby a favor ou contra uma peça específica da legislação eles estão meramente reforçando a suposição de que a obediência à autoridade é um imperativo moral quando os ativistas tentam convencer os políticos a diminuir os impostos ou revogar alguma lei esses ativistas admitem implicitamente que precisam de permissão de seus senhores para serem livres e o homem que se candidata para o cargo prometendo lutar pelo povo também está implicando que cabe aos que estão no governo decidir o que seus súditos poderão fazer como disse Daniel Webster há homens em todas as épocas que querem governar bem mas querem governar eles prometem ser bons mestres mas querem ser mestres os ativistas gastam muito tempo dinheiro e esforço suplicando aos mestres que mudem seus comandos muitos até se esforçam para enfatizar o fato de que estão trabalhando dentro do sistema e que não estão defendendo nada ilegal isso mostra que independentemente de seu descontentamento com os que estão no poder eles ainda acreditam no mito da autoridade e vão cooperar com a injustiça legal ao menos até que possam convencer os senhores a mudar as regras para legalizar a justiça embora a intenção da mensagem dos dissidentes seja a de que eles desaprovam o que os senhores estão fazendo a mensagem real que toda ação política envia aqueles no poder é desejamos que você mude seus comandos mas continuaremos a obedecer se você o fizer ou não a verdade é que aquele que busca alcançar a liberdade implorando para que aqueles que estão no poder a concedam já fracassou independentemente da resposta rogar pela bênção da autoridade é aceitar que a escolha é apenas do mestre o que significa que a pessoa já é por definição um escravo alguém que implora por impostos mais baixos está implicitamente concordando que cabe aos políticos decidir quanto um homem pode manter do que ele ganhou alguém que implora aos políticos para não ser desarmado via controle de armas está ao fazê-lo admitindo que cabe ao mestre deixar o homem armado ou não na verdade aqueles que fazem lobby para que os políticos respeitem os direitos inalienáveis das pessoas não acreditam em direitos inalienáveis os direitos que exigem aprovação do governo não são inalienáveis e nem mesmo são direitos são privilégios concedidos ou retidos ao capricho do mestre e aqueles que detêm posições de poder sabem que não tem nada a temer de pessoas que não fazem nada além de pateticamente implorar por liberdade e justiça não importa o quão alto os dissidentes falem sobre exigir seus direitos a mensagem que eles realmente mandam é esta concordamos mestre que cabe a você o que podemos e não podemos fazer essa mensagem implícita pode ser vista em todos os tipos de atividades erroneamente imaginadas como formas de resistência por exemplo as pessoas muitas vezes se envolvem em protestos em frente a prédios governamentais carregando cartazes gritando slogans às vezes até se envolvendo em violência para expressar seu descontentamento com o que os mestres estão fazendo no entanto mesmo esses protestos na maioria das vezes fazem pouco mais do que reforçar o autoritarismo marchas ocupações protestos e assim por diante são projetados para enviar uma mensagem aos mestres com o objetivo de convencê-los a mudar suas decisões ruins mas essa mensagem ainda implica que cabe aos senhores o que as pessoas podem fazer o que se torna uma profecia autorrealizável quando as pessoas se sentem subordinadas a uma autoridade elas se tornam subordinadas a uma autoridade aqueles no governo derivam todo o seu poder do fato de que seus súditos imaginam que eles têm poder legitimando a opressão quanto mais as pessoas tentam trabalhar dentro de qualquer sistema político para alcançar a liberdade mais elas reforçarão em suas próprias mentes e nas mentes de qualquer um que esteja assistindo que o sistema é legítimo solicitar aos políticos que mudem suas leis implica que essas leis importam e devem ser obedecidas nada melhor mostra o poder da crença na autoridade do que o espetáculo de 100 milhões de pessoas implorando a algumas centenas de políticos por impostos mais baixos se as pessoas realmente entendessem que os frutos do trabalho de um homem são seus nunca se envolveriam em tal loucura eles simplesmente parariam de entregar sua propriedade aos parasitas políticos seu desejo condicionado de ter a aprovação da autoridade cria neles uma mentalidade não muito diferente da mentalidade de um escravo eles literalmente se sentem mal em manter seu próprio dinheiro e fazer suas próprias escolhas sem primeiro ter permissão do mestre para fazê-lo mesmo quando a liberdade é deles os estatistas continuam a rastejar aos pés de megalomaníacos implorando por liberdade garantindo assim que nunca serão livres a verdade é que não se pode acreditar em autoridade e ser livre porque aceitar o mito do governo é aceitar a própria obrigação de obedecer a um mestre o que significa aceitar a própria escravidão infelizmente muitas pessoas acreditam que implorar para o mestre via ações políticas é tudo o que podem fazer então eles se engajam para sempre em rituais que apenas legitimam a relação mestre-escravo ao invés de simplesmente desobedecer os tiranos a ideia de desobedecer a autoridade infringir a lei e ser criminoso é mais perturbadora para eles do que a ideia de ser um escravo aqueles que querem um nível significativamente mais baixo de controle autoritário e coerção são às vezes acusados de serem anti-governo uma alegação que muitos negam veementemente dizendo que eles não são contra o governo por si mas querem apenas um governo melhor por suas próprias palavras eles estão admitindo que não acreditam na verdadeira liberdade mas ainda acreditam no direito divino dos políticos e na ideia de que uma classe dominante pode ser uma coisa boa e legítima somente alguém que ainda sente uma obrigação permanente de obedecer aos comandos dos políticos iria querer evitar ser rotulado de anti-governo como o governo sempre consiste em agressão e dominação não se pode ser verdadeiramente pró-liberdade sem ser anti-governo o fato de tantos ativistas rejeitarem esse rótulo anti-governo mostra quão profundamente arraigada a superstição da autoridade permanece mesmo nas mentes daqueles que se imaginam ardentes defensores da liberdade individual um fenômeno particularmente fascinante vale a pena mostrar aqui indignados com a injustiça autoritária mas ainda não dispostos a desistir da superstição da autoridade em si mesmos muitos nos movimentos crescentes de militância pela liberdade continuam a buscar ou afirmar ter encontrado um remédio legal que persuadirá os tiranos a deixá-los em paz com os anos surgiu uma teoria após a outra alegando a existência de alguma forma secreta de governo ou algum truque legal ou algum procedimento oficial que pode libertar o indivíduo do controle do governo infelizmente isso demonstra apenas que tais pessoas ainda estão fazendo nada mais do que procurar uma maneira de obter permissão para ser livre mas o caminho para a verdadeira liberdade nunca foi e nunca será um novo ritual político um novo documento ou argumento legal ou qualquer outra forma de ação política o único caminho para a verdadeira liberdade é o indivíduo abandonar o seu apego à superstição da autoridade a contradição libertária talvez a melhor ilustração de como a crença na autoridade distorce o pensamento e atrapalha a conquista da liberdade seja o fato de que há um partido político libertário o coração e a alma do libertarianismo é o princípio da não agressão a ideia de que iniciar a força ou fraude contra outra pessoa está sempre errada e essa força só é justificada se usada em defesa contra a agressão o princípio é perfeitamente válido mas tentar torná-lo realidade através de qualquer processo político é completamente autocontraditório porque o governo e a não agressão são totalmente incompatíveis se a organização chamada governo deixasse de usar qualquer ameaça ou violência exceto para se defender contra os agressores ela deixaria de ser governo não teria o direito de governar nem o direito de legislar nem o monopólio da proteção e nenhum direito de fazer qualquer coisa que qualquer outro ser humano não tenha o direito de fazer uma desculpa para o ativismo político libertário é a afirmação de que a sociedade pode se transformar de seu atual arranjo autoritário em uma sociedade verdadeiramente livre somente se o fizer de forma lenta e gradual no entanto isso nunca aconteceu e nunca acontecerá por uma razão muito simples ou existe algo como autoridade ou não existe ou existe uma classe dominante legítima com o direito de governar a todos ou cada indivíduo possui a si mesmo e tem obrigação apenas com sua própria consciência os dois são paradigmas mutuamente exclusivos é impossível haver algo intermediário porque sempre há um conflito entre o que a autoridade comanda e o que o julgamento individual dita é impossível obedecer a ambos um precisa se sobrepor ao outro se a autoridade supera a consciência então a pessoa comum é propriedade legítima da classe dominante em cujo caso a liberdade não pode e não deveria existir se por outro lado a consciência supera a autoridade então cada um possui a si mesmo e cada um deve sempre seguir seu próprio julgamento de certo e errado não importando o que qualquer autoproclamada autoridade ou lei possa comandar não pode haver uma mudança gradual entre os dois nem pode haver harmonia tentar converter o libertarianismo em um movimento político requer um híbrido deformado e pervertido das duas opções a ideia de que um sistema de domínio governo pode ser usado para alcançar a liberdade individual seja um libertário fazendo lobby para uma legislação ou concorrendo para algum cargo ele está por suas próprias ações concedendo que a autoridade e a lei feita por homens são legítimos mas se alguém realmente acredita no princípio da não agressão entenderia que os comandos dos políticos leis não podem sobrepor este princípio e qualquer lei que for contrária a este princípio é ilegítima isso vale também para a ideia de direitos inalienáveis se um indivíduo possui um direito inato de fazer algo então por definição ele não precisa de qualquer permissão dos tiranos para fazê-lo ele não precisa peticionar uma mudança na legislação e não precisa tentar eleger algum mestre que escolha respeitar os seus direitos qualquer um que realmente acredite no princípio da não agressão a premissa subjacente do libertarianismo deve ser um anarquista já que é logicamente impossível opor-se ao início da violência enquanto apoia qualquer forma de governo que não é nada além de violência e os libertários não podem ser constitucionalistas pois a constituição claramente no artigo 1º seção 8 pretende conceder a algumas pessoas o direito de iniciar a violência por meio de impostos e regulamentação entre outras coisas o princípio do libertarianismo exclui logicamente todo o governo mesmo uma república constitucional qualquer um que tente descrever um governo que não comete atos de agressão descreverá na melhor das hipóteses uma empresa de segurança privada no entanto muitas pessoas foram tão bem treinadas na mentalidade autoritária que mesmo quando conseguem ver a óbvia superioridade moral de viver pelo princípio da não agressão a base do libertarianismo ainda se recusam a desistir da noção absurda de que o direito de governar autoridade pode ser usado como uma ferramenta para liberdade e justiça há uma diferença fundamental entre discutir sobre o que o mestre deve fazer que é o que toda política consiste e declarar que o mestre não tem o direito de governar ser um candidato libertário é tentar fazer as duas coisas conflitantes obviamente ele legitima o cargo que o candidato procura manter mesmo quando o candidato está alegando acreditar nos princípios de não agressão e autopropriedade que descartam completamente a possibilidade de qualquer cargo público legítimo em suma se o objetivo é a liberdade individual a ação política não é apenas inútil mas extremamente contraproducente porque sua principal realização é legitimar o poder da classe dominante a única maneira de alcançar a liberdade é primeiro alcançar a liberdade mental percebendo que nenhuma pessoa tem o direito de governar outra o que significa que governo nunca é legítimo nunca é moral nunca é real aqueles que ainda não perceberam isso e continuam tentando peticionar para o sistema libertá-los estão agindo diretamente nas mãos dos tiranos até mesmo requerer níveis menores de tributação ou governo ou pedindo que as coisas sejam legalizadas ou desreguladas ou implorando por outras reduções no controle do governo sobre as pessoas ainda não fazem nada para lidar com o real problema e de fato se somam ao problema real repetindo e reforçando involuntariamente a ideia de que se as pessoas querem liberdade elas precisam ter liberdade legalizada a ação política por sua própria natureza sempre fortalece a classe dominante e enfraquece as pessoas se um número suficiente de pessoas reconhecer e abandonar o mito da autoridade não haverá necessidade de eleição ação política ou revolução se o povo não se imaginasse obrigado a obedecer aos políticos os políticos seriam literalmente ignorados e se tornariam irrelevantes de fato a crença na democracia reduz drasticamente a capacidade do povo resistir à tirania limitando as maneiras de como resistem a ela por exemplo se 49% da população deseja níveis mais baixos de tributação mas mantém sua crença na autoridade elas não podem realizar exatamente nada via democracia por outro lado se 10% da população não quiser nenhum imposto e escapar do mito da autoridade incluindo o tipo democrático eles poderiam atingir sua meta facilmente pelo simples não cumprimento usando os Estados Unidos como exemplo se 20 milhões de pessoas menos de 10% dos contribuintes americanos abertamente se recusarem a cooperar com as tentativas da IRS de extorquí-los a classe dominante seria impotente para fazer qualquer coisa sobre isso e o infame Internal Revenue Service juntamente com a extorsão massiva que administra iria ruir seria totalmente impossível para 100 mil funcionários da Receita roubar continuamente milhões de americanos que não sentem a obrigação de pagar de fato seria impossível para qualquer agência impor qualquer lei em que mesmo uma fração do público pudesse desobedecer sem sentimento de vergonha ou culpa a força bruta sozinha não consegue alcançar a conformidade qualquer grande população de pessoas que não interpretasse a obediência em si e por si mesma como uma virtude e não sentisse nenhum dever inerente de obedecer aos mandamentos daqueles que reivindicam o direito de governar seria totalmente impossível de oprimir guerras ocorrem apenas porque as pessoas se sentem obrigadas a entrar em batalha quando a autoridade lhes diz como diz o ditado e se eles tiverem uma guerra e ninguém aparecer enquanto as pessoas forem enganadas para implorar perpetuamente que a liberdade seja legalizada elas serão fáceis de controlar e subjugar enquanto a percepção de que a pessoa deve obedecer a autoridade superar suas próprias crenças pessoais e seu julgamento individual suas crenças e opiniões são na prática irrelevantes a menos que e até que o defensor da liberdade esteja disposto a desobedecer ao mestre violar a lei seu suposto amor à liberdade é uma mentira e não realizará nada igual ao antigo chefe muitos argumentaram que a sociedade sem governantes é impossível porque no momento em que um governo entra em colapso ou é derrubado um novo governo surgirá instantaneamente em certo sentido isso é verdade se as pessoas continuarem a aderir ao mito da autoridade após qualquer reviravolta de um determinado regime elas simplesmente criarão um novo conjunto de mestres para substituir o antigo conjunto mas a razão para isto não é nem a necessidade do governo nem a natureza básica do homem o que quase todos os combatentes da liberdade deixam de perceber ao criticarem a tirania e a opressão é que o problema subjacente nunca é o povo em particular o problema subjacente reside nas mentes das pessoas oprimidas incluindo a mente da maioria dos combatentes da liberdade enquanto o povo aceitar o mito da autoridade mesmo a revolução aberta não irá em longo prazo reduzir a opressão quando um grupo de controladores e exploradores cai as pessoas simplesmente configuram um outro embora poucos daqueles que agitam suas bandeiras no dia da independência percebam isso o nível de opressão sobre o rei George III pouco antes da revolução americana era trivial comparado aos níveis atuais de tributação regulamentação e outras intrusões autoritárias coerção e assédio que rotineiramente ocorrem nos Estados Unidos de hoje é fácil as pessoas verem injustiças específicas cometidas em nome de um determinado regime mas é muito mais difícil para essas mesmas pessoas reconhecerem que a causa dessas injustiças é o sistema de crenças do público em geral os livros de história estão cheios de exemplos de longos e sangrentos reinos de tiranos seguidos por uma revolução sangrenta seguida pela unção de um novo tirano o tipo de tirano pode mudar um monarca substituído por um regime comunista um tirano de direita substituído por um tirano de esquerda uma teocracia opressiva substituída por um regime populista opressivo e assim por diante mas enquanto a crença na autoridade permanecer também permanecerá a opressão mesmo os exemplos mais hediondos da desumanidade do homem para com o homem cometidos em nome da autoridade raramente convencem alguém a questionar a ideia da autoridade em si em vez disso leva-os apenas a se opor a um conjunto particular de tiranos como exemplo desanimador grande parte da resistência mais fervorosa aos nazistas veio dos comunistas que defendem uma forma de opressão tão violenta e destrutiva quanto o regime de Hitler devido a sua mentalidade autoritária os alemães não tiveram chance de alcançar a paz ou a justiça pois todo o debate nacional estava preocupado apenas com que tipo de governantes todopoderosos deveria estar no comando sem sequer sugerir a possibilidade de que ninguém deveria ter tanto poder o discurso público tem sido semelhante em quase todo o mundo durante a maior parte do tempo concentrando-se em quem deveria governar em vez de questionar se deveria haver governantes um misto de sabedoria e insanidade no final do século 18 algo muito incomum ocorreu algo que parecia quebrar o ciclo perpétuo de tiranos em série esse evento foi a assinatura da declaração da independência americana o que tornou esse evento incomum não foi que o povo estava se rebelando contra um tirano o que acontecera inúmeras vezes antes mas que os rebeldes expressaram alguns princípios filosóficos básicos rejeitando não apenas um regime em particular mas rejeitando a opressão em princípio quase a declaração da independência e a constituição que se seguiu alguns anos mais tarde foram uma combinação de profundo discernimento e flagrantes contradições no lado positivo a discussão da época não era apenas sobre quem deveria estar no comando mas se concentrou pesadamente no conceito de direitos individuais e limitou o poder do governo ao mesmo tempo a declaração da independência afirmou erroneamente que o governo pode ter um papel legítimo na sociedade proteger os direitos dos indivíduos no entanto isso nunca foi verdade na prática e nem pode ser em teoria como explicado antes uma organização que não fizesse nada mais do que defender direitos individuais não seria governo em qualquer sentido do termo a declaração também falou de direitos inalienáveis e afirmou que todos os homens são criados iguais no que diz respeito aos seus direitos mas os autores não perceberam que tais conceitos excluem completamente qualquer possibilidade de uma classe dominante legítima mesmo que muito limitada os próprios princípios que eles expressaram foram imediatamente contraditos por seus esforços para criar um governo protetor um dia eles estavam declarando que todos os homens são criados iguais a declaração da independência e no seguinte eles estavam declarando que alguns homens no chamado congresso tinham o direito de roubar imposto todos os outros constituição dos estados unidos artigo 1º seção 8 cláusula 1 a revolução americana foi o resultado de uma miscelânea de ideias conflitantes algumas apoiando a soberania individual algumas apoiando uma classe dominante a declaração afirma que quando qualquer governo se torna destrutivo aos direitos individuais como todo governo sempre faz no momento que surge as pessoas tem o dever de alterá-lo ou abolí-lo no entanto a constituição afirma dar ao congresso o poder de suprimir insurreições constituição dos estados unidos artigo 1º seção 8 cláusula 15 isto implica que as pessoas têm o direito de resistir à opressão do governo mas que o governo tem o direito de violentamente esmagá-las quando o fizerem em resumo as obras dos pais fundadores consistem em uma combinação de sabedoria profunda e total loucura em alguns lugares descreveram muito bem o conceito de autopropriedade em outros eles procuraram criar uma classe dominante eles não pareciam notar que essas duas pautas são totalmente incompatíveis entre si o resultado de seus esforços foi em certo sentido um fracasso gigantesco o regime que eles criaram cresceu muito além do que tantos federalistas quanto os antifederalistas alegaram querer a declaração e a constituição não conseguiram manter o poder do governo limitado a promessa de um governo que seria um servo do povo protegendo seus direitos mas deixando-os em paz se transformou no maior e mais poderoso império autoritário que o mundo já conheceu incluindo o maior e mais intrusivo esquema de extorsão já conhecido em todos os tempos a maior e mais poderosa máquina de guerra do mundo e a burocracia mais intrusiva e invasiva da história na verdade a ideia estava condenada desde o começo talvez a coisa mais valiosa que o grande experimento americano realizou foi demonstrar que o governo limitado é impossível não pode haver um mestre que responda a seus escravos não pode haver um senhor que sirva seus súditos não pode haver um governante que esteja acima do povo e subordinado a ele infelizmente ainda há muitos que se recusam a aprender esta lição insistindo que a constituição não falhou o povo falhou por não fazer isso certo por não ser vigilante o suficiente ou por alguma outra negligência ou corrupção peculiarmente essa é a mesma desculpa dada pelos comunistas para explicar porque a filosofia deles é defeituosa quando colocada em prática no mundo real sempre se transforma em opressão violenta a verdade é que qualquer forma de controle autoritário qualquer tipo de governo seja constitucional democrático socialista fascista ou qualquer outra coisa resultará em um conjunto de mestres oprimindo à força um grupo de escravos isso é o que a autoridade é tudo o que sempre foi e tudo o que poderia ser não importa quantas camadas de eufemismos e retórica agradável sejam usadas na tentativa de esconder este fato o mito do contrato a mitologia em torno da constituição alega que ela serviu como uma espécie de contrato entre o povo em geral e seus novos servos no congresso mas não há um fragmento de verdade nisso não é possível assinar um contrato e vincular outro a um acordo a ideia de que algumas dúzias de latifundiários brancos homens e ricos poderiam entrar em um acordo em nome de mais de 2 milhões de outras pessoas é absurda mas o absurdo não para por aí nenhum contrato pode criar um direito que nenhum dos participantes possui que é o que todas as constituições do governo pretendem fazer a forma do documento deixa claro que não era um contrato real mas uma tentativa de fabricar do nada o direito de governar por mais limitado que fosse um acordo real por contrato é uma coisa fundamentalmente diferente de qualquer documento que pretenda criar um governo por exemplo se mil colonos americanos tivessem assinado um acordo dizendo nós concordamos em dar um décimo do que produzimos em troca dos serviços de proteção da George Washington Protection Company eles poderiam estar moralmente vinculados por tal acordo fazer um acordo e violá-lo é uma forma de roubo semelhante a ir a uma loja e pegar alguma coisa sem pagar por isso mas eles não podiam vincular ninguém mais ao acordo nem poderiam usar tal acordo para dar a George Washington Protection Company o direito de começar a roubar ou controlar pessoas que não tinham nada a ver com o contrato além disso embora a constituição pretenda autorizar o congresso a fazer várias coisas na verdade não exige que o congresso faça nada quem em sã consciência assinaria um contrato que não obrigasse a outra parte a fazer nada em De Cheney vs. Winnebago até mesmo a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou oficialmente que governo não tem nenhum dever real de proteger o público o resultado é que a constituição em vez de ser um contrato válido brilhante e útil foi uma tentativa insana de um punhado de homens de sujeitar unilateralmente milhões de outras pessoas ao controle de uma máquina de agressão em troca de nenhum tipo de garantia o fato de que milhões de constitucionalistas estão desesperadamente tentando voltar a isso na esperança de salvar seu país se as pessoas tentarem novamente depois de ter falhado completamente na primeira tentativa é um testemunho do poder e a insanidade da superstição da autoridade parte 4 a vida sem a superstição a solução praticamente qualquer pessoa pode ver ao menos alguns problemas com o governo em que está sujeito seja corrupção guerras redistribuição socialista intrusões do estado policial ou outras opressões e muitos estão desesperados para encontrar uma solução para tais problemas então eles votam neste ou naquele candidato apoiam este ou aquele movimento ou partido político peticionam por esta ou aquela legislação e quase sempre acabam desapontados com os resultados eles podem facilmente identificar e reclamar de vários problemas mas uma solução de verdade sempre os escapa a razão pela qual eles estão sempre desapontados é porque o problema não reside nas pessoas do chamado governo ele reside nas mentes de suas vítimas ajustar o governo não pode resolver um problema que não vem do governo o eleitor insatisfeito não consegue perceber que é a sua própria visão da realidade sua própria crença na autoridade que é a causa da maioria dos problemas da sociedade ele acredita que uma classe dominante é uma parte natural necessária e benéfica da sociedade humana e por isso todos os seus esforços se concentram em brigar sobre quem deve estar no comando e em qual deve ser o poder do governo quando ele pensa em soluções ele pensa dentro da caixa do estatismo como resultado ele é impotente desde o começo implorar aos mestres que sejam gentis ou pedir por um novo mestre nunca leva à liberdade em vez disso tais comportamentos são indicadores claros de que a pessoa não é sequer livre dentro de sua própria mente e um homem cuja mente não é livre nunca será livre no corpo as pessoas estão tão acostumadas a se envolver nos rituais de culto coletivamente referidos como política votação lobby petição campanha que qualquer sugestão para que eles não se incomodem em participar de tais esforços inúteis e impotentes aos seus olhos sugere que eles não façam nada porque eles veem a votação choramingar e implorar como todo espectro de possibilidades abertas a eles quando se trata de governo eles são incapazes de compreender qualquer coisa que possa realmente trazer a liberdade então quando um voluntarista ou anarquista explica tanto o problema quanto a saída mas sem apresentar um novo candidato para votar um novo partido político para apoiar ou algum novo movimento ou campanha para seguir em outras palavras sem propor nada que coincide com a superstição de governo e autoridade o estatista médio reclamará que nenhuma solução foi oferecida da perspectiva dele quem não joga o jogo da política dentro das regras estabelecidas pela classe dominante não faz nada eles entusiasticamente declaram você tem que participar eles não conseguem perceber que participar do jogo criado e controlado por tiranos é não fazer nada ao menos nada de útil na verdade em vez de precisar ocorrer algum evento ou alguma coisa específica para ser feita a solução real a única solução para os problemas que envolvem governo vem de não fazer certas coisas e de certas coisas não acontecerem em certo sentido não existe uma solução positiva e ativa para o governo a solução final é negativa e passiva pare de pregar a agressão contra os seus semelhantes pare de se engajar em rituais que suportam a iniciação de violência e reforçam a noção de que algumas pessoas possuem o direito de dominar pare de pensar falar e agir de maneiras que reforçam o mito de que as pessoas normais poderiam e deveriam pertencer a algum mestre e deveriam obedecer tal mestre ao invés de suas próprias consciências quando as pessoas pararem de se curvar para o altar do governo pararem de jogar os jogos dos tiranos pararem de respeitar as regras autoritárias escritas por megalomaníacos o problema desaparecerá por conta própria sendo uma entidade mítica a autoridade não precisa ser derrubada rejeitada ou reformada as pessoas precisam apenas parar de imaginar algo que não existe e nunca existiu se as pessoas parassem de permitir que uma superstição irracional alterasse suas próprias percepções suas ações melhorariam imediata e drasticamente a maior parte da agressão que agora é feita em nome da autoridade cessaria ninguém emitiria comandos aplicaria comandos ou sentiria a obrigação de obedecer comandos a menos que estes comandos fossem vistos como inerentemente justificados com base na situação não baseados em quem deu a ordem ou em sua suposta autoridade só isso já eliminaria a grande maioria dos roubos extorsões intimidações perseguições coerções terrorismo agressões e homicídios que os seres humanos perpetram agora uns contra os outros quando as pessoas não reconhecem e não aceitam nenhum mestre elas não terão mestre em última análise sua escravidão e os meios para escapar dela existem inteiramente dentro de suas próprias mentes a sociedade humana não precisa que nada seja implantado para resolver a maioria de seus problemas nem precisa da instituição de algum novo sistema ou da implementação de algum novo plano diretor em vez disso precisa que uma coisa uma coisa totalmente invasiva e extremamente destrutiva seja removida da sociedade a crença na autoridade e no governo o que fará as coisas andarem não é um plano centralizado nem uma agenda autoritária mas a interação mutuamente voluntária de muitos indivíduos cada um servindo seus próprios valores e seguindo sua própria consciência é claro que isso não se encaixa de modo algum com a forma que quase todo mundo foi treinado para pensar que a sociedade precisa de um plano mestre com líderes que farão isso acontecer na verdade o que a sociedade mais precisa é a completa falta de um plano mestre e a completa ausência de um líder autoritário a quem o povo deve renunciar o seu livre-arbítrio e julgamento a solução não é adicionar algo novo à sociedade mas simplesmente compreender e extinguir a superstição mais perigosa anarquia é a realidade muitas pessoas se tornaram anarquistas defensores de uma sociedade sem nenhuma classe dominante depois de terem chegado à conclusão de que a sociedade seria mais próspera e mais pacífica e gozaria de mais justiça e segurança sem qualquer governo no entanto isso é um pouco semelhante a um indivíduo decidir após uma análise cuidadosa que o Natal funcionaria melhor sem o Papai Noel mas se Papai Noel não é real é inútil ter um debate sobre se ele é necessário para que o Natal funcione se o Natal funciona ele já funciona sem o Papai Noel e assim é com o habitual debate entre governo e anarquia governo não existe nunca existiu e nunca existirá o que pode ser provado usando uma lógica que não depende de nenhuma crença moral de um indivíduo para relembrar rapidamente as pessoas não podem delegar direitos que não possuem o que torna impossível para qualquer pessoa adquirir o direito de governar autoridade as pessoas não podem alterar a moralidade o que torna as leis do governo desprovidas de qualquer autoridade inerente logo autoridade o direito de governar não pode logicamente existir o conceito por si só é autocontraditório como o conceito de militante pacifista um ser humano não pode ter direitos sobre humanos e portanto ninguém pode ter o direito inerente de governar uma pessoa não pode ser moralmente obrigada a ignorar seu próprio julgamento moral portanto ninguém pode ter a obrigação inerente de obedecer a outro e esses dois ingredientes o direito do governante de comandar e a obrigação do sujeito de obedecer são o coração e a alma do conceito de autoridade sem o qual não pode existir e sem autoridade não há governo se o controle que a gangue chamada de governo exerce sobre os outros é sem legitimidade não é governo seus comandos não são leis seus executores não são agentes da lei novamente sem o direito de governar e uma obrigação moral simultânea de obedecer por parte das massas a organização chamada governo nada mais é do que uma gangue de bandidos ladrões e assassinos governo é uma impossibilidade simplesmente não é uma opção assim como papai noel não é uma opção e insistir que é necessário quando não existe e nem pode existir ou prever a desgraça e a tristeza se não tivermos essa entidade mítica não muda este fato argumentar que os seres humanos precisam ter um governante legítimo aquele com o direito moral de controlar a força todos os outros e aquele a quem todos os outros são obrigados a obedecer não muda o fato de que não existe e nem pode existir uma coisa destas como tal o propósito deste capítulo final não é apenas argumentar que a sociedade funcionaria melhor sem a ficção chamada governo mas introduzir mas introduzir ao ouvinte as maneiras pelas quais as pessoas vão perceber a realidade de forma diferente pensar de forma diferente comportarem-se de forma diferente e interagir de forma diferente de fato bem diferente uma vez que desistirem da mais perigosa superstição a crença em autoridade anarquia significando a ausência de governo é o que existe sempre existiu e sempre existirá quando as pessoas aceitarem a verdade e deixarem de alucinar uma criatura chamada autoridade elas vão parar de se comportar da maneira irracional e destrutiva que se comportam agora quase todo mundo pelo menos no começo tem dificuldade em pensar claramente sobre tal conceito como todo político e todo governo está constantemente propondo soluções que tratam de como a sociedade será organizada gerenciada e controlada por meio de um sistema centralizado e autoritário a maioria das pessoas nem sabe processar mentalmente a ideia de uma ausência completa de qualquer sistema imposto à força eles instintivamente perguntariam coisas como como as estradas funcionariam ou como nos defenderíamos a verdade é que ninguém pode saber como tudo vai funcionar ou como tudo vai acontecer as pessoas podem fazer sugestões sobre como as coisas poderiam funcionar ou previsões sobre como as coisas funcionariam mas ninguém pode saber qual é a melhor maneira de tudo funcionar apesar da enorme quantidade de incerteza que isso cria o registro histórico de pessoas vivendo em liberdade é muito melhor do que qualquer solução centralizada e gerenciada jamais foi no entanto os estatistas foram treinados para ficarem aterrorizados com esse tipo infinitamente mais complexo de sociedade onde não há um plano mestre mas bilhões de planos individuais interagindo entre si de inúmeras maneiras diferentes para eles isso significa caos e de certo modo é o caos no sentido de que não há uma única ideia orientadora e nenhuma entidade controladora única isso não significa que as pessoas não possam fazer acordos trabalhar em conjunto ou cooperar e encontrar compromissos em vez disso significa que cada pessoa verá a vida como um adulto ao invés de jogar fora seu livre arbítrio e responsabilidade para seguir cegamente a agenda de outra pessoa a partir disso mesmo sem a superstição da autoridade ainda haveria líderes e seguidores mas normalmente seria a liderança real onde uma pessoa lidera pelo exemplo demonstrando um nível de inteligência compaixão ou coragem que inspira outras pessoas a se comportarem de maneira semelhante esse é um fenômeno muito diferente do que é normalmente chamado de liderança hoje quando as pessoas falam dos líderes dos países estão falando sobre pessoas coercitivamente controlando milhões de outras o termo líder do povo livre quando se fala de um funcionário do governo é impreciso e contraditório os políticos não lideram pelo exemplo se dão exemplo de alguma coisa é de como ser desonesto conivente narcisista e autoritário eles dizem o que as pessoas querem ouvir para dominá-las e controlá-las chamá-los de líderes é tão ridículo quanto chamar ladrões de produtores ou chamar assassinos de curandeiros na ausência da crença no governo podem surgir líderes reais pessoas que não reivindicam o direito de governar nenhum direito de forçar qualquer outra pessoa segui-los mas cujas virtudes e ações os outros reconhecem como válidas para seguir ninguém poderia prever e ninguém vai controlar tudo o que vai acontecer em um mundo sem o mito do governo portanto o que segue aqui não é uma explicação completa de como cada pedaço da sociedade humana funcionaria quando o mito da autoridade desaparecer ao invés disso é uma introdução a algumas das maneiras pelas quais a raça humana pode parar de deixar que uma superstição irracional distorça o seu pensamento e perverta o seu comportamento e possa começar a se comportar como seres racionais livres geridos por seu livre-arbítrio e julgamento individual como deveria ser medo da liberdade A maioria das pessoas vive suas vidas cercadas por hierarquias autoritárias de famílias a escolas a empresas a todos os níveis de governo como resultado a maioria das pessoas tem dificuldade em começar a imaginar uma civilização sem líder uma sociedade de iguais uma existência desprovida de governantes um mundo sem legisladores e suas leis o próprio pensamento na mente da maioria das pessoas traz imagens do caos e da desordem as pessoas ficam mais confortáveis com o que estão acostumadas e temem o desconhecido as pessoas são tão apegadas ao que lhes é familiar que mesmo aqueles que vivem em áreas de alta criminalidade ou zonas de guerra raramente deixam o mundo que conhecem para procurar algo melhor da mesma forma é um fato bem documentado que alguns prisioneiros de longo prazo desenvolveram medo de serem libertados e quando o são cometem novos crimes com a intenção de serem mandados de volta à prisão até os escravos podem demonstrar medo de serem libertos isso ocorre porque a vida de um prisioneiro ou de um escravo embora provavelmente não seja satisfatória é previsível e imaginar uma nova vida drasticamente alterada em um lugar estranho entre estranhos com todas as incertezas relacionadas como vou comer onde vou morar como vai ser eu vou estar seguro assusta quase todos também é assim quando a maioria das pessoas contempla a sociedade sem uma classe dominante o conceito é tão estranho a tudo que eles já conheceram e já pensaram e a tudo que eles aprenderam ser necessário e bom que eles mal sabem como começar a imaginá-lo até mesmo nossa própria linguagem ilustra nosso medo de viver em sociedade como iguais livres porque tal estado é definido como anarquia um termo também usado para descrever o caos e a destruição crescemos tão acostumados com a jaula mental que o mito da autoridade formou ao redor de cada um de nós de modo que a maioria de nós ficaria aterrorizada com a ideia da vida sem aquela gaiola estamos literalmente com medo de nossa própria liberdade e algumas pessoas se esforçam para reforçar este medo aqueles que mais se beneficiam com o mito da autoridade aqueles que anseiam domínio sobre os outros e a riqueza e poder indevidos que ela lhes dá estão constantemente forçando a mensagem de que a vida sem eles no comando significaria constante dor e sofrimento para todos qualquer coisa de que as pessoas possam ter medo crime pobreza doença invasão desastres ambientais etc tem sido usada por tiranos para assustar as pessoas e torná-las subservientes os detalhes variam mas o modelo da mensagem dos tiranos é sempre o mesmo se você não nos der poder sobre você para que possamos protegê-lo você sofrerá terrivelmente essa mensagem combinada com o medo inerente que o homem possui do desconhecido permitiu um nível incompreensível de opressão roubo e homicídios generalizados geração após geração em todo o mundo ironicamente é a promessa vazia de proteção contra o sofrimento e injustiça que tem levado tanta gente a aceitar a exata coisa que causou mais sofrimento e injustiça do que qualquer outra coisa na história a crença no governo parece estranho que qualquer ser humano pensante não seja naturalmente aberto e receptivo à ideia de que ele é o dono de si mesmo e que deveria ser responsável por sua própria vida sem qualquer autoridade humana entretanto a pessoa média que ouve tal mensagem frequentemente ataca o mensageiro insiste que a liberdade real um mundo sem senhores e súditos significaria caos e destruição e então fervorosamente defende a continuação da escravização de toda a humanidade incluindo a si próprio não baseado em qualquer pensamento racional ou qualquer evidência ou experiência mas baseado em seu próprio terror profundo e existencial do desconhecido o desconhecido neste caso sendo uma sociedade de iguais em vez de mestres e súditos ele nunca viu isto acontecer em grande escala e nunca pensou nisto não pode imaginar e portanto teme isto e aqueles que desejam domínio sobre os outros estão constantemente reforçando e encorajando esse medo naqueles que buscam subjugar vendo um mundo diferente quando alguém que foi doutrinado no culto da autoridade finalmente se desvincula da superstição a primeira coisa que acontece é que ele vê uma realidade drasticamente diferente quando ele observa os efeitos da superstição da autoridade que se infiltra em quase todos os aspectos da vida da maioria das pessoas ele vê as coisas como elas realmente são não como ele imaginava que fossem na maioria das vezes quando ele vê a chamada aplicação da lei em ação ele a reconhece como uma brutalidade crua ilegítima e imoral sendo usada para extorquir e controlar o povo a fim de servir a vontade dos políticos a exceção a isso é quando a polícia usa força para impedir outros que são realmente culpados de atos de agressão ironicamente os mesmos atos que a polícia rotineiramente comete para a classe dominante quando o estatista desconvertido assiste a vários rituais políticos seja uma eleição presidencial um debate legislativo no congresso ou um conselho de zoneamento local aprovando algum novo regimento ele o vê como o que é a atuação de delírios e alucinações por pessoas que foram doutrinadas em um culto completamente irracional quaisquer discussões na mídia sobre o que deveria ser uma política pública ou quais representantes deveriam ser eleitos ou que legislação deveria ser promulgada parece para alguém que escapou da superstição tão útil e racional quanto pessoas bem vestidas atraentes de aparência respeitável discutindo seriamente como o papai noel deveria lidar com o próximo natal para quem escapou do mito da autoridade a premissa sobre a qual toda discussão política é baseada se desintegra e toda parte da retórica que deriva da superstição é reconhecida como totalmente insana o indivíduo não doutrinado vê todos os discursos de campanha todos os debates políticos todas as discussões nas notícias sobre qualquer coisa política toda a transmissão da CNN de outro debate no plenário da Câmara sobre uma nova legislação como uma exibição dos sintomas de um delírio profundo devido a aceitação cega de um dogma totalmente asinino e semelhante a um culto todas as votações campanhas pedidos para o congressista assinatura de petições de repente não parecem mais racionais ou úteis do que rezar a um deus vulcânico para conceder suas bênçãos à tribo aquele que foi desprogramado vê não apenas a futilidade em toda ação política mas vê que tais ações não importando quais sejam seus objetivos pretendidos na verdade reforçam a superstição assim como todos em uma tribo rezando para um deus vulcânico reforçariam a ideia de que há um deus vulcânico implorar os políticos por favores reforça a ideia de que há uma classe dominante legítima que seus mandamentos são lei e que a obediência a tais leis são um imperativo moral aqueles que a maioria das pessoas hoje considera com grande respeito e que são frequentemente chamados de honrados são reconhecidos como desequilibrados lunáticos com o complexo de deus por aqueles que escaparam do mito da autoridade os não doutrinados não se sentiriam mais orgulhosos em apertar a mão do presidente do que em apertar a mão de qualquer outro assassino em massa psicótico e narcisista os homens que usam vestidos pretos e empunham martelos de madeira referindo-se a si mesmos como a corte são vistos como os loucos que são aqueles que usam distintivos e fardas e imaginam ser algo diferente de meros seres humanos não são vistos pelos desprogramados como nobres guerreiros da lei e ordem mas como almas confusas sofrendo do que é pouco mais que um transtorno mental é claro que aqueles que abandonaram a superstição da autoridade ainda podem temer os danos que os megalomaníacos e seus mercenários soldados e policiais são capazes de causar mas as ações dos mercenários não são mais vistas como de algum modo legítimas racionais ou morais aqueles que escaparam do mito começam a perceber que aqueles cujas ações são influenciadas por seu distintivo oficial são tão perigosos quanto as pessoas que consumiram altas doses de fenciclidina droga dissociativa antigamente usada como anestésico causa alucinações e possui efeitos neurotóxicos também conhecida como pó de anjo ou poeira da lua e pela mesma razão porque estão alucinando uma realidade que não está lá o que os leva a agir violentamente não sendo limitados pelo processo de pensamento racional aqueles que escaparam da superstição da autoridade quando confrontados por um policial ainda podem agir como se fossem confrontados por um cão raivoso falam suavemente comportam-se de maneira submissa e não fazem movimentos bruscos mas isso não é por respeito nem ao aplicador da lei nem ao cão raivoso é por medo do perigo representado por um cérebro que está funcionando mal por estar infectado por uma doença destrutiva seja ela a raiva ou a crença na autoridade quando os crentes da autoridade cometem atos de agressão imaginando que tais atos são justos porque são chamados de lei seus alvos têm poucas opções quando um coletor de impostos ou um policial ou algum outro executor da vontade dos políticos tenta extorquir assediar controlar ou agredir aqueles que escaparam do mito da autoridade os alvos da agressão legal podem cooperar com o que eles sabem ser injustiça podem tentar de alguma forma contornar ou se esconder dos agressores legais ou podem resistir a força aos agressores é lamentável que a última opção seja sempre necessária porque embora a utilização da força defensiva seja moralmente justificada mesmo quando ilegal é triste que uma pessoa boa tenha que usar a violência contra outra pessoa boa simplesmente porque esta última teve a sua percepção de certo e errado distorcida e pervertida por uma superstição irracional mesmo os bandidos assassinos dos regimes mais brutais da história devido a sua fé no mito da autoridade pensavam estar cumprindo seu dever eles pensaram em algum nível que suas ações eram nobres e justas ou não as teriam cometido essa lealdade irracional à autoridade muitas vezes deixa as vítimas com apenas duas opções submeter-se à tirania ou matar os iludidos agentes da lei seria muito melhor para todos se antes que a resistência fosse necessária os mercenários do estado pudessem ser desprogramados de sua ilusão de modo a evitar a necessidade de ter que ameaçar ferir ou até mesmo matá-los para impedi-los de cometer o mal nota pessoal do autor a coisa mais gentil que você pode fazer para qualquer um que foi iludido para agir como um peão da máquina de opressão chamada governo é fazer o que puder para convencê-lo a repensar a sua lealdade ao mito da autoridade se tudo mais falhar dê a ele uma cópia deste livro por mais desconfortável que possa ser você poderá estar fazendo a muitas das potenciais futuras vítimas dele um grande favor e pode estar fazendo até mesmo ao próprio executor um grande favor ao eliminar a necessidade de alguma de suas futuras vítimas feri-lo ou matá-lo nota do narrador tudo o que foi dito neste livro sobre policiais se encaixou perfeitamente na forma como eu via o mundo como ex-policial militar reconheço que muito do que eu fazia em meu serviço que a época eu acreditava ser legítimo e que me fez pensar que eu fazia o bem para a sociedade hoje após eu não estar mais iludido pela superstição da autoridade vejo meus atos passados como eles realmente são agressões injustificadas e ilegítimas eu realmente acreditava estar livrando a sociedade de bandidos mas na verdade eu fazia parte do grupo mais perigoso de bandidos um mundo sem regras aquele que foi desprogramado olha para o mundo e ao invés de ver hierarquias de diferentes classes dominantes dentro de diferentes jurisdições vê um mundo de iguais não em talento habilidade ou riqueza é claro mas em direitos ele vê um mundo em que cada um possui a si mesmo e chega à conclusão de que não tem um mestre legítimo que não há ninguém acima dele e que isso também é verdade para todos os outros ele não está comprometido com nenhum governo nenhum país e nenhuma lei ele é uma entidade soberana ele está subordinado a sua própria consciência e nada mais tal percepção é incrivelmente libertadora mas também pode ser bastante perturbadora para aqueles que sempre mediram sua conduta pelo quão bem eles obedeceram aos outros a obediência não só é fácil por permitir que outra pessoa tome todas as decisões mas também permite aquele que obedece cegamente imaginar que as consequências sejam elas quais forem são sempre responsabilidade de outra pessoa ter que descobrir o que é certo e errado e saber que você é o único responsável de suas decisões e ações pode parecer um fardo enorme essencialmente perder a crença na autoridade significa crescer o que traz vantagens e desvantagens a pessoa não doutrinada não pode mais encarar o mundo como uma criança irresponsável e inimputável mas ao mesmo tempo possuirá um nível de liberdade e poder que não poderia ter imaginado antes os estatistas geralmente tem um profundo terror de um mundo em que cada pessoa decide por si mesma o que deve fazer infelizmente para eles isso é tudo o que já existiu e tudo o que sempre existirá todo mundo já decide por si mesmo o que fará isso é chamado de livre-arbítrio muitos supõem que se um indivíduo não está vinculado a qualquer autoridade e tem a atitude eu posso fazer o que eu quiser ele se comportará como um animal egoísta alguns até imaginam que eles mesmos se tornariam animais se não fossem governados por um mestre tal crença implica que as pessoas sentem uma forte obrigação moral de fazer o que lhes é dito mas por outro lado não tem nenhuma bússola moral mas a maioria das pessoas obedece a lei porque acredita que é bom fazê-lo não há razão para pensar que sem ser subserviente ao mestre essas mesmas pessoas não se importariam mais em ser boas no entanto muitos ainda imaginam os seres humanos como selvagens estúpidos inibidos apenas pelos controladores então eles esperam que se não forem restringidos pela crença na autoridade a maioria das pessoas se tornaria como animais soltos aqueles que desistiram da ilusão da autoridade sabem bem existem é claro consequências para as ações com ou sem autoridade além das questões morais a maioria das pessoas geralmente escolhe se comportar de maneiras que não causem a ira dos outros mesmo se ninguém acreditasse no certo e no errado ser um ladrão ou um assassino habitual seria perigoso e encontrar maneiras de coexistir pacificamente beneficiaria o indivíduo e o grupo mas além disso a maioria das pessoas tenta ser boa de fato é por isso que eles obedecem a lei porque eles foram ensinados que fazer isso é bom o problema não é que as pessoas não querem ser boas é que o julgamento deles do que é bom e do que é ruim é terrivelmente distorcido e pervertido pela crença na autoridade eles aprendem que financiar e obedecer a uma gangue de bandidos é uma virtude e resistir é um pecado eles são ensinados que pedir que esses bandidos roubem e controlem seus vizinhos via legislação é perfeitamente moral e legítimo em resumo quando se trata de autoridade eles aprendem que o bem é mal e que o mal é bom iniciar a violência via lei é visto como bom e resistir a tais ataques violar a lei é visto como ruim sem o mito da autoridade as pessoas ainda teriam discordâncias e algumas ainda seriam maliciosas ou negligentes e ainda fariam coisas estúpidas ou hostis a principal diferença em como os seres humanos iriam interagir sem a superstição da autoridade é bastante simples se alguém não se sentir justificado em fazer algo ele não se sentiria justificado em pedir alguém para fazer nem se sentiria justificado em fazê-lo em nome de outra pessoa o conceito é tão simples quase ao ponto de parecer trivial mas levaria a uma enorme mudança no comportamento humano assim sendo se alguém não se sentir justificado em pagar pela educação de seus filhos ao roubar seus vizinhos ele também não se sentiria justificado em votar no governo para impor o imposto de propriedade que pague pelas escolas públicas e se alguém não se sentir justificado em roubar a propriedade de seu vizinho para financiar uma escola ele ainda não se sentiria justificado em fazê-lo mesmo se lhe fosse dado um distintivo e dito para fazê-lo em nome da lei como outro exemplo se alguém não se sentir justificado para roubar a porta de outra pessoa e arrastá-la para longe e colocá-la em uma gaiola por anos por ter possuído uma planta com propriedades que alteram a mente ele não se sentiria justificado em apoiar leis contra as drogas nem se sentiria de repente justificado em se envolver em tal invasão agressão e sequestro apenas porque alguma autoridade lhe deu um distintivo e lhe disse para fazê-lo em nome de alguma lei como ainda outro exemplo se alguém não se sentir justificado em usar a violência para impedir que um completo estranho pise em qualquer lugar de um país inteiro então ele ainda não se sentiria justificado em fazê-lo se alguém lhe desse um distintivo da ICE Immigration and Customs Enforcement agência do governo federal dos Estados Unidos responsável pela aplicação das leis de imigração e alfândegas nem se sentiria justificado a apoiar leis de imigração que instruem outros a fazê-lo em uma sociedade sem o mito da autoridade ainda haveria ladrões assassinos e outros agressores a diferença é que todas as pessoas que veem o roubo e o assassinato como imorais não iriam defender e tolerar o roubo e o assassinato legais o que todo estatista atualmente faz mais uma vez advogar qualquer lei é defender que o uso de qualquer nível de força autoritária seja necessário e até incluindo a força letal para alcançar a conformidade e as pessoas que percebiam roubo e assassinato como imorais não cometeriam tais atos simplesmente porque alguma autoridade ou lei lhes dizia quanto do que a polícia faz diariamente eles fariam por conta própria sem uma lei ou um governo os direcionando muito pouco quanto do que os soldados rotineiramente fazem eles fariam por si mesmos sem um líder militar autoritário dizendo a eles muito pouco quanto do que os coletores de impostos fazem agora eles fariam sozinhos sem que nenhum governo lhes dessem ordens nada disso tudo de bom que as pessoas que são chamadas de agentes da lei fazem hoje isto é tentar impedir que pessoas genuinamente hostis e destrutivas prejudiquem inocentes elas poderiam continuar a fazer sem o mito da autoridade e poderiam fazê-lo a partir da bondade de seus corações ou como uma carreira remunerada na provável chance de que outras pessoas pagariam voluntariamente para que o fizessem ao mesmo tempo tudo de ruim que policiais e soldados agora fazem por exemplo aterrorizar ou atirar em pessoas que eles não conhecem agredindo aqueles que cometem crimes sem vítimas detendo interrogando e agredindo completos estranhos a maioria deles pararia de fazer quantas pessoas foram agredidas torturadas e assassinadas pela população da Alemanha como um todo ou pela população da Rússia como um todo ou a população da China como um todo antes dos respectivos governos desses países sob os regimes de Hitler Stalin e Mao promulgarem leis que fingiam legitimar tais atrocidades quase nenhum e quantas atrocidades foram cometidas após a autoridade emitir os comandos direcionando as pessoas a cometê-los os números são impressionantes dezenas de milhões de pessoas assassinadas centenas de milhões de pessoas agredidas oprimidas ou torturadas obviamente os povos desses países e de praticamente todos os outros países eram muito menos inclinados a cometerem atos de agressão por conta própria do que cometerem atos de agressão quando ordenados a fazê-los por uma autoridade imaginária ironicamente quando confrontados com o conceito de uma sociedade puramente voluntária na qual todos os serviços até mesmo a defesa e proteção são financiados por clientes dispostos no lugar de impostos coercitivos muitos estatistas preveem que as empresas de segurança privada evoluiriam para novas formas abusivas de governos opressivos ou que empresas de segurança concorrentes acabariam engajadas em conflitos violentos perpétuos entre si tais previsões não reconhecem que a maioria das pessoas não quer atacar e roubar seus semelhantes e não quer ser atacada e roubada e é somente através da crença na autoridade que a maioria se sente bem em defender o roubo via tributação ou sempre se sente obrigado a aceitar ser atacado e roubado via obediência à lei sem a noção de que o governo tem direitos que os indivíduos não tem uma empresa de segurança privada e agressiva jamais teria apoio popular se fossem vistos apenas como funcionários particulares de pessoas comuns ninguém envolvido nem os clientes nem seus protetores contratados imaginariam que os funcionários tivessem o direito de roubar assediar aterrorizar ou fazer qualquer coisa que qualquer outra pessoa não tivesse o direito de fazer para olhar de outra forma e para tornar mais pessoal imagine viver em um mundo onde nenhum de seus vizinhos se sentiu justificado em defender que você seja taxado para financiar as coisas as quais você se opõe imagine se todas as causas todos os planos todos os programas todas as ideias todas as soluções propostas para todos os tipos de problema fossem algo que você pudesse apoiar voluntariamente ou não apoiar imagine viver num mundo onde nenhum de seus vizinhos acha que tem o direito de impor a força ideias escolhas e estilo de vida deles eles se sentiriam justificados como já fazem em usar a força para pará-lo se você decidisse atacá-los ou roubá-los mas muito poucos se sentiriam bem em cometer qualquer tipo de agressão contra você ao contrário do que a maioria das pessoas assume é exatamente assim que um mundo sem regras seria cada pessoa seria guiada por sua própria consciência o que poderia ser pensado como regras autoimpostas ou autogoverno e mesmo que algumas pessoas agindo por conta própria ainda façam escolhas estúpidas ou maliciosas e cometam atos de agressão ninguém mais imaginaria que chamar algo de lei ou regra pode transformar algo intrinsecamente injustificado em algo bom se você resistisse a tal ato de agressão seus vizinhos o elogiariam por fazê-lo ao invés de condená-lo como criminoso o que quase todos eles fariam hoje se você resistisse a um ato de agressão que por acaso era legal pensando diferente falando diferente muitos dos termos que as pessoas usam e as discussões que eles têm diariamente baseiam-se na suposição de que a autoridade pode existir ouvindo e repetindo constantemente o dogma baseado na superstição quase todos inconscientemente reforçam o mito em suas próprias mentes e nas mentes daqueles com quem conversam a propaganda autoritária é tão onipresente que não parece as massas uma mensagem mas parece apenas falar sobre como as coisas são a maior parte de todo o livro de história é sobre quem governou em que área que regime autoritário conquistou outro regime autoritário quais indivíduos ou partidos políticos chegaram ao poder quais formas de governo e tipos de política pública vários impérios tiveram e assim por diante eles falam sobre eleições quem exerceu o poder nos bastidores que leis foram aprovadas que impostos foram empurrados e o que as pessoas pensavam sobre seus líderes a premissa subjacente que aparece em alto e bom tom mesmo nunca sendo declarada abertamente é que é inevitável e legítimo que haja uma classe dominante algum tipo de soberano com o direito de controlar a força todos os outros essa mensagem continua a ser um constante tema subjacente de quase tudo escrito nos jornais ou transmitido no rádio ou na televisão os noticiários sejam locais ou nacionais falam sobre que legislação os representantes ou congressistas aprovaram o que agentes da lei fizeram naquele dia quais candidatos estão concorrendo a cargos eleitorais que políticas públicas eles apoiam e assim por diante a forma como tudo isso é relatado é fortemente contaminada pela superstição da autoridade é claro que a forma como as pessoas pensam afeta a maneira como elas falam e cada pessoa está constantemente expressando suas crenças fundamentais mesmo em discussões aparentemente triviais compare como exatamente a mesma situação e eventos seriam relatados primeiro por quem acredita em autoridade e depois por quem não acredita com a superstição hoje o governo local de Springfield aprovou um aumento de 4% nas taxas dos alvarás de construção a arrecadação será utilizada para fundar um programa que fornece assistência médica aos idosos sem a superstição hoje um grupo de extorsionistas locais emitiu uma ameaça oficial para qualquer um que queira iniciar uma construção ou reforma em Springfield exigindo 4% a mais do que o grupo já exigia dessas pessoas os ladrões dizem que pretendem dar parte do dinheiro saqueado para os idosos quando alguém escapa a superstição da autoridade seus padrões de pensamento e portanto seus padrões de fala mudam drasticamente ele não usa os termos eufemísticos que atribuem legitimidade a violência legal ele descreve os cobradores de impostos como eles realmente são extorsionistas profissionais ele descreve agentes da lei como que eles realmente são os capangas contratados dos políticos ele descreve as leis como que elas realmente são ameaças de políticos ele não se descreve orgulhosamente como um contribuinte e cumpridor da lei porque reconhece o que esse termo realmente significa aquele que se permite ser roubado e controlado por megalomaníacos sedentos de poder a maioria dos estatistas tem dificuldade em imaginar um mundo em que não há uma máquina centralizada tentando controlar todos os outros no entanto alguns acham igualmente difícil imaginar um mundo em que eles próprios não estão sendo controlados à força o pensamento de olhar para o mundo e não se sentir subordinado a ninguém não sentindo nenhuma obrigação de obedecer as leis dos outros é totalmente estranho a qualquer coisa que eles já tenham contemplado por mais triste que seja muitas pessoas acham muito difícil até mesmo imaginar um mundo em que não há ninguém a quem se submeter nenhuma legislatura a que se subjuguem nenhuma lei ou regra que possa superar suas próprias consciências tais ideias estão a mundos de distância do que quase todos foram ensinados a acreditar e aceitar uma visão tão drasticamente diferente da realidade parece um profundo despertar existencial aquele que escapou do mito diz para si mesmo algo assim alguma pessoa ou algum grupo de pessoas tem o direito de exigir pagamento de mim por algo que não pedi e não quero financiar claro que não se não estou cometendo agressão a alguém via força ou fraude alguém tem o direito de me forçar a fazer as escolhas que eles gostariam que eu fizesse é claro que não eu tenho o direito de resistir a tal agressão claro que tenho alguma pessoa ou algum grupo de pessoas possui algum direito que eu não possuo claro que não como e de onde eles receberiam tais direitos será que eu em algum momento ou lugar sob qualquer circunstância tenho alguma obrigação de fazer algo diferente do que minha própria consciência dita há alguma situação em que esses decretos ou leis de qualquer suposta autoridade poderia me obrigar de qualquer forma ou em qualquer grau a abandonar meu próprio livre-arbítrio ou ignorar meu próprio julgamento de certo ou errado claro que não ensinar moralidade versus ensinar autoridade é comum dizer que a menos que as crianças sejam ensinadas a respeitar e obedecer a autoridade elas serão como animais selvagens roubando atacando e assim por diante mas ser obediente em si e por si só significa que em vez de um indivíduo usar seu próprio julgamento ele vai seguir o julgamento daqueles que buscam e adquirem posições de poder alguns dos sujeitos mais imorais corruptos insensíveis maliciosos e desonestos da terra treinar pessoas para serem meramente obedientes apenas previne comportamentos animalescos se a suposta autoridade não aprovar e comandar roubo e agressão como todo o governo da história fez em nome da tributação e aplicação da lei obviamente ensinar a obediência não ajuda a civilização se aqueles que estão dando ordens estiverem comandando os próprios comportamentos que prejudicam a sociedade atos de agressão contra inocentes a ideia de que a subserviência generalizada é boa para a sociedade repousa sobre a suposição patentemente falsa de que as pessoas em posições de poder são moralmente superiores a todos os demais deveria ser auto-evidente que fazer a maioria das pessoas desconsiderar suas próprias consciências para confiar que os políticos façam suas escolhas por elas não vai tornar a sociedade mais segura ou virtuosa em vez disso isso simplesmente legitimará os próprios atos que interferem na coexistência humana pacífica considere a analogia de um robô que é programado para fazer o que seu proprietário lhe diz seja produtivo ou destrutivo civilizado ou agressivo isso é semelhante a uma criança que aprende a respeitar a autoridade se o robô ou a criança obediente acaba sendo uma ferramenta para destruição e opressão vai depender inteiramente de quem acaba dando as ordens se ao invés disso as crianças aprenderem o princípio da autopropriedade a ideia de que todo indivíduo pertence a si mesmo e portanto não deve ser roubado ameaçado agredido ou assassinado a suposta virtude da obediência é completamente desnecessária considere qual das alternativas a seguir é a mais provável de levar a uma sociedade justa e pacífica bilhões de pessoas aprendendo os fundamentos de como ser seres humanos morais por exemplo o princípio da não agressão ou bilhões de pessoas sendo ensinadas apenas a obedecer na esperança que as poucas pessoas que acabam no comando deem boas ordens se houver alguma dificuldade em imaginar o que aconteceria nos dois cenários basta olhar para a história e ver o que já aconteceu mesmo governantes selecionados aleatoriamente quando recebem permissão para controlar a força todos os outros são rapidamente convertidos e se tornarão tiranos mas pessoas comuns e decentes não são aquelas que desejam poder sobre outros aqueles que buscam e obtêm o poder geralmente são narcisistas e megalomaníacos pessoas com uma luxúria sem fim pelo poder que amam a ideia de dominar os outros e o desejo de domínio nunca é impulsionado pelo desejo de ajudar aqueles que estão sendo dominados mas sempre pelo desejo de fortalecer o controlador à custa daqueles a quem ele controla no entanto as pessoas continuam a ecoar a afirmação de que a pessoa média se guiada puramente por sua própria consciência seria menos confiável menos civilizada e menos moral do que se deixasse de lado sua própria consciência e fizesse cegamente tudo o que os tiranos do mundo lhe dissessem para fazer se cada pessoa confiasse em seu próprio julgamento isso seria por definição anarquia enquanto a obediência generalizada aos tiranos autoritários por definição constitui lei e ordem observe o contraste drástico entre as conotações habituais destes termos anarquia soa algo assustador e violento lei e ordem soa civilizado e justo e os resultados do mundo real de seguir a consciência versus seguir os governantes o nível de mal cometido por indivíduos agindo por conta própria é completamente ofuscado pelo nível de mal cometido por pessoas que obedecem a uma autoridade percebida embora muitos imaginem ensinar a obediência à autoridade como sinônimo de ensinar certo e errado os dois na verdade são opostos ensinar as crianças a respeitar os direitos de cada ser humano e ensiná-las que cometer agressão é inerentemente errado é muito importante mas ensinando-lhes que a obediência é uma virtude e que respeitar a autoridade é um imperativo moral fará com que cresçam para defender uma agressão generalizada e em grande escala ou para participar de uma agressão generalizada em larga escala todo estatista faz um ou outro ou ambos de fato ensinar obediência prejudica dramaticamente o desenvolvimento social e mental das crianças depois de terem crescido em uma situação em que foram controlados por outros recompensados pela obediência e punidos pela desobediência se alguma vez escaparem dessa situação terão pouco ou nenhum treinamento e pouca ou nenhuma experiência ou prática em como pensar e agir a partir da moral e dos princípios nunca tendo exercido seu julgamento individual e responsabilidade pessoal sabendo apenas como fazer o que lhes é dito eles serão como macacos treinados que escaparam mas que não tem como lidar com uma vida de liberdade se as suas criações forem moldadas principalmente pelo controle de figuras de autoridade as pessoas se perdem existencialmente se esse controle desaparecer em suma as pessoas treinadas para obedecer a autoridade não sabem ser seres humanos independentes soberanos e responsáveis porque em toda sua vida elas foram intencional e especificamente treinadas para não seguir suas próprias consciências e não usar seu próprio julgamento então os doutrinados quando escapam de um ambiente institucionalizado de controle escola alucinam outra autoridade para tomar seu lugar governo os macacos que escaparam simplesmente constroem uma nova gaiola e avidamente pulam nela porque é isso tudo o que eles sabem e tudo o que eles já conheceram em um mundo sem o mito da autoridade por outro lado as crianças poderiam ser ensinadas a serem morais ao invés de serem meramente obedientes elas poderiam ser ensinadas a respeitar as pessoas ao invés de respeitar o monstro desumano e violento chamado governo poderiam ser ensinadas que cabe a elas não apenas fazer a coisa certa mas descobrir o que a coisa certa é como resultado elas poderiam crescer e se tornar adultos membros de uma comunidade pacífica e produtiva responsáveis pensantes e úteis em vez de crescerem para ser pouco mais que gado nas fazendas dos tiranos sem plano mestre se amanhã por algum milagre todo mundo deixar de acreditar na autoridade a grande maioria dos roubos assaltos e assassinatos na sociedade cessaria imediatamente todas as guerras terminariam todo roubo em nome da taxação pararia toda a opressão realizada em nome da lei cessaria o povo como um todo incluindo os perpetradores vítimas e espectadores da opressão não veria mais esses atos de agressão como legítimos mas haveria outra mudança menos imediata também a crença na autoridade é em essência uma gaiola psicológica ela treina as pessoas a acreditarem que não precisam julgar o que é certo ou errado que não precisam se encarregar de consertar a sociedade que tudo o que é exigido deles é que joguem de acordo com as regras e façam o que lhes é dito enquanto deixam os líderes e legisladores lidarem com os problemas da sociedade em suma a crença na autoridade treina as pessoas a nunca crescerem e sempre ver o mundo como as crianças o veem um lugar incompreensivelmente complicado que é e sempre será responsabilidade de outra pessoa seja qual for a problemática pobreza crime doença problemas econômicos ou ambientais os estatistas doutrinados estão sempre à procura de um novo líder para eleger que prometerá consertar as coisas de certa forma um mundo de autoritários funciona exatamente como uma sala de aula de jardim de infância se alguma coisa der errado se algo fora da agenda previsível pré-planejada e controlada centralmente ocorrer as crianças chamam o professor para consertar tudo todo o ambiente autoritário de uma sala de aula ensina as crianças que elas nunca estão no comando nunca cabe a elas decidir o que fazer na verdade elas são fortemente desencorajadas a pensar ou agir por conta própria afinal se lhes fosse permitido pensar e tomar suas próprias decisões a primeira decisão que a maioria tomaria seria sair da sala de aula da mesma forma os autoritários adultos são constantemente informados que não se deve fazer a lei com as próprias mãos as pessoas são treinadas para chamar as autoridades sempre que há um conflito ou outro problema e então fazer humildemente qualquer coisa que os agentes do governo lhes disser para fazer se houver qualquer disputa entre alguém as pessoas são informadas de que devem sempre correr para os mestres seja chamando a polícia ou indo a cortes autoritárias para resolver divergências ao discutir os desafios da sociedade os sujeitos bem treinados do estado falam em termos como eles devem aprovar uma lei ou eles devem fazer um programa do governo eles veem suas vidas como parte de um plano mestre gigante e centralizado de modo que logicamente se quiserem melhorar suas vidas a solução é pedir aos planejadores que mudem o plano essa visão é tão arraigada nas massas que muitas pessoas literalmente não conseguem compreender a ideia de indivíduos vivendo suas vidas sem fazer parte do plano mestre de outra pessoa isso é demonstrado pela resposta comum que os autoritários têm a ideia de uma sociedade sem governantes quase sem exceção um estatista que pondera uma sociedade sem estado começará perguntando como as coisas vão funcionar sem uma classe dominante ele não pergunta isso simplesmente porque está curioso de como as estradas a defesa o comércio a resolução de disputas e outras coisas poderiam funcionar sem governo ele pergunta isso porque sempre foi treinado para ver a existência humana dentro da estrutura de algum plano mestre centralizado imposto pela força e é literalmente incapaz de pensar fora desse paradigma e assim ele perguntará como as coisas funcionarão sob a anarquia e vão se referir a ela como um sistema imaginando-o como um novo tipo de plano mestre a ser infligido às massas quando é claro é exatamente o oposto a completa falta de um plano centralizado e imposto à força mas um plano geral para a humanidade é tudo o que o estatista já considerou e muitas vezes é tudo o que ele pode compreender a ideia de que ninguém estará no comando que ninguém estará fazendo as regras para todos os outros que ninguém estará planejando ou gerenciando a humanidade como um todo e de que ninguém estará dizendo ao estatista o que fazer é simplesmente algo que a maioria dos autoritários jamais imaginou o conceito é tão estranho que eles nem sabem como processá-lo então tentam desesperadamente encaixar a ideia de anarquia uma sociedade sem estado no molde de um plano mestre esse pensamento contraditório apenas é reforçado por aqueles que usam o rótulo de anarco comunista o termo implica que não haveria nenhuma classe dominante e que a sociedade seria organizada em um sistema coletivista é claro se um grupo alegasse ter o direito de impor à força tal sistema a todos os outros isso seria autoritarismo e assim a parte anarco do termo não se aplicaria outra opção é que aqueles que se chamam anarco comunistas estão apenas esperando que na ausência de uma classe dominante cada indivíduo do planeta escolherá livremente participar em comunas ou coletivos o que é claro não aconteceria como uma possibilidade final talvez os anarco comunistas escolhessem por si mesmos fazer parte de uma comuna mas permitiriam que outros escolhessem diferentes arranjos no final o termo anarco comunista faz pouco sentido e é na verdade um sintoma de autoritarismo mesmo quando se defende uma sociedade sem estado algumas pessoas imaginam automaticamente que deve haver algum sistema ou plano abrangente algum grande esquema alguma forma de gestão social que deve ser imposta à humanidade como um todo A verdade é que com ou sem o mito da autoridade ninguém pode garantir justiça ou prosperidade nem prever tudo o que possa ocorrer ou conhecer como todos os problemas possam surgir ou como resolver tudo A diferença é que aqueles que acreditam em autoridade continuam a fingir apesar das constantes evidências esmagadoras em contrário que um sistema autoritário de controle pode garantir segurança prosperidade e justiça Enquanto isso aqueles que desistiram da mais perigosa superstição não fingem mais que é possível controlar tudo e todos através de qualquer sistema Estranhamente apesar do grau quase incompreensível de desastre econômico sofrimento humano e opressão em massa que a crença em governo tem repetidamente causado os proponentes do autoritarismo ainda insistem que aqueles que se opõem ao estatismo devem ser capazes de descrever em detalhes minuciosos exatamente como tudo na sociedade funcionaria na ausência de um governo para que nada de ruim pudesse acontecer e se eles não puderem como é óbvio ninguém pode o estatista então proclama isso como a prova de que a anarquia nunca funcionará em vez de ser uma conclusão racional tal ideia é o sintoma da profunda dependência mental e do medo do desconhecido os estatistas querem a promessa de que alguma entidade onisciente onipotente cuide deles e os proteja de todas as infelicidades possíveis e de todas as pessoas más do mundo o fato de os políticos sempre terem feito tais promessas e nunca terem realmente as cumprido porque a promessa é claramente ridícula não impede os estatistas de querer ouvir a promessa não importa quantas vezes as soluções autoritárias fracassem horrivelmente a maioria das pessoas ainda acha que algum outro plano de governo é a única resposta o que eles querem é uma garantia de que alguma entidade todopoderosa externa a eles se certifique de que suas vidas sejam confortáveis e seguras eles não parecem se importar ou mesmo perceber que tais garantias nunca se realizam e que qualquer um que reivindique o poder para fornecer tal garantia ou é um mentiroso ou um lunático incrivelmente ousado no entanto como os anarquistas e os voluntaristas nunca fariam a promessa absurda de que sem governo nada de ruim jamais acontecerá a maioria dos estatistas continua aterrorizada com a ideia de uma sociedade sem estado nota pessoal do autor eu descobri que sempre que o tópico de uma sociedade sem estado surge em minhas discussões com os estatistas quase sem falhas eles começam a fazer perguntas na voz passiva como isso seria feito como se seria tratado eles falam como se mesmo quando se trata de suas próprias vidas eles são pouco mais do que espectadores esperando para ver o que vai acontecer isso é porque em muitos dos seus anos de formação especialmente na escola eles eram pouco mais que espectadores os roteiros de suas vidas foram escritos por outros seu destino foi determinado e decidido pela autoridade não por si mesmos então em um esforço para fazê-los escapar dessa mentalidade quando me perguntam algo como sobre a anarquia como isso será tratado eu respondo como você lidaria com isso quando eles perguntam o que seria feito sobre esse problema em potencial eu pergunto o que você faria sobre isso e eles geralmente conseguem vir com ideias de improviso que são melhores que qualquer solução autoritária o problema não é que eles são incapazes de serem responsáveis por si mesmos por seus futuros e de fato pelo futuro do mundo o problema é que nunca lhes ocorreu que eles já são responsáveis por si mesmos por seus futuros e pelo futuro do mundo quem entende que a autoridade é um mito não tem qualquer obrigação de explicar como cada aspecto de uma sociedade livre iria funcionar assim como alguém que diz que papai noel não é real não tem obrigação de explicar como o natal vai funcionar sem ele no entanto os estatistas insistem frequentemente como uma condição para considerar a possibilidade de uma sociedade sem estado que alguém lhes diga como todos os aspectos da vida de todos funcionariam sem governo é claro que ninguém sabe com ou sem o mito do governo como tudo vai acontecer e agarrar-se a um mito comprovadamente falso e autocontraditório que por si só levou a extorsão opressão e assassinatos em grande escala porque alguém deixou de descrever em detalhes um mundo perfeito sem o mito é absurdo as pessoas podem fazer sugestões ou previsões sobre como os diferentes aspectos de uma sociedade livre funcionariam sem o envolvimento da autoridade e muitos tratados acadêmicos fazem exatamente isso mas uma vez que alguém realmente entende a insanidade inerente a qualquer crença em autoridade nunca volta a aceitar o mito independentemente do que acha que poderia acontecer sem ele assim como um adulto não voltaria a acreditar em papai noel por não saber se o natal iria funcionar sem ele você manda em você eu mando em mim por definição na ausência de autoridade ninguém teria o poder ou o direito de proclamar é assim que as coisas serão feitas no entanto esse é o único modelo de pensamento que a maioria dos autoritários considera aqueles que percebem que não tem a capacidade nem o direito de controlar toda a humanidade não pensam em termos de um plano mestre para a raça humana em vez disso eles pensam em termos da única coisa que podem realmente controlar suas próprias ações eles pensam em termos como o que eu devo fazer sobre isso em vez de o que devo pedir aos mestres para fazerem sobre isso eles não são tão arrogantes ou delirantes para pensar que tem o direito ou a capacidade de fazer escolhas para toda a humanidade eles fazem suas próprias escolhas e aceitam a inevitável realidade de que outras pessoas farão escolhas diferentes em um nível prático é absurdo esperar que um sistema de controle centralizado em que um punhado de políticos com suas compreensões e experiências limitadas crie um plano mestre e o force a todos os outros funcione melhor do que comparar e combinar o conhecimento engenhosidade e perícia de centenas de milhões de indivíduos através de uma rede de comércio e cooperação mutuamente voluntária não importa qual seja o objetivo se é a produção de alimentos construção de estradas proteção contra agressores ou qualquer outra coisa as ideias que vem do caos de milhões de pessoas que tentam invenções e soluções diferentes serão sempre melhores do que as ideias que um punhado de políticos vai elaborar isto é especialmente verdade à luz do fato de que enquanto os políticos forçam suas ideias a todos por meio da lei mesmo que sejam ideias ruins que ninguém mais gosta as ideias do livre mercado tem que ser boas o suficiente para que outras pessoas as apoiem voluntariamente apesar da incrível prosperidade já criada pelo comércio e cooperação mútua relativamente livre e anárquica a ideia de pessoas coexistindo sem que todas elas sejam controladas e reguladas por algum plano mestre ainda é incompreensível para a maioria dos estatistas a maioria dos estatistas nunca sequer começou a contemplar a possibilidade de estar realmente no comando de suas próprias vidas tudo sobre a sociedade autoritária moderna treina pessoas para serem súditos leais de um sistema de controle em vez de treinar as pessoas a ser o que elas deveriam ser entidades soberanas descobrindo as coisas por si mesmas interagindo com os outros como iguais responsáveis por suas próprias consciências acima de tudo para a maioria a ideia de um mundo onde eles são aqueles que tem que resolver os problemas resolver disputas ajudar quem precisa de ajuda proteger a si mesmos e aos outros sem poder correr para uma autoridade todo poderosa é um conceito completamente estranho e aterrorizante eles adoram defender soluções autoritárias mas na verdade não querem nem mesmo ser responsáveis por si mesmos muito menos serem pessoalmente responsáveis por fazer a sociedade funcionar e sua crença na autoridade é o que eles usam para tentar fugir dessa responsabilidade e evitar as realidades da vida a vida de um animal enjaulado é de muitas maneiras mais fácil do que a vida na natureza da mesma forma a vida como um escravo humano não pensante pode ser mais previsível e parecer mais segura do que uma vida de responsabilidades mas assim como viver na natureza torna os animais mais fortes mais inteligentes e muito mais capazes de cuidar de si mesmos abrir mão do mito da autoridade forçará os seres humanos a serem mais inteligentes mais criativos mais compassivos e mais morais isso não quer dizer que todas as pessoas sem a crença no governo sejam sábias gentis e generosas mas se milhões de indivíduos entenderem que cabe pessoalmente a eles tornar o mundo um lugar melhor em vez de simplesmente desempenharem o papel designado pelo plano mestre de outra pessoa enquanto chamam ao governo para consertar tudo isso iria desencadear um nível de criatividade engenhosidade e cooperação humana muito além do que a maioria das pessoas possivelmente imaginaria uma sociedade diferente hoje a maioria das pessoas associa a ideia de todos fazendo o que quiserem com o caos e a morte e associa todos serem obedientes e cumpridores da lei com a ordem e a civilização sem o mito da autoridade no entanto as pessoas teriam uma mentalidade muito diferente sem uma autoridade para seguir e obedecer cegamente sem poder choramingar aos poderes constituídos para consertar tudo as pessoas teriam que descobrir por si mesmas o que é certo e errado e como resolver problemas alguns podem alegar que os seres humanos são míopes preguiçosos e irresponsáveis demais para seguir suas próprias vidas mas é precisamente a crença na autoridade que lhes permitiu se tornarem tão preguiçosos e indefesos enquanto eles acreditaram que fazer as coisas certas não era o seu trabalho que corrigir problemas não era o seu trabalho e que tudo que eles precisavam fazer era obedecer aos seus mestres agindo como peões sem raciocínio no plano mestre de outra pessoa eles não precisavam amadurecer mas extinguir a superstição força o indivíduo a perceber que não há nada na terra acima dele o que significa que ele é responsável por suas próprias ações ou inações ele é quem tem o trabalho de tornar o mundo um lugar melhor ele é quem tem que fazer a sociedade funcionar certamente já existem estatistas que estão tentando fazer uma diferença positiva mas na maioria das vezes sua crença em autoridade converte suas boas intenções em ações malignas perverte sua compaixão em violência e transforma sua produtividade em combustível da opressão por exemplo muitas pessoas que se juntam às forças armadas começam com o nobre objetivo de defender seus compatriotas de potências estrangeiras hostis e muitos dos que se tornam policiais o fazem com a intenção de ajudar as pessoas de proteger as pessoas boas das pessoas más no entanto uma vez que eles se tornam agentes da besta mítica conhecida como governo eles imediatamente deixam de ser defensores de seus próprios valores e de suas próprias percepções de certo e errado e em vez disso se tornam defensores dos caprichos arbitrários dos políticos em todo governo da história aqueles que pretenderam ser defensores rapidamente se transformaram em agressores se não imediatamente o primeiro ato de quase todo regime é impor algum tipo de tributação para roubar seus súditos geralmente sob a desculpa asenina de que deve fazê-lo para poder proteger o povo contra os ladrões é portanto irônico que tantas pessoas aceitem a ideia de que o governo é a única entidade capaz de proteger os bons dos maus na verdade somente na ausência da superstição da autoridade as boas intenções de pretensos protetores e defensores pode realmente servir a humanidade uma milícia privada por exemplo formada com o propósito de defender uma determinada população contra invasores estrangeiros que não são imaginados por seus membros ou por qualquer outra pessoa como detentores de qualquer autoridade especial será guiada pela consciência pessoal de cada membro individual tal organização pode ser um meio extremamente eficaz de exercer a força defensiva justificada ao mesmo tempo em que é imune a corruptibilidade habitual de esquemas autoritários de proteção um membro da milícia privada que não sofre com a ilusão da autoridade não poderia e nem iria usar a desculpa de apenas seguir ordens para tentar negar a responsabilidade de suas próprias ações se ele usa violência ele e todos ao seu redor sabem que ele pessoalmente fez a escolha e que ele é pessoalmente responsável por isso e deve pessoalmente ser responsabilizado por suas ações em suma a única ocasião em que uma milícia privada não autoritária poderia se tornar opressiva é se cada indivíduo pessoalmente escolhesse agir dessa maneira em contraste as forças armadas do governo podem se tornar opressivas como consequência de apenas uma pessoa genuinamente mal intencionada na cadeia de comando se as pessoas abaixo dela tiverem sido efetivamente treinadas para seguir fielmente as ordens sem o mito da autoridade nem todos agirão com responsabilidade ou caridade mas quando cada pessoa aceita que está no comando de si mesma é muito menos provável que as pessoas boas façam a vontade de pessoas más como acontece constantemente agora por meio da crença na autoridade estatistas temem constantemente o que alguns indivíduos podem fazer se não forem restringidos pelo governo o que eles deveriam temer no entanto é o que esses indivíduos podem fazer caso eles se tornem o governo a quantidade de danos que um indivíduo hostil e malicioso pode fazer por si não é nada perto do dano que uma figura de autoridade hostil e mal intencionada pode fazer por meio de pessoas obedientes mas boas em outras palavras se o mal só fosse cometido por pessoas más o mundo seria um lugar muito melhor do que é hoje onde pessoas basicamente boas constantemente cometem atos malignos porque uma autoridade imaginada lhes ordena um tipo diferente de regra sem uma crença no governo as comunidades quase certamente desenvolveriam regras que à primeira vista poderiam se assemelhar ao que se hoje denomina leis mas haveria uma diferença fundamental é legítimo e útil registrar e publicar para todos declarações sobre as consequências de fazer certas coisas as pessoas em uma cidade podem por exemplo dar a conhecer que se você for pego roubando em sua cidade você será submetido a trabalho forçado até que pague a vítima três vezes o valor que roubou ou as pessoas de algum bairro podem dar a entender que se você for pego dirigindo embriagado por lá eles vão pegar seu carro e jogá-lo em um lago mas embora tais decretos constituam ameaças eles seriam fundamentalmente diferentes daquilo que hoje é aqueles que definiram que retribuição eles pessoalmente achariam justo infligir naqueles que ferem ou colocam em perigo seus vizinhos iriam por conta própria carregar a responsabilidade de fazer e cumprir tais ameaças 2 as ameaças não iriam requerer alguma eleição ou consenso uma pessoa ou milhares de pessoas em conjunto poderiam emitir um aviso na forma de se eu te pegar fazendo isso não seriam vistas como a vontade do povo mas apenas como a declaração das intenções daqueles que proferiram o aviso 3 a legitimidade de tais ameaças seria julgada não por quem fez as ameaças mas se as consequências dela aos olhos do observador são próprias para o crime cometido ninguém sentiria qualquer obrigação em concordar ou se subjugar a tais ameaças se julgar que elas tais avisos não iriam fingir alterar a moralidade ou inventar novos crimes nem alguém iria imaginar que esses avisos sejam legítimos simplesmente porque foram emitidos a forma que hoje as pessoas enxergam as leis autoritárias em vez disso tais avisos simplesmente constituiriam em declarações sobre o que aqueles que fazem as ameaças acreditam ser justificado portanto no lugar de seguir a fórmula autoritária de nós aqui tornamos o seguinte ilegal os avisos se encaixariam nesse molde eu acredito que se você fizer isto eu tenho o direito de responder dessa forma muitas pessoas tendo sido treinadas na adoração à autoridade ficariam aterrorizadas com tal método de interação humana não centralizado de liberdade para todos mas e se o estatista perguntará alguém escrever uma ameaça que diz se eu não gosto de sua religião seu estilo de cabelo ou suas escolhas alimentares eu vou te matar examinando essa questão no contexto de uma sociedade que ainda sofre com a superstição da autoridade e no contexto de uma sociedade sem tal crença mostra quão perigosa é realmente a superstição da autoridade é verdade que na ausência da crença do governo um indivíduo poderia ameaçar a violência em situações injustificadas a questão não é que todos irão automaticamente pensar e se comportar adequadamente se não houver governantes mas que tais tendências maliciosas nos seres humanos seriam muito menos perigosas e destrutivas sem a crença na autoridade para legitimá-las por exemplo compare o que acontece quando alguns indivíduos se opõem veementemente ao consumo de álcool e quando a autoridade proíbe Qualquer pessoa que fizesse isso quase certamente seria persuadida se não por raciocínio educado então pela ameaça de violência retaliatória de que não deveria continuar com sua ameaça e deveria parar de fazer tais ameaças obviamente uma pessoa não poderia por si só infligir a opressão a milhões de bebedores de cerveja mesmo entre outros que também consideravam o consumo de álcool um pecado mesmo que fosse uma maioria poucos se sentiriam justificados em tentarem pôr à força seus pontos de vista sobre os outros seja por reconhecer que tal agressão é injustificada ou simplesmente por estar com medo do que poderia acontecer seria evitado em contraste suponha que um grupo de pessoas usando rótulo de governo declare que o álcool é ilegal e crie uma gangue de policiais fortemente armados para caçar e aprisionar qualquer um flagrado possuindo álcool já que isso realmente aconteceu não há necessidade de teorizar sobre os resultados com a promessa de consertar a maioria dos males da sociedade e com apoio público a classe dominante dos Estados Unidos promulgou a proibição do álcool em 1920 o consumo de álcool continuou ligeiramente reduzido e imediatamente surgiu um mercado negro na produção e distribuição de álcool um mercado altamente lucrativo mas ilegal levou a conflitos violentos a um salto no crime organizado e a outros crimes e a corrupção generalizada no governo bem como a tentativas brutais de esmagar o comércio do álcool vendo os resultados reais da proibição a maioria do povo logo se opôs e exigiu a revogação da 18 emenda que autorizou a proibição em nível federal e claro depois que a proibição terminou toda a violência relacionada violência do governo e violência privada acabou neste exemplo e em incontáveis outros pode-se ver que deixadas a suas preferências à força aos outros mas fará de tudo para evitar conflitos violentos no entanto se houver um governo que as pessoas possam usar para impor coercitivamente seus valores aos outros terão prazer em fazê-lo e não sentirão vergonha ou culpa por tê-lo feito se toda pessoa que fez ou tentou impor uma ameaça ou regra como poderia ser chamada tivesse que assumir tão ansiosas para ameaçar seus vizinhos mas dado o caminho da autoridade todo mundo que acredita em governo ameaça todos os seus vizinhos regularmente e não aceita nenhuma responsabilidade nem assume algum dos riscos de ter feito isso resumindo a crença na autoridade faz com que todos que acreditam nela se tornem vândalos e covardes organização sem autoridade tendo mencionado as maneiras pelas quais a sociedade mudaria sem o mito da autoridade é igualmente importante observar as coisas que não mudariam por alguma razão algumas pessoas parecem pensar que a anarquia uma sociedade sem classe dominante equivale a cada um por si com cada pessoa tendo que cultivar sua própria comida cultivar sua própria casa e assim por diante a implicação de tal crença é que a cooperação e o comércio humanos ocorrem apenas porque alguém está no comando é claro que este não é o caso e nunca foi as pessoas negociam e cooperam para benefício mútuo como pode ser visto nos muitos milhões de negócios e transações que já ocorrem sem qualquer envolvimento governamental os supermercados são exemplos de meios altamente organizados e incrivelmente eficientes de distribuição de alimentos que envolvem milhares de indivíduos nenhum dos quais é coagido a participar mesmo assim cada um deles o faz em benefício próprio todos desde os fazendeiros até os motoristas de caminhão os estoquistas os atendentes os gerentes das lojas até o dono de redes inteiras de lojas fazem o que fazem porque recebem ganhos pessoais por isso ninguém é legalmente obrigado a produzir um único pedaço de comida para qualquer outra pessoa e ainda assim centenas de milhões de pessoas são alimentadas e bem alimentadas com uma grande variedade de produtos alimentícios de alta qualidade mas a um preço baixo através do que é essencialmente um sistema anarquista de produção e distribuição de alimentos este é o resultado da natureza humana e do básico da economia onde houver necessidade de algum produto ou serviço há dinheiro a ser ganho para fornecê-lo e onde há dinheiro para ser ganho haverá um número de pessoas ou grupo de pessoas competindo por esse dinheiro tentando fazer produtos melhores e mais baratos tal sistema que na verdade não é sistema algum pune automaticamente aqueles cujos produtos são inferiores ou muito caros e recompensam aqueles que encontram uma maneira de fornecer às pessoas o que elas querem a um preço melhor e desistir do mito da autoridade não iria atrapalhar isso nem um pouco de fato a superstição da autoridade está constantemente interferindo nas pessoas que tentam se organizar para benefício mútuo criando impostos requisito de licenciamento regulamentos fiscais e outros obstáculos legais no caminho mesmo as leis supostamente destinadas para proteger os consumidores geralmente não fazem nada além de disponíveis a eles o resultado final é que muitos empresários que de uma forma ou outra teriam de se concentrar em fabricar um produto melhor a um preço melhor ao invés disso focam em fazer lobby para aqueles no governo fazerem coisas que prejudicam ou destroem empresas concorrentes porque o mecanismo do governo é sempre o uso da força nunca pode ajudar na competição só impedi-la em outras o mito da autoridade é o maior obstáculo para os seres humanos se organizarem em benefício mútuo defesa sem autoridade aqueles que insistem que o governo é necessário levantam a questão da defesa e proteção alegando que a sociedade sem governo significaria que qualquer um poderia fazer qualquer coisa não haveria padrões de comportamento regras ou consequências para aqueles que escolheram cometer roubo ou assassinato e que a sociedade iria portanto cair em constante violência e desordem tais preocupações no entanto são baseadas em um profundo entendimento errado da natureza humana do que o governo é e do que não é a defesa contra os agressores não exige nenhuma autoridade especial nenhuma legislação nenhuma lei e nenhum agente da lei a força defensiva é inerentemente justificada independentemente de quem a fez e independentemente do que qualquer lei diga e ter um meio formal e organizado de fornecer tal força defensiva para uma comunidade também não requer um governo ou lei cada indivíduo tem o direito de se defender ou defender alguém ele pode optar por contratar alguém para fornecer serviços de defesa seja porque ele é fisicamente incapaz de se defender ou apenas porque prefere pagar alguém para fazê-lo e se um número de pessoas optar por pagar para ter uma organização de combatentes treinados com as armas veículos edifícios e outros recursos necessários para defender uma sociedade inteira as pessoas também têm esse direito neste ponto a maioria dos crentes em governo protestará dizendo isso é tudo que o governo é mas esse não é o caso e é aí que a diferença se torna aparente o que um indivíduo não tem o direito de fazer o que nenhum grupo de pessoas por maior que seja tem o direito de fazer é contratar alguém individual ou em grupo para fazer algo que nenhum indivíduo comum tem o direito de fazer eles não podem contratar alguém para cometer roubos mesmo que eles chamem de tributação porque o indivíduo médio não tem o direito de roubar mesmo que eles chamem de regulação em uma sociedade sem estado os indivíduos só se sentiriam justificados em contratar alguém para usar a força de maneira muito limitada e em situações muito específicas em que todo indivíduo tem o direito de usar a força defender -se contra agressores em contraste a maior parte do que os chamados protetores do governo fazem é cometer atos de trabalho policial na verdade tudo o que a polícia faz que é realmente legítimo nobre justo e prestativo à sociedade existiria sem o mito da autoridade investigar delitos e apreender criminosos reais o que significa pessoas que prejudicaram outras não pessoas que simplesmente desobedecem políticos continuariam sem o mito da autoridade algo que quase todo mundo desejaria e estaria disposto a pagar isso é demonstrado pelo fato de já existirem detetives particulares e empresas de segurança privada em adição aos serviços de proteção do governo que todos são forçados a financiar haveria apenas uma diferença embora esta seja uma grande diferença aqueles que fazem o trabalho de investigar e proteger na ausência da superstição da autoridade sempre serão vistos como possuidores dos exatos mesmos direitos que todos os demais embora presumivelmente estivessem melhor equipados e melhor qualificados para fazer seus trabalhos do que o cidadão comum suas ações seriam julgadas pelos mesmos padrões que as ações de qualquer outra pessoa seriam julgadas o que não é o caso com os chamados agentes da lei os provedores de proteção privada também julgariam suas próprias ações não baseado em alguma autoridade ter dito para fazer algo ou se algumas ações eram consideradas legais pelo governo mas se essas ações em sua visão pessoal foram inerentemente justificadas não somente uma desculpa de apenas seguir ordens não convenceria o público em geral mas os próprios agentes não poderiam mesmo em suas próprias mentes usar tal desculpa para fugir da responsabilidade por suas ações porque ninguém estaria alegando ter uma autoridade acima deles a polícia se é que seria chamada assim não autoritária seria vista de maneira muito diferente de como os agentes do governo são vistos eles não seriam vistos como detentores do direito de fazer qualquer coisa que qualquer outra pessoa não tivesse o direito de fazer eles só poderiam ir a lugares questionar pessoas usar a força ou fazer qualquer outra coisa em situações em que qualquer outra pessoa teria justificativa para fazer a mesma coisa como resultado a pessoa comum não teria razão para sentir qualquer nervosismo ou preocupação em sua presença como a maioria das pessoas faz quando está na presença de agentes da lei as pessoas não sentiriam obrigação de se submeter ao questionamento ou revistas ou qualquer outra coisa solicitada por protetores privados mais do que se alguém estranho ou mesmo violento sua vítima teria o direito de responder da mesma maneira que faria se qualquer outro estivesse se comportando desta maneira mais importante um indivíduo que resistisse à agressão de um protetor privado teria o apoio de seus vizinhos se o fizesse porque seus vizinhos não imaginariam qualquer obrigação de se curvar alguém por causa de qualquer distintivo ou qualquer lei a melhor de simplesmente deixar de pagar obviamente ninguém quer pagar a alguma gangue para lhe oprimir mas a maioria das pessoas também não quer pagar uma gangue para oprimir outra pessoa por mais que a pessoa média queira ver ladrões e assassinos capturados e detidos ele também quer que com isso os inocentes não sejam prejudicados se os clientes de alguma empresa de proteção privada descobrissem que seus protetores estavam assediando e agredindo pessoas inocentes o tipo de comportamento que foram contratados para prevenir a base de clientes desapareceria instantaneamente e os criminosos ficariam sem negócio e se na ausência de qualquer alegada autoridade os bandidos decidissem forçar seus antigos clientes a continuarem pagando a reação das pessoas seria rápida e severa já que ninguém sentiria qualquer obrigação legal de se permitir ser oprimido um sistema de proteção não autoritário também careceria de outro aspecto particularmente ridículo de quase todas as formas de defesa do governo é normal não apenas para governo forçar pessoas a financiar esquemas de defesa mas se recusar a dizer a essas pessoas o que elas estão financiando o governo dos Estados Unidos e em particular a CIA embora muitas outras agências também se envolvam em operações secretas passou décadas e gastou trilhões de dólares muitos dos quais ainda não foram contabilizados em operações que seus clientes o povo americano são proibidos de ter conhecimento de fato qualquer um que tentasse dizer ao povo americano o que eles estão financiando seria preso ou pior por causar uma violação da segurança nacional com poder quase ilimitado fundos quase ilimitados e permissão para realizar todos os seus atos em segredo de fato cada vez mais o povo americano está aprendendo que a CIA há décadas se engaja no tráfico de drogas e de armas tortura assassinato compra de influência de governos estrangeiros posse de ditadores fantoches e todos os tipos de práticas destrutivas e perversas até mesmo o presidente Harry Truman que criou a CIA declarou mais tarde que nunca o teria feito se soubesse que ela se tornaria a Gestapo americana qualquer empresa privada que oferecesse serviços de proteção ou defesa não teria nenhum cliente se o seu slogan de vendas fosse se você nos der enormes somas de dinheiro nós iremos protegê-lo nós simplesmente não lhe diremos pelo que você está pagando e não vamos lhe dizer o que fazemos ou como fazemos A única razão pela qual o governo obtém financiamento com base em uma premissa tão ridícula é porque ele recebe dinheiro através de coerção violenta e não de comércio voluntário as pessoas não têm opção de financiar ou não Há outro aspecto absurdo da proteção via governo que nunca ocorreria com provedores privados de defesa e proteção Sob o disfarce de controle de armas e outras leis de armas os regimes autoritários muitas vezes impedem a força que as pessoas possam se defender ao mesmo tempo em que fazem a ridícula afirmação de que isso está sendo feito para a segurança das próprias pessoas que são desarmadas Aqueles que estão no poder sabem muito bem que um público desarmado é um público indefeso e é precisamente isso que os tiranos querem A ideia de que uma pessoa que não se importa em violar leis contra roubo ou assassinato vai se importar com a violação de leis contra armas é um absurdo As estatísticas do crime e do senso comum demonstraram que a aprovação de uma lei contra a propriedade privada de armas afetará apenas o cumpridor das leis Como resultado as pessoas basicamente defender contra os agressores E isso é exatamente o que os políticos querem porque eles têm o maior e mais poderoso bando de agressores do local Desnecessário dizer que alguém que estiver procurando proteção contra agressores não pagará voluntariamente uma empresa que usa força para remover os seus próprios meios de defesa Além disso confrontos violentos entre a polícia e os civis seriam obviamente reduzidos ou inexistentes se as pessoas pudessem simplesmente parar de financiar quaisquer protetores que se tornassem agressores Por exemplo grande parte das tensões raciais e violência na história dos Estados Unidos foram o resultado de agentes da lei brancos oprimindo e abusando de civis negros Em vez de a lei agir como uma influência civilizadora ela foi usada como desculpa para a agressão violenta Dada a escolha os habitantes de um bairro negro obviamente não teriam voluntariamente pago para que bandidos brancos racistas e sádicos os intimidassem e agredissem regularmente Muitos outros confrontos violentos nos Estados Unidos e em outros lugares também foram resultado de pessoas incomodadas com o que a classe dominante lhes estava fazendo Isso inclui o massacre de milhares de manifestantes na Praça da Paz Celestial pelo exército chinês em 1989 o assassinato de vários manifestantes antiguerra pela Guarda Nacional na Universidade de Kent State em Ohio em 1970 e assim por diante Cada vez com mais frequência nos Estados Unidos manifestações públicas e protestos contra políticas governamentais terminam em ataques autoritários contra manifestantes com gás lacrimogênio bastões arma de choque tiros de borracha e assim por diante Obviamente nenhum grupo de pessoas pagaria de bom grado uma gangue que use a força para impedir essas mesmas pessoas de expressar o que pensam Mais importante ainda a motivação por trás de tais protestos é quase sempre o descontentamento com o que os funcionários do governo estão fazendo contra a vontade do povo pelo menos uma parte do povo Se cada pessoa fosse autorizada a gastar seu próprio dinheiro em vez de ser forçada a financiar uma agenda centralizada e autoritária não haveria razão para que a maior parte desse tipo de protesto e os confrontos resultantes acontecesse Um protetor não autoritário faria apenas coisas que ele e seus clientes considerassem justificáveis o que provavelmente seria explicado em forma de contrato em que o protetor concorda em fornecer serviços específicos por uma taxa específica Compare isso com a versão governamental padrão de proteção Vamos retirar de você o máximo que quisermos e decidiremos se faremos algo por você A maioria das pessoas quer que os agressores sejam detidos e os inocentes protegidos em um mercado livre o caminho para uma empresa ter sucesso é dando aos clientes o que eles querem Ao contrário do governo se uma empresa de defesa privada tivesse que depender de clientes voluntariosos ela teria um enorme incentivo para não ser descuidada não cometer desperdícios abusos ou corrupção Se as pessoas pudessem levar suas demandas para outros sempre haveria uma competição para ver quem poderia fornecer a justiça efetiva com mais eficiência Para uma empresa de proteção privada ter sucesso ela teria de demonstrar aos seus clientes que 1. É muito boa em descobrir quem é culpado e quem não é 2. É muito boa em garantir que os inocentes não sejam assediados agredidos ou difamados 3. É muito boa em garantir que as pessoas realmente perigosas sejam capturadas e impedidas de causar mais danos 4. É muito boa em assegurar que as vítimas de crime recebam qualquer restituição possível e 5. É muito boa em fazer com que aqueles que fizeram algo errado mas que não precisam ser completamente removidos da sociedade sejam colocados em um ambiente onde sua atitude e comportamento possam realmente melhorar. Em contraste, os promotores do governo se especializam em sempre demonizar o acusado e sempre têm um incentivo para obter condenações ou confissões de culpa coagidas conhecidas como acordos de barganha independentemente da culpa ou inocência do acusado. Os tribunais governamentais liberam constantemente pessoas que ainda representam um perigo óbvio para os outros mantendo trancados milhões de pessoas que não prejudicaram ninguém. O sistema prisional do governo por causa de como os prisioneiros são degradados maltratados e agredidos por guardas e outros detentos transforma pessoas frustradas e irritadas em pessoas ainda mais frustradas e irritadas tornando pessoas inocentes em criminosos e tornando criminosos em criminosos piores. E o povo americano é coagido a financiar esse sistema destrutivo querendo ou não. Outro ponto importante é que no caso de uma empresa de proteção privada se um protetor se torna abusivo a reputação e a carreira de todos os outros protetores dependem da exposição e detenção do agressor. Em contraste hoje é universalmente sabido que as forças policiais governamentais irão em primeiro lugar proteger os seus próprios. Quando um policial é pego fazendo algo corrupto ilegal ou violento quase sem exceção todos os outros policiais ajudarão a encobri-lo ou defendê-lo. Eles funcionam com base na mentalidade de gangues porque as pessoas que são forçadas a pagar seus salários não são as pessoas a quem eles realmente têm que responder. Como a maioria dos funcionários do governo eles respondem aos políticos e veem o público em geral como gado não como clientes. Em contraste o público em geral consideraria os defensores privados como seus amigos seus aliados e seus empregados e mais importante como seus iguais. Eles não os veriam como uma autoridade para quem eles devem se rastejar nem como uma ameaça potencial constante a ser temida. Todos incluindo o protetor contratado reconhecerão que o protetor não tem mais direitos do que qualquer outro. Todos saberiam que se um protetor contratado cometesse um roubo agressão ou assassinato ele seria visto e tratado exatamente como qualquer outro bandido seria visto e tratado. Um protetor genuíno que defende a liberdade e a propriedade não só não exige uma crença em autoridade mas requer a ausência dessa crença. Aquele que imagina ter o direito de controlar a força todos os outros mesmo que apenas de maneira limitada vai tratar as pessoas de acordo. O agente da lei que distribui multas por infrações obscuras prende e interroga pessoas sem justa causa e parece sempre procurar um motivo para interferir na vida cotidiana das pessoas não é protetor e não merece respeito ou cooperação. Um protetor não autoritário por outro lado não seria nada mais do que um ser humano normal com os mesmos direitos que todos os outros embora talvez mais armado e mais bem treinado em combate físico do que a maioria. Ele seria visto como o vizinho a chamar em casos de problemas em vez de ser o agente de uma gangue de bandidos que antes de mais nada serve a classe dominante e o trabalho de protetor na ausência de qualquer autoridade poder ou status especial atrairia principalmente aqueles que realmente querem proteger os inocentes mas não atrairia aqueles que meramente desejam a chance de exercer o poder e controle sobre os outros um requisito que alimenta o serviço atual dos agentes da lei isso não quer dizer que os protetores privados nunca fariam nada de errado eles ainda seriam humanos capazes de julgamento ruim negligência e até de intenções maliciosas assim como todo mundo no entanto eles não teriam permissão legal para fazer o mal e não teriam um sistema nem lei nem autoridade a quem pudessem culpar por suas ações ou onde pudessem se esconder para evitar a ira de suas vítimas se eles agissem como agressores a retribuição contra eles seria certa e rápida em uma população que abandonou a superstição da autoridade qualquer grupo de protetores que decidisse se tornar um grupo de extorsionários bandidos e tiranos não iria receber votos de protesto ser processado ou denunciado para alguma autoridade eles seriam baleados a única coisa que permite a opressão prolongada e generalizada de qualquer população armada é a crença na autoridade entre as vítimas da opressão sem isso é impossível subjugá-los ou dominá-los por muito tempo incentivos e ameaças alguns supõem que se não fosse pelo governo os bandidos estariam livres para fazer o que quisessem sem qualquer repercussão mais uma vez isso mostra um profundo entendimento errado da natureza humana e do que o governo é na verdade a crença na autoridade em nada acrescenta a eficácia de qualquer sistema de defesa e proteção as pessoas que usam hostilidade contra os outros como agressão roubo e assassinato obviamente não são restringidas por sua própria moralidade ou por respeito a autopropriedade de suas vítimas no entanto eles podem optar por não cometer um crime em particular se imaginarem um risco de dano a si mesmos isso é chamado de dissuasão e dissuasões por definição não dependem de apelar para a consciência do atacante mas em vez disso fazem uso do instinto de autopreservação do invasor para ser franco a mensagem que funciona para os verdadeiros criminosos não é não faça isso porque está errado e sim não faça isso ou você vai se machucar a suposta legitimidade ou autoridade da ameaça contra um pretenso agressor é irrelevante para a eficácia da dissuasão seja um policial um cão um proprietário com raiva ou até mesmo outro ladrão a única pergunta na mente do atacante é se ele está suscetível a dor ou morte se tentar roubar ou atacar alguém dissuasões de outros tipos de mau comportamento que não são tão severos ou flagrantes como roubo ou agressão também não exigem autoridade alguns afirmam que sem fiscais e reguladores governamentais cada empresa estaria lançando produtos perigosos e de má qualidade mas tal afirmação é novamente baseada em um profundo entendimento errado de economia e da natureza humana não importa quão ganancioso ou egoísta possa ser um homem de negócios ele não pode ter sucesso a longo prazo se vender produtos que não agradam seus clientes alguém que conscientemente vende um produto defeituoso ou comida contaminada terá poucos ou nenhum cliente os muitos recalls altamente caros que muitas empresas realizam voluntariamente mesmo para defeitos ou problemas relativamente triviais atestam este fato ao contrário da situação atual em que o poder do governo é usado para sustentar e proteger corporações irresponsáveis e destrutivas em um mercado verdadeiramente livre com consumidores informados e concorrência aberta a corrupção e o crime não compensariam e as empresas seriam incapazes de se eximir das consequências de sua irresponsabilidade fiscais e reguladores do governo são movidos pelo incentivo de impor multas às pessoas e para fazer que sejam cumpridas as leis e regulamentos independentemente de fazerem algum sentido em contraste um sistema de fiscais privados que responde apenas às pessoas que querem saber o que é seguro e que não possui poder de coerção não tem incentivo para interferir nos negócios ou para inventar coisas para reclamar as empresas podem voluntariamente pedir análises particulares de seus produtos ou instalações como já é feito pela Underwriters Laboratories Consumer Reports e outros para poder mostrar ao público uma opinião imparcial sobre a segurança e confiabilidade de seus produtos muitas empresas fazem isso hoje mesmo depois de ter que passar por todos os obstáculos burocráticos que os governos colocam em seu caminho muitos outros problemas poderiam ser tratados de maneira similar e não autoritária os fiscais de edifícios privados já utilizados por muitas empresas imobiliárias teriam o trabalho de determinar em nome dos compradores em potencial quão estável e seguro é o edifício além de inspectores privados os restaurantes poderiam simplesmente convidar clientes em potencial para examinar suas próprias instalações todas essas ações seriam voluntárias uma empresa pode optar por não permitirem inspeções e os clientes em potencial podem optar por patrocinar ou não esse negócio o fato de tantas coisas serem consideradas problemas para a autoridade lidar é um sinal de preguiça intelectual os clientes querem produtos de qualidade e os empresários que querem ter sucesso devem fornecer tais produtos de qualidade é do interesse de ambos portanto poder demonstrar objetivamente a qualidade dos produtos oferecidos ao contrário do estereótipo do homem de negócios malvado ganancioso e mesquinho a maneira de enriquecer em uma sociedade livre é fornecer produtos e serviços que realmente beneficiam o cliente quase todos os esquemas desonestos que são lucrativos em longo prazo são aqueles que são forçosamente criados ou endossados pelo governo como o esquema de reservas bancárias fracionadas o golpe legal de falsificação chamado política monetária os esquemas de litígio e assim por diante mesmo sem governo ocasionalmente poderiam ocorrer conflitos sérios por exemplo suponha que uma fábrica despejasse lixo tóxico em um rio matando todos os peixes ajusante na propriedade de outros o que constituiria uma forma de invasão e destruição de propriedade a ausência de autoridade não impediria as vítimas de fazer algo a respeito na verdade pode ser mais fácil eles fazerem algo a respeito em vez de processar em um tribunal governamental onde o juiz pode ser subornado para apoiar o negócio de bilhões de dólares a resposta pode ser algo mais eficaz mesmo que pareça menos civilizado as pessoas que vivem no rio podem fazer algo tão simples como dizer ao dono da fábrica que se ele continuar permitindo que sua poluição flua para suas propriedades elas destruirão fisicamente sua fábrica obviamente pode haver maneiras mais polidas e pacíficas de resolver o problema como boicotes ou divulgação do delito de qualquer forma as pessoas podem criar um impedimento efetivo para um comportamento inadequado especialmente quando não há um governo envolvido que possa ser pago e corrompido muitas contribuições de campanha hoje não são pouco mais do que subornos para que os reguladores governamentais olhem para o outro lado da mesma forma os tribunais governamentais podem facilmente encontrar razões para dispensar quase qualquer processo permitindo assim que criminosos ricos do tipo que faz vítimas reais prosperem o clichê do homem de negócios ganancioso e maligno frequentemente omite o fato de que os crimes em larga escala geralmente são feitos com a cooperação de funcionários do governo sem a proteção do governo até mesmo o empresário mais ganancioso e sem coração teriam um enorme incentivo para não irritar seus clientes a ponto de pararem de comprar seus produtos ou a ponto de reagirem violentamente contra ele a maioria das pessoas na maior parte do tempo relutaria em usar a força sabendo que teria que assumir a responsabilidade e os riscos de fazê-lo haveria um enorme incentivo para resolver disputas e desacordos pacificamente e por mútuo acordo quando a crença no governo é predominante por outro lado não há incentivo para acertar as coisas pacificamente porque vencer a batalha política não representa risco para aqueles que defendem a violência via governo sem uma classe dominante para quem choramingar para impor legislativamente alguma agenda central a todos as pessoas seriam forçadas a lidar umas com as outras como adultos racionais ao invés de como crianças choronas e irresponsáveis as pessoas seriam muito melhor servidas por tentativas de cooperação e compromisso pacífico do que por disputas entre quem pode se apossar da espada do governo quando o bullying e a agressão não são mais reconhecidos como formas legítimas de interação humana os seres humanos por necessidade aprendem a jogar direito anarquia em ação enquanto muitas pessoas temem a ideia de anarquia a verdade é que quase todo mundo experimenta a anarquia cotidianamente quando as pessoas vão fazer compras de alimentos ou visitam o shopping elas estão vendo os resultados da cooperação mútua não autoritária ninguém é forçado a produzir qualquer um dos produtos oferecidos ninguém é forçado a vender nada e ninguém é forçado a comprar nada cada pessoa age em seu próprio interesse e todos os envolvidos produtor vendedor e comprador lucram com o arranjo todos os indivíduos se beneficiam e a sociedade em geral se beneficia sem qualquer coerção ou governantes envolvidos existem inúmeros exemplos de eventos e organizações mutuamente voluntários cooperativos pacíficos eficientes e úteis que não envolvem governo no entanto embora haja uma miríade de exemplos prontamente disponíveis de como a interação anarquista é mais eficiente organizada e produtiva comparada a quase todos os empreendimentos do governo as pessoas ainda imaginam que os seres humanos interagirem uns com os outros como iguais o tempo todo resultará em caos e destruição quando os carros se encontram em um cruzamento ou quando as pessoas caminham pela calçada isso é anarquia em ação bilhões de vezes todos os dias as pessoas se revezam cedem o lugar para os outros e assim por diante sem qualquer autoridade que as ordene às vezes as pessoas são desprovidas de consideração mas mesmo assim muito raramente ocorre um conflito sério qualquer coisa mais séria do que um gesto rude é uma palavra raivosa conflitos em potencial de coisas muito pequenas a assuntos mais sérios acontecem bilhões de vezes todos os dias e na grande maioria dos casos são resolvidos sem violência e sem o envolvimento de qualquer autoridade mesmo com os problemas mais significativos as pessoas muitas vezes encontram maneiras de chegar a acordos mútuos embora métodos organizados não governamentais de resolução de disputas uso de árbitros investigações e negociações possam resolver pacificamente até mesmo divergências importantes a maioria dos conflitos de interesse nunca chega tão longe a maioria das pessoas na maior parte do tempo se esforça para evitar ou para resolver rapidamente potenciais conflitos com outras pessoas embora algumas pessoas apontem para esses exemplos como uma indicação da bondade inerente da humanidade muitas vezes há outro fator em ação a maioria das pessoas simplesmente não quer os aborrecimentos e o estresse que vem com os confrontos especialmente não quer os riscos que vem com os confrontos violentos muitas pessoas dão a outra face com bastante frequência não necessariamente porque são pacientes e amorosas mas simplesmente para evitar serem incomodadas com brigas inúteis que desperdiçam tempo muitos quando encontram alguém fazendo algo desagradável simplesmente deixam passar por ter coisas mais importantes para se preocupar existe na maioria das pessoas uma forte tendência para se entender mesmo que seja para benefício próprio e se não houvesse nenhuma autoridade para quem correr nenhum estado mamãe ou papai gigante para chorar as pessoas enfrentariam os problemas como adultos com muito mais frequência do que agora isso não quer dizer que toda diferença de opinião terminaria de forma pacífica e justa sem a autoridade mas a disponibilidade do gigantesco clube do governo é uma constante tentação para qualquer um que tenha rancor queira ferir alguém ou obter riqueza não merecida via litígio se não houvesse isso menos pessoas criariam ou aumentariam divergências ou disputas seja por causa da caridade da covardia ou apenas do desejo de evitar as dores de cabeça de um conflito prolongado muitas pessoas mesmo aquelas que têm uma queixa legítima contra outra simplesmente deixam o passado para trás e seguem em frente com suas vidas mesmo sem esses exemplos é totalmente irracional afirmar que as pessoas não podem se entender sem governo quando tudo o que o governo faz ao usar a violência e a ameaça de violência para controlar as pessoas é exatamente o oposto de se entender a noção de que a coexistência pacífica requer agressão e coerção é logicamente ridícula a única coisa que trazer uma autoridade para uma situação garante é que não haverá uma solução pacífica e não violenta para o assunto quando alguém descreve a sociedade que quer ver quase sempre descreve um estado de não violência de cooperação e tolerância mútuas em outras palavras o que ele descreve é a antítese completa da violência e coerção da autoridade no entanto tendo sido criados para imaginar a autoridade como uma parte vital e positiva da sociedade as pessoas ainda tentam constantemente alcançar a paz por meio da guerra tentam alcançar a cooperação por meio da coerção tentam alcançar a tolerância por meio da intolerância e tentam alcançar a humanidade por meio da brutalidade tal insanidade é o resultado direto das pessoas sendo ensinadas a respeitar e obedecer a autoridade educação não autoritária criar os filhos é tão frequentemente baseado no autoritarismo que muitos não podem nem imaginar como seria uma criação não autoritária é importante distinguir o efeito que a perda da superstição da autoridade teria sobre a criação dos filhos isso não significaria que os pais não colocariam restrições sobre o que os seus filhos poderiam fazer nem excluiria que os pais controlem os filhos contra a vontade deles em muitas situações mas isso mudaria dramaticamente a mentalidade de pais e filhos hoje em dia ensinar as crianças o certo e o errado e ensiná-las a obedecer é visto pela maioria das pessoas como a mesma coisa no entanto um pai pode ordenar que uma criança faça algo errado com a mesma facilidade com que pode ordenar a ela que faça algo certo ao contrário do que ensinam os pais autoritários o fato de um pai ter emitido um comando não o torna automaticamente correto e não obriga a criança a obedecer se por exemplo um pai ordena que seu filho faça furtos a criança não tem obrigação moral de fazê-lo e a desobediência seria perfeitamente justificada embora provavelmente perigosa claro a criança poderia não entender que roubar é errado se seus pais lhe dissessem para roubar por outro lado um pai ou mãe pode impor uma restrição necessária e justificada ao filho a qual a criança não gosta e não acredita ser justificada em ambos os casos a criança só é obrigada a fazer o que bem entender a alternativa seria que ela tem uma obrigação moral de fazer o que considera errado o que é impossível e é aí que reside a diferença o pai autoritário ensina a criança que a obediência em si mesma é um imperativo moral independentemente do comando por exemplo porque eu sou seu pai e eu disse isso o pai não autoritário também pode impor restrições à criança mas não exige que a criança goste dela nem finge que tais restrições são justas simplesmente porque as impôs em outras palavras o pai não autoritário pode ver a necessidade porque a criança ainda não tem o conhecimento ou compreensão suficiente para fazer todas as suas próprias escolhas de forçar certas restrições a uma criança hora de dormir alimentação etc mas ele não afirma que ela tem qualquer obrigação moral de obedecer sem questionar quanto mais cedo a criança puder ser ensinada sobre o motivo da regra mais cedo poderá entender por que fazer o que seus pais mandam a beneficia claro isso nem sempre é possível especialmente quando as crianças são muito jovens o pai que impede a criança de comer uma caixa de doces está beneficiando a criança que ainda não tem suficiente compreensão ou autocontrole para servir aos seus próprios interesses mas ensinar a criança que ela deveria sentir uma obrigação moral de obedecer as regras que lhe parecem injustas desnecessárias inúteis estúpidas ou mesmo dolorosas apenas porque a autoridade mandou é ensinar a essa criança a mais perigosa lição que pode haver que ela é moralmente obrigada a tolerar coisas injustas desnecessárias sem sentido estúpidas e prejudiciais se elas forem feitas pela autoridade para evitar repassar a superstição da autoridade os pais nunca devem usar porque eu mandei como a razão pela qual uma criança deveria fazer algo o pai deve expressar que existem razões racionais para as restrições mesmo que a criança ainda não possa compreender essas razões em outras palavras a justificativa para as regras não é que os pais tenham o direito de impor quaisquer regras que eles queiram aos filhos mas que os pais eu espero tenham muito mais compreensão e conhecimento do que os filhos e que os pais devem fazer muitas das escolhas da criança por ela até que ela se torne competente para fazer suas próprias escolhas ainda mais importante é como um pai controla o comportamento de seu filho em relação aos outros é extremamente importante ensinar a uma criança que é inerentemente errado irracionalmente ferir outra exceto quando necessário para defender um inocente mas se em vez desse princípio o pai ensina me obedeça e ordena que a criança não bata nos outros ele ensinou a criança a obediência mas não a moralidade se a criança se abstém de bater nos outros não por entender que fazer isso é errado mas apenas porque lhe é ordenado a não fazê-lo então ela está funcionando da mesma maneira que um robô a moral e não aprendeu nada sobre ser um ser humano o resultado prático de curto prazo pode parecer o mesmo ou seja a criança evita bater nos outros mas as lições aprendidas são muito diferentes quando a criança que foi meramente ensinada a obedecer cresce e alguma outra autoridade lhe diz que ela deve prejudicar os outros ela quase certamente o fará porque foi treinada para fazer o que lhe é dito por outro lado a criança que foi ensinada a respeitar os direitos dos outros e foi ensinada os princípios da autopropriedade e da não agressão não abandonará levemente esses princípios apenas porque alguém afirmando ser autoridade mandou as crianças aprendem pelo exemplo se uma criança vê seus pais sempre agindo como súditos incondicionais de uma classe dominante a criança aprenderá a ser um escravo se em vez disso os pais demonstrarem em suas vidas diárias como usar e seguir seu próprio coração e mente a criança aprenderá a fazer o mesmo a criança deve entender que é seu dever não apenas seguir as regras de ser uma boa pessoa mas descobrir por si mesma quais são as regras para ser uma boa pessoa os padrões pelos quais um autoproprietário vive ainda podem ser descritos como regras contudo o valor de tais regras não vem do fato de que uma autoridade as emitiu mas porque o indivíduo acredita que tais regras descrevem o comportamento inerentemente moral isso não quer dizer que todos concordem com o que é moral embora haja amplo consenso sobre alguns princípios básicos mas mesmo com o comportamento de cada pessoa guiado por sua própria compreensão imperfeita e incompleta do certo e errado os resultados gerais seriam drasticamente melhorados em comparação à alternativa autoritária na qual as pessoas boas fazem coisas que sabem ser erradas porque se sentem compelidas a fazer o que a autoridade lhes diz para fazer conforme demonstrado pelos experimentos de Milgram novamente embora muitas pessoas assumam falsamente que uma sociedade sem uma autoridade centralizadora significaria cada um por si a cooperação e os acordos coletivos não exigem autoridade e as crianças que passarem seus anos de formação aprendendo a interagir com diferentes pessoas de todas as idades numa base de voluntariado mútuo ao invés de aprenderem a fazer cegamente o que é mandado estarão muito melhor equipadas para formar relacionamentos e entrar em esforços conjuntos baseados em acordo compromisso e cooperação essa interação voluntária pode ocorrer entre duas pessoas ou entre dois milhões mesmo a liberdade limitada experimentada pelos americanos demonstrou que até mesmo indústrias extremamente complexas podem ser baseadas inteiramente na participação e cooperação voluntária de todos os indivíduos e a história também demonstrou que no momento em que um método de organização baseado no controle centralizado e coercitivo é usado como ocorre na economia planejada a produtividade cai e a pobreza e a escravidão aparecem no entanto a maioria das crianças ainda é criada em ambientes autoritários com a alegação de que isso as preparará melhor para a vida no mundo real na verdade isso as prepara apenas para uma vida de escravidão meio caminho andado em qualquer grupo de pessoas que abandonou o mito da autoridade seja apenas um pequeno grupo de amigos ou de habitantes de uma cidade ou a população de um continente inteiro a frequência e a gravidade de conflitos e atos violentos de agressão dentro deste grupo são drasticamente menores do que em qualquer outro lugar onde a maioria das pessoas por meio de eleições e outras ações políticas defendem e perpetram a agressão regularmente no entanto embora os indivíduos em tal grupo tenham pouco a temer uns aos outros eles provavelmente teriam que lidar com atos de agressão daqueles que estão fora do grupo e que ainda aderem à crença no governo um indivíduo cuja mente foi liberta mas que ainda vive em uma sociedade atormentada pela ilusão da autoridade estará em constante risco de ser alvo de agressão autoritária ser livre em sua mente com o entendimento do conceito de autopropriedade não faz necessariamente que alguém seja livre fisicamente no entanto isso pode fazer uma enorme diferença positiva abrindo inúmeras possibilidades e meios pelos quais as pessoas podem tentar lidar evitar ou mesmo resistir a tentativas autoritárias de controlá-las o indivíduo que se orgulha em ser um cidadão cumpridor da lei tem apenas uma maneira de tentar alcançar a liberdade o que quase nunca é efetivo implorar aos seus mestres que mudem suas leis por outro lado quem entende que é dono de si mesmo não deve lealdade a nenhum suposto mestre e não precisa de permissão legislativa para ser livre tem muito mais opções e quanto mais pessoas escaparem da superstição mais fácil será evitar ou resistir por exemplo mesmo um pequeno número de autoproprietários pode criar canais de comércio que contornam os controles usuais e os esquemas de extorsão impostos pelos governos ironicamente essa forma inteiramente legítima e moral de interação voluntária é muitas vezes referida como o mercado negro ou como fazer negócio por baixo dos panos enquanto o sistema usual de agressão coerção e extorsão é visto como legítimo e justo pelos crentes em governo na realidade a legitimidade de qualquer comércio ou qualquer interação humana não depende de saber se alguma autoridade o conhece e controla como o conceito de mercado negro implica mas depende apenas de que o que ocorra seja mutuamente consensual aqueles que entendem isso podem encontrar muitas maneiras de contornar ou derrotar tentativas do governo de controlá-los e explorá-los de forma coercitiva muitos atos de agressão feitos em nome da lei podem ser evitados ou facilmente derrotados por um número relativamente pequeno de pessoas se elas não sentirem nenhuma obrigação moral automática de fazer o que lhes é dito claro isso nem sempre é o caso se a gangue chamada governo faz alguma coisa bem é exercer a força bruta seja na forma de ações militares ou de aplicação da lei no entanto em quase todos os casos a maior parte do poder exercido por aqueles no governo é o resultado não de armas tanques e bombas mas das percepções de suas vítimas se 99% da população obedece a classe dominante por um sentimento de obrigação ou dever de fazê-lo os 1% restantes geralmente podem ser controlados pela força bruta com a aprovação dos 99% mas se uma porcentagem mais substancial da população perceber que não tem o dever de obedecer a quantidade de força bruta necessária para controlá-los torna-se enorme a saber muitos dos habitantes dos Estados Unidos agora entregam cerca de metade do que ganham em impostos em vários níveis e a maioria se sente obrigada a fazê-lo mas se uma potência estrangeira de alguma forma invadisse e conquistasse o país decretando um imposto de 50% seria totalmente impossível de cobrar porque o povo não sentiria nenhum dever moral legal ou patriótico de cumprir 200 milhões de trabalhadores encontrariam 200 milhões de maneiras de usar a evasão a sonegação o sigilo ou até mesmo a violência para evitar ou derrotar tais tentativas de ladrões estrangeiros de escravizar o povo hoje existe apenas uma gangue capaz de oprimir o povo americano e ela é o governo americano isso porque ela é a única gangue que a maioria das pessoas imagina como detentora do direito de coagir e controlar regular e roubar e extorquir taxar o povo americano uma preocupação comum entre os estatistas é que sem um governo forte para protegê-los algum poder estrangeiro acabaria por invadir e assumir o controle mas tais medos ignoram completamente o quão grande é o papel da percepção na capacidade de oprimir uma área de terra do tamanho dos Estados Unidos habitada por 100 milhões de proprietários de armas além de 200 milhões de outras pessoas que provavelmente se tornariam armadas se uma invasão ocorresse seria impossível de ocupar e controlar apenas pela força bruta a história dá muitos exemplos como o gueto de Varsóvia na segunda guerra mundial a guerra do Vietnã e as consequências da guerra no Iraque de como até um exército enorme e tecnologicamente mais avançado pode ser indefinidamente frustrado por um número relativamente pequeno de insurgentes armados e uma terra habitada por autoproprietários tem outra grande vantagem na medida em que é literalmente impossível que eles se rendam coletivamente se não há governo fingindo representar a população e ninguém que afirma falar em nome do povo como um todo literalmente não há como desistir sem que cada indivíduo se renda uma boa maneira de entender a realidade da situação é considerar o assunto pela perspectiva do líder dos invasores como alguém poderia começar a tentar uma invasão e ocupação permanente de uma área de milhões de habitantes que poderiam estar escondidos em qualquer lugar e poderiam matar qualquer coisa dentro de pelo menos 100 metros como qualquer caçador decente pode fazer um aspirante a tirano teria uma chance muito maior de ganhar o poder sobre o povo ao se candidatar a um cargo obtendo assim o direito imaginado nas mentes de suas vítimas de governá-las e controlá-las a opressão em grande escala especialmente desde o advento das armas de fogo depende muito mais do controle da mente do que do controle do corpo aqueles que anseiam por domínio ganham muito mais poder convencendo suas vítimas de que é errado desobedecer as suas ordens do que convencendo elas de que é meramente perigoso mas moral desobedecer não importa o quanto as pessoas se queixem e protestem desde que as pessoas continuem a obedecer a lei os comandos dos políticos os tiranos tem muito pouco a temer enquanto suas tentativas de controlar e extorquir forem vistas como atos legais de autoridade e enquanto as pessoas sentirem a obrigação de cumprir a menos que e até que a classe dominante mude tais leis as pessoas permanecerão escravizadas no corpo porque permanecem mentalmente escravizadas ironicamente muitas pessoas ainda acreditam que um governo forte é a única coisa que pode proteger o povo como um todo quando a crença no governo é na verdade a única coisa que pode oprimir o povo como um todo a força bruta sozinha não pode fazê-lo em grande escala ou por qualquer período prolongado de tempo mesmo uma gangue com tanques aviões bombas e outras armas não tem poder para controlar uma população armada por muito tempo a menos que primeiro faça as pessoas acreditarem que tem o direito de controlá-las em outras palavras apenas uma gangue imaginada como autoridade pode se safar com a opressão e a escravidão em longo prazo como resultado o governo ou a crença nele em vez de ser essencial para a proteção dos direitos individuais é essencial apenas para a violação prolongada e generalizada dos direitos individuais ironicamente mesmo a maioria daqueles que reconhecem o governo como a maior ameaça à liberdade hoje ainda insistem que governo de algum tipo é necessário para a proteção a crença na autoridade é tão forte que pode convencer pessoas racionais de que a própria coisa que rotineiramente as rouba coage e agride é necessária para protegê-las de roubo coerção e agressão o fato de que o governo sempre foi um agressor e nunca foi puramente protetor em qualquer lugar do mundo e em qualquer época da história não os abala de sua crença de culto nos poderes mágicos e virtudes da entidade mística e abstrata chamada autoridade o caminho para a justiça muitas injustiças em grande escala na história teriam entrado rapidamente em colapso ou nunca teriam começado se não fosse pela autoridade tolerando e reforçando tais injustiças os males da escravidão por exemplo são frequentemente atribuídos ao racismo e à ganância mas a autoridade desempenhou um papel enorme em tornar a escravidão economicamente viável se não houvesse uma rede enorme e organizada de agentes da lei para capturar escravos fugitivos e qualquer um que os ajudasse a escapar por quanto tempo continuaria a escravidão? se liberar os escravos não fosse ilegal e portanto imoral aos olhos dos autoritários quanto maior e mais eficaz teria sido a estrada de ferro subterrânea provavelmente não teria ficado conhecida como clandestina se não fosse ilegal o movimento abolicionista consistia de pessoas que achavam que a escravidão era imoral e que queriam que as leis mudassem para declarar oficialmente que a escravidão era imoral e ilegal se em vez de peticionar por uma mudança nas leis os abolicionistas estivessem libertando ativamente os escravos o tráfico de escravos teria entrado em colapso décadas antes se é que aconteceria transportar escravos pelo mundo seria um negócio muito arriscado se no momento em que você desembarcasse a sua carga pudesse ser liberada a força o problema é que a maioria das pessoas acredita mesmo que leis imorais e injustas devem ser obedecidas até que a lei seja mudada claramente isso significa que a lealdade das pessoas ao mito da autoridade é mais forte do que a lealdade delas à moralidade e fazer o que os mestres lhe dizem é mais importante para eles do que fazer o que eles sabem ser certo e a humanidade sofreu muito por causa disso a capacidade das pessoas de resistir à tirania depende em grande parte de aceitar ou não o mito da autoridade aqueles que podem ver a injustiça cometida pelo governo mas que continuam a acreditar que devem seguir a lei e trabalhar dentro do sistema nunca alcançarão a justiça por outro lado aqueles que não veem os megalomaníacos políticos como governantes legítimos aqueles que não sentem a obrigação de obedecer a uma lei imoral aqueles que não sentem a necessidade de tratar o que é na verdade uma classe de parasitas uma gangue de ladrões e bandidos políticos como intocáveis respeitáveis e honrados tem uma chance muito maior de derrotar a tirania legal e a maioria das tiranias e opressões que ocorreram ao longo da história foram feitas legalmente há muitos métodos disponíveis para aqueles que estão dispostos a ilegalmente resistir à injustiça e à tirania incluindo tudo desde a resistência passiva a sabotagem não-violenta há coisas como o assassinato e outras resistências forçadas dependendo da gravidade da opressão e dos próprios valores consciências e crenças do indivíduo sobre quando se alguma vez o uso da violência é apropriado pode-se escolher qualquer número de maneiras de derrotar a tirania alguns alguns simplesmente tentarão permanecer fora do radar vivendo de maneira a evitar a atenção dos executores da autoridade alguns podem escolher uma desobediência civil aberta como centenas de indivíduos ostensivamente fumando maconha na frente de uma delegacia de polícia alguns podem escolher um método mais ativo mas não violento como cortar os pneus da polícia ou destruir outras propriedades que são usadas para cometer atos de agressão autoritária outros podem escolher o método da resistência abertamente violenta como ocorreu na revolução americana por analogia a vítima intencionada de um assalto do tipo não governamental pode tentar escapar do ladrão ou ser mais esperta do que ele ou até mesmo matá-lo se chegar a esse ponto o que for preciso para evitar ser vitimado da mesma forma aqueles que reconhecem que o mal legal ainda é mal e que resistir é justificado não perderiam tempo em eleições nem pressionariam políticos por uma mudança na legislação eles simplesmente fariam o que pudessem para se proteger e possivelmente outros de serem vitimados por tal agressão legal após certo ponto quanto mais pessoas resistirem menos violência será necessária para fazê-lo se uma força policial local tem uma dúzia de agentes de narcóticos pessoas cujo trabalho principal é cometer atos de agressão contra outros que não cometeram agressão nem fraude e várias centenas de civis que deixaram claro que eles acreditam ter o direito de usar o que for preciso incluindo força letal para impedir qualquer tentativa de sequestro invasão de domicílio ou atos similares de agressão cometido pelos agentes de narcóticos os agressores a polícia se eles não tivessem nenhum grupo autoritário maior para pedir apoio simplesmente desistiriam para evitar serem exterminados o efeito de dissuasão que funciona contra criminosos privados pode funcionar igualmente bem contra os criminosos governamentais na Índia Mahatma Gang e seus seguidores usaram a desobediência passiva generalizada para minar o controle britânico daquele país a proibição do álcool nos Estados Unidos é outro exemplo de lei imoral que foi basicamente desobedecida até a extinção os altos níveis de desobediência juntamente com a recusa da maioria dos jurados em dar sua bênção à agressão legal e com alguns atos de resistência violenta por exemplo cobrir fiscais da lei seca de alcatrão e penas tornaram inaplicável a lei imoral nota do tradutor cobrir de alcatrão e penas era uma forma popular de punição praticada na Europa feudal e em suas colônias consistia em cobrir uma pessoa de alcatrão quente e depois de penas para que estas grudassem no corpo as legislações acabaram por ser revogadas em uma tentativa de poupar a imagem porque ter nos livros uma lei inexequível é um grande passo para destruir a legitimidade da classe dominante aos olhos de suas vítimas em qualquer lugar onde as pessoas não sintam a obrigação moral de cumprir as exigências autoritárias qualquer ato de agressão legal pode ser ignorado até a extinção quando o número de autoproprietários é menor porém às vezes a violência é necessária para derrotar os atos de agressão legais se apenas algumas pessoas reconhecem a ilegitimidade da opressão legal a resistência forçada frequentemente tem o efeito oposto ao esperado onde há opressão sempre a violência geralmente é unilateral com os agentes da autoridade cometendo a maior parte ou toda a violência o homem que coopera passivamente enquanto afirma ser contra a violência está de fato recompensando a violência do estado quando um ato de agressão é cometido seja pela autoridade ou por qualquer outra pessoa a não violência por definição deixa de ser uma opção a única questão é se a violência agressiva não será contestada ou se a força defensiva será usada para combatê-la de qualquer maneira a violência ocorrerá é claro que os ladrões bandidos e assassinos que declaram que seus crimes são legais coisa que todo tirano da história fez sempre vão apontar para quem resiste como criminosos e terroristas somente aqueles que não sentem vergonha de serem rotulados como criminosos porque abandonaram o mito da autoridade e reconhecem que o termo lei é frequentemente usado para tentar caracterizar algo maligno como algo bom possuem alguma chance de alcançar a liberdade de novo ironicamente quanto mais pessoas entenderem a autopropriedade e a natureza mítica da autoridade e estiverem dispostas a lutar pelo que é certo e lutar contra o que é legal mas errado menos violento será o caminho para a verdadeira civilização coexistência pacífica efeitos colaterais do mito revisando a história não faltam exemplos da desumanidade do homem para com o homem exemplos de opressão e sofrimento violência e ódio e situações e eventos que não refletem bem a raça humana em geral e embora muitas das injustiças mais flagrantes da história sejam os produtos óbvios da crença no governo como a guerra e a opressão explícita muitas outras injustiças que normalmente não são atribuídas à ação do governo também teriam sido impossíveis sem o envolvimento da autoridade além do exemplo de se a escravidão poderia ter existido caso não fosse legalmente sancionada como mencionado anteriormente perguntas semelhantes poderiam ser feitas sobre o tratamento dos índios americanos se não fossem os éditos autoritários do governo e os mercenários estaduais a aplicá-los teria havido um esforço tão grande e combinado para exterminar ou despejar a força os nativos das terras que habitavam por gerações sem dúvida ainda haveria conflitos menores devido ao choque de cultura e demandas por terras agrícolas e de caça mas teria sido do interesse pessoal de qualquer um entrar em combate violento em larga escala depois que a escravidão aberta terminou nos Estados Unidos mais ou menos na mesma época em que a escravidão legal o imposto de renda começou a existir as tensões raciais e os conflitos violentos continuaram muitos acreditaram que o governo veio e salvou o dia na realidade o conflito violento entre as raças foi encorajado pela autoridade por muitos anos a segregação racial foi imposta à força através de leis ironicamente as tensões raciais foram mais tarde agravadas pela integração compulsória imposta pelo governo que procurou coagir pessoas de diferentes raças e culturas para se mesclar querendo ou não mais uma vez o resultado foi violência durante todo o fiasco algumas empresas e escolas se deixadas em liberdade escolheriam a segregação e algumas escolheriam a integração se não se não fosse pelo governo tentando forçar uma política oficial a todos os pais poderiam simplesmente escolher para quais escolas enviar seus filhos segregadas ou não e os compradores poderiam simplesmente escolher quais empresas patrocinar segregadas ou não não só a violência contra os negros foi cometida diretamente pelos agentes do governo a polícia mas até mesmo grande parte da violência privada foi o resultado da fúria de pessoas sendo forçadas pelo governo a lidar com pessoas de outra raça e cultura é tolice pensar que forçar as pessoas a se separarem ou forçar as pessoas a se unirem as tornará mais felizes mais agradáveis ou mais abertas e tolerantes em nenhum dos casos a paz ou a segurança de ambas as raças foi servida pela intervenção autoritária embora seja impossível dizer exatamente como a segregação e o racismo generalizados ou prolongados teriam sido sem o envolvimento do governo é senso comum que se as pessoas de todas as raças e religiões tivessem liberdade para escolher com quem se associar ao menos seria possível que culturas muito diferentes pudessem coexistir pacificamente mas quando o governo se envolve e o debate entre forçar as raças a permanecer separadas ou forçá-las a se misturar obviamente algumas pessoas ficarão irritadas de qualquer forma e com razão isso não quer dizer que todo ponto de vista seja igualmente válido o ponto é que as pessoas de visões de mundo imensamente diferentes por mais sábias ou estúpidas abertas ou intolerantes informadas ou ignorantes que suas opiniões possam ser geralmente podem coexistir pacificamente mesmo em proximidade a menos que o governo se envolva diferentes pessoas podem não gostar umas das outras não aprovar as crenças e estilos de vida de cada um e de fato podem criticar duramente ou condenar outras culturas mas isso não significa que eles não possam coexistir pacificamente com ambos os lados abstendo-se da agressão violenta mas sempre que o governo se envolve a coerção inerente a toda a lei garante que as pessoas simplesmente não vão se dar bem outro exemplo dos efeitos indiretos e deletérios da ação do governo é o fato de que a violência associada ao tráfico de drogas a produção e distribuição de substâncias ilegais existe apenas por causa das leis de narcóticos ao proibir uma substância ou um comportamento mesmo quando todos os participantes são adultos voluntários os políticos criam um mercado negro que não só tem um enorme potencial de lucro devido à limitação da oferta mas cria uma situação que priva especificamente clientes e fornecedores de qualquer proteção legal por exemplo se um traficante for assaltado ou roubado pela polícia ou por qualquer outra pessoa é improvável que ele chame os agentes da lei para ajudá-lo proibir algo consensual seja prostituição jogos de azar ou uso de drogas quase garante que o mercado será controlado pela gangue que seja mais violenta ou que tenha pagado a maioria dos policiais e outros funcionários novamente um exemplo perfeito de antes e depois é a proibição do álcool nos Estados Unidos quando o álcool se tornou ilegal foi imediatamente tomado pelo crime organizado que foi reconhecido não apenas por sua violência mas também por sua capacidade de subornar agentes e autoridades do governo quando o álcool se tornou legal novamente toda a violência relacionada parou quase instantaneamente apesar desse exemplo claro e cristalino dos horríveis resultados da promulgação de leis para proibir vícios a maioria das pessoas ainda apoia leis contra comportamentos e hábitos que eles consideram desagradáveis como resultado a violência relacionada continua em vez de ser reconhecida como um problema que existe por causa do governo e suas leis ainda se imagina que seja um problema que o governo deve combater o mesmo poderia ser dito da infame violência dos agiotas que lidam com o jogo ilegal e a violência dos cafetões em lugares onde a prostituição é ilegal nesses casos uma comparação melhor que antes e depois é uma comparação lado a lado o jogo gera mais violência em Atlantic City onde é legal ou em locais onde é ilegal a prostituição representa uma ameaça maior para todos os envolvidos em Amsterdã onde é legal ou em todos os lugares onde é ilegal isso não quer dizer que a prostituição o jogo e as drogas incluindo o álcool sejam coisas boas mas que boas ou ruins introduzir a coerção do governo na situação não elimina tais vícios mas apenas os torna mais perigosos para todos os envolvidos e muitas vezes para pessoas que não estão envolvidas o mínimo que alguém ainda imagina é que tais leis contra o vício são um resultado de boas intenções os políticos estão bem conscientes de que o jogo a prostituição e o uso de drogas ilegais ainda ocorrem em prisões governamentais os políticos sabem muito bem que se nem mesmo o cativeiro constante a vigilância buscas aleatórias e punições severas puderam impedir tais comportamentos em pessoas que são mantidas em gaiolas monitoradas de perto leis obviamente não podem erradicar tais comportamentos de um país inteiro mas elas podem e fornecem aos tiranos uma desculpa pronta para sempre expandir seu poder e é exatamente por isso que os governos promulgam leis contra vícios para criar crime onde não havia nenhum na tentativa de justificar a existência de poder e controle autoritários em um mundo sem o mito da autoridade muitas pessoas incluindo este autor ainda desaprovariam fortemente o uso de drogas prostituição e outros vícios mas é improvável que apoiassem os esforços para que tais comportamentos sejam violentamente suprimidos não só eles normalmente se sentiriam injustificados em advogar a violência se não tivessem a desculpa da autoridade para se esconderem mas dificilmente iriam querer fornecer os bilhões de dólares necessários para empreender uma campanha violenta e em larga escala contra tais atividades mesmo a pessoa mais crítica teria incentivos econômicos e morais para deixar os outros em paz assim como medo de retaliação de qualquer um a quem ele escolhesse cometer atos de agressão é claro que as críticas abertas a estilos de vida e comportamentos e tentativas de persuadir as pessoas a mudarem seus modos são uma parte perfeitamente aceitável da sociedade humana na verdade se as pessoas tivessem de usar a razão e a persuasão verbal para conquistar as pessoas em vez de usar a força bruta do governo talvez o público alvo estivesse mais aberto a ouvir no mínimo as pessoas não transformariam uma questão de maus hábitos em uma questão de derramamento de sangue e brutalidade como acontece hoje com todas as tentativas de legislar a moralidade o outro lado da noção de que se é ilegal deve ser ruim é se é legal deve ser bom talvez o maior exemplo disso seja o fato de que em 1913 o governo dos Estados Unidos não apenas legalizou a escravidão por meio do imposto de renda confiscando diretamente e forçosamente os frutos do trabalho das pessoas mas também por meio do Federal Reserve Act criação do Banco Central legalizou um nível de falsificação e fraude bancária que confunde a mente simplificando os políticos deram aos banqueiros permissão legal para criar dinheiro do nada e para emprestar esse dinheiro fabricado e falsificado há juros para terceiros incluindo governos embora a maioria das pessoas não tenha consciência dos detalhes de como tais fraudes e roubos ocorrem por meio das moedas fiduciárias e bancos de reservas fracionárias muitas pessoas agora têm o instinto de que os bancos estão fazendo algo enganoso e corrupto o que eles não percebem é que foi o governo que deu aos bancos permissão para fraudar e roubar o público em literalmente trilhões de dólares outro exemplo particularmente controverso de como um debate sobre legalidade pode sobrepor um debate sobre fatos e moralidade é a questão do aborto um lado faz lobby para que a autoridade torne ou mantém o aborto legal e depois defende a prática baseada em sua legalidade o outro lado faz com que o aborto seja proibido na esperança de que a violência da autoridade seja usada para impedir a prática em termos lógicos a única questão relevante que é uma questão religiosa biológica ou filosófica e não uma questão legal é a partir de que ponto que o feto conta como uma pessoa a resposta a essa pergunta determina se o aborto equivale a assassinato ou se é o equivalente a remover um rim no entanto em vez de abordar a única questão que realmente importa por mais complexa e controversa que seja ambos os lados geralmente se concentram em tentar ter a violência da autoridade do seu lado como outro exemplo de injustiça legalizada quase todo mundo está ciente de como processos judiciais se tornam ultrajantes e irracionais por exemplo criminosos invasores ganhando processos de proprietários após se ferirem durante um arrombamento mas eles falham em perceber que são os decretos dos juízes apontados pelo governo que permitem que isso aconteça além do governo ser capaz de legalmente roubar uma pessoa para dar a outra o governo também cria através do atual sistema de litígios um mecanismo pelo qual uma pessoa pode direta e legalmente roubar outra pessoa leis em nome do ambientalismo também são usadas por imorais aspirantes ao poder em ambas as direções com dinheiro suficiente uma empresa que na verdade é poluidora e portanto infringe os direitos de propriedade de terceiros pode trocar contribuições de campanha por permissão legal para poluir ao mesmo tempo elas podem usar leis ambientais para acabar com a concorrência criando e impondo um labirinto de regulamentações ambientais muitas delas desnecessárias ou contraproducentes e às vezes simplesmente idiotas para manter empresas menores fora do mercado além disso os políticos podem usar ameaças vagas de perigos ambientais como desculpas para ganhar o controle da indústria privada controlar o comportamento de milhões ou extorquir mais dinheiro para seus próprios objetivos em muitos setores o sucesso hoje depende menos da prestação de um serviço valioso a um preço razoável do que da obtenção de favores especiais e tratamento preferencial do governo isso pode ser na forma de doações diretas por exemplo garantias ou subsídios negociação por exemplo contratos governamentais sem licitação esquemas de licenciamento como na indústria médica tarifas sobre comércio internacional controle regulatório e favoritismo e muitos outros meios os resultados de tudo isso preços mais altos produtos e serviços inferiores falta de opções e assim por diante são frequentemente considerados como resultado das deficiências da indústria privada em vez de serem reconhecidos pelo que são as consequências adversas do controle autoritário sobre a interação humana as grandes depressões econômicas são sempre o resultado do governo alterando o comércio o crédito e as moedas a despeito da destruição física total a única maneira de destruir uma economia inteira é se intrometer no meio de troca o dinheiro por meio da falsificação legalizada através da emissão de crédito fabricado e da emissão de moeda fiduciária a maioria das pessoas sendo ignorantes em economia básica vê a inflação e outros problemas econômicos como ocorrências naturais infelizes mas inevitáveis na verdade são sintomas de fraude e roubo em larga escala e legalizados as leis de imigração dão outro exemplo de dano indireto e problemas secundários causados pelo governo além da óbvia coerção direta envolvida tais leis causam outros problemas que não existiriam incluindo 1. a atividade lucrativa e muitas vezes violenta de contrabando de ilegais para o país 2. imigrantes ilegais sendo alvos fáceis para o tráfico de seres humanos e outras formas de exploração porque eles não se atrevem a falar ou procurar ajuda e 3. pessoas sendo forçadas a viver sob regimes tirânicos porque não podem escapar fisicamente e como os ilegais já são classificados como criminosos e muitas vezes vistos como indesejáveis simplesmente por estarem no país além de não receberem nem respeito nem proteção da maioria dos cidadãos há menos incentivo para que eles tenham um comportamento cumpridor da lei até mesmo muitos problemas que parecem ser de natureza não governamental existem por causa de alguma lei é claro que há e sempre haverá casos de fraude e roubo cometidos por indivíduos inescrupulosos que agem por conta própria mas a maioria das pessoas está completamente alheia a quantas fraudes esquemas e golpes aparentemente privados não são apenas permitidos pela autoridade mas encorajados e recompensados pelas leis do governo seja intencionalmente ou acidentalmente na ausência de um mercado verdadeiramente livre para se comparar muitos continuam a supor que a coerção estatal é necessária quando tudo que ela realmente faz é dificultar e interferir a produtividade e o progresso humano o que poderia ter sido é impossível sequer começar a imaginar de quantas maneiras a história teria sido diferente se a superstição da autoridade tivesse desmoronado há muito tempo obviamente as atrocidades da Alemanha nazista da Rússia de Stalin da China de Mao do Camboja de Pol Pot e de muitas outras nunca teriam acontecido além disso embora ainda houvesse violentos confrontos culturais ou religiosos regionais as guerras em grande escala simplesmente não aconteceriam e não poderiam acontecer sem que os soldados obedecessem cegamente a uma autoridade se a enorme quantidade de recursos esforço e engenhosidade que foram utilizados na destruição em massa guerra tivesse sido colocada em algo produtivo onde estaríamos hoje? se em vez de gastar tanto tempo e esforço discutindo sobre quem deveria ter as rédeas do poder e para que esse poder deveria ser usado as pessoas passassem todos esses anos sendo inventivas e produtivas como seria o mundo agora? e se cada pessoa pudesse financiar o que quisesse ao invés do governo roubar todo mundo e depois ter uma discussão interminável sobre como esses fundos públicos deveriam ser gastos? e se em vez de discutir sobre qual plano centralizado e autoritário deveria ser imposto à força a todos as pessoas vivessem suas próprias vidas e perseguissem seus próprios sonhos? quem pode imaginar até que ponto a humanidade como um todo poderia ter progredido até agora? isso não quer dizer que sem a crença na autoridade conflitos pessoais nunca surgiriam eles existiriam e às vezes terminariam em violência a diferença é que com a crença no governo eles sempre acabam em violência porque a coerção é tudo o que o governo faz enquanto pessoas mesmo tendo pontos de vista e origens muito diferentes geralmente conseguem encontrar maneiras de coexistir pacificamente qualquer situação em que a autoridade se envolva é automaticamente resolvida pela força com a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo e se em vez de uma discussão contínua sobre quais visões e escolhas devem ser impostas a todos cada ministro da igreja cada empregador e cada indivíduo pudesse decidir por si mesmo como viver o que ele quer chamar de casamento e assim por diante com a questão da oração na escola e se no lugar do governo criar um conflito hostil confiscando a força ou dinheiro de todos os proprietários para financiar um grande e homogêneo sistema escolar público cada pessoa judia cristã muçulmana ateu e etc pudesse escolher quais escolas ou até nenhuma ela quer apoiar isso não significa que as pessoas com visões diferentes gostariam umas das outras ou acabariam acreditando nas mesmas coisas significa que sem acreditar nas mesmas coisas elas ainda poderiam coexistir pacificamente uma situação que o governo não permite e se em vez de agências governamentais decidirem que medicamentos e tratamentos médicos seriam permitidos legalmente que as pessoas utilizassem e quais profissionais seriam licenciados para a prática as pessoas pudessem fazer suas próprias escolhas nesse cenário o negócio de fornecer informações imparciais sobre vários produtos e serviços floresceria as soluções governamentais são sempre políticos decidindo como lidar com situações diferentes e em seguida impondo à força suas ideias a todos os outros mas não é nem moralmente legítimo nem efetivo em uma base prática ter políticos fazendo as escolhas de todos por eles e isso é verdade em todos os aspectos da sociedade como seria o mundo se nos últimos 100 anos em vez de discutir como limitar pela força as opções das pessoas que é o que toda lei faz os indivíduos gastassem seu tempo e esforço tentando novas ideias e apresentando novas abordagens aos problemas cada pessoa podendo dedicar seu próprio tempo esforço e dinheiro a qualquer coisa que pessoalmente escolhesse apoiar e se em vez de um sistema centralizado de redistribuição forçada de riqueza bem-estar social as pessoas tivessem sido deixadas em liberdade para decidir por si mesmas as melhores e mais compassivas maneiras de ajudar os necessitados em vez de um sistema que recompensa a preguiça e a desonestidade e gera dependência poderíamos ter um sistema que realmente ajude as pessoas e se ao invés do governo forçar as empresas a fazer o que os políticos e burocratas declarem ser seguro as pessoas pudessem elaborar novas ideias e invenções definir suas próprias prioridades e tomar suas próprias decisões sobre como melhor se proteger e se no lugar de ter uma máquina de controle centralizada tentando forçar as pessoas a serem justas as pessoas pudessem escolher por si mesmas com quem se associar quais acordos fazer e assim por diante tudo o que o governo paga cria um conflito todo o projeto público de doações concedidas para eventos artísticos as subvenções para certos estudos ou negócios escolas parques tudo o que for público significa roubar milhares ou milhões de pessoas a fim de dar o dinheiro para alguns privilegiados porque alguém esperaria que todos em um país inteiro ou mesmo uma centena de pessoas concordassem em como seu dinheiro deveria ser gasto e se em vez de muitos trilhões de dólares em poder de compra serem desviados e sequestrados todos os anos para financiar as agendas dos políticos e seus burocratas essa riqueza tivesse sido investida nas coisas que as pessoas que ganharam dinheiro realmente desejavam e se nos últimos milhares de anos cada pessoa tivesse cuidado de suas próprias vidas e não tentasse usar o governo para forçar suas ideias e prioridades a todos os outros e se em vez de ter um monstro gigante e centralizador limitando violentamente as escolhas as opções a criatividade e a engenhosidade de todos na tentativa de forçar a conformidade e mesmice enquanto drenos produtores de suas ideias e riquezas tivéssemos diferentes pessoas e grupos tentando novas ideias e descobrindo as melhores maneiras de resolver problemas e criar um mundo melhor guiados por suas próprias crenças e valores infelizmente a ideia ainda aterroriza muitas pessoas que ainda imaginam que um mundo forçosamente controlado por políticos seria mais seguro e civilizado do que um mundo habitado por seres humanos livres exercendo o livre-arbítrio e o julgamento individual o fato é que são aquelas pessoas que colocam sua fé no governo para fazer as coisas funcionarem embora sejam de longe a maioria e embora possam querer o bem que são o problema como resultado de sua doutrinação no culto da autoridade elas continuam a acreditar e empurrar a ideia profundamente insana que o único caminho para a paz justiça e civilização harmoniosa vem da constante e generalizada coerção e controle forçado do governo da opressão perpétua e da escravidão feita em nome da lei e do sacrifício do livre-arbítrio e da moralidade pela dominação e obediência cega por mais duro que isso possa soar essa é a base de toda crença em governo aceitando a realidade os estatistas costumam dizer mostre-me um exemplo de onde a sociedade sem governo a anarquia funcionou é claro já que estão falando de sociedades quase inteiramente de autoritaristas profundamente doutrinados a sociedade sem casta dominante raramente é contemplada menos ainda experimentada no entanto os estatistas usam o fato de nunca terem experimentado a verdadeira liberdade porque o conceito é completamente estranho a sua maneira de pensar como prova de que uma sociedade sem estado não funcionaria isso seria semelhante a um grupo de médicos medievais que usam sanguessugas para qualquer doença argumentando mostre-me um caso em que o médico curou uma dor de cabeça sem o uso de sanguessugas é claro que se nenhum deles nunca considerou algum tratamento diferente de sanguessugas não existiria um exemplo de métodos alternativos funcionando mas isso seria um testemunho da ignorância dos médicos e não da ineficácia de tratamentos que nunca foram tentados mas o ponto mais importante é que a anarquia é o que temos dizer que a sociedade não pode existir sem governo é exatamente tão razoável quanto dizer que o natal não pode ocorrer sem o papai noel a sociedade já existe sem governo e é assim desde o início foi o povo imaginando uma entidade com o direito de governar alucinando uma coisa chamada autoridade que fez com que a história da humanidade consistisse largamente em opressão violência sofrimento assassinato e desordem ironicamente os estatistas frequentemente apontam para a morte e o sofrimento que ocorre quando dois ou mais grupos estão brigando pelo comando e rotulam como anarquia citam isso como evidência de que sem governo haveria caos e morte mas esse derramamento de sangue e opressão é o resultado direto e óbvio da crença na autoridade e não o resultado de uma falta de governo é verdade que comparado a vida sob um regime autoritário estável e arraigado a vida em um país onde as pessoas estão brigando sobre quem a nova autoridade deveria ser através de rebeliões guerras civis uma nação conquistando outra etc pode ser muito mais perigosa e imprevisível como resultado as pessoas que vivem em áreas devastadas pela guerra geralmente desejam apenas que haja um fim para o conflito que um lado ganhe e se torne um novo governo para essas pessoas um governo estável pode representar relativa paz e segurança mas a causa subjacente da opressão cometida por regimes estáveis e o derramamento de sangue que ocorre durante as lutas pelo poder é a crença na autoridade se ninguém acreditasse em uma classe dominante legítima ninguém iria discutir sobre quem deveria governar se não houvesse trono ninguém brigaria por ele todas as guerras civis e quase todas as revoluções se baseiam na suposição de que alguém deveria estar no comando sem a superstição da autoridade não haveria razão para tais coisas acontecerem por sua própria natureza governo não acrescenta nada de positivo à sociedade não cria riquezas e não gera virtudes acrescenta apenas violência imoral e a ilusão de que tal violência é legítima permitir que algumas pessoas dominem a força todas as outras o que é tudo que o governo faz não contribui para a sociedade com sequer uma partícula de talento ou habilidade ou produtividade ou desenvoltura ou engenhosidade ou criatividade ou conhecimento ou compaixão ou qualquer outra qualidade positiva possuída por seres humanos em vez disso constantemente sufoca e limita todas essas coisas através de suas leis coercitivas é destrutivo e insano aceitar a noção de que a civilização requer a limitação forçada de possibilidades e a violenta restrição da mente e do espírito humanos de que a sociedade civil só pode existir se o poder e a virtude de cada indivíduo forem forçosamente superados e suprimidos por uma gangue de mestres e exploradores de que não se pode confiar no homem comum para se governar mas que se pode confiar nos políticos para governar todos os outros de que a única forma de exteriorizar a moralidade e a virtude humana é esmagar o livre-arbítrio e a autodeterminação de bilhões de seres humanos e convertê-los em fantoches irrefletidos obedientes de uma classe dominante e uma fonte de poder para tiranos e megalomaníacos de que o único caminho para a civilização é a destruição do livre-arbítrio do julgamento individual e da autodeterminação esse é o alicerce o coração e a alma da superstição chamada autoridade quando as pessoas estiverem prontas para reconhecer essa mentira de onda pelo que ela é e começarem a aceitar a responsabilidade pessoal por suas próprias ações e pelo estado da sociedade em nenhum momento antes então a verdadeira humanidade poderá começar as pessoas podem desesperadamente desejar a paz na terra até ficarem com o rosto azul mas elas nunca a verão ao menos e até que estejam dispostas a pagar o preço desistindo de uma superstição antiga e cansada a solução para a maioria dos males da sociedade é que você caro ouvinte reconheça o mito da autoridade pelo que ele é abandone-o em você mesmo e então comece os esforços para desprogramar e acordar todas as pessoas que você sabe que como resultado da doutrinação no culto da adoração à autoridade e apesar de suas virtudes e intenções nobres continuam a apoiar e participar da máquina violenta anti-humana destrutiva e perversa de opressão e agressão conhecida como governo a moral da história revisitada contrariamente ao que quase todos foram ensinados a acreditar governo não é necessário para a civilização não é propício para a civilização e de fato é a antítese da civilização não é cooperação ou trabalho em conjunto ou interação voluntária não é coexistência pacífica é coerção é força é violência é a agressão animalesca camuflada por rituais pseudo-religiosos de culto que são projetados para que pareça legítimo e justo é a perversidade brutal disfarçada de consentimento e organização é a escravização da humanidade a subjugação do livre-arbítrio e a destruição da moralidade mascarada de civilização e sociedade o problema não é apenas que a autoridade pode ser usada para o mal o problema é que em sua mais básica essência ela é o mal em tudo o que faz derrota o livre-arbítrio do ser humano controlando-o por meio da coerção e do medo ela se sobrepõe e destrói as consciências morais substituindo-as por uma obediência cega e refletida não pode ser usada para o bem mais do que uma bomba pode ser usada para curar um corpo é sempre a agressão sempre a inimiga da paz sempre a inimiga da justiça no momento em que deixa de ser agressão deixa de se enquadrar na definição de governo é, por sua própria natureza uma assassina e uma ladra a inimiga da humanidade um veneno para a humanidade como dominadora e controladora governante e opressora não pode ser outra coisa o alegado direito de governar em qualquer grau e em qualquer forma é o oposto da humanidade o início da violência é o oposto da coexistência harmoniosa o desejo de domínio é o oposto do amor pela humanidade esconder a violência sob camadas de rituais complexos e racionalizações autocontraditórias e rotular agressão bruta como virtude de compaixão não muda esse fato reivindicar objetivos nobres dizer que a violência é a vontade do povo ou que a está cometendo pelo bem comum ou pelas crianças não pode transformar o mal em bem legalizar o mal não o torna bom um homem subjugando a força a outro não importa como é descrito ou como é realizado é incivilizado e imoral a destruição que causa a injustiça que cria o dano que faz a toda alma que toca agentes vítimas e espectadores não pode ser desfeito ao chamar algo de lei ou por alegar que isso era necessário o mal em qualquer denominação ainda é o mal a mensagem final aqui é muito simples todos os registros históricos a gritam mas poucos até agora se permitiram ouvir a mensagem é esta se você ama a morte e a destruição opressão e sofrimento injustiça e violência repressão e tortura desamparo e desespero conflitos perpétuos e derramamento de sangue ensine seus filhos a respeitar a autoridade e os ensine que a obediência é uma virtude se por outro lado você valoriza a coexistência pacífica a compaixão e a cooperação a liberdade e a justiça ensine aos seus filhos os princípios da autopropriedade ensine-os a respeitar os direitos de cada ser humano e ensine-os a reconhecer e rejeitar a crença na autoridade pelo que ela é a superstição mais irracional autocontraditória anti-humana cruel destrutiva e perigosa que o mundo já conheceu fim da leitura se você gostou da narração e do conteúdo do livro peço a gentileza de apoiar o canal Atle Empire inscreva-se compartilhe o conteúdo ou ajude com doações o livro A Mais Perigosa Superstição está à venda na Amazon após 230 cópias vendidas para cobrir os custos da capa e da revisão vou disponibilizar o PDF gratuitamente agradeço imensamente o Eric por seu trabalho e por divulgar este livro em seu canal a liberdade é inevitável a liberdade a liberdade a liberdade Obrigado.